Senhoras e senhores, amigos e amigas, não tão amigos, não tão amigos assim, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui da N7 Vingadores e dessa vez o Kit tava querendo fazer live e aí eu falei, pô, vamos fazer live só se for pra falar do Thiago Santinelli e a treta aí com a MBL, porque saiu um monte de vídeo, né, até o nosso querido, não tão querido assim, Nando Moura fez vídeo, um vídeo lamentável, mas a gente não vai reagir ali não, então a gente queria fazer, vamos falar um pouco sobre essa treta aí, vamos fazer um react e é isso aí, depois que a galera acumular aí, aí talvez aí depois eu saio lá pra umas 11 horas, vou ficar aqui até chegar uma galera, mas primeiro vamos ver aí o vídeo do Santinelli e é isso aí, bom, vamos trocar uma ideia aqui. A gente vai reagir ao do Santinelli ou a gente vai adiantar o lado e pegar logo um vídeo de... Não, vamos ver o do Renan, que a gente não viu, aí qualquer coisa depois a gente... Apesar que o do Renan você ainda tem uma hora, né, tem mais de uma hora de vídeo, mas... É uma live, né, mas deve ter um cortes, um negócio assim, não? Será que tem cortes aí pra gente acompanhar? Tem também vídeo de gente reagindo a isso, né, mas eu acho que eu não quero ver um vídeo... Isso aí é pior ainda, não, não, o vídeo sem reagir é pior. É, eu quero ver um vídeo do Luigi verso essa merda, não. Não, não, que isso. E o Luigi é chato pra caramba. Eu não sei porque a galera gostando do Luigi, cara, eu acho meio chato os vídeos dele. Cara, não tem um... Esse vídeo de mais de uma hora é uma live, né? Será que a gente vai ter que ver a live? Ah, porque eu coloco o vídeo do Mamãe Falei, que acho que é mais curtinho. Depois a gente vê o vídeo do Santinelli, eu queria que o Michel entrasse aqui. Porque o Michel que tava defendendo lá no chat, né, falou, Não, o Thiago Santinelli é um mentiroso. Eu queria ver. É isso que eu quero ver. Tem um vídeo de 12 minutos no canal do MBL. Que diz que é uma resposta, o nome é desafio ao Thiago Santinelli. O MBL, talvez seja melhor, né, do que ver uma live de uma hora do... Tá, então pode ser isso aí. O que eu achei, né? Eu imaginei que tivesse um vídeo do MBL. Então, vamos lá. O Michel, Michel, cadê você, Michel? Entra aí, Michel. Entra aí, vai passar pano. Quem é fã do MBL é o... Ah, tem o Florestinha também, né? Quem? O Bonjove, que é bem fã do MBL. Não, o Bonjove, é o Michel, não é? O Bonjove, não. O Michel, não, né? Ah, é, o Michel. Eu tava com o Florentino com o Gabriel Rocha. Não, Michel. Bom, coloca aí pra gente ver. Tá bom. Esse vídeo aqui é uma resposta ao humorista Thiago Santinelli. Um humorista petista que quer fazer uso de um estilo desbocado, politicamente incorreto, pra atacar adversários de direita e assim crescer no campo da esquerda. Ele quer pegar a ideia que a direita tem de que o humor não pode ser brecado, que o humor não pode ter restrições, pra, na cabeça dele, fazer uso de ataques pessoais muito duros contra figuras de direita, inclusive criminosos, e toda vez que repreendido o alvo de processo, dizer, ué, mas vocês não são favoráveis à liberdade de expressão. Ele agora veio com um ataque duro ao público. É verdade, cara. Ele disse que essa imagem que vocês estão vendo na tela aí, da perícia que houve na casa da Amanda pro país da Polícia Civil, foi forjada por nós do MBL. Ou seja, o MBL conscientemente fantasiou pessoas de investigadores, de papiloscopistas ligados à Polícia Civil, pra tirar uma foto pra que a Amanda pudesse forjar que foi alvo de um assalto e se vitimizar em redes sociais. Para aí um pouquinho, para aí um pouquinho. Não foi isso que ele disse, não, cara. Ele falou assim, ó, talvez... É isso que a galera não entende. É uma coisa, tá? Você suspeitar de algo, juridicamente falando, né? Você levantar alguma suspeita sobre algo e você afirmar algo, são completamente diferentes. Daí isso eu acho que o Santinelli faz muito bem. Que ele anda bem em cima da linha, né? Tênue entre ajustir o que é um questionamento e o que é uma afirmação. Então ele fica assim, pô, será? Será? Talvez. Entendeu? Isso aí faz uma grande diferença. Então isso aí que o MBL tá fazendo é mais um terror psicológico aí, querendo... É, como eu falo assim, é um terror jurídico. Falar, ah, eu vou te processar porque você falou isso. Sendo que não vai dar nada, cara. Se o MBL processar ele, não vai dar nada. Essa é a verdadeira... Tipo, como é que eu falo assim? É o que vai acontecer. E mais uma vez, né? Isso mostra a hipocrisia da direita em defender o humor sem limite, né? Mas quando esse humor é voltado pra eles, pra atacar eles, eles não gostam, né? É só aquela falácia, né? Falácia não, é a hipocrisia, né? Boa e velha hipocrisia aí da direita. Vai, pode continuar aí. Então, enganando todo mundo, enganando a polícia, fazendo um B.O. falso, tá? Mentindo pra todo mundo. Colocando pessoas vestidas de autoridades, o que por si só já é crime. E aí, ou com participação da polícia, jogando ao nosso lado como parte dos mentirosos. Ou enganando a polícia, estamos aí obtendo likes. Fomos denunciados por ele e, portanto, temos que responder. É ou não é? E aqui vamos trazer a nossa versão e por que esse Thiago Santinelli tá bem encrencado. Roda a vinheta. Amigos, antes de continuar, eu aviso pra vocês, estamos no mês... Dá pra dar uma acelerada aí? Ela tá sensacional. E ela vai, além de autografada lindona pra você na tua casa, ela forjada, né, e o MBL avisando... Tá vendo esse post aí? É o humorista Thiago Santinelli avisando que Amanda, né, e o MBL, especificamente o MBL, forjaram aí uma cena, tá? De patrões... Volta aí, volta aí. Dá pra ler o tweet dele aí? Pera aí, deixa eu ver se acabou. Ah... ...de vocês, se forjar uma ação policial é crime? É, até então ele não... Lá é simplesmente... O MBL precisamente forjou uma perícia na casa da Amanda do auxílio KKK. É, aqui ele tá... Aí ele acusou, hein, mesmo? Aí já... É, aí ele acusou. Aí ele acusou. Aí é embaçado. Mas já botou tudo na mesa já. É, aqui é... Aqui ele deveria... Aqui tá meio complicado. No vídeo dele, ele não faz isso. Mas aí tem que... É que do MBL também não dá pra acreditar muito, né, nesse sprint aí. Infelizmente, o MBL não tem muita credibilidade. Mas provavelmente ainda ter sido ele que fez isso. Vamos ver. Porque ele tem todo aquele histórico também, né? De ele pegar aquele sprint dos bagulhos deles lá e tirar fora de contexto. Eu não entendi porque é a Amanda do auxílio. Que porra é a Amanda do auxílio? Ah, porque ela pegou auxílio emergencial, né? Ela é a... Ela fica falando contra... Ele até fala no vídeo dele, né? Que essa galera aí que prega estado mínimo, mas é estado máximo pra eles, né? É estado mínimo pro povo. Mas eles não foram contra o auxílio? Oi? Acho que não. Não foram pro auxílio, não. Não, eles não foram contra o auxílio, não, pô. Não? Mas eles... Ah, sei lá. Que eu saiba, não. Não vi. Pô, essa parada do auxílio também... Eu lamentava, né? Os caras do porra. É foda, né? Porque, tipo, assim... Sinceramente, muitas coisas que falam do MBL é meio que, tipo, assumindo, sabe? Tipo, pô, teve aquela vez, né? Clássica. Que eu falei, né? Que o MBL defende o impulso progressivo. Aí falaram... Não. O Merlin falou... Não, impossível. O Liberal nunca ia defender isso. Não sei o quê. Mas aí depende qual é esse imposto progressivo que eles defendem, né? Por exemplo, se eles defenderem no MOLDS do... do Paulo Guedes, que o Paulo Guedes queria dar 200 reais, né? De auxílio. Então tem que ver, pô. O cara defende, tá? Mas defende como? Qual é a proposta que eles têm pra defender? Eu não sei qual que foi a... Sabe? A proposta do auxílio emergencial deles. Mas eu sei que eles não foram contra, não. Sim, sim. Que eu saiba, não. É, o MBL tem que começar... É, a galera também tem que perguntar, né? Assim, eu falava... Ah, vocês são contra, mas pelo menos pergunta, né? Tipo, a galera tá lá... Ah, eu defendo o impulso progressivo. Aí a galera que tá debatendo com eles, tem que chegar e perguntar, né? Falar assim, tá, qual é o molde de... Eu lembro que o Kim voltou contra... Acho que o aumento... E aí ele foi o único cara que voltou contra o aumento porque era a medida eleitoreira, né? Do Bolsonaro. Aí, tipo assim, todo mundo acusou o Bolsonaro de estar fazendo medida eleitoreira, mas todo mundo votou a favor. Aí eu lembro até que o Santinelli reagiu a isso, ou... Não, foi o Santinelli, não. Foi o Gaio Fato. O Gaio Fato reagiu a essa merda. Aí o que falou, não, eu fui o único que votei contra. Aí o Gaio Fato, é, né? Mas é óbvio que você ia levantar contra porque tá ajudando os pobres, entendeu? Tipo, esse cara defendeu o Bolsonaro praticamente, tá ligado? Só que não, porque pra atacar o Kim... Tipo assim, eu acho que às vezes as pessoas são meio injustas com o MBL. O MBL é uma merda, mas às vezes... Não, mas aí também... Muito ridículo também. Sim, mas aí entra também no lance que é o seguinte, né? Vamos supor, ah, o cara tem medidas eleitoreiras, assim, mas quando é pra defender pobre, ele vai contra. É por isso que toda medida eleitoreira é pra defender pobre, né? Entra aí, jovem, se você puder. Eles defendem o auxílio, porque eu não lembro exatamente do Kim falando do auxílio, se não a respeito dessa parada do Bolsonaro, né? Que ele meteu essa medida eleitoreira aí, tá ligado? É, entra aí, jovem. Entra aí, entra aí, mano. Entra aí, mano. Agora é o seu momento... É, o seu momento de brilhar. É o seu momento de brilhar. Arrojado agora. Vai ter que defender a honra do... Do MBL aqui. Do MBL, é igual o Frota pra defender Israel. Mas já a gente muda de assunto, pô. Você não precisa ficar live tudo, não. Já a gente fala de Israel aqui, o Frota aparece. Tá, então voltando ao lance do auxílio. É que, cara, é embaçado, né? Porque, vamos lá, é... Geralmente medidas pró-povo, né? Pró-povo. É medida considerada eleitoreira. E aí o MBL tem essa desculpa, né? De, ah, eu sou contra porque é medida eleitoreira. Então é meio complicado essa... Não dá pra falar se eles... Por esse voto do Kim, né? Se ele é contra o pobre ou não. Tem que pegar a série histórica, né? Do Kim. Aí tem que ver se ele... Por exemplo, quando teve o primeiro auxílio emergencial, que não era a época de eleição, se o Kim foi favorável ao aumento pra 600 reais, né? Porque o Paulo Guedes queria dar 200. Aí tem que ver a votação que ele fez, né? Se ele votou favorável ou contra. Aí eu não sei. Pode pôr play. Tem um vídeo aqui de alguém... Eu já tinha um tweet de alguém falando assim... O MBL era a favor do auxílio. O que o MBL combateu foi o uso da medida pelo Bolsonaro em ano de eleição pra ganhar voto. Mas até que o próprio PT, diga-se de passagem... Aí o... Assinaram a Menezes e respondeu falando que o Kim votou não. Só que eu acho que... Quer dizer, eu não sei, né? Mas talvez seja o não justamente pro bagulho do... Auxílio emergencial do... Aumentada, né? É, então... É, porque assim... O Bolsonaro fez um pacotão do auxílio emergencial na época da eleição. Três anos atrás tem um vídeo aqui do Kim falando assim... O deputado federal Kim, o Areva, defendeu a aprovação urgente do auxílio emergencial. Mas tem um vídeo dele falando aí? Tem, tem um vídeo dele. No Facebook o problema é... É uma página fuleira do... Você quer que eu bote? Ah, vamos pôr. É curto? É três minutos, não. Ah, vamos pôr pra gente olhar. Vai, já que a gente entrou nesse assunto, vamos terminar esse assunto. Deixa eu... Deixa eu mudar aqui a janela. Dá pra ouvir? Convergências ali entre esquerda e direita. Felicidade de ver que a gente tem... Convergências ali entre esquerda e direita em dois assuntos de extrema importância, né? Um é a manutenção e preservação do regime democrático, né? Concordar com as regras do jogo e do debate de ideias. E outro com a ideia de se instituir uma renda mínima, uma renda básica, universal. É uma ideia que já na doutrina une esquerda e direita há algum tempo ali, desde os liberais, mil, Friedman, até indo pra autores mais sociais democratas, autores mais socialistas. E a realidade é que hoje nós temos, pra além do estado de pandemia, né? Um estado que é concentrador de renda, né? Um estado que tira do mais pobre na tributação do consumo e dá pro mais rico, seja pra elite do funcionalismo público aqui em Brasília, seja pra privilégios tributários aí, na ordem de mais de 300 milhões de reais pra empresas que têm poder de lobby aqui no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto e conseguem esse benefício, ou seja, em vez da gente ter um estado que garante o mínimo de sobrevivência pro cidadão, né? Isso que é a ideia da renda básica universal e que empodera o cidadão pra ele decidir aquilo que é a prioridade pra própria vida, dando o poder de compra pra ele diretamente, a gente tem um estado que, pelo contrário, tira o dinheiro do mais pobre na tributação do consumo e, muitas vezes, traz dinheiro do mais rico. Dizer que eu apoio 100%, não só que você tenha essa retomada do auxílio emergencial, mas que ele seja transformado numa política de estado, numa política pública permanente, há espaço fiscal pra isso, citei dois exemplos aqui que já são na ordem aí de centenas de bilhões, tanto as renúncias tributárias como salários aí acima de 20, 25, 30 mil reais que você tem hoje no funcionalismo público, que a gente poderia utilizar como fonte de receita e nesse período de pandemia, mais do que nunca, a gente precisa ter essa base de sustentação a população mais pobre pô, é essa? tá usando o indicado de base? o cara vai ficar trial version na live toda? é, que que é? ele deve tá usando algum aplicativo trial version e vai ficar nessa? trial version como é que que é isso? ah, é algum, ele tá usando algum aplicativo de microfone, tá ligado? e o aplicativo de microfone é a versão gratuita, que aí, tipo, é só pra teste, né? então, não, 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 vai ter essa macaquice aí, entendeu? ele não vai conseguir usar de forma prática essa merda aí eu não tô achando o vídeo do Kim o vídeo do Kim, o quê? esse? não, o vídeo não, ele tá sendo meio genérico, tá falando, ah, imposto progressivo eu queria achar um dele falando sobre valores pô, ah, eu não sei ele falou, pô, é que ele falou que o auxílio emergencial tem que ser parado permanente, tá ligado? tem um outro dele na câmera aqui, de 5 minutos pô, a gente pode deixar essa merda pra lá também, né? não tem lá tanto é, deixa, deixa, deixa é, peraí é, vamos voltar lá, vai perguntei da Amanda do auxílio aí é o humorista Thiago Santinelli avisando que Amanda, né, e o MBL específico de MBL ficaram aí uma cena, tá, de papiloscopistas procurando provas na casa dela de acordo com ele, isso não aconteceu não, é, ele votou sim aqui em categoria ampliação do auxílio aqui o PL 735 de 2020 estendendo auxílio emergencial de 600 para agricultores, famílias, blá, 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 blá aí teve seis votos, não aí teve nenhum dos deputados que votou contra era o Kim Categori então, provavelmente ele votou sim, né? ou ele pode ter sido abestido, né? 2022 quem foi? aqui já o de 2022 2022, também que ele voltou contra eu lembro disso ele votou contra quando foi quando o Bolsonaro estava usando como medida eleitoreira e foi assim, sinceramente foi uma hipocrisia da galera que estava, né criticando o Bolsonaro mas estava votando sim, caralho é assim, é que se você vota é que se você vota não você está, querendo ou não é voto no bolso da galera, né? você está dando dinheiro para a galera ou você critica ou você vota sim, cara não faz sentido essa merda não sei, eu acho que não tem não tem problema você criticar e falar e votar assim ao mesmo tempo eu acho que é um contrário é que você diz assim não, não é porque você mas ele está fazendo motivo eleitoreiro mas é um motivo eleitoreiro só que é um motivo eleitoreiro que põe dinheiro no bolso do povo como é que você vai dizer que é motivo? ah não, é motivo simplesmente eleitoreiro se tem que acontecer se o bagulho tem que rolar exatamente é igual vamos supor vamos supor que o Bolsonaro constrói um hospital constrói um hospital em qualquer lugar aí só que bem na época da eleição entendeu? tipo, é uma medida eleitoreira só que vai beneficiar o povo tá ligado? como é que você vai ser contra uma coisa que vai beneficiar o povo? é meio difícil entendeu? pô, mas isso está tipo nível daqueles caras tipo assim ver alguém fazendo uma boa ação e falar assim ah, só fez isso para aparecer pô, mas tipo dá para falar existe os dois pô, mas você queria que o cara não fizesse então? aí é que tá é tipo é isso que eu a gente vai ter que concordar não, eu concordo mas é mas é verdade é igual você pega aquela galera que sai distribuindo alimento mas fica filmando para postar na internet é por isso que Jesus falou né cara que se você vai fazer uma coisa não deixa sua mão direita saber o que a esquerda está fazendo ou o que a esquerda está fazendo a direita saber uma coisa assim pode ser tá ligado? tá ligado? é porque se se é a sinceridade do cara o cara não vai ficar por aí espalhando ah, eu tô fazendo isso eu tô fazendo isso porque isso aí é uma auto promoção isso aqui é a promoção que tá fazendo pessoas melhores tipo a pessoa ajudando outras pessoas mas não tira o fato do cara tá fazendo isso a benefício próprio entendeu? acho que uma coisa não exclui a outra tá é assim por isso que eu falei não vou criticar o Kim por ter votado contra porque realmente né no motivo que ele deu ele tem razão mas também eu não vou criticar a galera da esquerda que votou favorável porque essa galera da esquerda que ainda não colocou dinheiro ajudou né a colocar dinheiro no bolso do povo então é um negócio ia somar zero tá ligado? mesmo porque ô Felipe boa noite primeiro aí mesmo porque se a esquerda fosse contra cara ia virar eleitoralmente contra eles isso aí falavam exatamente também tem isso então o interesse maior foi muito mais isso cara ou eles dizem que defende o povo a gente tá querendo dar dinheiro vocês não tão querendo tá vendo? não tão deixando tão lutando contra isso é um bobo não né cara isso também bom continua aí então vamos lá e ele se baseia na declaração de um perfil vamos dizer apócrifo com um nome engraçado no youtube dele que disse a seguinte coisa Tiago muito boa noite espero que esta informação ajude a esclarecer este engodo do NBL sou perito criminal de segunda classe da polícia civil de São Paulo meu nome é Rodrigo Duraes Carlin fiquem à vontade para confirmar vamos aos fatos e aí ele vai listando uma série de argumentos de que as pessoas estavam ali elas eram façantes porque elas não estavam usando coletes ou camisetas escrito perito criminal não estavam vamos dizer usando os distintivos armas e cinturão no bolso uma série de procedimentos que de acordo com ele não foram cumpridos fazendo com que obviamente aquilo tenha sido uma armação isso foi então um perfil que usou o nome de uma pessoa que se diz aí como um perito e que ele estava denunciando que esse procedimento não existe aquilo é vingudo que é uma armação que a Amanda não foi assaltada e vamos colocar aqui isso aí é um comentário no vídeo em que o próprio Santinieri diminui o que aconteceu com a Amanda e trata aquilo como uma armação nós forjamos um assalto na casa da Amanda e com base nisso a Amanda brilha nas redes sociais inclusive é uma ameaça subentendida ali porque ele fala assim cara namorado esse aqui é um dos bagulhos mais whatever que eu já vi em toda a minha vida eu assisti o vídeo do Nando Moura porque fiquei curioso e assisti o vídeo do Mamãe Falei porque ele disse que estava engraçado e eu vi o vídeo do Santinieri porque eu assisto as merdas do Santinieri inclusive eu acho até que ele está perdendo bastante a graça parece até que ele já desistiu de fazer piada durante os vídeos eu já ri dos vídeos dele hoje em dia está meio só vai é que política está meio sem graça ultimamente se você pegar mesmo a falta política está meio o Vingarrolo vai querer a oportunidade do Vingarrolo crescer o que eu estava te falando assim cara assim maluco isso não tem relevância tá ligado tipo assim se aconteceu ou não o bagulho não tem relevância porque o problema ao meu ver é eles sugerirem que foi algo político tá ligado sim é o problema tá ligado tipo porra você acha que não tem nada a ver foi um atentado político assim provavelmente não foi né provavelmente não foi porque se fosse político porque que os caras assaltaram o caminhão de mudança na saída não faz sentido e porque que eles não levaram a câmera dela não levaram nada mais aí você tem que confiar na palavra dela de que a câmera dela tava lá e eles roubaram só o coisa levaram outras coisas da TV levaram só o cartão mas mesmo assim você tem que confiar na palavra dela não a palavra dela disse que levou alguns anéis dela que tava lá em cima disse que levou isso daí também não é que ela disse que levou nada agora tinha muito mais coisa na casa eles não quiseram levar agora foram vasculhar o quarto e tem as câmeras comprovando mas o foram direto no quarto dela perguntaram dela ou seja conheciam ela perguntaram dela então só que essa parte você tem que entender uma coisa essa parte que tá dentro da casa dela tudo que aconteceu lá dentro você tem que confiar na palavra dela tá ligado é isso e qual é a palavra dela seguinte foi um atentado político só que quando você vê pela câmera de fora você vê que os criminosos roubaram também o caminhão de mudança ué se é um atentado político e tem eles botando uma TV também me responde o seguinte amarraram amarraram a mãe dela e a tia e a avó por que que você vai entrar numa casa que tem outra TV tem mais coisas não leva nada levou uns anelzinhos faz sentido isso pra você entrou lá viu os bens vamos deixar tudo aí vamos levar só essa TV que tá aqui fora o resto a gente deixa a gente amarrou ficou 15, 20 minutos poderia ter levado um monte como a gente não quer levar não ué porque assim se eu sou um criminoso se eu sou um criminoso tô pensando no mesmo criminoso tem uma televisão instalada que tem fio pra tirar que tem antena pra tirar e tem uma televisão na caixa eu prefiro pegar a televisão na caixa eles ficaram leva tudo eles ficaram entre 15 e 20 minutos lá dentro dava tempo deles ter pegado o que eles quisessem e eles foram direto no quarto dela vasculharam tudo levaram o cartão de memória dela mas e não quiseram levar mais nada eu acho muito estranho isso eu lembro das críticas do Santinelli é que eles não ficaram isso o tempo todo lá não que foi um negócio é isso também que eu tô pensando que o tempo também é uma coisa que a gente tem que conferir porque o problema uma coisa que eu concordo com o Santinelli totalmente é que não dá pra você acreditar no MBL o que o MBL falou você não escreve você não confia é nele que dá pra acreditar ele é que tem a credibilidade deu pra eu perceber não também não você vê que ele foi enganado lá pelo perito aí que o cara fala cara ele não foi enganado diz né o cara fala se o cara entra no seu Twitter e fala se você aí tem outra questão né qual a dificuldade dele entrar em contato com o cara eventualmente tudo vai se comprovar tá ligado isso aqui isso aqui isso aqui é basicamente outro caso Marielle tá ligado a diferença do caso Marielle era bem mais óbvio né esse não é tão óbvio assim pelo menos até agora tipo assim é uma discussão tão imbecil cara sabe tipo mesmo que tudo isso que seja dito aconteça cara não fica provado que foi algo político porra poderia ter sido só um sequestro aleatório tá ligado os caras queriam fazer um sequestro viram que ela não tava lá e saíram existe um histórico aí no caso só pra matar esse que o Kit falou é que assim se a galera fosse pra sequestrar ela aí seria um atentado político entendeu eu não tava em casa como é que a gente sabe se é polícia as pessoas sequestram pessoas as pessoas são sequestradas e recompensam pedidas isso é o que acontece mas se você vai sequestrar um político pelo fato dele ser político é um atentado político entendeu o Felipe dois três meses acho que o atentado político tipo assim por exemplo você vai sequestrar o político e você acha que ele tem dinheiro tá ligado sim ainda assim vamos lá tá ligado não mas é considerado um atentado político o Kit porque se você tá ligado se o motivo isso só piora as coisas porque aí tipo assim foda-se então o que é atentado político o que é merda é atentado político sim é porque é igual o feminicídio tá ligado se você matar uma mulher por ela ser mulher é um atentado um feminicídio apesar que isso não faz o melhor sentido mas tudo bem se isso se qualquer merda é um atentado político não não é qualquer merda é qualquer merda que aconteça com o político pelo fato dele ser político vamos supor supondo aqui supondo vamos supor que o Lula tá andando de carro peraí só um minuto vamos supor que o Lula tá andando de carro lá e um cara dá um tiro na cabeça do Lula se o cara não sabia que ele era o Lula homicídio se o cara sabia que ele era o Lula e matou ele porque ele era o Lula atentado político entendeu você entendeu é a diferença é isso é isso é se o cara se o cara ele sofre uma violência por ele ser político é um atentado político então vamos supor o caso da menina se ela for foi é é por razões políticas é é sim não mas então mas razões políticas olha só porque a pessoa é política então por exemplo se a pessoa é política você sabe que ela tem dinheiro isso não é uma razão política caralho se for razão política eu entendo agora não porque porra isso não faz nenhum é tipo assim não vamos sequestrar o Lula sequestrar o presidente que é uma pena do caralho mas também deve dar uma recompensa do caralho tá ligado e aí tipo porra aí é atentado político essa merda então qualquer porra é atentado político fantasia mas qualquer coisa que seja contra o político é atentado político antes é que o cara não saiba que o maluco é um político porque do contrário é isso que é um ponto na hora de assaltar alguém ou coisa do tipo isso o Diof queria fazer desculpa eu cortei o Diof que estava falando não tranquilo no caso da Amanda cara tem um histórico anterior se a gente for pegar a ordem cronológica é uma uma um site de esquerda não sei se foi fórum se foi algum outro divulgou o endereço dela foram fazer uma reportagem contra ela por algum motivo eu não sei qual era o motivo expuseram o endereço dela depois disso um ou dois dias depois a casa dela amanheceu pichada toda pichada escrito fascista não passaram essas coisas que a gente sabe e no dia seguinte ou dois dias depois foi o pessoal apoiador do MBL pintar a casa dela fizeram um mutirão lá compraram tinta branca e foram pintar por fora aí postaram no Twitter no X falando que vamos ver quem tem mais tinta eles fizeram o B.O. de tudo desde o primeiro caso vamos ver quem tem mais tinta aí a polícia investigando foi ver era um militante do aquele partido novo de esquerda o mais novo o último partido ele é militante daquele partido lá é um professor de história é da OP não é da OP o último o último partido acho que é o que eu mais escuto falar é só unidade popular isso mesmo é a OP unidade popular ele é militante desse partido a polícia viu quem é vamos ver quem tem mais tinta ou seja logo não uns dois ou três meses depois disso aconteceu esse ato aí de invasão de muito suspeito porque não foi um assalto comum deixaram muita coisa que eles não quiseram levar quase nada quiseram levar então assim se suspeita por essa cronologia não foi um caso isolado antes disso ainda dois duas pessoas da OP militante da OP com soco inglês com faca armado foram na Avenida Paulista onde eles estavam fazendo captação das assinaturas para o partido do MBL e começaram a dar soco nos pessoal da MBL a polícia chegou fez flagrante prendeu essas suas pessoas tá tá na internet tá nos portais falando sobre isso eles estão com tornozeleiras soltaram eles mas estão sendo vigiados com tentativa de homicídio homicídio isso antes dessa invasão na casa da mana então assim aconteceu muitas coisas aí que dá a entender que seja o político mas certeza a gente só vai ter depois da investigação policial realmente suspeita-se cara namoro assim é que parece mais um por exemplo pichar tipo atrapalhar a coleta de assinatura sei lá tá bem distante machucou os caras mas é uma forma de atrapalhar mas a motivação seria atrapalhar outra coisa é você sei lá você invadir a casa da pessoa armado colocar arma na cara das pessoas amarrar as pessoas assaltar o caminhão entendeu tem uma grande diferença aí entre isso o nível de violência é muito maior muito maior só que assim mais uma vez o cara todo rasgado na avenida teve que dar quando você vê as imagens do do corrido tirando ali as imagens de segurança dá a entender que o carro tava seguindo o caminhão de entrega e aí eles assaltaram o caminhão de entrega e a galera pra quem tava entregando entendeu é isso que eu tô falando por isso que assim a parte política o caminhão vinha pra uma direção o carro vinha em outra direção não é que ele tava atrás do caminhão um veio por um lado o outro pelo outro tá mas o cara sei lá o cara tava assim cara olha deixa eu colocar uma questão aqui talvez só eu concordo com isso aqui mas mesmo que seja motivo político ainda assim não implica que tem alguma relevância na história da humanidade não mas aí a relevância eu sei onde um MDL fascista filha da puta mora vou pichar a casa dele caguei porra é tipo foda-se cara não sei como dizer isso de uma maneira diferente foda-se por que que eu deveria me importar sabe não assim uma coisa é a relevância política do MBL eu concordo e a sua casa aqui pode ir de boa aí regaçar ou aí é diferente mas é que tá tipo assim ah não porque o cara é um fascista de merda poderia ter sido qualquer coisa não gosta daquela pessoa vou pichar a casa dela foda-se cara eu não me importo de what the fuck é o que você tá falando é a relevância do caso entendeu é tipo assim porra mas esse é um mas esse é um dos casos você tá isolando um caso pra parecer que é só isso aí que aconteceu cara isso foi um caso o outro caso foi a violência dos dois militantes da OP contra as pessoas que estavam colhendo assinatura que isso daí é um ato antidemocrático alguém que tá tentando formar um partido colher assinatura as pessoas foram lá com violência e foram paradas pela polícia não foi nem ninguém que chamou a polícia que tava lá por perto já chegou e pegaram no flagrante estão com tornozeleira e o cara faz faz piada no vídeo sobre isso que o MBL tá acusando pessoa do OP aí mostrou o líder da OP lá de tentativa de homicídio não a polícia constatou isso daí no flagrante que ele estava com arma branca e cortou todo o super estilo de um dos rapazes teve que dar ponta e tudo então assim isso não é nada cara se isso fosse com alguém de esquerda se fosse com o Freixo se fosse com a Glaze Hoffman se fosse com o Ciro Gomes se isso fosse com o Ciro Gomes a conversa ia ser bem diferente o Felipe provavelmente já tá dando uma gravidade bem maior no acontecido como a pessoa do MBL MBL se foda já tão acostumado a apanhar mesmo foda-se vamos assumir que seja sabe real esse bagulho aí das armas brancas que eu não vi não implica que uma coisa tenha a ver com a outra não pode não ter mesmo como se fosse o mesmo grupo não às vezes que eu tô falando tipo assim sei lá cara é a coisa mais whatever do mundo porque tipo assim olha o problema é o seguinte o problema que você fala por exemplo a Amanda Vitorazo teve a casa dela invadida porque 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 os caras sabem que ela manda Vitorazo do MBL beleza isso é errado óbvio que é não vou defender os caras que invadiram a casa da Amanda Vitorazo você não tá entendendo o que eu tô falando é que isso não tem relevância politicamente tá ligado tipo assim não é como se isso fosse ah não foi quem mandou foi o PT tá ligado é esse o problema do oi esquecido é o P na casa da Amanda a gente não sabe eu falei aqui já antes mas a gente tá falando do caso da casa da Amanda não a casa da Amanda não eu falei primeiro as agressões que aconteceram lá na avenida na hora que tava colhendo as assinaturas foi comprovadamente dois militantes da OPE depois foi grande o vídeo da Amanda a casa da Amanda é uma suspeita é insuspeita agora a gente não sabe cara nem eles sabem a polícia que vai determinar quem foi os autores e tudo cara ninguém tá afirmando que foi é suspeita-se pelo histórico entendeu e suspeita-se pelo histórico agora a gente não sabe tá então você não disse porra nenhuma eu tô falando eu disse o que a gente sabe o que a gente sabe se quer que eu me comprometa com algo cara é porque tipo assim olha só vamos colocar por exemplo vamos colocar por exemplo o seguinte a questão lá da Marielle Franco ela tava denunciando milícia tá ligado e aí ela morre e é um negócio muito suspeito porque fica óbvio que foi a milícia que matou entendeu então eu acho que aí já tem mais relevância mas tipo um negócio tipo porra ah não picharam a casa da Amanda Vitoraz porque ela é a Amanda Vitoraz do MBL cara que tá aí tá ligado isso é óbvio que isso vai acontecer isso é tipo porra logo depois cara logo depois que a Fórum divulgou o endereço dela e depois apagaram né depois ela divulgar opa não erramos aqui desculpa aí os militantes já sabem isso aí aconteceu a pichação dois ou três meses depois aconteceu essa invasão pode ser algum militante pode assim ela mora lá vários anos já e nunca tinha acontecido isso só pra você ver como que é muito estranho de ser por um acaso nunca tinha acontecido isso depois que divulgaram a diferença de dois três meses entre um caso e outro aconteceu rapidinho os dois casos olha que engraçado por isso que eu digo que tudo leva a crer que seja algo desse direcionado a isso alguém que não gosta alguma rixa política mesmo agora não dá pra dar não dá pra ter certeza cara só dá só dá a entender por causa disso ela mora vários anos lá nunca teve problema depois que a Fórum divulgou o endereço começaram a ter esses dois problemas aí de nada mas aí você tá dizendo como que a gente sabe como acharam o endereço da Amanda Vitorazo tá ligado é algo que a revista Fora deve ser responsabilizada tá ligado mas isso aí não fala nada sobre o caso o que eu tô dizendo que tenha o endereço dela poderia ter feito o que aconteceu claro não poderia poderia mesmo mas a pessoa que não tem motivo político acho difícil né cara porque ela tem o endereço dela mas é o que eu tô falando mesmo que seja um motivo político isso não implica que seja relevante então não é relevante porque não é a Gleice Hoffman não é o Ciro Gomes não é o Lula se fosse com o Lula aí era relevante opa bateram no Lula roubaram o Lula aí é relevante o Jean Wyllys sofreu a ameaça de morte porque ele é o Jean Wyllys é relevante é relevante não é relevante cara não tem relevância existe um número quase infinito de pessoas no mundo e essas merdas vão acontecer tá ligado não tô dizendo que o cara não tem que ser responsabilizado mas trazem isso como se tipo assim nossa tão perseguindo tá ligado nossa é a posição não tem relevância eu acho que a relevância que o Kit tá querendo dizer é no caso assim por que que o povo deveria se importar com isso tá ligado é tipo assim porra resolve o caso tá ligado bota lá na justiça é óbvio da mesma forma mas porra é como se fosse um negócio tipo nossa o PT que mandou cara não é então vamos falar de relevância aqui vamos falar com a Marielle que era vereadora do Rio aí era relevante bom primeiro que a Marielle era uma vereadora só pelo fato de ela ser uma vereadora já coloca ela muito acima dessa Amanda aí de questão não acho que seja o caso não acho que seja o caso não mas só e outra vai do cargo então e outra e ela tava combatendo milícia né milícia no Rio de Janeiro que é uma das piores desgraças que existe e eu não tiro o mérito do trabalho dela a gente ficou claro isso daí agora tava trabalhando contra as milícias eu bato palma pra isso daí cara não bato palma pra outras pautas dela mas com isso aí eu bato palma sim agora eu acho que vida é vida cara quando acontece algo desse tipo com um ou com outro não importa se a pessoa é famosa se a pessoa não é famosa mas ô Jovem se vida é vida por que que você não se importa por exemplo com as outras pessoas que sofrem violência todos os dias é claro que não importa como não importa esse aqui vai ser o nome do partido do MBL é logo esse é o problema não por exemplo hoje você já faz uma afirmação viciada quantos quantos assaltos teve hoje por exemplo em São Paulo não muitos com certeza muitos é quantos você foi atrás pra procurar pra falar que fizeram ou não fizeram cara a gente sabe a mídia não vai cobrir ela vai cobrir o que tiver mais interesse no Datena hoje hoje teve Datena não teve hoje teve Datena quantos assaltos você viu lá no Datena hoje eu não assisto esses programas então cara é isso que a gente tá falando você se importou você entendeu apesar que eu também vi isso por causa do Thiago Santinão o que eu acho uma burrada ele ter feito isso mas tudo bem a luz dos acontecimentos agora eu acho é engraçado o vídeo dele mas é uma burrada ter feito isso mas vamos lá você se interessou por esse caso dela porque ela é uma pessoa que tá no seu campo político você gosta tudo você acha legal você entendeu é essa a relevância só que você tem que entender uma coisa é inegável que o é inegável que o MBL o MBL ele tem uma relevância política muito pequena se fosse tão pequena assim o Santinelli não teria se incomodado teria feito um vídeo de 40 minutos de meia hora mas é isso é por isso que eu acho que é uma burrada porque se você pegar a relevância se você pegar a relevância política que o MBL tem cara eu não sei porque que a esquerda dá tanta atenção pro MBL eu não consigo entender por exemplo aquele bagulho dos conservadores como é que eu chamo aquele canal toda hora o pessoal fica falando Brasil Livre uma coisa assim não lembro MBL MBL é Brasil Livre cara como é que é o nome aquele lá que fizeram documentário do Olavo de Carvalho ah é o Brasil Paralelo né isso Brasil Paralelo isso Brasil Paralelo cara o Brasil Paralelo é muito mais relevante que o MBL é muito mas muito muito mais relevante e a galera eles fazem documentário quantos políticos eles sim cara um monte cara só que aí que tá o Brasil Paralelo eles praticamente quase todos os bolsonaristas tem ligação com conservadores tem ligação com o Brasil Paralelo entendeu cara você tá querendo dizer o seguinte a gente pode pegar esse seu argumento e falar assim ó um monte de gente morre na mão da milícia todo dia morre na mão do tráfico pra que ficar investigando o crime da Marielle não ninguém tá com o que eu tenho que investigar pra que o pessoal fica falando quem matou a Marielle quatro anos falando quem matou a Marielle é isso que você tá falando não eu eu acho que tem que ser resolvido todo esse tipo de crime o seu ponto o seu ponto cara que é contraditório porque eu tenho certeza que no meu caso você não pensava assim não meu ponto é a relevância política das pessoas tipo o tanto de política que eles contribuem por exemplo esses caras aí do coisa eu realmente não conheço nenhum deles só que se você for ver a ligação o que que é a relação você tem que entender uma coisa tem que ver por exemplo você acha o que que o Kim ele é mais importante que vamos supor assim o dono da Riachuelo por exemplo apesar que eu conheço o dono da Riachuelo mas é que vem na minha mente só que você entendeu a relevância política que o dono da Riachuelo tem é muito maior por exemplo do que o dessa menina aí que é que tem faz vídeo pra internet a Vitorasa é irrelevante ela nem ela nem conseguiu ser eleita tá ligado o MBL ele não conseguiu eleger a Vitorasa mas calma calma por favor vamos voltar um pouco porque eu acho que esse argumento ele não tem ele sinceramente ele não tem relevância eu acho que a Marielle Franco tinha por exemplo muito menos relevância do que o Kim por exemplo tá ligado eu acho eu ninguém ninguém tinha ouvido falar da Marielle Franco até ela morrer na moral mesmo todo respeito à esquerda ninguém tinha ouvido falar dessa mulher até ela morrer só que a questão a diferença é o seguinte a Marielle Franco ela tava denunciando a milícia a milícia não é qualquer criminoso que invadiu uma casa a milícia é alguém que tá no poder geralmente né o Odinilson já falou aqui não porque no Rio de Janeiro agora é o tráfico que é a milícia eu não vou discutir com ele ele mora no Rio mas em geral né que eu saiba a milícia que ela tava denunciando era a polícia e aí tipo assim você a Marielle Franco denuncia um órgão público né um negócio que tá no poder que tem uma relevância muito maior pra a população do que um acontecimento só um acontecimento específico e aí ela morre e por isso tem a preocupação no caso desse agonferente tipo assim quem invadiu a casa da banda Vitorasa foda-se eu vou te falar um motivo sabe qual é o motivo deles ter ficado quatro anos falando quem matou a Marielle porque eles tinham certeza que a família Bolsonaro tava envolvida nisso daí é por motivo político você não tem dúvida e ficaram muito decepcionados quando viram agora que o Bolsonaro não tinha a ver eles tentaram até fazer a vida do cara lá é parecida com a do Bolsonaro até tentaram fazer algumas relações com relação a isso a questão é essa ignorando o meu argumento porque eu trouxe eu que lembrei desse caso da Marielle Franco aqui nessa conversa e o motivo que eu tô falando é justamente esse ele tem mais relevância do que essa bosta aí tá ligado eu dou mais moral por causa da Marielle Franco que vocês não vão achar eu dando importância do Dorote Aslayos eu nunca demonstrei a preocupação em relação ao caso da Marielle Franco mas ainda acho mais relevante do que essa merda cara, isso aí sinceramente provavelmente não tem como ter 100% de certeza mas provavelmente não tem relevância nenhuma não, sim tanto que se o Thiago Santillero não tivesse por isso que eu falei a luz dos acontecimentos agora se o Thiago Santillero não tivesse feito esse vídeo ninguém tava falando dessa porcaria hoje ninguém nem saberia quem é essa tal de Amanda tá ligado ela eu não sabia quem era ela até ele fazer esse vídeo tá ligado por isso que eu sabia por causa do Gorec que foi a propaganda política dela vocês querem ver? cara a propaganda política que o pessoal fez isso foi piada né cara cara não tem mostra aí é o Quinho mamãe falei o MBL tinha que estar preso por causa disso aqui tá o MBL tinha que estar preso foi paródia o MBL tinha que estar na cadeia por causa disso aqui se vocês resolverem se matar durante dessa live a responsabilidade não é do Vingarollos não é de ninguém do Vingarollos tá vocês vão assistir a merda com responsabilidade própria tá entendendo? não sou responsável por ninguém que resolveu se matar beleza? a campanha do Quinho e do Arthur é Sniper Ih rapaziada olha só quem chegou meu Deus hein meu rei horário reservado a propaganda ah papai propaganda eleitoral não dá então olha só desce comigo que merda que merda é essa que loirinha que loirinha mais engraçadinha vem Amandinha vem essa é Amanda vetorazo meu irmão a nova lorada a amanda a amanda é verdade é verdade é verdade é ela esperando pra acabar reparem que ela não fala nada você não sabe como é a voz da Amanda baseada nessa propaganda que é a propaganda que deveria eleger ela caraca cara ela não foi eleita pelo quociente eleitoral cara ela teve mais votos ela participou ela participou de debate cara ela participou assim ela participou foi na televisão falou propostas e tal mas aqui na verdade deputado estadual cara o que ela ia fazer é votar nas pautas do MBL é isso quem votou nela foi por causa disso por favor MBL desafia a milícia do Rio de Janeiro por favor caraca me explica me explica essa estética aí na favela que eu não entendi porque todo mundo ali é playboy por que que eles falam essa estética aí cara isso daí é propaganda eleitoral maior gozação que os caras tão fazendo aí o Kim rebolando você tá levando a sério isso daí cara você acha que eles pô vamos fazer um bagulho sério aqui isso aí é chagota né cara isso daí é paródia caraca era qual que é esse sotaque do explica esse sotaque ah papai por que que os caras dão um close no pau do Renan ali cara eu não entendi quer dizer na falta né é o rádio é o rádio é porque não dá pra ouvir porque é ridículo né a propaganda nem 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 é que de áudio teve nessa horário reservado ah é o rádio é o rádio é o rádio cada um olha porque interessa né cara olha agora é o que tá enquadrado cara sinto muito que merda você só tem enquadramento sabe o que que tá enquadrado aí cara não tá não esse aí é muito patético não é o que tá enquadrado sinto muito a propaganda do Kim Kataguiri foi nessa mesma linha também a do Guto Zacarias eles fizeram tipo Jackson 5 sabe que ele é um negão fizeram todo mundo um black power todas as campanhas fizeram isso aí cara porque cara pra que que você tá tentando justificar você não precisa justificar essa merda cara porque você tá fazendo é fala que é uma bosta eu não tô justificando não é lógico é lógico que é uma bosta eu tô falando que eles não fizeram isso achando que tava fazendo algo muito bom era pra ser zoado cara não fala nem as propostas dele nem nada é só uma porra um meme um vídeo meme do caralho a proposta para deputado federal fica difícil o pior do vídeo é que é o seguinte eles quiseram obviamente fazer isso para se tornar meme e aí ganhar audiência através de ser meme só que o vídeo ele não ele é intancável não tem como você assistir o vídeo e não querer morrer como é que você vai fazer um vídeo uma propaganda é que as pessoas não aguentam ver o vídeo é porque tipo assim o Tiririca ele faz um negócio pra virar meme e tal piadinha mas pô pelo menos é engraçadinho cara tá ligado isso aí é sofrível o Guto Zacarias foi eleito cara ela não foi eleito por uma questão de coeficiente eleitoral ela teve mais votos do que vários que entraram lá no caso foi deputada estadual ela foi pra estadual e por isso um dos motivos que o MBL quer ter um partido se todo mundo ele fosse de um partido do MBL todos eles teria sido eleito o Beraldo a Amanda o Guto foi é um dos motivos pra resolver isso aí só que aí não ia ter a grana né cara ah mas quem vota no MBL não é por causa da grana cara quem votou nela é por causa dessa propaganda aí que votaram nela não foi você mesmo tá confirmando não foi a questão é a grana não tem grana não é cara você não tá entendendo Felipe com a votação que ela teve com a votação que ela já teve ela seria eleita se ela tivesse no partido do MBL por exemplo sim mas aí tem o lance da grana que não tem é isso que é o ponto mesmo sem grana ela teria sido eleita agora isso que você não tá entendendo cara cara você não tá entendendo ela não pegou ela não pegou dinheiro do eleitoral cara ela fez essa campanha o Guto fez essa campanha não é só o fundo eleitoral que conta por exemplo o tempo de TV relevância política você tem tudo com partido cara se você não tá num partido relativamente grande você não tem muitas vantagens partido te dá muita vantagem e se o MBL tivesse um partido político ele ele mal ia aparecer cara na verdade é que o MBL trabalha muito com o YouTube com as redes sociais essas propagandas grandes igual você viu esse clipe aí não passou na televisão você passou só nas redes sociais só e é lá que eles continuariam sem dinheiro mesmo chegaram até aqui dessa forma claro que teria uma dificuldade no partido pequeno mas é usando essa mesma forma eu não lembro eu não lembro desse vídeo que vídeo esse vídeo do 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 que estão pedindo do cabelo rosa ah não não a gente não tá pra ver vergonha dele aqui a gente tá pra falar alguma coisa deixa pra outro dia pra ver se lembro o mais fraco da MBL muita pouca retórica é cara assim não sei não cara e outro o MBL eu acho mais uma vez eu acho que a galera dá muita muita pauta pra eles porque os caras não conseguem nem montar um partido político é meio embaçado isso aí é pouca relevância até onde eu sei se foi o caso parece que o o vídeo sumiu até onde eu sei estão bem estão bem adiantados com o partido viu Felipe você vai ter uma surpresa aí cara até o ano que vem muito provavelmente vão conseguir leva tempo começaram faz seis meses cara não formou pra ser seis meses não mesmo assim eu queria dizer uma coisa partido político os caras fizeram os caras fizeram a reforma eleitoral pra impedir que partidos políticos pequenos tivessem como é que eu posso dizer surgissem não mesmo assim a OP a OP é difícil sim mas é um partido insignificante insignificante cara no começo a representatividade é pequena o MBL já de cara já vai surgir maior do que a OP na minha opinião você pode discordar agora você vai falar da OP nas redes sociais assim quem é que vota na OP eu discordo só se for extrema esquerda né cara o partido comunista em geral é igual é igual o MBL é muito vento pra pouca merda o MBL tem muito mais mídia tem muito mais alcance tem muito mais visibilidade não só por causa da mídia como por causa das pautas tem muito mais gente que aderam o Kim Kataguri que é o maior quantos inscritos o Kim Kataguri tem no canal dele quantos inscritos deixa eu ver aqui não o Kim não é o maior não mamãe falei é o maior não mamãe falei quantos inscritos ele tem deixa eu ver aqui quantos cara na moral eu acho que essa discussão não tem relevância não não mas é não eu não tô falando que o Miga Rola não tem relevância nenhuma não mas a relevância do MBL cara na moral ela é questionável não tô dizendo que é a maior relevância do mundo mas eles tem relevância não dá pra dizer que o MBL não tirou voto do Bolsonaro por exemplo não dá pra dizer não dá pra negar que o MBL ajudou o Bolsonaro a não ser eleito e talvez tenha feito eu discordo eu discordo pra mim toda a galera que vota no MBL votou no Bolsonaro nada mentira da mentira eles podem até falar que não votou mas votaram algum comunista da Soberana do grupo Soberana algum deles é relevante pra vocês? é irrelevante também cara é irrelevante todo mundo ali Jones Manoel Jones Manoel sabe quantos ele recebeu Jones Manoel recebeu 0,3% de voto é irrelevante irrelevante o Kim Kataguiri tem 1,6 milhões só no Youtube o Mamãe Falei tem 2,6 milhões é bastante quase nada a nível nacional nível nacional não elege você tem ideia o Ciro Gomes o Ciro Gomes que foi achincalhado ele recebeu 3 milhões de votos mas o Ciro Gomes é muito mais relevante do que o MBL mas o Ciro Gomes tá acima da média você não tá entendendo o Ciro Gomes tá muito acima da média o Enéas na época que ele era ridicularizado ele já tava muito acima da média o Enéas eu acho que o Enéas tinha mais relevância do que o MBL por exemplo sim tem mas 99% dos políticos não tem relevância nenhuma as pessoas não conhecem até o Enéas falava isso o Enéas falava isso ele falava que as pessoas não conhecem a maioria dos políticos são eleitos e o que você propõe eles devem desistir então não 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 pra você ser mais relevante você tem que começar de algo eu acho que eles já estão bem meu ponto eu acho que o MBL fez certinho tem que chorar mesmo tem que ficar se vitimizando na internet puxando eles fizeram certinho o cara tinha o que está errado assim entre aspas o que está errado o que a gente pode criticar é o fato de eles ter falado que foi um atentado político sendo que não foi um atentado político é mais uma mentira no histórico do MBL você tem aí essa afirmação ou eles dizendo que pode ser um atentado político ou eles afirmando que foi um atentado político eu não vi esse vídeo tem esse vídeo aí deles falando isso talvez a gente deva voltar né mas olha só vocês estavam falando dos seguidores aí o Mamãe Falei tem mais seguidores do que o o Nicolas Ferreira que a gente sabe que foi o deputado mais votado tá ligado não dá pra negar a relevância do MBL é óbvio que eles tem alguma relevância não estou dizendo que são sim só que presta atenção só que o Nicolas ele não faz parte do MBL só que ele foi o deputado mais votado do Brasil e o Kim o Kim tem um canal que com o MBL tudo não chegou aos pés dele não entendeu eu acho eu acho eu acho eu acho que o Kim ele foi bem porque eu lembro muito bem que o MBL ele não estava focando no Kim eles já tinham garantido na cabeça deles não mesmo assim o Kim não ia chegar em festa o Kim estava o Kim estava pedindo pra galera votar no Guto Zacarias mas você acha mesmo que o Kim se o Kim você acha que investissem na campanha do Kim o Kim ia ter mais votos que o ele estava pedindo pra votar no Beraldo estava pedindo pra votar no Beraldo supondo supondo que o Kim não tivesse feito isso que o Kim tivesse pedido voto pra ele você acha que ele ia ter mais votos que o Nicolas eu não sei provavelmente não mas deixa eu falar uma coisa importante a questão do voto do Nicolas me surpreendeu muito pessoalmente me surpreendeu muito voto no Nicolas porque ele é chaveirinho do Bolsonaro cara a questão é que o Kim Kataguiri eu acho que a questão do voto do Nicolas é porque foi em Minas tá ligado não tem muita oposição tanto o MBL quanto a esquerda não tem muita oposição que eu saiba não tem muita oposição em Minas tá ligado eu acho que o Nicolas Ferreira ele teve muita sorte do lugar que ele disputou tá ligado acho que ele não teria tanta sorte assim se ele estivesse em São Paulo ou no Rio não, se ele estivesse em São Paulo não teria cara, o Kim foi dos poucos foi dos poucos pra não dizer o único que eu vi alguém falando algo assim que foi eleito sem apoiar nem o Lula e nem o Bolsonaro cara todos os outros que foram eleitos ou quase todos que foram eleitos tava grudado em um ou no outro é por isso que o Ciro tem uma votação tão ruim também cara não é porque ele é ruim desse tanto é porque foi muito polarizado e na parte da eleição tanto federal como também estadual muito polarizado também quem apoiava um tinha aquele grupo de eleitor quem apoiava e quem não apoiava nenhum dos dois ficou muito das pessoas que não apoiava nenhum dos dois não foi eleito tinha que grudar nenhum dos dois 3% é muita coisa eu não tô falando de números brutos ah não porque 3% é estudado não sei quantos milhões sei lá não sei quantos mil não sei o que 3% é muita coisa porque a maioria dos políticos não tem relevância nenhuma no conhecimento popular a maioria deles a maioria dos deputados etc ninguém sabe quem é maluco a gente sabe um ou outro a maioria dos caras não tem relevância Samy é bonfim o caralho essas pessoas conseguem se eleger e ninguém sabe quem é fora o eleitoral dessas pessoas é verdade mas ó vamos lembrar que o mamãe falei teve 9% quase 10% na eleição pra prefeito na última que ele disputou então assim e as pesquisas dava que ele tinha 1 ou 2% é 1 ou 2% eu acho que 9% você tem 9% 9,70 e pouco quase 10% de São Paulo de que? de São Paulo? de São Paulo capital é muita coisa é muita coisa considerando o grupo que a MBL é querendo ou não o grupo de MBL é essa merda que a gente viu é uns caras fazendo propaganda em cima de uma laje fake com a música que eles não não representam o eleitorado deles tá ligado? um meme porco que dá vontade da pessoa se matar tá ligado? tipo o Bolsonaro mata ele acaba com o próprio eleitorado falando que tem fraude das urnas os caras não vão votar o MBL quer que o eleitorado se mate cometa suicídio o MBL não cara isso daí isso aí foi uma paródia o MBL tem conteúdo sobre as propostas tem 3 tem 2 ou 3 lives todo dia sobre todas as opiniões sobre as pautas sobre as propostas mas é todo dia todo dia isso daí foi uma paródia que fizeram não é isso daí que resume o que o MBL propõe eles propõem muita coisa mas o problema é que tem que resumir o retardado o problema é esse isso não foi pra campanha cara caralho puta que pariu isso não foi pra campanha eleitoral isso não foi pra passar na TV isso foi nas redes sociais não foi só isso que foi postado nas redes sociais foi postado muitas propostas cara você tá dizendo como se algo você tá dizendo como se foi a campanha se resumiu é isso aí foi isso aí a campanha é claro que não cara teve muita coisa muito conteúdo na campanha teve programa com todo respeito acho que essa conversa não tem é só você abrir o site o canal do MBL e conferir isso que eu tô te falando todo dia tinha um monte de conteúdo sobre isso e esse vídeo aí é mais um ano meio mas o amiguinho o cara que vê os vídeos do MBL todo dia como você mesmo disse não é o cara que o MBL tem que convencer esse cara ele já vai votar no MBL o cara que o MBL tem que convencer é o cara que vai ver um vídeo que tem que ser o vídeo da propaganda eleitoral e aí que ser convencido por esse vídeo meu Deus do céu mas esse vídeo cara não foi pra propagar esse vídeo não passou o Ryan pra essa conversa não pra isso não o vídeo não foi pra TV cara esse vídeo não foi pra TV foi mais um vídeo no canal deles cara é isso que eu tô te falando não é que ó esse é o vídeo que eles vão passar pra TV com o nosso propósito não eles nem tinham cara vamos supor esse vídeo aí que mostrou é pra fazer gracinha pra galera que já vota no MBL você você Jog você vota no MBL você mandaria esse vídeo pra um conhecido seu que não conhece o MBL você fala olha a deputada que eu tô apoiando aqui você mandaria esse vídeo cara eu acho zoado isso daí eu entendo a intenção mas eu acho zoado cara não é o meu perfil não curto esse tipo de coisa não cara eu acho que política tem que ter mais seriedade mais seriedade só com o resto do trabalho deles propostas debates é isso daí eu curto isso daí cara esse vídeo aí pra mim eu assisti uma vez duas cada um então eu acho que é isso que o Chris tá falando é que esse vídeo aí é tipo pra fazer gracinha só pro público que já gosta do MBL exato só que esse vídeo foi mais um no meio dos outros cara esse não foi um vídeo pra mandar pro público que não conhecia eles foi mais um só quem deu a importância quem quis pinçar esse vídeo pra falar ó aqui ó essa é a propaganda são os adversários políticos são a esquerda são vocês é isso é como se o MBL tivesse oferecido isso na campanha ó aqui ó a gente vai terminar esse vídeo a gente vai terminar essa posta aqui ah vamos continua aí não tem nada pra fazer ou você quer mudar de assunto é quando vier uma coisa real quando acontecer um negócio real isso logo após de fato que membros do MBL tem que apanhar porque esse sujeito tá dando entender o tempo todo aí né não vai poder falar não vai brincando aquela parábola do olho lobo olho lobo aí que o menino fica denunciando que o lobo tá vindo não tinha lobo nenhum aí quando o lobo vem ninguém acredita mais nele né vocês entendem a gravidade disso tá nós se vamos dizer se tivéssemos cometido esse crime porque ele está nos calumniando ele está imputando vamos dizer falsa denunciação de crime ele está falando que nós nos vestimos e forjamos ser policiais tem uma série de coisas muito graves nós deveríamos estar muito preocupados mas assim do ponto de vista político e de imagem e legal obviamente eu estou cagando porque isso se trata de uma gigantesca imbecilidade de um sujeito que na ânsia de aparecer não tem nenhum escrupulo e que só pode ser confrontado com a verdade e nós vamos confrontar com coisas muito básicas a começar por quem fez essa denúncia a primeira coisa que tem que ficar muito clara é que até o momento que eu gravei esse vídeo a gente não conseguiu achar dentro dos sistemas dentro do diário oficial da polícia civil aqui do governo do estado de São Paulo nada que diga que o senhor Rodrigo Duras Carlini seja vamos dizer um perito que trabalhe para a polícia civil na verdade que foi encontrado foi ele participando de um concurso para investigador de polícia então se aquela pessoa que escreveu aquilo no youtube do Thiago for verdadeira nada nos diz por hora que ele seja um perito na verdade alguém que prestou um concurso para investigador outra coisa muita gente já checou se esse nome também consta no portal transparência da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo ora ele trabalha para a Secretaria de Segurança Pública supostamente então ele deveria lá constar como todo mundo mas não ele não consta e isso foi divulgado não só pelo Thiago Santinelli mas pela revista de notícias falsas a serviço do PT que é a revista Fórum como verdade sem nenhuma checagem é a turma lá do jornalismo isso aquilo usando como fonte alguém que sequer eventualmente existe o que foi levantado é que um sujeito com esse nome está prestando agora provas de aptidão física a pedido da Polícia Civil talvez como continuidade de um concurso mas novamente um concurso para investigador alguém que nem sequer consta na transparência da Secretaria de Segurança Pública como um funcionário remunerado do governo do Estado de São Paulo mas a fonte que ele disse ser aí um perito não consta como um perito no mundo real vamos conferir vai que seja não estou acusando não vou fazer uma de Santinelli aqui não mas vamos lá para a nossa farsa de acordo com Santinelli funcionar ela precisaria vamos dizer de algumas premissas ela precisaria por exemplo que essas imagens que vocês estão vendo na tela que são as imagens das câmeras que captaram o assalto Amanda não existissem ou que fossem forjadas e para que fossem forjadas não só a câmera que fica instalada na casa da Amanda fosse uma câmera vamos dizer isso aqui é os caras saindo ele falou é os caras assaltando o caminhão é isso que eu falei tá ligado se é um assentado político por que os caras estão assaltando o caminhão de mudança o caminhão de entrega faz o menor sentido isso é um assalto comum isso é um assalto comum por que não levaram um monte de coisa da casa dela não faz sentido porque os caras não estão conseguindo colocar a TV é porra o cara não está conseguindo colocar a TV dentro do carro talvez porque eles não foram lá com a intenção de levar as coisas que eles não estão conseguindo colocar a TV você não acha? é deve ser é mais fácil é isso que eu estou falando a imagem a imagem mostra o que? um assalto comum a imagem mostra isso aí você tem que acreditar na palavra dela que entraram reviraram o quarto dela é isso que eu estou falando tá ligado? você tem que e é o brecha cara para você suspeitar do que eles falam ele está sob suspeita cara você vê ele saindo entrando na casa saindo da casa sem carregar nada aí chega aí fora tem uma na caixa agora essa aqui eu vou levar mas faz sentido eu ter entrado lá olhado tudo deixado o TV lá deixado o som deixado coisa mas não faz sentido porque mais uma vez não faz sentido por que você vai levar um som uma parede de som uma televisão que está instalada sempre tem uma merda de um caminhão de entrega com tudo na caixa dentro da casa provavelmente eles iam roubar dinheiro coisa fácil de levar que é miudeza mas dava para levar mais coisas eles não estão levando mais nada ali cara olhando na visão não estou olhando nada você tem ideia de como é a casa porque é foda também a gente não sabe o que tem na casa da Amanda Vitoral é por exemplo falaram que tinha câmera dentro da casa cadê as imagens dessas câmeras aí dentro da casa tem não dentro da casa não na entrada deles entrando até colocaram a imagem deles no canal do MBL postado no dia que aconteceu isso tem as câmeras tem as câmeras deles entrando colocando não tem câmera dentro dos cômodos ninguém geralmente põe câmera num quarto na sala dentro de casa mas deles entrando sim tem a cara dos peões entrando e saindo sei lá câmera na sala acho que dá para pôr não geralmente não se põe a câmera dentro de casa você perde bom vou dizer privacidade você controla as câmeras mas tudo bem geralmente se coloca na garagem vendo a porta da frente a porta de trás essa câmera é do vizinho essa daí que ele vai ele vai falar em seguida câmera de vizinho ou câmera que vem em frente da fachada não é câmera que vem entrando dentro de casa do portão para dentro por que que eles ô Kit eu vou procurar aqui qual é a coisa tem a deixa eu procurar aqui pode continuar tá bom da Amanda então tinha que ser um esquema que contaria com a participação inclusive dos vizinhos da Amanda para conseguir obter aquela imagem ali sincronizada um negócio muito bem feito mas para por aí não não porque o roubo não foi só com a Amanda com a casa da Amanda e com a mãe da Amanda e a tia da Amanda ali presentes mas também com uma empresa que estava fazendo uma entrega e que teve o seu motorista assaltado e os bens que estavam dentro do caminhão também roubados então como é que funcionaria isso a Amanda teve que combinar com uma empresa de fingir um roubo e aí o motorista também fazer um boletim de ocorrência e a empresa simular que foi assaltada foi isso obviamente que isso teria que contar também o Kit dá uma paradinha não não porque seria um bom argumento seria um bom argumento se o Santinelli tivesse falado que o assalto foi forjado o Santinelli não falou que o assalto foi forjado o que ele afirmou a perícia foi forjada exatamente calma o que ele afirmou no tweet porque no vídeo ele não ele não afirma isso no tweet ele afirma que a perícia foi armada é esse o ponto certo então você aqui o Renan está falando só que o Renan está falando que o assalto foi armado e o Santinelli nunca disse isso que o assalto foi forjado peraí 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 então você acha que faz sentido uma pessoa que foi assaltada de verdade depois agora vamos contratar uma perícia faz um BO de verdade segundo ele o BO também é suspeito o BO não tem assinatura e tal aí a pessoa forja um BO e depois forja a perícia também e faz algum sentido isso pra você sim porque por que faz sentido vamos lá vamos lá vou explicar ela sofreu um assalto de verdade um assalto normal pra se vitimizar ela faz ela alega que é um atentado político entendeu então o BO falso não sei talvez eu não sei se foi falso ou não mas a questão a questão dela forjar entre aspas o motivo dela forjar entre aspas se ela forjou ou não é a questão dela se vitimizar porque se ela falasse sei lá eu acho assim minha suposição na cabeça de Santinelli se ela simplesmente falasse que foi assaltada não teria dado problema nenhum o problema é que ela falou que foi um assalto político foi um atentado político não é esse o problema que a galera caiu em cima dela não acho que ela não falou que foi político ela falou que pode ser que seja ela afirmou que é político ou ela falou assim pode ser político pode mesmo por exemplo tem dois entregadores lá que também foi feito refém dentro da casa dela qual que é o que essas pessoas falaram porque eles viram o depoimento deles é importante tudo que a mãe dela falou que os bandidos entraram perguntando onde que é o quarto da Amanda cadê a Amanda que hora que ela chega os entregadores também ouviram se falou isso provavelmente os entregadores ouviram também será que combinaram com eles pra ele estar mentindo também pra fazer um B.O. falso você entende o quanto mas é por isso que o Santinelli falou no vídeo dele que ele queria ver o depoimento ele falou eu queria ver o depoimento desses motoristas aí ele falou no vídeo dele é interessante é interessante porque ele acha que é uma armação cara isso daí parece teoria de conspiração tipo a facada fake no Bolsonaro assim e tem gente que acredita você chegou a assistir o vídeo do Santinelli? eu assisti eu assisti o react só né mas foi você não assistiu o vídeo do Santinelli? eu assisti cara o Mamãe Falei fez minutos fez todos os pós do vídeo dele ele não pulou partes você assistiu os dois? não ele pulou o vídeo do Santinelli tem mais de 10 minutos como é que o e o Mamãe Falei tem uns 30 a 40 minutos cara tem? ah não tá depois deixa tá posso dar pra ir sim dá pra ir vem com a anuência da 89ª Delegacia de Polícia aqui de São Paulo que enviou os policiais civis e os investigadores até a casa da Amanda que prestou o atendimento ali que fez o boletim de ocorrência que emitiu relatório sobre isso e que está sendo agora comunicada por nós sobre essa denúncia em redes sociais desse suposto policial civil que é um é um perito aí esse Rogério esse Rogério Rodrigo não sei o nome dele e pelo Tiago Santinelli a revista Fórum tá porque aparentemente ou nós nos passamos pelos papiloscopistas da equipe dele ou nós em concluio com eles estamos forjando essa história toda e as imagens que eles mesmos coletaram junto à vigilância e as promas que eles mesmos coletaram dentro da casa da Amanda foram supostamente sei lá uma participação num esquema conosco nas redes sociais a turma lá do Tiago Santinelli finge que isso não ocorre eu publiquei um texto usando esses meus argumentos e eles estão não, não, não diga o nome dos papiloscopistas como se a gente tivesse saber o nome da equipe mas assim a título de curiosidade nós estamos indo atrás e a Amanda vai revelar pra vocês mais detalhes sobre isso nos próximos dias porque afinal de contas não somos apenas nós que estamos sendo ofendidos sobre isso é a polícia civil do estado de São Paulo são esses profissionais que estão dizendo aqui que de acordo com o Tiago Santinelli não cumpriram procedimentos padrão, obrigatórios e que são na verdade atores esses profissionais não existem são atores que estavam lá no lugar dos profissionais reais então nós vamos trazer luz a isso e no fim do dia o que nós vimos foi uma enxurrada de argumentos completamente vazios tentando se construir um fato que é profundamente real que foi o assalto e a perseguição à Amanda e que imagina que com base nesse escândalo vai ficar por isso mesmo entenda a esquerda valia o tempo todo a violência política contra seus adversários e quando ela acontece você viu que ele falou que foi um assalto ele não chegou a falar que foi um atentado político acho curioso não dá pra saber né cara ele já tá mudando tem que pegar o vídeo depois eu tô procurando aqui no canal dela mas como é que ele vai saber cara parece que o Santinelli foi um pouco descuidado então ele já é menos coisa pra ele provar se ele muda o discurso agora tá ligado é acho que o problema do Santinelli foi aquele tweet lá que ele realmente afirma no tweet o vídeo dele não tem muito problema não o vídeo dele em si o problema mesmo é o tweet dele lá que ele afirmou aquilo ali pode dar problema pelo menos oito vezes ele afirmou isso aí cara no vídeo dele? esse vídeo aí do Renan é antigo depois desse vídeo no mesmo dia ou no dia seguinte como que tu chegou a esse número? então eu vou dizer eu vou dizer agora depois desse vídeo ou no dia seguinte eles fizeram uma live no análise renais à tarde a Amanda Vettoraz foi lá eles fizeram um react de toda essa parte que o Santinelli acusa o advogado do MBL estava presente e ele que contou ele que diz a gente já tem no tweet pelo menos oito vezes já documentado que ele afirmou isso ele fez essa contagem não eu eu estava achando que o Michel abriu o vídeo do Santinelli e saiu contando no vídeo no vídeo ele não afirma foi no Twitter foi no X que ele afirmou isso aí e o advogado documentou isso daí então a live que ele faz depois é muito boa porque você vê essa daí ele falando que vai atrás de ver quem é o perito que não fez o curso na outra análise já tem quando o perito descobre que o nome dele foi usado que ele estava fazendo um concurso ficou muito preocupado alguém me passou por mim ele nem estava sabendo disso ele fez na mesma hora estava fazendo um boletim de ocorrência contra quem usou o nome dele sem autorização dele se passando por ele ou seja o cara de verdade não tem nada a ver com isso ele está preocupado com a carreira dele então na live depois desse vídeo ele explica isso eles pegaram a cópia oficial da perícia com carimbo com assinatura com tudo da perícia de verdade mesmo que é o que o rapaz estava pedindo lá então seria interessante a outra live que ele mostra tudo isso que ele está falando que está indo atrás nessa daí ele mostra tudo na seguinte tá bom vou dar play dá play campanha que eles fazem pra fingir que a tentativa de assassino do Jair Bolsonaro foi uma fakeada eles fazem piada não, não no fundo o Bolsonaro não tomou facada nenhuma não, para isso é conversa mole enquanto justificam o uso da violência política nesses molhos contra seus inimigos com a Amanda é a mesma coisa justificaram toda a sorte de ataques contra ela e quando veio estão falando que a Amanda forjou o ataque tem um determinado padrão aí eles incentivam a violência aí ela acontece eles negam e aí eles incentivam mais violência vejam o Tiago Santinelli aqui dando tom da permanência e da justificação do uso da violência contra nós eu sempre falei que o que falta pro MBL é uma régua moral e de preferência se for no meio da cara por isso que eu sou a favor do aborto é por isso que eu nunca vou ter filho porque se alguém faz um bagulho desse aqui com um filho meu eu perco o meu real primário em questão de segundos nós estamos deixando um desafio pra ele já que ele veio a público ele tá falando de tomar reguada pelo amor de Deus esse é o grande incentivo à violência é bizarro isso aí eu não entendi muito bem porque essa questão não porque assim por que essa piada aí teve um não dá régua não dá régua não dá régua é porque é o seguinte essa parada aí do eu perco meu real primário foi por causa de uma história que a Dávila contou que uma pessoa chegou e ficou batendo na recém-nascida dela perguntando se foi se comprou em Cuba ou na Venezuela alguma coisa assim e aí ela fala que 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 descobriu que foi porque o MBL fez uma fake news de que ela tinha eu não lembro exatamente tinha comprado o filho um negócio assim eu não entendi muito bem não que ela tinha comprado um enxoval um enxoval eu não sei que porra é um enxoval tá ligado então ué é coxa roupa de cama travesseiro coisa de bebê também pro berço sem enxoval não sabia o que era enfim foda-se a questão é alguém supostamente uma seguidora do MBL bateu no filho dela foi o que eu entendi e aí quando ele fala isso de se alguém faz isso com o meu filho eu perco o réu primário ele não tá falando do MBL tá falando da pessoa sim é pra você ver a desonestidade do MBL é por isso que eu falo como desonestidade por que desonestidade foi alguém do MBL porque ele tá pegando um assunto ele não tava falando do MBL quando ele tava falando de perder o réu primário ele tá incentivando a violência contra o MBL ele tá falando da pessoa que bateu na filha do da Manuela Dávila então agora não sei porque o cara não sabe o que é enxoval minha filha você não sabe que é um tigre tá o que ele fala o que ele fala depois disso daí é que ele fala depois disso ele fala tomara que a criança cresça vá pra uma uma federal uma UF uma federal pinte o cabelo de roxo e dê porrada nos pessoal do MBL eles deveriam ter deixado o que ela falou depois mas não foi isso que ele botou retardado não foi isso que ele cortou exato ele cortou errado aí agora ele cortou errado porra mas o problema é esse deixa eu te falar esses caras sempre apoiam quando o MBL vai em algum lugar fazer pergunta e apanha os caras dá risada acha muito engraçado tá mas você você concorda que foi uma desonestidade do Renan ter feito esse corte mas por que desonestidade puta que pariu porque ele dá a entender que o o Santinelli falou que ia perder o réu primário pra bater no MBL ou pra matar o MBL alguma coisa assim a violência de perder o réu primário ia ser destinada ao MBL o problema o problema vem depois puta que pariu cara não, não isso é verdade isso é verdade o problema vem depois disso que eles não deixaram mostrando aí que ele tomara essa criança cresça e dê porrada nos caras é isso que ele falou aí eu sou contra reguada reguada é óbvio não cara esse é outro corte essa é outra parte da reguada é uma piada você acha mesmo que o cara espera que a menina cresça e dê uma reguada no MBL cara o que eu tô dizendo é que quando você junta várias coisas sempre que vai o MBL em algum lugar fazer pergunta e apanha esses caras você acha que eles falam gente não vamos partir pra violência não vamos dialogar vamos trocar uma ideia vamos debater você já viu esses caras você já viu alguma vez esses caras falando algo desse tipo esse pessoal radical não não opa estão fazendo perguntas pra gente vamos partir pra violência mas não foi isso que ele botou ele botou o cara falando nada a ver tudo bem tudo bem o que eu tô dizendo é que em todos os casos onde isso acontece é isso que essas pessoas dizem é sempre nessa linha apoiou foi pouco o problema foi o corte que ele usou foi isso que eu falei é o corte que ele usou é um corte desonesto é isso só você concorda que é um corte desonesto? eu acho que se a ideia é dizer que eles queriam matar o MBL com esse corte é assim é desonesto é desonesto cara sem problema finalmente era só isso cara só voltei pra falar um corte específico meu Deus do céu agora agora em linhas gerais ele tá certo esse pessoal sempre tá dando risada quando o pessoal apanha incentiva inclusive pode incentivar a matar agora na questão de bater no MBL eu também concordo tem que dar porrada mesmo nos caras que os maluques é desonesto ah tá eu explico o porquê não eu explico o porquê não eu explico o porquê não não sim explico o porquê porque o cara vai lá e faz um vídeo o cara vai lá te grava faz um vídeo aí depois ele edita esse vídeo pra mostrar só você passando vergonha esse maluco tem que apoiar mesmo e o mamãe falei faz isso não deixa eu falar o mamãe falei faz isso tanto que tem um vídeo aí que ficou famoso na esquerda aí sim que tem um cara deixa eu falar não peraí peraí deixa eu falar o cara o mamãe falei foi numa faculdade aí chega lá um estudante lá da faculdade o cara responde tudo que o mamãe falei falou responde tudo dá todos os argumentos explica tudo o que o mamãe falei fez não colocou no vídeo dele cara não colocou eu bem me lembrei ele colocou ele colocou ele colocou certas partes agora deixa eu te perguntar o negócio foi uma das primeiras lá que eu fiz eu juro mamãe falei pra que mentir um negócio assim não foi não foi cara foi tipo é óbvio o cara faz um vídeo sabe dá a galera agora já sacou qual que é do MBL mas o cara vai lá faz um vídeo fazendo umas questões aí pega só os trechos de você passando vergonha você gaguejando aí o cara tem que apanhar mesmo tem que apanhar todo mundo tem celular hoje em dia por que todo mundo que vai conversar com ele no filma também e possa faz isso cara todo mundo tem esse direito qual é a dificuldade a dificuldade é que é o seguinte os caras tem muito mais alcance mas a esquerda tem canais grandes tem canal só que é uma mentira já ouviu falar que pra você desmentir uma mentira é muito mais difícil do que a própria mentira a mentira vai muito mais longe não não depende do alcance do canal por exemplo tem vários canais que são maiores aí por exemplo Meteoro Brasil que é grande o próprio Santinelli tá com 800 e tantos mil quase 800 se tiver um vídeo na íntegra desse que o pessoal alguém do MBL vai mal tanto que você sabe desse caso aí dentre tantos você sabe desse caso esses canais maiores podem publicar tranquilamente aqui o Arthur cortou essas partes importantes aqui vamos colocar não cara é mais fácil da porrada esse cara ele se filmou esse cara ele se filmou é porque ele se filmou os outros caras eles não estão com a câmera pronta quando ninguém tá com o celular na mão pra se filmar exige muita tecnologia pra filmar todo mundo que tá vindo me filmar vou filmar também a conversa o próprio mamãe fala e fala pô você tá me filmando ele fala filma também várias vezes ele fala isso é ridículo você tá querendo ficar desonestidade não cara o que eu tô querendo te dizer o que eu tô querendo dizer cara é que todo mundo com o celular na mão filma e quando tiver algo grosseiro assim que tiver alguma coisa que omite que não deveria faz um corte malicioso vai aparecer a verdade não precisa partir pra porrada não precisa partir pra baixaria você tá parado assim você tá de boa na mesa no restaurante com o celular em cima da mesa aí eu vou e pego o seu celular assim e saio andando você vai achar que porra você tá roubando o celular então você podia ter me impedido a qualquer momento de roubar seu celular não cara não tem nada a ver a pessoa tá na rua primeiro os caras podem refutar os caras podem refutar a desonestidade deles primeiro que é o seguinte você tá na rua você começa a fazer perguntas pra alguém a pessoa pode te responder ou pode dizer eu não quero dar entrevista e saio andando ela não é obrigada agora se ela querer conversar e falar só que eu não confio em você então eu vou gravar também teve gente que fez isso fique à vontade todo mundo tem um celular na mão não irmão qual é a dificuldade você desculpa você desculpinha cara é por isso que esse pessoal é desculpinha é desculpinha pra poder bater aí chega na hora não é desculpinha é um cara que tá sendo tá te fazendo de otário chama chama quase todos esses caras pra debater esses caras não querem debater ninguém quer debater manja muito eles falando sozinhos nos canais deles são infalíveis fantástico chama pra debater ninguém quer só corre mas o outro lado é muito desonesto chega na hora do cara a cara esse pessoal de esquerda corre tudo tem razão disso realmente o MBL me chamou os outros para debater ninguém tá nem aí você pode dizer assim ah é porque os caras tem medo do MBL então eles falam que então eles falam que vai pegar gente que não sabe responder na rua chama esses caras que dizem que é o sabichão você tá você tá tentando justificar a desonestidade que é provada cara teve um vídeo ó teve um vídeo ó ó teve um vídeo que eu vi isso daí teve um caso tanto que o Felipe tanto que o Felipe falou aí um caso o próprio mamãe falei ele admitiu isso cara o mamãe falei ele admitiu isso que ele é desonesto que ele faz até que ele não falou que ele é desonesto ele falou assim eu corto mesmo eu corto mesmo porque eu tô fazendo um vídeo pra expor isso aquilo tá então ué se o cara tá fazendo um vídeo que é pra te sacanear por que você vai aceitar isso cara não o que ele falou é o seguinte eu não sou isento eu tenho lado aqui exatamente ele tem ideologia e ele defende as ideias dele isso não quer dizer cara então eu vou pegar todas as partes que a pessoa fala mesmo porque nesse caso a pessoa pode estar filmando um amigo pode estar filmando quando tem esses caras chega assim pô muita gente volta pode estar filmando cara porque junta gente quando chega alguém assim que é conhecido tal junta mais gente qualquer um pode filmar irmão então assim esse negócio de falar não pode filmar não eu tenho que dar porrada eu sou eu sou da filosofia que respeito faz bem e manter os dentes no lugar entendeu é isso isso é ridículo cara é que você é da escola do Silvio Gomes não cara não isso aí é a coisa mais antiga do mundo cara sabe você respeitar a pessoa te manter os dentes no lugar cara isso aí é um fato não cara a questão é o seguinte você vai fazer a entrevista por que você não pega um telefone e se certifique que não vai ter alteração maliciosa e acabou cara mas aí fica difícil porque vai ter que refutar o cara no debate aí fica ruim né é melhor dar porrada se fosse um debate vamos lá realmente aí é que tá o mamãe falei a galera do MBL não vai dar palco o problema é o seguinte quando você chama alguém pra debater por exemplo o Jones Manuel a galera não vai querer debater com essa galera porque é dar palco pra eles entendeu então eles vão ter esse argumento aí quando a galera pequena quer debater com eles o mamãe falei e falou de debater com o Jones Manuel sim por isso que eu tô falando por isso que eu tô falando essa galera vai falar o que tá dando palco pra eles porque querendo ou não se você pegar o Jones vai falar qual que é a visibilidade do Jones calma só o fato de ter os dois debatendo vamos pegar vamos supor assim o Jones Manuel tem uma média sei lá de 300 mil views no canal dele e o mamãe falei tem 500 mil views vou dar um exemplo aqui tá tem muito mais cara exemplo calma ô Michel exemplo tô dando exemplo vamos supor que os dois vão debater aí trata pra debater lá no Vilela o vídeo vai ter 3 milhões de visualizações cara no mínimo você tá entendendo e isso é palco é por isso que ele fala ele vai dar palco o comunista vai bem o comunista vai bem e Angari não importa porque pro Jones ele não vai se importar muito porque ele não quer dar palco querendo ou não vai dar palco pro o cara que é 10 vezes menor que vai dar palco o cara tem 10 vezes menor vai dar palco pro cara que é 10 vezes maior da onde você tira essas ideias irmão nas visualizações só o fato de você se o mamãe falei tem uma média sei lá de 300 mil views ou não no canal dele se ele tá tendo 3 milhões ele já tá tendo um palco de 10 vezes mais você entende? cara ó o Jones Manoel olha aqui que você tá falando cara o Jones Manoel tem 297 mil inscritos o mamãe falei tem 2,6 milhões não importa ô Michel Michel lógico que não importa Michel qual que é a média do mamãe falei de visualizações? qual que é a média do mamãe falei de visualizações? é só olhar uns 3 vídeos dele e ver quantos tem as visualizações peraí deixa eu olhar aqui mas com certeza é maior do que o Jones então se alguém tinha algo a perder é o mamãe falei não o Jones não necessariamente mas é claro vamos supor o Jones Manoel vai bem no debate ele confia nos argumentos dele ele é coerente beleza ele vai bem no debate ele vai angariar ele tem chance de angariar muito mais público do Arthur tem 10 vezes mais público do que ele do que o Kim o Kim não quis o Kim não quis o Kim não quis eu vou responder o Kim não quis porque nesse momento de campanha eleitoral ele não tem o Jones Manoel que é da OP não tem direito a fazer debate então isso aí foi uma malandragem não é porque ele tem coisa pra perder ah pera eles estão com pera calma calma a média de visualizações do que eu falei vira em torno de 150 mil visualizações assim mais ou menos pera calma calma o que eu vejo eu entendi então tipo assim o Kim tá concorrendo com o Jones Manoel o Jones Manoel não tem direito a debate e aí ele quer aparecer desafiando o Kim é isso exatamente tanto que o Kim Kataguiri falou e reforçou veja o Kit calma calma aí que você vai entender agora eu tô falando sério acho que faz sentido faz sentido ele já reforçou ontem ele foi no debate ele foi foi como o Danilo Gentili de novo no Vilela não foi debate foi lá só dar uma entrevista ele reforçou de novo que tão logo passe a eleição ele já aceitou o debate com o Jones Manoel o problema eu não sei se eles estão concorrendo o Jones Manoel não quer ele quer nesse momento pra tentar se alavancar pra eleição ele não quer debater com o Kim de verdade mas é óbvio eles estão concorrendo ou não eles estão concorrendo ou não se ele quer fazer um debate de ideias ele vai aceitar mesmo depois da eleição mas ele não vai aceitar vai correr eles estão concorrendo ou não porque o Insólito ficou incrédulo eu achei que eles estavam concorrendo eu não entendi não, não é que o Jones ele vai sair os dois vão se candidatar só que um vai ser lá na Bahia se eu não me engano o Jones é do Pernambuco desculpa o Jones é de Pernambuco então ele vai se candidatar alguma coisa lá oi? ele não tem concorrendo não, tá só que não é um contra o outro só que os dois estão concorrendo ou seja o palco político pros dois tá garantido então os dois tem coisas pra perder e ganhar na questão eleitoral o Mamãe Falei não tem nada pra perder eleitoralmente falando então se ele for lá e ficar fazendo papagaiadas pro Mamãe Falei dane-se quem perde é o Jones entendeu? é isso que a gente vê a gente viu o Mamãe Falei debatendo com o Orlando Silva não foi papagada nenhuma foi muito bom o debate lá do Mamãe Falei agora o Jones não quis tá bem como vários outros dessa turma da Soberana e quase ninguém quer ir debater não não quer eles são 10, 20 vezes menor e correm de debate eles dizem que os caras é liberalzinho Nutella não sabe nada não aprendeu nada tem que ler muito criança e tal e correm dos debates irmão 10 vezes maior os caras tem 10 vezes mais público ou mais cara teve tem um cara não faz sentido na época na época da eleição eles não confiam nos argumentos deles na época da eleição o Mamãe Falei tava chamando o Ciro Gomes pra debater e aí um cara que ele era ele era deputado candidato a deputado ele quis debater com o Mamãe Falei e o Mamãe Falei correu na época da eleição cara é questão de é igual agora o Quinho que não vai debater por estratégia você percebe que tem uma estratégia política do Mamãe Falei querer debater por exemplo com o Jones ok então vamos pegar o seguinte mas o Mamãe Falei já falou pra debater com quase qualquer um ali que tá naquela soberana pessoal de esquerda eles não aceitam também com o Henry Bugal ia fazer um livro o Henry Bugal refugou a última hora a soberana a soberana realmente a soberana não existe antes de entrar antes de entrar na política vamos por agora vai passar a eleição você acha que aí passou a eleição eles vão aceitar então você acha mesmo a soberana a soberana o Merlin o Merlin fez um react a soberana não quer debater nem com a própria esquerda que o Merlin fez um react que tinha aquele porra esqueci é o cara que parece o seu madruga esqueci o nome dele que tem um bané verde com a estrelinha porra esqueci o nome dele cara mas é um cara da soberana tá ligado aí ele fez um vídeo com outro cara que é um cara que o Merlin gosta não é o Galil Fato não né não porra como é o nome dele cara é um dos mais conhecidos e tal só que porra esqueci o nome dele não eu não mas é comunista é o cara de baba é o cara de baba Ian Neves não o Ian Neves não o Ian é o cabeludo o que te acha ele bonito Humberto Matos deixa eu ver Humberto Matos ah Humberto Matos fez um vídeo com um cara que o Merlin aparentemente gosta esqueci o nome do cara o cara tava defendendo o PT e aí o Merlin tava puto porque esse Humberto Matos supostamente né porque o Merlin também é a pessoa mais sã do mundo mas supostamente esse Humberto Matos quando ele faz vídeo reagindo a esse cara ele fica criticando metendo o pau aí quando ele fez um vídeo com esse maluco que eu não lembro o nome também ele ficou tipo assim sem ser nem um pouquinho confrontativo inclusive no final esse cara puxou os argumentos que o Humberto Matos usa contra ele geralmente de forma tipo assim ele que puxou os argumentos do cara tá ligado ele que trouxe assim ah não porque as vezes falam isso falam aquilo que são coisas que o Humberto Matos fala ele que trouxe o bagulho porque o Humberto Matos não tava confrontativo tava quietinho o Merlin eu vi esse vídeo achei engraçado fazer uma menção aqui que vocês sabem que quem alavancou o Humberto a primeira vez foi o Merlin foi o Merlin que deu um up no Humberto e aí quando o Humberto ficou grandão ele virou as costas aí pra todo mundo eu não sei é foi o Humberto tinha ele tinha 200 inscritos cara uma coisa assim aí o Merlin tem vídeo falando isso aí o cara foi pra dois, cinco, seis milhões chegou a dez milhões o Merlin tinha sete milhões de inscritos até quando ele tinha dez milhões ele ainda conversava com o Merlin depois que passou dos dez o maluco esqueceu sumiu foi com o Elia Jabu ele tava conversando com o Elia Jabu e ele ficou completamente sabe manso com o cara sendo que aparentemente segundo o Merlin eu nunca vi um vídeo do Humberto Matos segundo o Merlin ele é bem mais confrontativo quando é ele fazendo um vídeo sozinho reagindo ao tal do Jabu então pra ser justo quando ficou mais mais perto de ter um debate foi com o Humberto o Humberto disse aceitou uma proposta do não ele propôs ele propôs sua mãe falei um debate uma mãe falei eu aceito seu debate mesmo tendo mais de dez vezes menos ele falou eu aceito eu aceito desde que você leve algum outro ídolo da soberana ou qualquer outro você escolhe e eu levo o professor Ricardo Almeida que é professor de história também porque aí fica um professor com professor e o mamãe falei com quem o Humberto quisesse aí ele não quis porra mas o debate já estava aceito ele mudou a condição não ele aceitou e colocou a condição dele pode ser o tema que você quiser mas aí você aceita e coloca a condição não a questão foi o seguinte a única condição que ele colocou é o seguinte eu quero levar o Ricardo Almeida porque o Ricardo Almeida do MBL é o que mais entende sobre a história do comunismo sobre todas essas coisas desse país porque senão esse cara vai falar vai falar muita coisa o mamãe falei certamente não tem essa bagagem toda das minúcias históricas e todo o caso ele vai conhecer o básico provavelmente desse assunto do comunismo então ele eu aceito eu levo o Ricardo Almeida você leva quem você quiser mas veja um cara tem mais quase 20 vezes menor do que o outro e o outro cara aceita só que é a mesma coisa tipo assim o Kim Kadega ele fala assim o Lula eu quero debater com você o Lula o Lula é muito maior que o Kim eu quero debater com você o Lula fala assim eu aceito debater com você mas eu quero levar o Haddad junto pra gente debater economia você leva quem você quiser você acha o Kim ia perder essa oportunidade e o Humberto perdeu não é engraçado isso aí não fica óbvio que esses caras correm de debate não eu acho que não eu acho que tipo assim se eu desafio você e aí você fala assim ah não eu aceito se for se eu trouxer outra pessoa também que correu pra você amiguinho é óbvio que eu falei ia ser lanchado e ele não quis ser lanchado pelo Humberto isso aí depende do assunto mas ele era mais digno eu acho que era mais digno é dizer assim cara eu não entendo de comunismo eu não posso debater com você você mas ele falou isso ele falou isso só que mais está preparado que eu vi que o Humberto Matos então o que que o Humberto Matos então tá desafiando o meu eu falei eu supunho né não quero dizer aqui não foi agora senão já tem um ano já dois quase sim cara o que eu tô falando é o seguinte se o Humberto Matos desafiou o mamãe falei pra falar sobre comunismo provavelmente assumo eu que é porque o mamãe falei tava falando de comunismo e o Humberto Matos provavelmente pensou esse cara não sabe mexer em porra nenhuma vou desafiar ele aí o cara falou ah não vou trazer outro cara porra se o motivo foi e eu tô assumindo obviamente mas eu tô assumindo eu não sei se foi é óbvio porque né porque que porque mais o Humberto Matos iria desafiar o mamãe falei óbvio que foi imagino eu mas é tipo assim é a coisa que pra mim é o que mais faz sentido que é porque o mamãe falei tava falando sobre comunismo sem conhecer não tava não era sobre o comunismo a história era alguma coisa sobre a economia o Humberto fala bastante sobre a economia alguma coisa sobre a economia disse que aceitava queria debater só que aí era algo sobre a economia só que o mamãe falou ele falou óh eu aceito pode ser o tema que você quiser o local que você quiser o horário que você quiser eu só coloco a condição de que eu quero levar o professor Ricardo Almeida do MBL junto e você escolhe quem você quiser pra ir junto com você só que aí só que aí você não vê que era tipo vamos supor se o Humberto Matos tá querendo falar de economia aí provavelmente ele vai falar da economia agora né aí você traz o Silvio Almeida sei lá o cara aí que você falou é Silvio Almeida não Silvio Almeida é o ministro Ricardo Almeida Ricardo Almeida e Silvio Almeida é o ministro da ministra beleza você percebe que a conversa vai descambar pro comunismo lá da União Soviética e a economia real não vai ser debatida cara veja a partir do momento que o mamãe fala você escolhe o tema a conversa vai descambar pra esse lado se ele escolher esse lado cara ele deixou o cara escolher o tema o horário e o dia e as regras ele só falou faria mais sentido ele chamar um economista e não um professor de história não mas é claro que ia ser discutido isso também muito provavelmente porque esse cara ia inventar por exemplo vamos dar um exemplo aqui vamos supor que ele inventa algum dado histórico aí da economia da União Soviética que não aconteceu um exemplo vamos supor o Arthur dificilmente ia saber se aquilo lá realmente aconteceu o Ricardo Almeida muito provavelmente saberia do que ia acontecer é por isso que é importante ele falar pelo que eu conheço do Humberto ele fala muito sobre a MMT que é MMT é um negócio de você imprimir moeda e não dar problema que é MMT é isso então o Humberto fala sobre isso e MMT é algo novo se eu não me engano é de 2000 pra cá que foi que essa teoria econômica foi desenvolvida então descambar pra União Soviética eu acho meio meio complicado mais uma vez ele não aceitou porque então ele é mais de 10 vezes menor e não aceitou ele não teria muito a ganhar por dois motivos acho que porque não ia ficar um debate talvez sei lá cara eu não tô na cabeça do Humberto eu não sei porque que ele não aceitou mas eu acredito que seja porque talvez ia descambar pra União Soviética e talvez essa não foi a ideia central mas um cara que é comunista tem dificuldade de defender a União Soviética é só ele falar eu não concordo com isso concordo com esse cara depende depende se for pra defender a União Soviética nos moldes daquela época até eu defendo e o York eu sou anticomunista eu sou anticomunista e eu consigo defender a União Soviética mas então por que não ia ao debate porque teria que defender a União Soviética porque talvez vamos lá mais uma vez eu não sei do assunto mas tô respondo aqui se o debate era a economia hoje por que que eu vou debater a União Soviética não faz o menor sentido mas cara quem escolheu o tema o Mamãe Falei deixou aberto pra ele escolher o tema a única exigência que ele fez eu quero levar o professor Ricardo você escolhe quem você quiser pra ir junto com você um cara que tem mais de 10 vezes o tamanho o seu alcance você vai perder essa oportunidade apenas se você não confia nos seus próprios argumentos cara não tem outro motivo eu não perderia a esquerda do Brasil é um grande clube a esquerda do Brasil é um grande clube que pra você entrar nesse clube você precisa ser sócio a esquerda do Brasil principalmente é um grande clube porque olha só eu não gosto de debate eu não sou o tipo do cara que quer ficar discutindo argumentos óbvios o que acontece se eu sou um cara que tô apresentando alguma coisa eu não quero debater eu quero fazer e pronto só que esses caras eles gostam muito de tirar onda de que tem argumento de que sabe falar e tudo mais então chega um cara da direita que quer fazer um showtime qual é a dele tudo bem vambora vou pelo menos aqui tentar fazer alguma coisa mas os caras eles sabem que pra tentar você precisa saber e a maioria desses caras só estuda a União Soviética por autores de terceira fonte eles a maioria estuda autores de terceira fonte o único cara que pega autor de primeira fonte é o Cristiano e ninguém gosta do Cristiano porque Cristiano é o pessoal sabe aí não é aquele cara que fica aí defendendo LGTV não fica por aí defendendo comportamento promíscuo igual a eu entendeu então ele não é o tipo do cara que pera pera LGTV é comportamento promíscuo eu não entendi não necessariamente não necessariamente porque você citou uma coisa depois da outra porque eu falei LGTV e depois comportamento promíscuo não falei LGTV com comportamento promíscuo não falei isso você quer voltar pra escola pareceu que teve uma relação eu posso dar que nada não tenho cara eu vou falar pra você não tem relação não não tem eu sou eu sou promíscuo por exemplo eu não sou LGTV sou promíscuo tá tá vai vai fala aí fala aí então debater com o Cristiano é complicado porque você vai debater com um cara que foi um dos primeiros caras no Brasil apresentar a fraude do tal do Holodomor foi o primeiro cara que compilou um vídeo que estudou sobre várias fontes ele botou o vídeo na cara pra todo mundo ver e todo mundo apedrejava o canal dele e ele continuou fazendo vídeo esse pessoal que tá entrando agora se apropriou de todo o trabalho dele e detalhe ele estudava todos os autores que tinha disponível ele não estudava só um ou dois autores ele estudava todos os autores eu por exemplo por ele eu conseguia pelo menos uns três ou quatro autores diferentes pra estudar se eu dependesse dessa turma da esquerda eu tava lascado mas aí o que que acontece essa turma da soberana por exemplo eles não são assim mano eles não são assim eles não tem profundidade no que eles falam eles não tem fonte de primeira eles não tem quantas vezes eu já divulguei no meu perfil autores que falam sobre a história soviética história econômica história política repressão e tudo mais quantos autores eu já botei e ninguém nunca leu ninguém nunca se preocupou em procurar verdade mano é que quando você bate com um cara de direita e você fica falando que é de esquerda você fica com medo porque ele vai falar uma coisa que você não vai saber falar entendeu eu já não tenho esse medo eu já não tenho mesmo não sabendo cara cara você não precisa nem saber você tem que pegar por dedução como que é a economia soviética economia soviética era modelo fordista modelo fordista é o que produzia consumia produzia consumia produzia consumia esse modelo se desgastou por que por que esse modelo desgastou porque ele não foi expansivo tinha que se expandir pra esse modelo funcionar o que se expandiu foi economia através do dinheiro da grana dinheiro pelo dinheiro já mudou a ação entendeu então o que funciona hoje é isso e a União Soviética não tinha dinheiro cara a União Soviética tinha moeda lastreada no ouro por isso que não tinha inflação na União Soviética que a moeda era lastreada no ouro no ouro e daí caralho por que que tá falando sobre isso cara o cara mudou o assunto completamente meu Deus do céu cara eu tô explicando aqui no ouro aí o cara vai chegar e vai falar assim a União Soviética não deu certo por causa do planejamento econômico caralho os Estados Unidos chega na década de 70 cala a boca vai tomar no cu deixa eu falar deixa vocês falar olha só chega na década de 70 Estados Unidos parada que é o seguinte meu irmão parada que é o seguinte meu irmão não tem mais negócio de ouro não vão todo mundo tomar no cu a União Soviética o que? peraí como é que agora eu vou exportar os meus produtos como é que eu vou exportar os meus produtos se esse camarada aqui a moeda dele é lastreada no próprio dinheiro dele ficou competitivo cara Estados Unidos imprimir dólar 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 a mais só na impressão tá fudido cara não tem como cara a maioria das moedas do mundo é lastreada no dólar a maioria das moedas do mundo é dólar se você imprime a tua moeda você gera inflação por que que você gera inflação? porque essa moeda tá lastreada no dólar o mercado cambial vai falar assim ó o cara começou a imprimir real eu vou trocar esse real com menos valor pela minha moeda que é dólar mas por que que os Estados Unidos conseguem imprimir dólar? ele bota uma arma na tua cabeça que se tu não aceitar eu invado teu país e coma teu cu é isso que acontece entendeu? é isso então esses liberais que vão se debater aí que vai explicar que a economia boa mesmo é dos Estados Unidos que a economia do livre comércio é muito bom esses caras na boa esses caras simplesmente sabem falar muito bem mas engana a trouxa e os caras da esquerda ficam com medo de encarar isso ficam com medo de encarar os caras que enganam a trouxa ficam com medo do cara que engana a trouxa por isso que eles não querem debater quem vai falar ô Lodomo beleza 7 milhões de pessoas nesse exato momento aí tem 5 4 mil pessoas morrendo de fome me fala aí qual o país comunista é esse? ele não vai falar não tem país comunista que não tem nem 10 milhões de pessoas a verdade é o seguinte a verdade é o seguinte nego gosta de ser escravo nego gosta de ser serviçal essa que é a verdade nego pra se libertar dessa porra tinha que fazer o que? não vou participar dessa merda igual eu não sou trabalhador assalariado não pago imposto não pago porra nenhuma quando tem um serviço aparece pega a grana gasto a grana não acumulo grana se eu acumular grana eu compro algum tipo de moeda algum tipo de coisa que o dinheiro não vai rastrear é isso é sair do sistema não adianta você fazer revolução que nego é tudo covarde no Brasil não tem cara pica entendeu? no Brasil não tem cara pica não tem não tem como fazer revolução se você não tem cara pica a maioria dos caras aí são tudo beta são tudo idiota tudo cagão eu quero ver um cara que tem coragem hoje dar um tiro na cabeça do Lula me fala um aí um bolsonarista que tentaria matar o Lula hoje me fala um aí bolsonarista o Lula é um traidor o Lula é um safado o Lula é um vagabundo o Lula é um safado vagabundo antipovo você que tá me ouvindo aí se você tem vontade de matar o Lula você é um homem de bem eu falo aqui você é um homem de bem se tiver vontade de matar você é um homem de bem porque eu fui o presidente agora o Merlin entra na live que foi o que mais sacaneou o povo ele odeia o povo quem é que tem coragem na direita de dar um tiro na cara do Lula cara como eu queria que o Merlin entrasse agora rapa porra ah vamos discutir com o liberal eu acho assim se o cara peidou na farofa se o cara peidou na farofa o que que acontece o cara peidou na farofa é porque ele não sabe ele não sabe ele vai cair numa armadilha ele sabe que é uma armadilha mas ele não sabe se ele vai na armadilha ele não sabe não sabe essa que é a verdade não sabe a mão de cara de esquerda não tem profundidade pra debater história entendeu porque se vai debater história ele vai usar autores de terceiro nível ou seja a fonte de terceiro nível é o que não é a fonte do cara que estudou o assunto e aí ele vai ter que explicar a coisa com profundidade e não vai saber que a maioria desses autores ocidentais tem acesso aos arquivos e tudo mais só que os autores bons mesmo são aqueles autores que estudam há anos o único assunto e publicam livros periódicos aí beleza mas ninguém quer estudar porra não quer nego não quer estudar dá trabalho não dá dinheiro comunismo não dá dinheiro não cara o que dá dinheiro é OnlyFans o que dá dinheiro é você ficar aí fazendo os outros te dar dinheiro entendeu isso que dá dinheiro comunismo não dá dinheiro se comunismo desse dinheiro beleza mas não dá dinheiro todo mundo estudava é só por exemplo eu montar uma organização de pessoas entendeu comunistas tenho 50 milhões de reais na minha conta vou pagar cada um eles um salário todo mês pra estudarem outros pra fazer atentado pra matar político pra matar vagabundo sei lá qualquer merda vamos botando assim todo mundo ia querer é só botar grana na jogada que a história muda de figura entendeu é o segredo tá na grana comunismo não dá dinheiro entendeu comunismo não dá grana é isso por isso que é espeida é isso aí entendeu na época do Stalin todo mundo queria ser comunista sabe quanto que o NKVD no exterior pagava um espião pagava uma grana venenosa pagava uma grana o NKVD recrutava ó meu irmão o bagulho é o seguinte tu vai trabalhar aqui assim assim assado esse trabalho vai ser assim assim assado vai ganhar quanto quer ou não porra cara quero o cara que pegava na hora quantas pessoas nos Estados Unidos brigou pra União Soviética pra ganhar dinheiro pergunta essa hora um comunista falou de grana a coisa muda de figura hoje o comunismo não dá mais grana entendeu o que dá grana hoje em dia é narcotráfico arma e imprimir dinheiro lá nos Estados Unidos isso que dá isso aí que dá entendeu são tripé econômico impressão de moeda sem lastro por um país armado até os dentes Estados Unidos narcotráfico e vender arma todos os três Estados Unidos é especialista especialista em vender aí o Rayone pro Merlin entrar aí vai fala mal do Lula mais um pouco aí o Odinilson perguntou se você se você vai botar o nome do Lula no Death Note não no Death Note ele já tá no Black Note rapaz ele já tá no Black Note rapaz todo dia quando eu vou pro supermercado eu tenho vontade de quebrar uma televisão quando aparece o Lula nela eu tenho vontade de pegar uma escopeta mirar assim eu tenho vontade cara eu tenho vontade entendeu eu tenho vontade de dar um tiro de escopeta quando eu vejo o Lula cara o pessoal falava assim o Lula ele é traidor da classe trabalhadora eu acho isso impressionante né traidor como é que essa mesma classe trabalhadora entre arpa votou num cara que só tá fudendo com ela e ninguém tem coragem de falar nada ah deixa meu irmão na boa ninguém tem coragem de dizer um ai eu vejo na rua as pessoas só vai falar alguma coisa quando o cara é bolsonarista quer dizer olha só a merda que esses filhos da puta da esquerda fizeram só quem pode falar mal do Lula é que é Bolsonaro olha bitolagem social que aconteceu se você fala mal do Lula você é automaticamente bolsonarista como é que fica a coisa agora como é que fica isso aí eu não acho que tem um assim falar mal do Lula é uma coisa falar que é matar o Lula é outra coisa tipo sei lá tipo eu não gosto do Lula também eu acho que o Lula tá fazendo um governo neoliberal por exemplo tá ligado agora agora é o seguinte meu irmão governante governante no Brasil eu sei que é imperador só que vontade de fazer as coisas não é crime não tem vítima eu tenho vontade de explodir o planeta terra vai me prender por isso eu tenho vontade de tacar uma bomba nos Estados Unidos vai me prender por isso vai vir a Interpol vai me prender aqui ter vontade eu tenho direito de ter vontade a diferença é que eu tô expressando a minha vontade eu tenho direito de expressar a minha vontade porque esse Estado aqui se ele me prender ele é criminoso ele é vagabundo ele é safado porque eu não tô fazendo mal a ninguém eu tô só falando só falando não beleza tá falando mal do Lula aqui pra ver se o Merlin entra galera é o seguinte eu vou sair não sei se o Kit vai querer continuar aí tá complicado tá complicado porque apesar da manhã ser feriado o Rayon vai querer se matar que o Rayon na live tem um inscrito ele entra aqui no Vingarolos pra ter alguém pra ouvir ele até que as views aumentaram então eu posso deixar aí mas não sei se eu vou ficar prestando atenção no chat aí não acho que eu prefiro jogar outra coisa e deixar o Rayon falando aí o YouTube derrubando um canal Blackpill todo dia né campeão aí é fácil você derruba você impede a pessoa de falar sentiu sentiu você deixa a pessoa você deixa você deixa a pessoa muda perante a opinião pública aí é fácil ter um inscrito é fácil o Rayon por que você não faz um vídeo mais mais leve assim igual essa galera que tá mostrando por que você faz um vídeo menos de vídeo mental você fala que sei lá você fala uma coisa meio pesada por que você não faz uns vídeos assim igual essa galera faz reagindo a feminista um vídeo menos patético o que o feminismo afeta na minha vida eu não sou casado eu não tenho mulher eu não tenho ninguém eu sou sozinho eu vivo a minha própria cara eu não sei por que eu acho assim esses caras estão se preocupando com o feminismo o feminismo ele já fez a merda que já fez não tem volta entendeu esse negócio de culpar o feminismo por tudo qual é a ameaça que uma feminista representa pra mim nenhuma primeiro que ela é mulher ela é fraca vulnerável não pode fazer nada uma feminista não é ameaça nenhuma pra mim o que ameaça pra mim sempre foi é o estado é o poder é o poder este é uma ameaça pra mim uma feminista pra mim não significa nada a feminista pode falar assim ai eu não gosto desses homens tóxicos mas tá bom querida sabe o que é eu nem ligo o que você tá falando entendeu tu é mulher então foda-se o negócio não é esse o negócio não é esse a parada é a seguinte muitos caras querem arrumar um argumento pra sua frustração eu por exemplo tenho um que é qual que é qual eu não tenho poder não eu não tenho poder eu queria ter poder eu queria exterminar muita gente então o meu maior fracasso não isso é mole o que é que acontece eu queria ter poder eu não tenho que se eu tivesse poder muita coisa aí ia acabar mas eu não tenho então o que acontece esses caras querem explicar o seu fracasso ó não é porque ele é feio não é porque ele é pobre não é porque ele não é atraente não é porque a mulher acha ele um lixo biológico não é por causa do feminismo não o culpado das mulheres ser assim é porque o feminismo tirou elas da coleira cara então ó uma sugestão aqui tô querendo que ela garregue no seu canal é porque você não pega esses vídeos então dessa galera que põe a culpa no feminismo e você faz um vídeo por exemplo criticando ele eu posso fazer porque assim é assim é que você dá a entender assim que a mulher é per si problemática sabe preste atenção a mulher parece que é dor de porna não vai mentir não é isso que parece só que é o seguinte cara preste atenção só que é o seguinte é um problema pra gente que é feio a gente que não é atraente ele é tudo isso aí agora pro cara que é atraente que é bonito ela não é pergunta o cara lá se ele quer pergunta pro chat se ele tá enjoado de mulher se ele tá enjoado de comer mulher se ele tá enjoado de transar pergunta lá pergunta pra ele se ele tá enjoado ele não tá enjoado ele tem tanta mulher que ele nem sabe qual que ele vai comer tá entendendo Então essa parada de você falar que mulher não presta, realmente mulher, pra gente não presta, pra gente realmente é uma merda, é uma merda, que a gente não tem acesso mais, entendeu? Antigamente a gente podia baganhar, mas isso aí também não é, sinceramente, esse bagulho de o cara ter que dar alguma coisa pra conseguir uma mulher, isso é muito escroto, cara, é melhor você pegar e comprar uma porra de uma boneca, de uma wife ali e meter nela, que é muito mais prazeroso, entendeu? Esse bagulho diz que, ah, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que me esforçar pra mostrar pra mulher que eu sou foda, pra tomar no cu, porra, tem um monte de cara aí que não tem um real no bolso e tá comendo mulher como nunca se viu, tomar no cu, não vou fazer isso. Se o cara que não se esforça come mulher, por que que eu vou me esforçar só porque eu sou feio? Não, porra, não vou ter aquilo que eu quero, entendeu? Então muitos caras, eles... Mas você não acha que o que eles dão pra mulher é, por exemplo, a beleza deles? Porque, assim, uma relação tem que ser bom pros dois, tipo, alguém tem que... Os dois dão e os dois recebem. Eu entendo que tem atração genuína pra... O pessoal chama de atração negociada. Não existe negócio na atração. A atração é você ficar de pau duro e a mulher lá dentro da chipiquinha dela ficar doida. O que que acontece? A atração negociada não existe. O que existe é a presença da mulher negociada na sua vida. Você acha que eu quero uma mulher apenas pra ter a presença dela? Cara, eu pego, faço o seguinte, compro uma boneca e coloco aqui que é muito melhor. Pelo menos a boneca não fala, não me pede dinheiro, não me perturba nem nada. Então... Você quer pra quem, então? Não, pô, acabei de falar agora, se eu fosse querer a presença negociada de uma mulher, é melhor comprar uma boneca. É muito melhor. Posso comprar uma boneca todo mês? Posso transar com a boneca? Posso perder um piru com ela, pô. Agora, demência à parte, por que você iria querer uma mulher, então, se não pela presença? Cara, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, deixa eu te planar aqui a explicação. O que que acontece? O cara não consegue tirar uma dúvida. O cara fala qualquer coisa, não consegue tirar uma dúvida. O cara, o cara, ele quer... Depois quer falar da sua mulher. O cara que goste dele de verdade. Isso chama atração genuína. Não vai gostar dele, porque ela quer um cara atraente. Se a mulher estiver com esse cara, ela vai exigir dele pra dar um monte de coisa, pra fazer um monte de coisa, entendeu? Às vezes, sem nenhuma necessidade, porque ela não está satisfeita com esse cara. Ela não sente nada por esse cara. Ela sente nojo, mas tá com ele pra facilitar a vida dela. Quando aparece um cara atraente, ela imediatamente vai pra esse cara sem ele fazer nada por ela. É isso que vocês... É isso que vocês não entendem, entendeu? Mas você não entende que... Por exemplo, só o fato dele ser atraente já é alguma coisa pra ela. Mano, a live é o sentimento, cara. O assunto da live é o MBL. O raio ali tem o de meia hora e a mão de mulher. Você está misturando o negócio com o sentimento. Cara, presta atenção. Presta atenção. Vou te dar aqui um exemplo. Quando eu era mais jovem, bem lá atrás, quando eu era mais jovem, eu era pelo menos um pouco atraente. O que que acontece? A mulher faz o seguinte, ó. Você vem aqui, eu vou pagar tudo pra você. Vou pagar tudo. Aí você pode pensar assim, ah, deve ser uma tiazona, uma coroa. Não, a mulher é novinha, bonitinha, virgenzinha, pá e bola. O que que acontece? Presta atenção. O que que acontece? Isso é atração real. Isso é atração de fato. Eu saí com a mulher, eu fiquei com ela, eu passei a mão, comi, fiz tudo que eu queria fazer sem dar um centavo. E ela que me pagou, inclusive, pra ficar com ela. Pagou em dinheiro, porque ela não queria que eu fosse embora. Ela queria que eu ficasse lá com ela o máximo de tempo possível. Isso é atração. E não é porque ela me pagou que eu fiquei com ela, mas porque eu senti atração também. Ela me pagou porque ela queria que eu ficasse lá. Ela achou que me dando dinheiro ia ficar lá. Mas ela me pagou. Por que que elas não pegam agora? Por que que você acha que agora não funciona? Agora eu tô velho, a beleza que eu tinha já foi embora. Agora não dá mais. Então. Acho que ela tem uma coisa que eu não sei. É isso. A beleza por si, a mulher queria a beleza. É isso que eu falo. Você dava uma coisa, você dava a sua beleza e ela dava outra coisa. Eu quero a mesma coisa. Eu vou querer relacionamento de mulher que tá comigo por causa de dinheiro, cara. Vai tomar no cu. Quero isso não, tá louco? Não, eu não tô falando que você faz dinheiro. Tô falando que todas as relações, elas têm uma... Existe sim uma negociação em cima disso. Que todas as relações falácia, falácia tua, falácia. Você acabou de falar que a menina te pagou porque você era bonito? Ela pagou pra ficar com ela no sentido seguinte, eu vou bancar tudo pra você porque você não tem dinheiro. Não tinha um centavo, cara. Só tinha dinheiro de passagem. Tá, então se você fosse feito, você acha que ela iria fazer isso? Não tinha dinheiro do que antigamente e eu hoje não pego nenhuma mulher e antigamente eu pegava, acho que eu podia pegar, sem nenhum centavo no bolso. Não se trata de dinheiro. Essa história de o cara ganhar dinheiro, isso é copy. Não se engane. Não, cara. Ela tá com o seu dinheiro, ela tá com o seu dinheiro, ela tá com a sua carteira, ela não tá com você, ela tá com a sua carteira. A pessoa vai tá com você porque ela tem algum interesse em você, é isso que você tem que entender. O interesse, rapaz, o interesse. Ela tem algum interesse, pode ser beleza, pode ser papo, pode ser dinheiro, mas a pessoa só vai tá com outra porque ela tem um interesse naquela pessoa, alguma coisa naquela pessoa interessa a ela. Não existe instinto, cara. Não existe interesse quando existe instinto. Atração genuína não é interesse, é instinto. Porra, caralho, será que eu sou o único cara que consegue simplificar? Não, é que você fala um negócio que faz sentido porque esse instinto ainda tá na fase do interesse. Ainda tá no interesse ainda. Por que, pelo amor de Deus, tu tá se recusando a aceitar uma realidade. O cara não é atraente. Você acabou de falar, Rayon, você acabou de falar que quando você tem um interesse, quando você era mais jovem, mais bonito, a mulher pagava pra você. Agora que você tá velho e feio, a mulher não quer pagar pra você. Tá ligado? É interesse na sua beleza, caramba. Ué, só é diferença. Só que você tá querendo me dizer o seguinte, o que você tá querendo me dizer é que eu tenho que aceitar esse tipo de coisa e me submeter, e eu não vou, e os caras não devem aceitar. Cara, na minha, na minha, na minha, no meu entender, é igual você falar assim, ah, eu tenho que aceitar a gravidade. Tá ligado? Você não tem que aceitar, a gravidade existe. O interesse das pessoas existe. Presta atenção, cara. Tá ligado? Você tá brigando com a realidade. Caldo, cara, eu tô falando de atração. Você tá dizendo que o homem, ele tem que se enganar com uma mulher pra extorquir, pra tirar os bens dele, pra usufruir do que ele trabalhou, do que ele conquistou, porque ele não consegue uma atração genuína, é isso? Eu não tô entendendo, será que é isso? Não, 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 não é isso que eu tô falando não, que o cara, eu tô falando, o que eu tô falando, deixa bem claro o que eu tô falando, tô falando que as pessoas, elas interagem por causa de interesse. Mentira. A pessoa A tem o interesse, a pessoa B tem o interesse, elas vão se relacionar. E esse interesse, saiba diferenciar, não é interesse, cara, é instinto. Você acabou de falar que a mulher que interessa é a sua beleza. Não é interesse, é o instinto dela, cara, o instinto dela, é o instinto, não é interesse. o instinto, o instinto dela se manifesta no seguinte, eu quero aquele cara e não quero mais nada, vou fazer tudo pra ter ele ah, por quê? ah, porque eu tô interessada nele, aí faz o seguinte eu chego lá e falo assim, ó eu não quero ficar com você a mulher vai endoidar o cabeção agora, se fosse uma mulher que tivesse interessado no que eu tenho, ela poderia ficar até ofendida, mas ela não ia endoidar o cabeção ela ia procurar outro cara no mesmo nível que eu, você não tá entendendo a coisa, cara, a mulher ela se abala emocionalmente quando a questão é atração quando a questão é interesse, ela não se abala emocionalmente ela não se abala quando se trata de interesse material pra mulher é fácil então ela não se abala com isso, não é à toa que o pessoal chama de Shed Vader por quê? porque o cara come, passa a vara, vai embora e ela fica cheia de trauma, tá entendendo? agora, quando você é um cara que tem dinheiro e abandona uma mulher por outra, porque você achou a outra melhor, mas essa mulher nem amava você, nem gostava de você essa mulher vai arrumar outro cara e vai cagar e andar pra você, entendeu? a verdade tem que ser dita a maioria dos homens não entende acha que... uma coisa, Raiane, que eu fiquei pensando em outras lives nunca perguntei porque acho que vai ser uma resposta merda, né? mas já que a gente tá aqui, né? fazer o quê? no início do filme do Pulp Fiction o Butch quer dizer, eu não lembro na verdade se é no início do filme mas é pelo menos no início da história do Butch, né? ele mata o adversário dele na luta de boxe, né? que ele é muito foda e tal era na verdade pra ele ter perdido a luta, né? que o cara comprou a luta e aí ele mata o cara na luta de boxe e aí ele sai de lá correndo nem sabe que ele matou o cara foge, né? porque ele o cara que comprou a luta é um mafioso aí ele entra no táxi com a menina aí a menina tava ouvindo a luta no rádio, né? e aí ela ouve que o cara que ganhou a luta que no caso é ele matou o adversário e aí no filme você vê claramente que ela tá excitada pelo fato dele ser um cara que é foda que ele matou um outro maluco na porrada, tá ligado? tipo, aquilo ali pra você é uma fantasia tipo, mulheres não tem interesse em tipo, coisa tipo, mulher não tem fetiche ela não tem fetiche em um cara ser forte ou sei lá nada disso é legítimo nada disso existe porque parece que você fala que a única coisa que atrai legitimamente é a mulher o que em si pra mim já parece ser uma falácia já parece ser uma mongolista que é você querer dizer o que é uma atração legítima e o que não é mas tudo bem, né? você deve ter seus argumentos mas parece que a única atração legítima mas tipo, é a beleza do cara tipo, nem os mongolistas não tem conta lógico? assim, lógico qual que é a lógica? ai meu Deus do céu ai 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 eu sou obrigado eu sou obrigado a aguentar isso aqui esse é o bananil mesmo, né? não, não você entra no vingarolas pra, pô pra sentir com os... que negócio que você tá falando de feitiche rapaz que feitiche o quê? feitiche é algo que você idealiza atração não é feitiche vou explicar mais uma vez atração é aquilo que sentimos não podemos controlar interesse material não é emoção interesse material é uma mulher que é um gotário pra facilitar a vida dela se ela não tiver ela não vai ficar tão doida quanto o cara que ela deseja entendeu? é isso que vocês não entendem vocês acham? não, a gente entende Raimundo a questão é que o interesse da mulher na sua a sua definição de interesse legítimo é apenas na beleza cara, você não tá entendendo eu vou explicar mais uma vez não é interesse legítimo é atração você não consegue entender cara atração atração não faz sentido você tá falando pra mim que por exemplo não é interesse repete não é interesse é algo que você não controla a atração legítima da mulher é só pela beleza isso não é rapaz é até um troço é até um troço não faz nem sentido não faz nem sentido você tá dizendo pra mim que uma mulher por exemplo vê um cara que nem o da cunha por exemplo que é um cara feio mas que pelo menos tem um músculo ali é policial e tal ela não vai se considerar é coisa de viado rapaz academia é coisa de viado então Maria Farda não existe aquela mulher que só fica com policial porque ele é policial sei lá eu nunca fiz ela tem atração por policial não existe eu só peguei mulher feia deixa eu te dar uma ideia o meu irmão ele trabalhou um tempo de salva-vida que aqui no litoral tem uma instituição chega a temporada eles chamam de salva-vida temporário pra quem não sabe todo salva-vida é um bombeiro que ele é um policial militar mas na temporada como aumenta muito a demanda eles fazem um negócio chamado salva-vida temporário que é um civil que vai lá faz uma prova faz uns testes e tal e aí ele passa ele pode atuar como salva-vida tá o meu irmão ainda continua sendo pobre fudido do mesmo jeito que ele sempre foi só que salário mínimo também que eles pagam salário mínimo só que só pelo fato dele estar vestido de bombeiro de salva-vida ele catava muito mais mulher porque as mulheres gostavam da posta do uniforme não se trata de um cara que se ele for atraente é claro presta atenção o que você tá falando é o seguinte você tá falando de uma fantasia sexual se fosse é o caso igual o moreno tatuado cara de bandido o que que é uma fantasia sexual que a mulher tem bistrofilia e bistrofilia é doença que toda mulher tem toda mulher tem bistrofilia toda não existe uma mulher que não tenha toda mulher tem a diferença é que se essa doença tá na fase ativa ou tá na fase inativa mas toda mulher tem o que que acontece quando a gente fala de atração o cara ele não precisa se encaixar no estereótipo entendeu ele não precisa se encaixar no moreno tatuado cara de bandido num cara de polícia num cara de miliciano num cara de polícia não é um cara normal só que extremamente atraente entendeu mas peraí qual que é a diferença prática entre o cara fazer parte de um estereótipo que ela tem interesse e o cara fazer parte de um atraente que ele tem interesse porque atraente é um padrão físico é um padrão físico étnico facial esse que é o padrão é o padrão isso não é baseado isso não é baseado tipo assim na cultura e tal ah é sim é porra gene agora é cultura gene agora é cultura gene é cultura é esse seu contra-argumento não mas o gene não muda o gene muda sei lá porque assim nas minhas aulas de biologia seu gene não muda seu gene tá lá e pronto então se se fosse só gene dane-se a idade do cara é genética é biológica isso não muda isso não peraí isso não muda nada isso não muda nada você só tá mudando tipo assim ah não o cara não precisa se encaixar no no estereótipo ele precisa se encaixar no padrão de beleza e daí não é no padrão de beleza cara presta atenção não é no padrão não existe padrão de beleza é atração beleza ok ok terraplanismo terraplanismo a parte terraplanismo a parte terraplanismo cara o pessoal confunde presta atenção você acha que a maioria dos caras que estão com a gente aqui é feio que diferença isso faz retardado você acha que a maioria cara você acha que a maioria dos caras que estão aqui que é feio eu tenho certeza que não agora pras mulheres esses caras aqui que estão aqui em maioria não é atraente cara em maioria eles não são feios você tem que saber diferenciar atração de beleza beleza eu concordo que possa até ser um conceito social mas atração cara é algo que não é vou repetir milhões de vezes façam um teste façam todos os testes que vocês vão ver que eu tô falando pega um cara pega um cara extremamente atraente pega um cara atraente pega um cara não atraente coloca na porra de um ponto sabe qual é o problema de você é que você é um merda você é um merda você é um merda você não consegue ouvir e só quer falar eu tô tentando pegar aqui eu que só quero falar você não vai responder minha pergunta você só quer xingar faz a pergunta quando eu terminar eu vou responder a pergunta se você quiser você nunca termina retardado você nunca termina puta que parede eu tô falando 20 minutos você é um doente central do caralho vou ficar quieto aqui qual que é a diferença de atração pelo físico e atração pelo rosto tem um cara muito ele é um cara cheio de dúvidas ele é uma pessoa muito inteligente vamos ver qual é a pergunta vamos lá qual que é a diferença entre atração física e atração pelo rosto atração pelo músculo do cara porque o cara tem um shape não sei o que lá e atração pelo rosto qual que é a diferença genética compatibilidade evolutiva e daí compatibilidade evolutiva a mulher sente atração porque ela sente aquele cara é compatível para a evolução para a evolução genética dela você tem um material fonte disso aí porque parece você tá inventando você pode pesquisar pode pesquisar você faz um corte você faz um corte arbitrário arbitrário exemplo o que te deu exemplo de pessoas que são atraentes dependendo do momento e tal e você ignora tudo e fala não o que é atraente é a genética a genética não muda a genética não muda porque quando o cara fica velho ele fica menos atraente se a atração é pela genética não muda eu pesquisei eu pesquisei eu pesquisei compatibilidade evolutiva aqui a primeira fonte é uma fonte sobre um bagulho chamado conscienciopédia que fala sobre melancolia intrafísica robotização existencial verdades absolutas que porra é essa? sei lá mano não sei o que você tá pesquisando olha só compatibilidade evolutiva que é o que você falou a atração pelo braço não diz nada porque o braço o braço você pode fazer ele ficar mais forte o teu rosto você dificilmente pode mudar pela genética e daí a mulher instintivamente sabe disso meu camarada tá programado tem muita mulher que se atrai pro cara que é musculoso e é feio tem um monte tem parece que não sai de casa você tá falando isso por base no que você vê não é como você tá vendo as coisas tudo de forma superficial eu conheço também um monte mas acontece que eu vou repetir mais uma vez Shed é Shed Shed não tem músculo porque ele foi pra academia ele tem músculo porque ele tem músculo a maioria dos caras que são Shed às vezes nem vão à academia só pegam um pesozinho e vão embora caralho o cara só fala e o cara ele não precisa ele não precisa ir pra academia pra ser atraente não precisa eu conheci vários caras que nunca pisaram numa academia cara maromba feio é Jim Cell não pega ninguém Jim Cell já pegou uma porrada o Shed ele não precisa ir pra academia é isso a resposta dele é ele vai pra academia porque ele gosta ele não precisa a resposta é essa aí te fala que não tem vários exemplos na realidade aí te vê direto você vê coisas superficiais cara a maioria dos relacionamentos é presença negociada não é atração legítima a gente vê coisas superficiais mas você fez alguma pesquisa você falou esses dados aí que você tá tirando é da bunda não é? algo que foi detectado na semana passada preste atenção Blackpill é um bagulho que não tem nem 5, 6 anos a Blackpill é a final da Red todo cara que entra na Red ele cai na Black todo cara que entra na Red cai na Black por quê? porque a Red não tem explicação não tem explicação para atração não tem os caras falam VSM dinheiro status e um pouco de aparência já parou pra pensar que não existe explicação para atração porque isso depende de pessoa para pessoa por vontade só vem emissão só vem emissão novinha o problema de vocês cara é que vocês gostam de betar é isso cara vou fazer o que? tá galera eu vou eu vou ter que sair mesmo o homem sabe não bom papo aí pra vocês como é que o homem se atrai pela mulher de alto valor sexual como é que ele se atrai é instinto cara meu Deus do céu acabei de explicar compatibilidade evolutiva você sente atração legítima por algo que sente atração por você isso significa que os dois são compatíveis agora você quer pegar por exemplo uma uma incompatibilidade evolutiva pega por exemplo uma emissão que já teve três filhos aí pega um cara por exemplo que é cabaço nunca pegou ninguém aí esse cara transa com ela isso é incompatibilidade evolutiva porque ela tá escolhendo esse cara pra transar porque esse cara é jovem esse cara é jovem e é um potencial beta pra sustentar ela ela tá transando com esse cara por isso entendeu esse cara tá transando com essa mulher nem sente atração direito por ela mas ele não tem opção então isso é incompatibilidade eles estão sendo forçados a isso a maioria dos relacionamentos de sucesso são relacionamentos baseados na compatibilidade entendeu ó fonte cadê a fonte cara acabei de explicar pra vocês cara vão na porra da internet pesquisa não vou ficar falando fonte aqui cadê a fonte ah tá então tá bom eu tô aqui pra espalhar a palavra eu sou eu sou o pastor da igreja universal do reino vermelho eu tô aqui pra falar a palavra de satanás entendeu é isso merda beleza galera boa noite a todos valeu por todos pra ter participado aí gente eu tô saindo falou vai me deixar sozinho com esse demente sério mesmo vai vai tem que dar atenção pra mulher pra não trair ele é o que é o que Ryan tem que dar atenção pra mulher pra não trair ele é isso é da compatibilidade evolutiva também não as mulheres que tem compatibilidade evolutiva também traem também traem é quase quase ele tá acima de ser né quase falta o que então falta ser branco ter cabelo liso ter olho azul falta só isso mas o que que torna ele um chad exatamente isso características nórdicas entendeu que atrai as mulheres então você tem várias características nórdicas é isso que eu tô entendendo não ele não tem ele não tem ele é negro então como é que ele é quase um chad se ele porque ele é alto provavelmente ele deve ter um metro e oitenta e pouco entendeu ele tem um um olho bem definido entendeu a altura importa ele tem o que é bem definido o que é bem definido os olhos dele é bem definido pras mulheres não é aquele olho esbugalhado tá ligado ele ele é um cara que pra gente vai via pra ele mas ele é negro o VSM dele é menor se vier um cara branco ganha dele eu acho que o Hitler eu acho que o cara se você for olhar assim eu vou falar aqui uma verdade se eu fosse um nazista eu não sou nazista mas se eu fosse um nazista lá vem eu acharia a ideia do Hitler não tão ruim quanto o liberalismo eu não acharia o problema do Hitler era o seguinte era a porra do imperialismo porque sem isso o regime não funciona né mas essa coisa que ele era o imperialismo lógico cara o cara queria matar todo mundo ali queria controlar todo mundo lógico que era assim como os Estados Unidos cara se ele quisesse fazer isso só no país dele não teria o menor problema cara o país deles lá o povo que escolheu essa porra entendeu nada ah então o problema do Hitler é imperialismo tá ok e é coisa cara o que que acontece o conceito de um ele tá travando só pra mim ou tá travando pra todo mundo pelos olhos é minha internet ou é eu o Rayane não é necessariamente cara porque você tá você tá tentando clicar vou te clicar galera sou eu ou sou ele entendeu milagre de Deus que mais que eu vi um débito mental falando merda Rayane morreu finalmente galera aí salvei o Vingarollars tá vendo andei aqui vários DDoS aqui na internet do Rayane ele já morreu é né bora ver se ele vai voltar né infelizmente a demência chegou na internet dele nada novo né isso acontece direto todo mundo aqui já viu agora não voltou é eu acho namorada acho que vai ser isso aí mesmo acho que não vai ter outra não ah voltou até que eu que isso cara maluco caiu a porra da conexão aqui não sei o que aconteceu bem o que que eu tô querendo dizer é o seguinte gente o Hitler ele pelo menos aparentemente ele queria fazer uma sociedade ariana queria fazer uma sociedade ariana o que que acontece peraí 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 como é que é uma sociedade o que sociedade ariana de gente só de origem ariana germânica falou que isso é uma sociedade melhor bem eu não sei se essa sociedade seria melhor porque eu não falei isso eu falei que ele queria fazer uma sociedade ariana eu falei que ele queria fazer uma sociedade ariana porque isso para ele seria o ideal para uma sociedade funcional uma sociedade de pessoas brancas de olhos claros de cabelos loiros entendeu ele queria isso de olhos bem bonitos entendeu ele queria ele via que essa sociedade funcionaria bem melhor eu acho que isso não funcionaria bem melhor uma sociedade como essa daí só funcionaria bem se escravizasse um monte de gente se escravizasse um monte de gente funcionaria bem entendeu aí teria que ter um monte de escravo porque o cara que é bonito tem olho claro que é alto que é forte o que esse cara vai querer fazer nada só vai querer trabalhar em escritório como era na Alemanha por isso que eu estou explicando para você a ideia a ideia não ele não era o Hitler ele não era louro de olhos azuis não era assim não ele era austríaco o que acontece ele era baixinho também provavelmente era de origem judaica eu acho que o Hitler tem origem judaica o que eu estou dizendo aqui gente preste atenção preste atenção eu estou dizendo aqui a verdade eu não estou aqui para mentir tá bom quem mente é liberal comunista esquerdista eu não estou aqui para mentir o que acontece a sociedade a sociedade ariana que o Hitler idealizava ela não funcionaria se não houvesse o tal Lebenshau por isso que era só que como é que você vai escravizar pessoas por exemplo como oslavos que são bons de porrada oslavos é bom de tiro bom de porrada oslavos ele só aceitava ser escravizado pelo imperador porque o imperador falou que Deus que mandou fazer Deus mandou escravizar vocês o povo acreditou tá entendendo as pessoas na Rússia só aceitaram ser escravizadas no sistema feudal servil porque o imperador falou foi Deus que mandou escravizar vocês aí se fodem aí entendeu foi Deus que mandou eu só estou cumprindo a vontade de Deus isso inclusive acontece hoje com Putin que falam que Putin é um escolhido de Deus e tudo mais entendeu então eles acreditam em Deus eu por exemplo sou ateu não acredito em Deus então eu não aceito ser escravizado por ninguém entendeu não aceito ser escravizado por ninguém agora eles não são ateus eles acreditavam agora chega um cara lá e fala que eles são inferior que eles tem que ser escravo de alguém que é ariane esses caras aí vai tomar no cu não vou ser escravo nessa porra não ele vai ser escravo de Deus mesmo tá entendendo só que no caso como era a União Soviética não era nem Deus era o camarada Stalin a gente trabalha pro camarada Stalin então não era nem mais Deus eles falam não vamos trabalhar pro camarada Stalin porque o camarada Stalin né é o camarada Stalin ele é não é Deus mas ele é quase isso então meio que perdeu não vou escolher o cara que tá querendo me escravizar só porque ele é diferente de mim não vou ficar com o Stalin mesmo o Stalin daqui a pouco morre aí fica tudo de bom é do melhor assim que o povo pensa então esse jeito aí entendeu antes de ser antes de ser escravizado por uma sociedade que prega entendeu a inferioridade de outras pessoas que não seja ariana então o nego não aceitou funciona isso por isso que o liberalismo tem que vir aquele disfarce de liberdade de igualdade de esperança de ser feliz de crescer e blá 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 por isso que funciona essa porra entendeu se não fosse por isso nem funcionar mais funcionaria é tipo esses canais da Red Pill uma coisa que eu acho interessante esses canais da Red Pill eles falam o dia inteiro de mulher é o dia inteiro de mulher tem podcast que convida mulher os caras falam o dia inteiro de mulher ou de Nilson ou de Nilson ou Bão não eu não estou defendendo o Hitler nenhum cara pelo amor de Deus eu estou aqui dando a visão do cara a verdade é que você meteu o problema do Hitler é que ele é imperialista não, eu fiquei feliz com essa fala do Rayone não, eu fiquei feliz com essa fala do Rayone porque mostra que o Rayone ele é um comunista mas ele não é um comunista que quer invadir subjugar as nações como o Hitler achava porque o Hitler tinha uma treta muito grande com os comunistas justamente por causa desse internacionalismo ai meu Deus do céu e ele era a antítese do comunismo nesse sentido ele era nacionalista e por isso também ele odiava o capitalismo porque ele via a Inglaterra por exemplo o berço do capitalismo e também muito influenciada por certas elites ai de enfim é sem ser antissemita evidentemente mas assim tinha um pessoal ai que tava influenciando a a Inglaterra desde você pegar as guerras napoleônicas a família Rothschild já o pessoal tá até um puxa na cabeça eles tinham uma cambucinha na cabeça tá cambucinha mas aí eu tô feliz contigo Rayone eu tô feliz contigo porque você mostra assim mais uma vez gente a gente tem que ver o indivíduo olha o Rayone aí o Rayone defendendo a soberania das nações um comunista eu defendo claro que eu defendo eu não quero eu não quero que meu país seja invadido entendeu mas você é um comunista que tá com um certo terror nacionalista eu não quero isso entendeu você se considera nacionalista eu vou invadir vou entrar lá normalmente o áudio de quem tá zoado o nome da roda a gente tem que defender o que é nosso você se considera nacionalista eu não sei se a palavra assim cara eu acho que o país ele tem que defender o interesse dele agora não é defender o interesse de burocrata não é defender o interesse de político não é defender o interesse de político de não é pra defender o interesse de elite é pra defender o interesse da população o interesse da população que é trabalhar com o B transporte educação qual o país que faz isso nenhum cara a maioria deles serve os caras do dinheiro entendeu nenhum país aí no mundo defende essa porra e como você mostrou a fraude dos Estados Unidos essa hegemonia do dólar aí fraudulenta o ídolo do frota o maior ladrão de ouro da história que ele fez a falsificação do dólar e que subjugou é o ladrão de ouro que não devolve o ouro exatamente e subjugando monetariamente as nações o cara tá feliz que não é o comunista que é contra o imperialismo o cara fala que se a mulher dele trair ele ele vai meter ela encher ela de tiro não é o escordo aí desculpa eu escordo o genuíno fez isso ele pegou ele pegou encheu a mulher de tiro a mulher chifrou ele encheu a cara da mulher de tiro e falou eu que meti tiro me trai porque a gente tem que fazer uma distinção sobre política interna e política externa que o Hoffman falava bastante disso e isso mudou minha visão e é importante cara olha só até como um gancho aqui você fez uma uma citação totalmente assim errada sobre mim querendo falar que eu tava defendendo o imperialismo que nem o Frota usando o argumento do Haiti pelo amor de Deus eu falei que o problema de Hitler é o imperialismo porque rapaz a Alemanha votou em peso no Hitler escolheu cara o alemão ele é racista o alemão não gosta de preto o alemão não gosta de gente de cor não gosta o europeu não gosta de preto não é bem assim eu não ligo eu não quero que a gente na Europa vai todo europeu tomar no cu você alemão vai tomar no cu você italiano vai tomar no cu a única coisa na idade do respeito é a máfia o comportamento menos doente do Heine isso é mais de Hollywood também você é mais de Hollywood aí o que acontece você falou não porque você está defendendo o nazismo caralho a própria população escolheu essa porra se a população saísse em peso eu falei que era o de Neves chupassos nazistas não ia acontecer isso o que que acontece o pessoal escolheu para o pessoal escolheu as esquerdas não isso foi uma fraude o Hitler cara o pessoal escolheu o Hitler Hitler foi recebido com uma saira aivada de palmas e opacionado na Áustria na Áustria e tinha certas reivindicações justas que até mesmo por exemplo o Keynes hoje é um símbolo da esquerda o Keynes falava o tratado de versários vai causar só ressentimento ódio e vai gerar uma outra guerra porque é uma dívida impagável que vai gerar injusta a Inglaterra sabia que ia ter outra guerra pois é só que a Inglaterra que a coisa a Inglaterra estava contando que a Alemanha ia entrar em guerra em 10 anos em 10 anos a Inglaterra a primeira guerra mundial acabou em quê? em 1918 não foi? em 1918 a primeira guerra mundial acabou em 1918 o que que acontece? acabou a guerra aí o que que os ingresos pensaram? não, daqui a uns 10 anos que provavelmente vai acontecer outra guerra porque a Alemanha está muito fraca a guerra já começou quando o Hitler chegou no poder o que não aconteceu era o conflito mas a guerra chegou no poder botou o pau na mesa a economia alemã em 1938 já estava recuperada praticamente 1940 a Alemanha e fodeu meu irmão os caras já vão partir para cima não deu tempo da Inglaterra se preparar e outra coisa a Inglaterra ela não tinha aliados ao sul porque Hitler fez o que? tomou a Áustria tomou uma parte do leste segurou uma parte do sul a Inglaterra ficou fodida entendeu? a Inglaterra ficou na lona não tinha ninguém ali mas ela contava que ia dar tempo para se armar cara o Hitler foi tão pica das galacas nesse sentido que ele cercou a Inglaterra não tinha para onde ir o que a Inglaterra tinha era os Estados Unidos quem salvou pelo menos no primeiro momento a Inglaterra foram os americanos entendeu? no primeiro momento depois foi o que a Inglaterra a Josef está falando que comunistas também foram contra o Tratado de Versalhes não Josef para você ver foi uma injustiça tão grande que em muitos espectros ideológicos assim você cara foi uma injustiça muito grande esse Tratado de Versalhes e a Alemanha foi a grande mas a grande prejudicada sabe perdeu muitas terras então gente de esquerda o Keynes mesmo até uma esquerda mais radical como comunista comunista nem todos os comunistas eram a favor da subjugação da Alemanha eu realmente eu acho que se a gente for ver a Segunda Guerra Mundial a maior filha da puta foi a Inglaterra eu acho que nem o Stalin até mesmo ontem o Florexinha que falou uma coisa interessante no Telegram ele até falou sobre o Stalin que ele mudou o hino internacional lá da União Soviética ele trocou no patriótico uma coisa assim mais nacionalista até mesmo a vibe do Stalin já não é aqui daquele internacionalismo mais caricato os nazistas pintavam dos comunistas o Stalin ele fez isso vou dizer o porquê todo mundo estava contando com a vitória da União Soviética entendeu no mundo na década de 30 o comunismo ia triunfar pelo mundo não aconteceu o Stalin se ninguém quer comunismo então está tranquilo vamos nos voltar para a nossa própria nação aqui vamos nos voltar para cá depois da guerra tipo espanhola quando o negócio deu ruim foi que o Stalin resolveu fazer isso falou como que tem 20 pesados dessa merda eu vou pegar minha grana e vou investir aqui o Stalin pegou a grana e investiu o que ele fez construiu mais escola construiu mais hospital construiu mais casa foi o que ele fez o Bec está em live galera vamos ver a live do Bec ele fez foi isso ele investiu no próprio povo a live do Bec ele está investindo em investida internacional que ele já era contra ele já era contra isso que ele falava o comunismo ele não tem que vir de um país incentivando o outro com dinheiro a gente pode ajudar com dinheiro mas esses países que tem que elaborar a política deles a política deles que tem que ser elaborada interessante é um teor de respeitar as nações de ter uma separação de certo modo uma certa independência eu queria saber sem ofender não estou falando que você é mas assim por que você não é Nazibol por exemplo o nacional bolchevique do que você discorda do nacional bolchevismo por exemplo porque você já te chamava de nacional bolchevique uma vez eu me lembro e você negou mas eu queria saber por que você não é nacional bolchevique eu queria saber porque assim cara eu vejo desses comunistas com pessoas como você com um teor meio nacionalista eu quero falar não quero ouvir não o que que acontece o que que é nacional bolchevismo é uma visão fascista sobre o bolchevismo é isso é você com todo respeito mas é você não 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 estou perguntando de boa até só eu não sou eu não tenho nenhuma eu acho que é até melhor sinceramente se você é um comunista mas que respeita a soberania nacional eu acho que é melhor do que um cara que quer dominar o mundo assim como por exemplo você falou do Hitler esse Hitler que você falou aí eu acho horrível meu Deus um cara que quer dominar o mundo sabe e subjugar as nações mas era isso cara como é que você quer fazer uma sociedade de pessoas perfeitas geneticamente como ele falava essas pessoas cara não iriam precisar se esforçar pra nada cara o Raio Marino desculpa não o Raio Marino o Darre por exemplo o ministro da agricultura do Hitler escreveu até um livro campesinato como fonte vital da raça nórdica poxa tinha um grande apego o campesinato a terra ao trabalhador eu acho que não o campesinato é o que? o que que é o campesinato na Europa? o campesinato na Europa é tudo bundão cara o campesinato na Europa o que isso? essa é um preconceito vai trabalhar aqui numa cana de açúcar vai trabalhar numa fazenda de cana de açúcar pra ver se tem importância do campesinato até tiro na cara rapaz eu falo a verdade que isso? eu sou a verdade quero ver alguém escrever um livro aqui no Brasil a importância do campesinato na lavoura de cana boia fria você já ouviu? nunca viu campesinato na Europa é tudo Nutella é uvazinha mas você sabe que a história da Inglaterra por exemplo com a revolução industrial foi assim terrível para o campesinato que foi expulso das canas rurais houve um êxodo rural forçado para infurnar os trabalhadores nas fábricas dos capitalistas antiéticos então assim houve sofrimento do campesinato a gente não pode também achar que poxa é que não são mas aí por que que o liberal quer ficar falando de comunismo de bilhões de mortos de comunismo por que que você acha que o liberal se sente na moral de falar assim ah o comunismo matou zilhões por que que você acha então que ele tem moral para falar é que você está falando de liberal mas esse liberalismo é um liberalismo corrompido esse Roosevelt do Frota entendeu esse liberalismo do século XX dos Estados Unidos isso é uma vergonha é uma vergonha tanto que é uma vergonha que você vê só a segunda guerra mundial olha a situação olha só segunda guerra mundial eu sou liberdade financeira e liberdade econômica se não houver a liberdade do indivíduo a liberdade do indivíduo ela tem que vir em primeiro lugar se não houver liberdade do indivíduo eu não quero liberdade econômica enfia liberdade econômica no cu eu quero liberdade econômica ainda mais se for travesti dentro de liberdade econômica fazendo o que os Estados Unidos fez no último século sabe fazendo um monte de guerras aí contra o comunismo sabe contra os vilões desenho animado e que na verdade não tem nada de liberdade econômica porque a guerra ela tem um preço altíssimo e ela vai gerar o que mais falsificação você prefere liberdade econômica ou liberdade absoluta liberdade absoluta liberdade econômica só de dinheiro isso é para beneficiar um grupo eu prefiro liberdade absoluta eu prefiro mil vezes ter liberdade absoluta do que ter liberdade econômica a maioria dos países que reivindicam como países de referência liberdade econômica são ditaduras são ditaduras a Coreia do Norte para os Estados Unidos eu não vejo diferença para mim é a mesma coisa a diferença é que um pode sair do país e o outro não pode eu não vejo diferença de liberdade você vê o caso por exemplo do Assange como tem sido perseguido até aí das últimas semanas Estados Unidos tentando extraditá-lo para na Inglaterra enfim o cara que divulgou informações os Estados Unidos não tem nada para esconder se eles querem prender o homem imagina não estou defendendo ditadura nenhuma imagina se fosse vamos falar será que se a Coreia do Norte tivesse liberdade de fora ela iria impedir as pessoas de serem livres a liberdade ela é algo que a gente tem que ter se a gente só tem liberdade do lado de dentro e não tem do lado de fora a gente não tem liberdade os Estados Unidos tem liberdade que eles falam porque os Estados Unidos fodem com o meio mundo é fácil você falar que os Estados Unidos é um país livre quando eles fodem com o meio mundo aí é fácil os Estados Unidos tem poder de jogar uma bomba num país sem declarar guerra nem porra nenhuma aí é mole né da liberdade para os outros liberdade e nunca tem tribunal internacional para investigar isso sabe e o Oshima Nagasaki ninguém quer saber de tribunal para que explicar né gente jogou jogou né tinha que jogar né tá aqui a Josef no chat falando assim liberais defendem o cercamento feito pelo Estado britânico cara assim tem liberal aí que é um uma desgraça mesmo né o Hoffman ele não é não é liberal mas você vai achar que é liberal né na tua cabeça liberal é a mesma coisa e ele não defende isso ele critica justamente isso é o único sistema onde o indivíduo será livre literalmente livre o cara não vai viver sob escravidão nem de dinheiro nem de mulher nem de nada o cara vai ser livre ele vai poder ir para onde ele quiser ele vai poder fazer o que ele quiser o que que é liberdade se não aquilo que você deseja realmente fazer dinheiro é liberdade dinheiro não é liberdade a maioria dos caras que tem dinheiro aí vivem numa prisão entendeu chamada condomínio apartamento eu por exemplo eu queria ter um dinheirinho não queria ter muita coisa queria ter um dinheiro para viajar queria ter um dinheiro para sei lá comprar alguma coisa para comprar uma roupa legal mas eu não quero ter todo o dinheiro do mundo eu entre escolher ter poder e dinheiro eu prefiro poder entendeu eu prefiro poder eu prefiro mil vezes poder mas tem gente que acha que é melhor mas é que a minha dúvida que assim porque assim nem todo comunista é igual né você sabe que muitos comunistas nem gostam de você né porque você é um cara querendo ou não você é um cara cala a boca Raione retardado filha da puta cala a boca cara comunista é o único né assim tem seu posicionamento e eu vejo que tem muitos comunistas que não gostam de você né e assim cara você é uma pessoa que com todos os seus defeitos eu discordo de muita coisa de você né mas assim você é um cara que defende a soberania nacional né e cara na época lá da na época do surgimento do nazismo né muitos usavam o Trotsky por exemplo né até com charges né do Trotsky com o cordão da estrela de Davi né expressando um terror vermelho né também se valeram do fato de ele ser judeu né e assim era o que o internacionalismo comunista né porque assim pode ter sido exagerado da parte dos dos nazistas na propaganda mas é um fato que o Trotsky ele escreveu um livro nos anos 10 antes de surgir o partido nazista nos anos 10 o Trotsky escreveu um livro chamado comunismo e terrorismo e aí defendia a expansão né para os outros países da Europa né e houve atentados até mesmo matando pessoas inocentes eu queria saber a tua opinião sobre isso porque você assim você por mais que tenha defendido soberania nacional aí na tua última fala você é um cara assim meio assim que você fala que tem vontade de matar muita gente e tal eu fico nessa dúvida assim você concorda com o Trotsky se você já leu o livro terrorismo e comunismo ou não qual a tua opinião sobre o Trotsky aí olha Stalin era contra isso Lenin inclusive também foi contra isso o que que acontece quando eu tô falando de terrorismo eu tô falando de alvos específicos não é você botar uma bomba e matar pessoa inocente crianças né cara houve crianças mortas na Bulgária por exemplo terrorismo horrível centenas de mortes na igreja você pra eliminar o inimigo em potencial você não precisa jogar uma bomba e matar pessoa inocente só pra garantir que aquele cara morra você não precisa disso se você tá fazendo isso é porque você tá querendo usar o meio mais fácil e mais barato igual os Estados Unidos os Estados Unidos não quer pagar um cara pra ir lá matar o Saddam Hussein ele quer jogar uma bomba no país inteirinho pra fazer o Saddam Hussein ficar vulnerável e depois pegar ele exato terrorismo americano pois é que diferença faz do Trotsky o Stalin era contra isso que o Stalin falava a gente não pode ficar se intrometendo nos assuntos internos dos outros países porque isso aí custa caro politicamente pra gente por isso que o Stalin lúcido é o está caro o que que os países vão achar da gente se a gente fica botando gente lá pra poder infernizar a política interna deles eles não vão respeitar a gente eles vão querer zoar com nós e já zoavam sem a gente fazer imagina fazendo então qual foi a política do comitênero a gente ajuda os comunistas a estabelecer um partido a ter as políticas próprias e a se organizar mas a gente não vai pegar entendeu e vai sair mandando diretrizes do que esses países devem fazer vou dar um exemplo Japão existia células comunistas no Japão o Stalin falava assim ah vai lá e mata o fulano político tal não se não fosse uma ameaça não ia matar não sei se fosse uma ameaça pro país aí beleza mas se não fosse ah é fascismo foda-se não tá mexendo comigo entendeu foi a mesma coisa porque isso também supera a população civil né assim a população civil gente comum porque a pessoa pensa assim calma aí se numa igreja numa igreja cheia de criança de mulher pode ter uma bomba pra matar todo mundo isso também é comigo né então assim esse terror vermelho acaba tendo né um engajamento população alemã era mais fácil cara o que que foi o terror vermelho cara o terror vermelho foi uma maneira mais fácil de os caras poderem se manter no poder mano porque senão os caras não iam respeitar não iam respeitar o governo provisório ninguém ia respeitar então tem que tocar o terror aqueles que eram contra tinha que ter medo entendeu tinha que ter medo ah mas o Stalin era contra isso eu acho que ele era contra mas aceitou porque era o único jeito era o único jeito naquela época não tinha outro jeito ou você tocava o terror ou o outro ia tocar o terror não tinha jeito mas tipo assim você viver disso você é continuar você tá falando da política interna a política interna cara o terror vermelho o pessoal que era contra não tava respeitando o governo provisório não tava respeitando o governo revolucionário não tava respeitando nada então vamos fazer o seguinte vamos fazer esses caras respeitar então vamos botar pra quebrar o pau aí beleza só que continuar isso daí de forma perpétua pra poder instigar o medo porque muita gente fala usa isso aí como argumento por exemplo da repressão ah a repressão nos anos 30 era pra criar uma atmosfera de medo engraçado ninguém sabia que tava ocorrendo a repressão o cara ia preso ninguém sabia cara quem hoje chegar e falar assim ah a população na época tinha como vocês nem sabiam mano o cara ia preso só falava assim inimigo do povo não tinha essa noção o cara era inimigo era declarado inimigo e se provasse que ele era inimigo acabou pra ele não tinha esse negócio de que ah será que eu sou também um inimigo não tinha isso isso é criado hoje em dia naquela época não tinha isso não tinha não tem retrato histórico disso poderia ser quem tinha medo ah quem tinha medo é porque tava enrolado tinha mas a maioria da população não tinha nem sabia disso só foi saber depois que o Stalin morreu acho que foi em 1956 56 53 eu acho 53 foi em 56 não 53 foi quando ele morreu foi depois Stalin morreu em 53 foi depois não foi no discurso secreto que de secreto não teve nada entendeu foi no discurso secreto que ele falou isso das repressões aí a partir de lá se criou essa ideia entendeu agora não tinha esse negócio de que ah temos que criar uma atmosfera de medo cara o inimigo quando você quer pôr medo no inimigo você faz isso você cria uma atmosfera de medo mas se você criar uma atmosfera de medo entre toda a população o tempo todo vai chegar uma hora que isso vai se desgastar cara e esse foi o problema do Trotsky o Trotsky ele queria criar uma revolução e fazer com que a Rússia carregasse esse fardo político de expandir essa revolução o tal da revolução permanente né o tal da revolução permanente o tal da revolução permanente o tal da revolução permanente sai não eu tô fora disso aí não quero sair não e ninguém quis cara ninguém do partido quis quem quis essa porra só se fudeu só tomou no cu o que que aconteceu com o Trotsky foi parar lá no México lá no México o que que ele tava fazendo no México ele tava o que passeando lá porra nenhuma ele tava lá muito provavelmente pra servir os Estados Unidos trazer alguma informação alguma coisa interessante que pudesse favorecer o governo entendeu e o Stalin sabia só que tinha o seguinte o Trotsky tinha recebido uma série de avisos antes de pegarem ele ele ignorou todos todos ele foda-se vou ficar aqui o que que o NKVD decidiu fazer vamos fazer o seguinte vamos botar um cara lá dentro vamos matar ele pronto acabou fugindo do Stalin a picaretada né do patriota Trotsky que Trotsky Trotsky fugindo do Stalin Trotsky foi comandante de tropa Trotsky matou gente pra caralho e tu aonde um cara desse tem medo de alguma coisa fugindo porra nenhuma fugindo o que se ele quisesse fugir do Stalin ele ia pro Brasil porra não ia pros Estados Unidos ia pro Brasil vai ficar aqui no Brasil aqui porra tranquilo entendeu ia pro México fazer o que no México ali do ladinho dos Estados Unidos e engraçado os americanos não quiseram ir lá né os americanos não aceitaram ir lá né impressionante né impressionante também tem a acusação que ele tava colaborando com com nazista né mas é sem fundamento né eu não vou nem chegar nesse ponto eu acho muito escroto isso daí assim eu não tenho evidência sobre isso mas é bem capaz de um ou outro ter colaborado sim bem capaz bem capaz agora ativamente eu já não sei eu não vou chegar e falar sobre isso agora que Trotsky que Trotsky tinha um certo desejo de ver o Stalin se fudendo ele tinha isso ele tinha porque virou uma coisa pessoal pra ele virou uma coisa pessoal tanto que o Trotsky ele criava uma caricatura do Stalin ele criou uma caricatura não me conheço não ele criou a caricatura que eu tô falando é uma personalidade de perfil ah sim 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 ele criou uma caricatura ele sabia uma narrativa né não era burocrata eu devia ter achado que o cara tinha desenhado não porque tem a caricatura do Trotsky que os nazistas fizeram né eu tô falando de caricatura de personalidade em relação a personalidade por exemplo eu tava a caricatura do Trotsky a cabeça né do cordão da estrela de Davi toda semana tinha reunião dentro dentro do Kremlin o cara ficava lá perguntando gente o que a gente vai fazer o que vocês acham e dão uma ideia aí ó vamos fazer isso aqui o cara diz que tinha reunião cara que diabo ditador é esse que fica ah ele fazia isso pra dar ordem cara nenhum lugar isso funciona nem na máfia essa merda funciona o que ele tinha era um governo coletivo era chamamos de governança coletiva cada um ali tinha uma importância tinha uma opinião tinha uma visão do que deveria ser feito se o cara fosse ineficiente inútil tchau vai embora se o cara fosse pra obedecer ele não tava lá o cara pra obedecer fica lá em outro lugar não no Kremlin no Kremlin o cara discutia era o que se fazia começou a mandar isso aí depois que o Stalin morreu aí começou a não eu mando mais você não manda nada aí deu merda porque você não compartilhou mais o poder né aí o Trotsky falava que Stalin era um ditador era um cara autoritário era um cara burocrata quer dizer misturou o caldo né ditador burocrata misturou o caldo não tem como o cara ser ditador e burocrata tem que escolher ou o cara é burocrata ou o cara é ditador né ditador não gosta de burocracia e depois que o Stalin morreu entrou a Guerra Fria e o Hoffman fala que os Estados Unidos foi muito pior do que a União Soviética na Guerra Fria a União Soviética foi mais defensiva digamos assim você concorda com o Hoffman isso aí você acha que desandou muito depois do Stalin os Estados Unidos só mandou travando pra mim só pra mim não é normal comunista na Ásia na Ásia na Ásia o confósito sempre mandou passar o seu ódio na Indonésia na Indonésia foi só na União Soviética é engraçado eu consigo te ouvir ah mas não tem o que discutir não amiguinho consigo te ouvir então o problema é o imperialismo o problema é o imperialismo cara é o imperialismo concordo com você é o imperialismo é o imperialismo tudo isso aconteceu graças a o imperialismo se não fosse o imperialismo nada disso aconteceria se as nações tivessem autonomia pra governar pra escolher isso não aconteceria tá vendo a lucidez Kit? tá vendo aí? tem um lado bom no Rayone gente tem um lado bom no Rayone aí ouviu Kit? não, não ouvi não é o que ele falou repete aí o Kit não ouviu o Kit falou ah ele falou só o imperialismo mas cara o problema é o imperialismo é o maior problema realmente é o problema cara graças ao imperialismo você não consegue comprar o celular que você quer a boneca que você quer a mulher que você quer você não consegue não consegue comprar se você quiser comprar por exemplo uma asiática caralho eu não tinha pensado nisso puta que pariu 6 milhões de judeus realmente é um problema mas agora eu não poder comprar meu celular caralho agora você acha você acha o Kit o Kit 3 milhões o Kit o Kit o Kit o Kit é mais importante do que essas vidas todas que morreram você fala você fala isso daí você dá importância isso daí vai ter a vida das pessoas não vamos pegar um exemplo aqui África do Sul hoje hoje África do Sul faz o genocídio matando 6 milhões de brancos assim a rodo você acha que teria que haver o que? uma invasão lá? você tem que ter chamar os Estados Unidos jogar umas bombas e tal o que você acha? você acha que tem que fazer o que? ah não sabe é óbvio você não sabe você não sabe eu não vou entrar nesse mérito nesse bagulho aí não eu não vou entrar é óbvio você não sabe né Kit aí olha só aí fica a dúvida nossa aí é um dilema agora pra falar pra falar da Europa lá do dos judeus aí é uma certeza absoluta aí é uma certeza absoluta então assim dois pesos duas medidas você Kit você não defende realmente o princípio coerente ou seja brancos se fudendo lá na África aí eu não sei aí eu não sei não vou me comprometer aqui não tá agora do outro lado com certeza tem que invadir mesmo botar pra fuder mesmo 6 milhões de judeus é isso não você é hesitante tem relação aos brancos na África do Sul agora é isso agora você vai ver assim aqueles brancos na África do Sul eles são nativos não não são nativos os judeus lá na Alemanha eram nativos não eram nativos então assim se houvesse esses 6 milhões aí de mortos aí cara qual seria a grande diferença não porque é o preto que tá matando branco aí né pode deixar de boa né então aí não tem essa comoção não você é hesitante não você é hesitante não você fica hesitante não tem tudo a ver se você acha que não tem nada a ver o cara compara a morte de 6 milhões de judeus com a não poder de ver se está no lado vocês estão falando um dilema moral não mas e os brancos lá na África o Estado Unido já matou a irresponsável diretamente indiretamente por mais de 100 milhões de pessoas 100 milhões de pessoas eu acho que eu vou ficar aqui discutindo 7 milhões de judeus trancafiados durante a guerra antes durante depois da guerra tu acha que eu vou me preocupar com judeus os caras tu acha que eu vou me preocupar se você pegar tá tudo na conta do imperialismo deu mais 6 milhões faz as contas que os Estados Unidos já fez botar democracia no mundo meu irmão eu já disse os Estados Unidos é responsável direto e indiretamente pela morte de mais de 100 milhões de pessoas que que é 7 milhões de judeus na fila do pão pra mim não é nada cara entendeu pra mim não é porra por isso que é importante fazer a distinção de política interna e política externa então assim se no país do Rayone por exemplo for crime se no país do Rayone for crime a mulher trair o marido eu vou discordar eu acho que a Nutella não é crime mas assim é política interna pior mesmo seria se o Rayone quisesse dominar o mundo tacar um monte de bomba fazer um monte de guerra querer se expandir isso seria muito pior sabe a mulher tem a liberdade absoluta mas eu defendo mas eu defendo um doente mental fala que o homem tem o direito de comprar uma mulher se ele quiser a mulher tem a liberdade absoluta mas se o cara comprar uma mulher é propriedade dele se a mulher o retardado fala o retardado fala o problema do Hitler é o imperialismo aí eu defendo a mulher pode ter a liberdade que ela quiser eu só não quero bancar essa porra eu só não quero bancar eu não quero criar um país islâmico mulher não tem dinheiro nada disso agora é o seguinte se o cara quiser comprar por exemplo uma mulher estrangeira eu quero comprar aquela mulher ali ela tá querendo se vender vou dar um dinheiro pra ela só que ela vai ser minha e não vai poder mais se separar de mim se separar de mim ela vai presa porque ela quebrou um contrato entendeu eu sou a favor disso eu sou tão a favor da liberdade da mulher se ela quiser se vender eu posso poder comprar eu vou comprar só que a partir desse momento ela vai ser propriedade de mim foda-se como é se a mulher quiser divorciar conta isso o que? divorciar porra nenhuma não tem divórcio é minha propriedade esse é o carancap esse é o carancap gostei cara a mulher voluntária dá pra ver mas é é que tá aqui não concordo não concordo com o que foi feito com os brancos no Haiti na revolução não concordo o lema é óbvio que é o pior porque matar os brancos no Haiti é uma coisa que eu lamento agora o pior é o imperialismo que é invadir o Haiti e botar a democracia lá entendeu? é isso é pior se eu compraria a área depende se tiver baratinho se ele invadir o Haiti e botar a democracia é pior do que você queimar seis milhões de pessoas na sua olha só sim é pior o lema moral é pior é pior é pior sim porque é nesse papinho que tá salvando milhões de pessoas com o imperialismo como solto é sempre nesse papinho ah estamos salvando milhões de pessoas é escudo humano escudo humano não sei o que vamos bombardear palestina escudo humano ai não sei o que tá salvando então beleza esse argumento é daquele escorregadio literalmente ele perguntou aqui o homem pode se vender também? pode eu quero saber qual é a mulher que tá disposta a comprar o homem que tá disposta eu quero só saber eu quero saber qual é a mulher que tá disposta a comprar o homem e qual é o homem que tá disposto a se vender eu pelo menos não conheço nenhum homem que tá que duvente que duvente que duvente vai tomar no cu cara que desvendada mas pode pode se o homem quiser se vender pode deixa ele qual o problema ele quer isso o cara falou foda-se o negócio de vender o Dino já falou essa merda direto o cara falou que se a mulher quisesse divorciar dele ela tem que ir presa porque quebrou o contrato pode 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 o cara não entende nem de casamento nem de contrato é um doente mental mesmo quer dizer que se a mulher quisesse divorciar de você ela tem que ir presa né Ryan não criança não pode criança não pode porque a criança ela não tem consciência desenvolvida uma criança ela tem que estar sob proteção entendeu dos pais é um ano maioridade é outra história uma criança não criança é responsabilidade dos pais não escravidão por quê por que que é escravidão eu não tô querendo comprar uma pessoa pra me servir pra ficar pra tomar chicotada eu não tô eu quero comprar uma pessoa pra uma determinada função eu quero comprar essa pessoa por exemplo pra ficar aqui de enfeite na minha casa 24 horas por dia entendeu essa pessoa quero me vender tá beleza aí depois ela se arrepende depois que se vendeu depois que pegou a grana ah isso me lembra o casamento a mulher se casa com o cara leva os bens do cara ah entendi aí o cara fica fudido entendi ah isso não é escravidão né isso não é escravidão isso é liberdade né pimenta nos olhos do cu dos outros e nos olhos é refresco né eu quero saber a posição do kit como que você justifica o imperialismo kit é o que você tem conflitos étnicos não é como que você defende o imperialismo tem conflito étnico em alguma região ou seja existem certas etnias que estão brigando com outras tretando num certo país aí você defende um país com os Estados Unidos invada pra abarar a democracia e bombardeia tudo o cara tem que dar metade do que ele tem a justiça leva quase que tudo o cara fica fudido cara desiste é embora tchau detalhe eu não tô falando de casamento mas não é nada de ir embora tchau não cara se a mulher quiser se vender é legítimo é a vontade dela se tem hoje uma mulher lá na Ásia morrendo de fome porque o nosso maravilhoso imperialismo democrático freutiano não fornece o serviço básico pra ela ele falou freutiano é freutiano do frota não fornece os serviços básicos pra ela um homem pode ter o direito de comprar essa mulher e melhorar a vida dela e ela vai melhorar a vida da família dela mas o ginocentrismo que tem na nossa sociedade prefere ver essa mulher morrendo de fome entendeu ou se prostituindo entendeu que isso aí que é liberdade Raio só me explica o que é o ginocentrismo conceito A isso não inventa é uma sociedade construída desenvolvida e voltada para a mulher como centro dessa sociedade mas peraí se é voltada pra mulher por que ela prefere que a mulher morra eu não entendi é que você disse que preferia que a mulher morresse a sociedade preferia que a mulher morresse não estou entendendo como é que é o negócio não estou entendendo do que se prostituir não é não a sociedade ela prefere isso porque isso dá lucro mas quando se trata de interesses a mulher está no centro entendeu quando se trata de interesses a mulher está no centro dessa sociedade aí você fala assim mas a sociedade prefere que ela morra de fome não se ela for por ali ela vai ganhar dinheiro pelo menos em algum trocado ela ganha o Leite está perguntando posso comprar uma mulher pobre e obrigar ela a dar todo dia para 2050 homens diferentes aí você aí você está querendo violar a mulher você comprar algo não significa que esse algo você tem direito de violar entendeu você não pode comprar algo e violar você não pode comprar uma casa e sair quebrando ela sem autorização sem nada entendeu eu compro o celular não posso quebrar o celular na polícia eu repreendi a exploração sexual não estou defendendo eu estou defendendo que se o cara quer comprar algo legitimamente e tratar com uma pessoa diversas condições assim e você não vai por exemplo um contrato um contrato um contrato fazer um contrato onde não se coloca em xeque o bem-estar dessa mulher eu não vejo problema nenhum que o bem-estar cara que retardado cara vocês confundem propriedade com lesão cara eu quero saber qual é a pessoa que compra algo desejando lesionar é uma pessoa doente e daí porra o Ednício agora está caladinho esse retardado o cara já desiste não cara é o seguinte quando é para debater comigo ele quer quando é para contra o Raion ele não quer ele fica calado é uma puta mesmo escravidão escravidão responde a pergunta do Chico Linguiça você não tem nada você não tem direito a nada caralho como é que eu vou escravizar uma pessoa se eu estou pagando ela responde a pergunta do Chico Linguiça viado eu não vou responder essas merda não cara manda esse Chico Linguiça aí se fuder o que que acontece eu eu ele é inscrito do Vingarola escravidão ele é que paga seu salário não existe escravo que tem propriedade isso é um absurdo escravo não tem propriedade não tem a pessoa quer vender-se para um propósito entendeu para um propósito a pessoa vai ganhar e vai acumular propriedade com isso a diferença é que ela vai ter que seguir um contrato você pode você pode você coloca lá no contrato a mulher deve fazer pelo menos sexo comigo duas vezes por dia se não fizer aí ela vai ter que devolver o dinheiro ou ir preso por quebra de contrato então peraí Rainer você é a favor deixa eu ver se eu entendi mais cedo do que você tinha dito você é a favor você é a favor de que tipo assim por exemplo eu me caso hoje com a mulher hoje no sistema que a gente vive hoje tá ligado eu me caso hoje daí a mulher daqui a cinco anos ela quer se divorciar não pode aí você estava aí já é casamento aí já é casamento então pode você não comprou ela você não comprou ela você comprou ela você comprou antes que a mulher queria separar e aí não ela tinha que ir presa é porque você você defende o que a volta do do dote contra a dote também havia também o famoso preço da noiva né eu quero importar uma mulher uma russa loura de olho azul vou chegar e falar eu quero importar uma mulher eu tenho aqui cem mil reais aqui e eu quero te importar pra você ficar aqui comigo o resto da vida vou te dar cem mil reais só que se você se você quebrar esse contrato aqui nesse país tem uma lei que se você quebra contrato você tem que pagar se você não pagar você vai presa você vai cumprir anos de cadeia porque você está quebrando um contrato porque tinha isso também não tinha a família recebia né uma quantia não tinha isso a família não a mulher recebeu sem pau pra ela ela gastou sem pau aí quer ah vou te largar vou embora tá bom você vai sair daquela porta pra fora eu vou ligar pra polícia tu vai presa porque tu está quebrando um contrato pior que o Rayone deu um argumento que é difícil de refutar qual foi o argumento não estava prestando não eu também não o que ele falou porque tem dinheiro aí no caso porque se a mulher não está cumprindo o contrato é uma fraude porque recebeu o dinheiro ainda está sendo lesado realmente ele está pagando uma coisa e não está recebendo isso não faz nem sentido pro que o Rayone defende porque a mulher vai se propor a um contrato como que não tem sentido porque se a sociedade é ginocêntrica e os homens são beta provedor e o caralho houve retardado imbecil houve filha da puta imundo cala a boca vai tomar no cu porra pergunta e não houve filha da puta doente se a sociedade ele está na sala de espera se a sociedade é ginocêntrica se a sociedade se é cheia de betinha provedor e o caralho porque que a mulher vai se propor a fazer um contrato não faz sentido essa merda ela pode mas aí é a teoria sociológica digamos assim do Rayone mas é o que ele defende mas é o que ele defende mas é o que ele defende éticamente eu realmente caralho tem dificuldade de achar alguma coisa errada aí eu acabei de falar cara que a mentalidade social vem do homem mulher não vai mudar nada vai mudar nada mulher não muda nada mulher não muda nada quem muda é homem porra o que isso tem a ver com o argumento que eu dei cara você deu argumento nenhum caralho mano nessa sociedade eu desisto esse cara é um retardado não tem como o cara não responde direitos e privilégios tem um monte de não vender órgãos eu sou contra órgãos a não ser que a pessoa depois que a pessoa morre aí eu sou a favor não aí não caralho que retardado meu corpo minhas regras a mulher pode se vender porque a mulher pode se vender pra ser esposa não pode vender um rim por exemplo é o corpo dela uma pergunta que você tinha que se fazer hoje Nilson é porque que alguém venderia um órgão né tipo essa pessoa só venderia se ela tivesse condição de necessidade tá ligado tá bem isso tá bem isso esse doente do caralho cara presta atenção nessa sociedade é tudo pra mulher tudo pela mulher nas costas do homem o homem que banca essa porra pra que que ela vai se vender então retardado é por isso que o homem tem que sair dessa porra não pagar imposto não trabalhar quebrar as engrenagens pro sistema parar de funcionar mano tem que quebrar as engrenagens entendeu tem que quebrar vai mudar mesmo aí os homens vão deixar uma hora muda uma hora muda é com certeza o homem vai deixar de pensar com a cabeça do pau vai acontecer confia cara faz atenção numa coisa você não voltou pra história um problema teu entendeu a sociedade não sempre foi assim não cara as coisas mudam nem uma pedra fica a mesma coisa entendeu retardado a sociedade não era assim quando as mulheres não tinham direito e aí o cara podia só meter a mão na cara dela se ela não quisesse ou doente ai meu deus do céu as mulheres já houve sociedade onde mulheres tinham direito cara isso que você tá falando isso nem é moderno havia sociedade que mulher tinha um direito absoluto absoluto se a sociedade os homens não eram betinhas não não é que eram betinha as mulheres tinham mais direitos e privilégios do que os homens a sociedade fracassou porque a mulher não produz nada a mulher é inútil a mulher só é útil pro sexo a mulher só é útil pra criar os filhos a mulher só é útil pra isso pro sexo pra criar os filhos a mulher só é útil pra isso cara porque tu acha que tem que dar cota pra mulher tem que dar cota se a mulher fosse eficiente precisava de cota entendeu ou também seja porque a sociedade é misógina por isso que precisa tá bom né você tá falando que é misógina é porque os deuses do mundo querem dar mais direito às mulheres não é os deuses do mundo o Jorge Soros quer que a mulher tenha mais direito porque quem domina a sociedade são os homens isso aí vem do poder vem lá de cima entendeu vocês acreditam nessa babaquice de feminismo porque vocês são idiotas porque é uma coisa tão há anos eu já tinha falado que essa porra de feminismo ia dar merda ninguém me ouviu e agora tá dando não adianta reclamar o que que acontece o cara que acredita nesse papo de que mulher é vítima de machismo esse cara viaja na batatinha ou ele tá querendo um biscoito de buceta que a mulher nunca vai dar a mulher não respeita o cara que defende feminismo já aviso logo nunca respeitou ele nunca vai respeitar eu sei porque eu escolho uma mulher todo dia na cara dela entendeu eu falo na cara na cara dela não na cara dela não não inventa não inventa que mulher não fala com você dá pra ver isso dá pra ver que você tá precisando e não consegue porque você não me conhece cara esse que é o teu problema dá pra ver cara todo mundo lhe conhece já todo mundo sabe da sua vida toda tá bom cara tá bom beleza obrigado aí tá bom você é o fodão olha só fala na cara dela fala na cara dela agora chega ai você é uma deusa realmente você é oprimida cara a mulher não respeita a cara assim não mulher respeita a cara que bate na cara assim ó com a mão cheia entendeu é isso que ela respeita você tá fazendo isso Raion eu já fiz né agora eu não tô fazendo mais porque eu não tenho mulher mas eu faria eu fazia claro eu nem lhe conheço né Raion entendeu o cara se empregou cara teve uma vez que a mulher me bateu cara eu deu eu deu uma perrada na cara dela que ela ficou com dor durante uma semana a mulher foi querer me bater eu dei um tapão nela um tapão nela que a porra deu cara que eu falei naquele dilema do Deadpool né se o dilema do Deadpool né se você bater na mulher você vai ser machista mas ou se você não bater não aceitar apanhar de mulher não aceitar de forma igual né tem esse dilema do Deadpool né cara o certo era você puxar o cabelo dela porque puxar o cabelo dói muito mais do que um tapa entendeu mas puxar o cabelo é covardia então eu prefiro o tapa as opções do cara puxar o cabelo e dar um tapa que pedia do caralho nem pra espancar a mulher o cara presta cara que fracassado não calma aí não dá ideia também não não vai dar ideia também o homem já disse que dá até tio em mulher que trai calma aí não vai dar ideia o cara é puxar o cabelo e dar tal o cara é uma mulher o cara é uma trança não dá ideia meu Deus do céu cara puxar o cabelo dói muito mais mano que isso puxar um cabelo de mulher meu Deus do céu cara eu já puxei uma vez eu fiquei com pena eu fiquei com piedade mano nunca mais faço isso a próxima vez é melhor dar um tapa que filha da puta imundo velho meu Deus do céu o povo do Rio de Janeiro é muito fracasso cara é incrível cara cara eu tô achando que é um negócio da água porque o Frota falou o Frota falou que não dá pra comprar água mineral aí né vocês tem que tomar água da torneira no máximo eu compro água mineral cara tá então você só toma água mineral eu só tomo água mineral você nunca toma água filtrada não não tem filtro aqui ok o Frota falou que não dá que é muito caro o cara que compra o café a 30 reais falou que não dá no shopping 30 reais o café não cara não ele sai do preço das coisas assim tá por dentro do povão mesmo eu não sei onde ele vive gente o que eu tô defendendo aqui cara o que é melhor pro homem eu quero que a mulher se foda entendeu eu não tô nem aí pra mulher não eu quero que ela se foda eu tô defendendo o que é melhor pra mim eu sou eu que sou homem porra ela não faz a mesma coisa então eu tô fazendo eu tô defendendo o que é melhor pra mim melhor pra mim é eu querer comprar uma gostosa pra ela me dar todo dia e eu pagar o dinheiro pra ela entendeu é isso só que na verdade isso aí é até copado eu falo essa porra porque tem cara que quer fazer isso né mas isso nem adianta também entendeu é mais vantagem tu arrumar uma mulher que gosta de você entendeu sem gastar nada sem gastar um centavo isso aí que é bom mas é difícil você ainda tá com ela tinha visto tipo umas aves passadas quem é que você tava namorando uma menina não tava você ainda tá com ela no caso da Cláudia é uma atração genuína né não a Cláudia eu tô com ela até hoje cara é uma atração genuína né o que mais interessa é a atração genuína ô Rayone você não acha você não acha um pouquinho merda assim não que a Cláudia não tem ideia do que você defende e portanto né ela não sabe de nada claro que não cara você acha que o Rayone fala pra ela que trans não é mulher que mulher não é não não é não é falar isso que trans porque o segundo Rayone não essa concepção não tem interessante isso não tem interessante isso porque o Rayone o Rayone ele diz que trans não é mulher não é mulher você não é mulher cara não é mulher e tipo assim e você também fala que a mulher que faz lá os procedimentos o quer dizer o homem né que quer virar mulher né faz procedimentos lá ele transgênero não é homem nem mulher não falei que é homem eu tava vendo assim tem uns umas postagens no Face a Sayuri matar ela arrancou o Piu Piu né arrancou o Piu Piu pra que pra que que ela arrancou o Piu Piu não mas é que tá pra enxergar no cu seu filha da puta mas é que tá tem não mas aí que tá eu acredito que uma pessoa que fazer isso realmente essa pessoa é trans mesmo né não cara não porque ela é doente uma pessoa que faz isso cara presta atenção mas é que tá cara mas é não mas é que tá não eu acho até discutível isso você sabe que eu não ligo pra puticamente correto né mas assim pra uma pessoa fazer isso é realmente trans não não tem nada de trans não é brincadeirinha de barbudo entendeu é aí você tá sendo preconceituoso ai minha avó o que que acontece pra você tirar uma parte do seu corpo você disforia de gênero não é uma doença você vai se relacionar com uma mulher que quer tirar uma parte do corpo dela você vai se relacionar com alguém que deseja tirar eu por exemplo eu não desejo tirar meus olhos na orelha não desejo tirar nada pra ficar tudo aqui mas o não é preciso falar pra você eu acho que é discutível sim se trans é doença eu acho que é discutível assim como o marfrodita por exemplo intersexual uma pessoa que nasce com uma ambiguidade no na genitália tem uma abertura no saco escrotal ou tem um micropênis alguma coisa assim uma ambiguidade não é discutível que isso é uma doença até mesmo até hoje está na lista do MS apesar do movimento LGBTI tem o I do intersexual apesar do movimento tentar tirar essa doença da lista do MS ainda está isso na lista na lista e cara poxa o que você vai achar dessa pessoa a pessoa nasce com uma ambiguidade não pode fazer uma cirurgia pra fechar lá o buraco no saco escrotal ou arrancar o micropênis não calma aí cara assim se é doença eu até acho que faz sentido falar que é doença mas daí falar que é uma pessoa que não serve pra relacionamento só porque arrancou aí você vai comparar com uma pessoa com você por exemplo você não tem necessidade disso né você nasceu perfeito né tem gente que não nasce perfeita tem gente que nasce com certas deformidades no corpo é a cirurgia vai tentar adequar isso o que? o que? psicoestética psicoestética não psicoestética o Raion você não teria um relacionamento com uma não o Raion não supor que uma mulher intersexual ela arrancou o micropênis você tem que calma aí intersexual arrancou o micropênis não mas é é uma doença uma deformidade ela quer adequar né a genitalha dela ué cara mas não é a maioria dos casos não é a maioria dos casos então mas é doença e nem por isso é uma pessoa que ah não serve pra relacionamento nesse sentido né a pessoa normal a pessoa saudável quer fazer isso porque é doente e vai procurar problema ah pra me parecer com mulher cara transgênero não é mulher não é homem muito menos mulher mas cara o intersexual ele não é doente também você não acha que é doença sim tá na lista da MS tá na lista da MS intersexualismo hoje é doença o movimento LGBTI que é lá não sei o que quer tirar da lista mas ainda é doença intersexual só deixar uma coisa bem clara eu não tô discutindo não é porque eu concordo com essas mongolistas não é porque eu já enchi o saco já essas mongolistas de vocês eu não tenho mais que discutir essa merda não tchau o KIT você concorda com a origem da MS atual que bota intersexual como doente não sei a pessoa que é transgênero não é uma pessoa doente a pessoa que é doente é a pessoa que acha que fazendo uma cirurgia de resignação de sexo vai se sentir melhor é um corpo a pessoa é doente ela vai procurar motivos e motivos pra se parecer igual a mulher vai ver alguma coisa de errado isso aí é disforia o certo é o seguinte quer fazer faz foda-se mas você vai se matar depois você vai ter depressão você vai ter muito depois a maioria se mata a maioria se mata a maioria se mata é muito mais importante tem caso aí que não pois é é preocupante tem caso é cada vez mais criança induzida aí tem até notícia aí na grande mídia tem o G1 filha da puta morre é da merda fora do rio e não morre não toma um tiro uma bala perdida um filha da puta imundo desse criança de 9 anos tomando bloqueador hormonal por exemplo é o G1 precisa aí bloqueador hormonal 9 anos e isso é tratado na grande mídia como uma coisa assim normal sabe assim há 9 anos tomando bloqueador hormonal intensivo o cara fazer plástica é dinheiro os caras que dinheiro quer grana quer poder é assim mesmo cara eu tô falando aqui é sobre fora isso então aí que tá eu até acho que realmente tem esse pessoal meio capitalista aí né meio capital meio capitalista é porque bota triáspio assim aqui cara porque vão botar na conta do capitalismo cara quer botar dinheiro mas é que tá não é porque o George Soros quer fazer criancinha trans aí que ele é um exemplo de capitalista eu chamo de capitalista porque o povo chama mas assim o Alejandro Kaiser por exemplo ele fala que não deve chamar de capitalista essa gente narcotráfico arma entendeu e dinheiro imprimido isso que dá dinheiro que dá dinheiro é isso dá pra todo mundo entrar no narcotráfico dá pra todo mundo imprimir dinheiro dá pra todo mundo vender arma não dá cara então cada um busca a forma mais fácil de ganhar dinheiro entendeu ser mulher é a forma mais fácil ó calma aí tô aqui falando aqui de transexualidade da LX2MS eu não disse em nenhum momento isso eu falei intersexual tá intersexual não falei transexual falei intersexual e sim o movimento LGBTI tá tentando tirar também o intersexual o transexual já saiu intersexual ainda tá eu acho que o Raione ele fala ele fala é um doente ele tá discutindo uma parada que a mim já tá dado ainda pedem pra esse broche ficar participando das lágrimas cara não ouvem cara você já pensou uma pessoa que se sente um tigre por exemplo ah eu quero me parecer com um tigre olha isso cara mas tem que ver se é um tigre ou uma onça né pois é cara tem gente que faz isso e aí a área mesmo não sabe a diferença cara mas tem gente que faz isso você parte do princípio tem que ver vai que é uma onça você tem que ser aquilo que você sente cara eu me sinto como um astronauta tô aqui com a porra da terra plana tô na terra plana me sinto como um astronauta tô na terra plana quer dizer agora que eu vou morar no espaço que merda é essa cara pelo amor de Deus entendeu pelo amor de Deus e você não acha que você é retardado não né isso é problema teu opinião tua eu sou uma pessoa muito inteligente pra você tá bom o cara comparou a transexualidade é o cara achar que ele é um um astronauta na terra plana sim mas sinceramente assim nem de terra plana nem de astronauta sinceramente eu estou comparando sim porque as pessoas não sabem a diferença de transgênero para gênero e sexo as pessoas não fazem o que é a diferença aí Rayone vai a diferença é que a maioria dos transgêneros ou transgêneros são transgêneros as pessoas que querem mudar o sexo não peraí não peraí peraí essas pessoas não são transgêneros essas pessoas elas se acham de fato do gênero eu gostei peraí Rayone rapidão só um minuto só um minuto deixa eu ver deixa eu ver isso aqui rapidão a maioria dos sexos transgêneros ou transgêneros são transgêneros a maioria dos sexos transgêneros ou transgêneros são transgêneros irrefutável eu realmente eu não tinha pensado eu não tinha pensado que vai Rayone mas depois que ele falou realmente não tem como discordar não tem como discordar do Rayone você vê né como o cara acerta ele tá correto não tem como discordar dele posso falar? vai Rayone pode falar você é como sempre um picareta desonesto o que que acontece? transgênero transgênero é gênero 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 não se esqueça disso gênero gênero masculino e gênero feminino por isso que eu falo que esse papo de gênero construção social é papo fiado tem nada de construção social em gênero gênero é o papel predominantemente biológico o que que acontece? ah o gênero é biológico quando se fala de transgênero o que que essas pessoas que se reivindicam como transgênero são pessoas não é melhor falar transexual não hein Rayone por favor até treinar a biologia por favor por favor deixa eu falar transgênero o que uma parte dessas pessoas uma parte até pequena podemos dizer assim elas me indicam o que? que pra pessoa ser transgênero necessariamente implica essa pessoa ter um incômodo com alguma coisa no seu corpo fora a aparência que é o que? a genitália aí essa pessoa acha o seguinte eu tenho que tirar minha genitália pra me adequar ao sexo que eu sinto ser isso é absurdo por quê? a pessoa que é transgênero ela não é do sexo masculino e não é do feminino porque o corpo o corpo dessa pessoa ela não está apta a ser mais masculino ou mais feminino tá entre os dois tá entre os dois tá entre os dois tá entre os dois a gente sabe o que é sexo e o que é gênero que fracassado sexo é aquilo que vem com a gente quando nasce não tem como mudar o que acontece você acabou de falar que a transgênero não é nem do sexo masculino nem do feminino não é por quê? porque o corpo tá entre o masculino o corpo ele não está do lado do masculino ou do lado feminino tá no meio isso existe agora a pessoa acreditar a pessoa acreditar ah não porque pra fazer isso basta eu mudar de sexo não tem como você mudar de sexo meu camarada é impossível mas quem criou o conceito de sexo? cara quem criou o conceito de sexo cara a biologia pelo amor de Deus cara a biologia então dizem então dizem também que o pai da biologia é o Aristóteles né e o Aristóteles ele falava que a mulher a definição dele de mulher a mulher era um homem mutilado né mas ele falava que a mulher era um homem mutilado ele falava isso o Aristóteles e não tinha naquela época dele xx xy não havia isso né xvideos muito menos muito menos mas assim eu acho que é interessante essa concepção da Grécia Antiga você acha mesmo que o Rayone tá ouvindo alguma coisa que você tá falando não é se o Rayone vai engatando ele não ouve realmente né o que que acontece existe o não binário não binário é transgênero também não binário é transgênero essa palhaçada de não binário é um argumento tosco pra transgênero o que que é transgênero é algo que o corpo da pessoa sofre de deformidade sexual o que que é disformidade sexual o que que é disformismo sexual disformismo sexual é a pessoa que não se encaixa não masculino e nem no feminino ela se encaixa entre os dois é incrível como ele não sabe de porra nenhuma mesmo o cara ainda tanto a mulher quanto o homem a gente prova isso tanto a mulher quanto o homem podem sofrer de níveis diferentes de disformismo sexual a mulher sofre muito menos do que o homem o homem sofre muito mais que o disformismo sexual mas assim Rani essa concepção essa concepção do Aristóteles sobre a mulher antiga é interessante porque assim o cara te falar caramba você tá discutindo um bagulho é copagem cara cala a banca retardado isso é copagem mulher sempre vai ser mulher e homem não adianta mas então cara a concepção do Aristóteles é interessante porque assim óbvio a ciência evoluiu muito o Aristóteles não tinha acesso a muitos dados mas assim é a concepção mais assim visível o que você pode achar de uma mulher que faz ela ser mulher a essência dela o que faz a mulher ser mulher o que o homem faz o homem ser homem o que faz o ser ser o que é a ontologia o que é mais básico do ser pra você falar que aquele ser é o que é e cara a genitária é crucial nisso aí você falar o que é uma mulher o que é um homem não é vestido desculpa eu não vejo vestido tudo isso que é sociológico pra mim realmente eu acho que não faz muito sentido falar que saia usou a saia e a mulher sendo que houve muitas civilizações com saia o escocês o próprio Jesus que devia usar um vestido o papa também tem 19 pessoas assistindo a live do Beck tá engatando mesmo tinha 3 quando eu abri hoje tinha 7 já tá subindo já tá melhorando então assim roupa não é realmente algo que vai diferenciar nesse sentido porque realmente tem a influência da cultura mas assim eu acho que a biologia é o mais importante disso aí você tem que falar até mesmo do sexo o sexo ele é mais atrelado a biologia esse termo aí de gênero ele é mais recente se você ver mesmo textos antigos não tinha esse negócio de gênero pra você falar de homem e mulher era sexo pra falar de homem e mulher depois que essa teoria mais recente teoria de gênero tentou engatar que não homem e mulher é gênero não existia isso não pra falar de sexo masculino ou feminino isso é gênero aí eu concordo gênero é masculino ou feminino por que que é transgênero que é ou é transgênero masculino ou é transgênero feminino tá entendendo existe transgênero eu prefiro usar o termo transexual não eu não gosto de usar esse termo transexual não gosto não gosto de usar esse termo porque é muito chulo é muito jocoso eu prefiro usar transgênero chulo chulo e jocoso não acho que chulo e jocoso é muito mais podemos dizer assim acho que é bem neutro acho que é bem não 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 porque você até resumo a pessoa o sexo a pessoa não é não é só sexo entendeu não homem e mulher é sexo homem e mulher é sexo é um negócio de ah que é vestido ah não que eu jogo videogame não eu sou gamer ah então eu sou mulher sou gamer não acabei de explicar agora gênero não é sexo gênero não é sexo então o aristóteles ele colocava eu acho que é assim é algo mais objetivo cara quando tu fala tem pau ou não tem é a pessoa que tá adequando a um sexo transgênero não tem nada a ver com adequar o sexo não tem nada a ver isso então você refutou aristóteles né refutei é gênero a mulher a mulher a mulher é sexo o homem é sexo certo não na verdade é macho é gênero feminino é gênero por que que eu digo isso porque homem não é sexo retardado homem é sexo sim homem é sexo eu tenho aqui o dicionário que antes dessa moda da teoria de gênero tá lá é sexo homem e mulher tá lá isso é uma coisa muito mais muito mais nem moderno pode falar é muito recente mesmo muito recente eu recomendo que você não caia nessa acho que é bom você evitar esse termo de gênero você tá caindo é uma teoria do pessoal é muito recente isso cara é muito recente só pegar mesmo a tradição realmente os textos antigos é sexo homem e mulher é sexo gênero isso é muito mais recente era plana mano porra pelo amor de deus cara gênero mas essa não mas isso é muito mais intuitivo e objetivo da pessoa a biologia o sexo principalmente por que que eu falo isso porque existem pessoas que são do sexo masculino mas do gênero feminino essas pessoas vão ser sempre do sexo masculino cara não é você fazendo uma cirurgia não é você fazendo se você tivesse na época do Aristóteles como que você diria isso assim galera você tá lá na graça antiga tá você tá lá debatendo lá é aquilo que nos aparenta o sexo não esperem muito desses doentes mentais por favor o sexo é aquilo que nos representa e o gênero é aquilo que nos aparenta simples assim um agosto filosófico um sábio como eu jamais vou esquecer dessas palavras o sexo é aquilo quem vai falar essas palavras eu eu acabei de criar agora eu sou um gênero sabe como eu jamais vou esquecer essas palavras o ego dele nem aparenta o gênero é masculino o gênero é masculino homem não é gênero homem é sexo mulher é sexo não errado gênero é feminino o que acontece é que essas teorias de gênero querem distorcer o conceito de sexo usando e você tá usando o termo dele a primeira coisa que tem que fazer é não usar esse termo tem que abolir esse termo gênero cara isso é um termo que surgiu agora você pegar dicionário do final do século XX não tem essa merda de gênero não tem e homem e mulher é de respeito ao sexo você tá caindo na terminologia deles mas é muito recente isso não é recente porque agora os avanços científicos estão muito mais pra frente disformismo sexual é a chave do problema dos transgêneros disformismo sexual a pessoa quando sofre de disformismo sexual tem gente que disformica pro masculino e pro feminino homem vai pro feminino e mulher pro masculino qual é a solução terapêutica hormonal o cara não sabe nem o que é transgênero aí essa pessoa vira transgênero parece que o cara tem dimofírio essa pessoa vira transgênero quando você fala transexual quando você fala transexual o que você tá fazendo você tá resumindo não essa pessoa aqui ela transformou de sexo não tem como mudar o sexo nem parece que é doente não tem como mudar o sexo acontece que o gênio e Raionne cada vez mais a tecnologia vai chegar querendo ou não vai chegar o momento sim que vai haver transexuais perfeitas vai haver vai chegar esse momento inevitável vai chegar não adianta falar que Deus não quer vai acontecer agora não vai ser agora não eu não tô nem aí pra Deus eu tô dizendo que nos próximos anos e vai demorar muito tempo vai continuar o cromossomo aquilo que foi gravado dentro de você não vai ter como mudar é igual a Black Pill é a mesma coisa a Black Pill não tem como mudar a aparência não tem como você mudar a sua gene sua gene é ruim você vai ter que arrumar uma mulher com um gene muito maior do que o teu pra você fundir o seu gene com o dela e lá na frente você tiver um filho e você ter um filho melhor do que o teu é isso que eu vi empregada Black Pill falar do isso o homem se for pra estragar sua genética é melhor que ela morra é por isso que eu falo é a mesma coisa você falou transgênero transgênero o que que é? eu não uso o termo transgênero não uso eu uso transsexual não transsexual é jocoso eu não gosto porque resume a sexo você tá pegando o termo da teoria de gênero que é recente agora cara por favor vai ver aí o pai da teoria de gênero aí o tá falando de teoria de gênero que teoria é essa? explica pra gente aqui vou fechar até meu microfone foi criado nos anos 50 aí foi pegando força não é vai ver vamos falar vamos deixar o o Odinilson explicar o que que é essa coisa então cala a boca você é retardado vai se foder então o gênero ele surge na década de 50 e cara antes da década de 50 não existia essa acepção de gênero pra mulher pra homem isso não existia e foi tomando força na segunda metade do século XX e você pode até ver em dicionários até o final do século XX você não tem nada sobre gênero nessa acepção não tem nada disso você vai ver lá homem e mulher falar um ser do sexo masculino essa é a definição para todos os dicionários do final do século XX essa é a definição que tem homem é um ser do sexo masculino não tem gênero é sexo masculino então com a virada do século aí foi pegando força algo muito recente mesmo você tá pegando um termo do John Monning que ele criou nos anos 50 o cara que defendia até sexo com criança de 10 anos o cara que tinha algumas coisas meio controversas e ele trouxe esse negócio do gênero não tinha pode pegar aí textos antigos não tem isso isso é uma coisa nem moderna a gente pode falar é super recente é muito recente então eu não recomendo você usar esse termo do Monning da teoria de gênero muito recente porque cara eles vão tentar emplacar isso vão falar aqui uma área até no chat ai que absurdo ai falando homem sexo masculino cara todos os cenários do século XX falam disso todos isso é uma coisa que você caiu de parqueles agora você acha que descobriu uau nossa porque você tá vendo aí recentemente esse tipo de termo em voga você concluiu? não mas o ponto é não usa o termo gênero não usa o termo não usa o termo sexo que ele é tradicional e é relacionado à biologia eu vejo que você é um cara que é muito ligado à biologia você é um cara muito ligado à biologia cara o forte é mais da biologia você não vai definir alguém porque ela tem jogo de videogame sabe que é game ela usa saia isso não define o que é homem que é mulher cara não define é uma coisa totalmente arbitrária sabe concordo só que é o seguinte você não explicou o conceito o conceito vou explicar o conceito o conceito meu conceito meu criado por mim agora não o conceito de gênero é que ele é social é social não é biológico então a gente vai tentar emplacar isso mulher não é biológico homem não é nada biológico é social entendeu vocês vão falar que gênero é uma construção social cuidado cara esse termo aí é muito perigoso pode falar querido meu querido eu não estou usando este termo para falar do que eles falam eu estou usando ciência gênero não é construção social o gênero no teu corpo é uma gravação é um código aquilo dali é o que vai determinar quem você é não é construção social eu sou hétero top não é porque eu escolhi ser é porque no meu gênero está gravado isso eu só gosto de mulher branquinha de olho azul não foi porque eu escolhi é porque no meu gênero tem essa informação gravada de que eu dou preferência para esse tipo de mulher eu pego até a moreninha mas se tiver a branquinha de olho azul eu vou querer também é porque está gravado no meu gênero você está confundindo as coisas gênero não é construção social se eles estão falando isso você usa essa mesma arma contra eles fala olha meu amigo se gênero é construção social então me explica as preferências com base em genealogia me explica aí meu querido me explica aí eles vão explicar não não vão explicar eles vão falar não porque havia um racismo porque havia uma homofobia meu amigo eu já fui vítima de racismo por centenas de pessoas de origem branca se vier a branquinha do olho azul eu meto um filho nela sem dó nem piedade entendeu é isso aí essa que é a verdade porque que isso é gênero é o meu gênero querendo combinar com o gênero dela pra melhorar o meu gênero o que que acontece quando se trata agora de sexo sexualidade é a mesma coisa porque a pessoa que tem um gênero feminino mas é do sexo masculino essa pessoa ela sofre primeiro disformismo sexual segundo atração sexual pelo sexo oposto ou pelo gênero similar também tem pessoas que são bissexuais então ela sofre uma série de problemas entendeu com o próprio gênero isso é biológico isso é um imperativo biológico a pessoa transgênero ela não foi construída a gostar de um homem ou a se sentir como homem se ela for do sexo masculino do sexo feminino perdão e uma pessoa que é do sexo masculino ela não foi socialmente construído entendeu não foi socialmente construído ela gostar ou se sentir isso tá no DNA gravado houve uma gravação ali no DNA falou você vai se sentir como mulher você vai ter uma personalidade de mulher você vai ter uma voz de mulher você vai ter um jeito de mulher só que infelizmente aí deu merda aí não deu pra gente fazer a sua buceta aí entendeu não deu pra fazer deixa quieto isso aí entendeu então o que que acontece você é um doente mental seu filho da biologia que definiu isso tudo não foi uma construção social entendeu as pessoas não nascem e ali no meio delas ali é construído que ela deve ser há papéis de gênero papéis de gênero o Rayone se você acha que a biologia é mais importante porque você não usa um termo da biologia que é sexo e desde a direita do gênero que é um termo sociológico cara essa turma da sociologia que criou isso não é biológico você tá falando que o gênero é biológico você tá usando o termo deles a sociologia aí vai aparecer uma área da vida falando e não sabe o que é gênero porque você tá usando o termo deles cara entendeu o sexo o sexo é biológico o gênero também é biológico porque sexo não é igual a gênero essa gente tá vendendo uma ideia falsa porque tem interesse mercadológico na parada entendeu esse mercadológico político na parada tudo isso é lastreado cara eu já fiz pesquisa sobre o assunto eu não tô aqui falando achismo é tardado gênero e sexo estão ligados o que eu acabei de falar filosoficamente resumindo é o sexo é aquilo que nos representa e o gênero é aquilo que ainda nos aparenta o que que é nos aparenta o que nos faz parecer o sexo é aquilo cara é muito burro vai se fuder eu tô certinho eu tô certinho com a biologia pelo menos não na aparência mas na essência eu tô porque eu sou do sexo masculino certo do gênero masculino perdão e do sexo homem eu falo homem porque o sexo homem meu sexo é homem meu gênero é masculino sexo homem ponto gênero masculino sexo homem heterossexual tem gente que é esse documento atrasado usa sexo homem cara do gênero o gênero o gênero o gênero o gênero mas não foi uma construção social foi um relacionamento biológico o problema dos filósofos que você tá falando aí ou dos sociológicos essa gente tá servindo a interesse de mercado quando você usa o método até o Aristóteles ele tá falando que a mulher que a mulher é é é um homem mutilado puta ele tá atendendo que é interesse de mercado olha na Grécia Antiga o Aristóteles falou isso foi uma interpretação errada por quê? naquela época não dava pra você ver tanta coisa como você vê hoje e era uma sociedade que essa sociedade era uma sociedade homossexualista tá eu sou contra sociedades homossexualistas o que que acontece a mulher era vista como inferior então a explicação dele é a mulher tá faltando um negócio nela ali que ela deveria ter entendeu e eu não acho eu acho que a mulher foi uma criatura perfeita pelo menos no sentido dela de mulher foi criatura perfeita criada pela natureza o problema é que a mulher é um ser terrível o problema Raiona você fez uma elogia a mulher é isso? eu ouvi isso mesmo não é elogia a natureza a natureza projetou a mulher gente momento o Raiona elogiou a mulher é um ser perfeito o que? o propósito que ela foi criada tá perfeito o propósito que a mulher foi criada tá perfeito foi perfeitamente criado não há nenhuma inferioridade nesse propósito a mulher foi criada com propósito a diferença é superior ao homem não é cara não é superior ao homem mas tu não é ateu Raiona a natureza criou desse jeito aí cara tá perfeito ah tá metaforicamente né a natureza o que ela faz entendeu o que ela faz é que não é perfeito entendeu só faz merda a mulher só faz merda Raiona deixa eu te perguntar uma coisa já que homem é sexo macho é o que? pode ser sexo também macho pode ser sexo ah tá é freestyling os caras criaram outro termo é sinônimo você não pode colocar homem como gênero aí é foda né cara macho como gênero aí é foda mas feminino e masculino como gênero tá correto tá correto agora sexo não cara sexo é outra parada entendeu o gênero tá certo gênero tá certinho porque gênero é uma coisa sim que é influenciada por imperativo biológico não tem nada a ver gênero com construção social entendeu tem nada a ver gênero não tem nada a ver com construção social tem não né imperativo biológico imperativo biológico puramente e totalmente imperativo biológico construção social é minha rola quando fica dura quando vê um filme pornô é isso aí isso é que é construção social deve ser você é doente você é burro pra caralho o mal de vocês é que vocês querem se achar fodão xingando os outros eu tô aqui trazendo explicações e conceitos como que o gênero tirado do cu homem não é sexo retardado não é gênero não eu não tô xingando aqui não inclusive até eu sou acusado de dar muita corda pra você e tal eu realmente só tô discordando só mas assim mas assim o problema é que a direita conservadora não quer aceitar a realidade não eu tenho até algumas críticas esse pensamento assim por exemplo falar do xx do xy por exemplo eu acho por exemplo é até engraçado você ver assim conservador que geralmente é cristão falar de xx xy tipo assim é um conceito super recente em termos assim mas e daí como é xx ou xy não mas assim não mas eu acho que é engraçado eu acho que é engraçado que o cara é conservador e aí ele vai ou seja ele vai definir o que é mulher o que é homem com conceitos assim de genética sabe muito recente sabe o gênero foi criado calma aí o gênero foi criado para quem foi que então quem propôs essa palavra deixa eu terminar aqui rapidinho rapidinho eu acho muito engraçado o cara que é conservador porra né aí ele vai falar de xx xy é um contemporâneo a gênero não vai ouvir cara esse doente reclama que eu não quero conversar com ele que eu quero xingar ele aí ele não ouve ninguém é um retardado raione eu acho estranho esse povo conservador aí esse descristão também né falar do xx do xy que é algo muito recente sabe muito contemporâneo e assim então antes disso antes de você descobrir isso né cromossomo como tal você não não tinha como você sabe o que o que era homem e mulher então sabe é uma coisa muito esquisita não é muito esquisito isso xx xy tipo assim não eu acho que o conceito do Aristóteles ele é mais prático objetivo e ele é mais até temporal digamos assim vamos deixar ela falar vamos deixar ela falar área por favor diga para nós revele para nós o que é sexo e o que é gênero explica para a gente aí explica vamos deixar ela explicar vai vamos também aí fala aí fala aí fala aí fala aí o gênero que você não sabe e sexo é o que você não faz né tipo vou até o tadinho vou ter um real agora a democracia ela tem que falar fala explica para a gente área o que é sexo o que é gênero explica para a gente entra aí deixa eu mandar o link pode falar em qualquer lugar que se identifica socialmente ah entendi tudo bem em parte você está certa mas aonde que se identifica socialmente quer dizer que a pessoa se identifica socialmente no que ela vê na sociedade é isso que você está falando não é como ela se sente quer dizer então que é o que ela ela é reflexo do que ela vê na sociedade não é o que ela é em essência geneticamente falando quer dizer que gênero gênero está ligado exatamente essa visão dele por isso eu falo para você não usar o termo gênero vai atrair esse tipo de gente aí eu estou usando gênero ela falou aqui mas ela não terminou em relação a construção social tecnicamente o que ela está falando é identidade de gênero gênero seria tipo as formas de tratamento e tal seria necessariamente como você se vê mas não tem cara não tem como argumentar com o Hayane não do nada ele começa a interromper começa a gritar e você vê que ele não está ouvindo porra nenhuma não tem para que discutir é só para xingar mesmo é um filho da puta imundo vocês estão me ouvindo minha internet não caiu não estou ouvindo estou ouvindo estou ouvindo ela ela falou mais cedo que o Hayane inverteu não foi mas a Hayane o Hayane não inverteu porque ele fala ainda que masculino e feminino é gênero então nesse caso ele está certo mas homem não é sexo isso é até patético da parte dele falar essa merda e querer ficar achar que está ensinando alguém sexo é macho e fêmea caralho é meu cachorro é do sexo homem né eu tenho um cachorro do sexo homem tem uma cachorra do sexo mulher biológico gênero não é biológico não é você acha que existia gênero na pré-história cara não porra cara não tem nem língua tem nem idioma e a Apple é gênero pelo amor de Deus e aí o Raio ele foi de papo agora às vezes ele cai aleatoriamente ah pelo menos é bom o Raio falou o Raio falou que transgênero é que tem é quem tem diformismo né diformismo sexual o cara acha que para a pessoa ser transgênero ela tem que parecer com mulher quer dizer tipo uma uma pessoa que não parece nem um pouco com mulher ela não vai sofrer de fureia de gênero não né o cara é um doente cara um filho da puta imundo não tem porque ficar discutindo com esse retardado o cara é um eu até salvei o comentário aqui isso aqui é o que me conforta isso aqui é o que conforta a humanidade todo dia a humanidade dorme bem porque ela sabe desse fato que esse bosta é um fudido a gente consegue dormir a noite casadíssima porque o Raio é um fudido de merda ninguém sabe quem ele é e ninguém tá nem aí ele é famoso dos Vingadores então eu acho que dá pra terminar esse papo né porque assim eu discordo da visão mais típica aí desses conservadores aí cristãos né que tentam invocar né DNA nossa tem o DNA cara até pouco tempo aí não tinha nem como saber quem era o filho pelo teste de DNA né coisa muito recente e nossa agora esse é o grande paradigma pra falar o que é o homem o que é a mulher nossa é o XX o XY a mulher pode fazer o homem sei lá pode fazer a cirurgia tirar lá o o pênis né tira até costela né mexe lá na cintura um monte de coisa né não pode fazer qualquer coisa não mas tem o XX nossa que aí nossa é isso que define realmente cara é uma coisa que é totalmente contra-intuitiva recente uma coisa que é não tem nada a ver com o cotidiano das pessoas né o termo homem-mulher vai surgir do sexo vai surgir do sexo como Aristóteles mesmo colocava de uma forma sexual mesmo é o a genitália né e aí também é muito recente o gênero pra falar de homem de mulher né aqui é algo sociológico também recente e inútil recente e inútil causa sua confusão aí você fala o que é uma mulher ai não posso falar né porque quem decide quem tem lugar de fala né aí você vai ver mas por que você fala que você é mulher aí é porque eu jogo videogame não porque eu não jogo porque eu não gosto de futebol a gente tem que pegar a primeira definição conveniente né se for se for errada foda a mais intuitiva a mais objetiva a mais identificável mesmo que esteja errado mesmo que esteja errado foda não tá errado não não tá errado não não tá errado por que? porque não é intuitivo não tá errado a sociedade passou esse tempo todo com esse termo do sexo atrelado ao homem e à mulher então e muito bem muito bem não acrescenta nada você falar assim o que que é mulher meu filho ai não posso falar é só quem sente que pode falar né não sabe o que é mulher não sabe pode ser qualquer merda e se é qualquer merda não é nada ou é tudo ou é nada não tem como é um termo que não tem uma coerência e não se restringe mulher pode ser qualquer merda que tem na tua telha não tem uma definição objetiva é qualquer coisa pra que serve isso? pra que serve isso num discurso público num debate público pra nada serve talvez pra você botar uma mulher lá entre aspas com um pilocão lá no presídio né nossa tem que se declarar como mulher aí vai lá pro presídio feminino é sempre isso no máximo tirando isso assim não tem nada é um conceito vazio que pode ser qualquer coisa que não explica nada e uau nossa é que ela se sente assim ah que foda-se né a realidade é demais hoje eu só queria dizer que a gente já teve esse debate ao vivo e até o Senderosa ficou com pena de mim porque eu passei horas horas literais horas explicando pra você e o David e nenhum de vocês fez o mínimo esforço pra tentar entender porque são dois animais e o Rayone consegue ser pior ainda do que você que já é um burro imbecil aí ainda tem o Rayone pra piorar as coisas o cara que acha que transgênero é alguém que tem diformismo sexual você vê como esse retardado é realmente um retardado o cara sonha nos conceitos dele não é não não é não não é não não é não sou eu sou eu sabe qual é o problema dessa ideologia maldita dessa ideologia que incendio o problema dessa ideologia maldita é que ela não pega pessoas inteligentes pessoas sábias pessoas que tem cérebro esse que é o problema ela não funciona as pessoas com QI acima de 300 não funcionam peraí o que? as pessoas com QI? acima de QI de 300 não funciona abaixo disso pode até funcionar cita um exemplo aí que tem um QI 300 eu eu tenho faz um teste aí ao vivo aí compartilha a tela aí faz um teste aí é 300 é 300 sobre 100 né é um dos alunos mais inteligentes do Japão né o Light e a GAMI né um dos mais inteligentes do Japão o cara é tão inteligente que não consegue picar um número razoável deixa eu raciocinar aqui quer dizer então que gênero é construção social quer dizer sim segundo o pai da teoria de gênero é construção social quem botou esse termo no debate retardado falando ao mesmo tempo uma pessoa que nasce em homem uma pessoa que nasce em homem ninguém nasce em homem não retardado nasce em homem macho ninguém nasce em homem não nasce em homem macho uma pessoa que nasce em homem macho lá dentro do interior da casa do chapéu esta pessoa ela dentro dela ela sente atração por homens ela tem uma aparência afeminada quer dizer que essa pessoa ela não é transgênero essa pessoa está sob domínio de uma construção social essa pessoa está sob domínio de uma pessoa não não é disformismo sexual que vai levar a a a a transgêneridade não essa pessoa ela tem uma construção social de que ela é uma mulher não é a biologia dela ela que diz o seguinte olha o negócio aqui é o seguinte porra sabe o que que é? tem uma construção social de que ela é uma mulher caralho o cara o cara a gente fala que gênero é a construção social ele acha que transgênero é a construção sexual claro que não né claro que não né transgênero é uma escolha cara acabei de explicar tá dado demais cara acabei de explicar milhões de vezes ele pergunta né e aí ele começa a responder ele começa a falar sozinho alta disformidade sexual ele não quer ouvir a resposta ele só pergunta tá quer dizer e aí ele fica falando até agora não parou ainda cara o problema de vocês que vocês querem ser fodão gênero não é não é construção social gênero está do lado a biologia a biologia que definiu que essa pessoa deve ser assim assado não tem na sociedade não existe esse papo que o cara hétero top é hétero top porque ele se acha desse jeito não cara é um imperativo biológico transgênero é a mesma coisa só que o que diferencia o transgênero para uma pessoa não transgênero é que é uma pessoa que tem o que a gente chama de gênero real que o que é o gênero real masculino certo gênero masculino sexo macho homem como você queira falar o sexo combina com o gênero dela o a sexualidade combina com a sexualidade dela então tudo ali está combinado existem casos que não são a maioria que não estão combinados aí eu concordo mas o que que acontece o transgênero ele não é do gênero masculino e nem feminino por que? porque ele não se encaixa agora o sexo para de falar merda cara não estou nem aí eu estou explicando aqui merda para você o problema é que esse sistema que nós estamos vivendo agora tem uma agenda política então eles vão explicar as coisas da forma mais fácil do ser humano idiota impossível assimilar quer o que? não você que é homem você é assim porque os seus pais lhe ensinaram a ser assim entendeu? não cara não é porque meu pai me ensinou é porque eu me sinto desse jeito eu me sinto desse jeito da mesma forma que eu me relacionar com uma mulher entendeu? que as vezes não é do sexo feminino se sente uma mulher é o operativo biológico dela que fez isso daí cara paciência não foi construção social não foi porque ela ah viu ali a teoria ou teve contato com o grupo ou porque ela se sentiu socialmente construída com uma mulher por causa do papel não é nada a ver isso cara nada a ver isso Réuani me escuta uma coisa aqui ó tem ó o sexo ele é original depois que veio esse gênero é muito recente você falar de sexo das pessoas o que que é sexo? você falar das características biológicas das pessoas as genitalia falar que o homem tem também características secundárias também como como mais pelos né é barba né a mulher tem tem seios e tal agora você tem essas definições biológicas por que as definições biológicas não bastam? por que tem que criar essa palhaçada de gênero? por que? não fala isso com profundidade? isto é uma questão biológica não se trata de uma questão pois é eu tenho visto alguma lucidez em você sobre a biologia mas você bota esse gênero entra aqui cara foi algo sociológico criado na década 50 cara por esses esquerdistas tu tá usando esse termo dos esquerdistas cara usa só sexo sexo mulher tem peito tem vagina e é mais lisinha e o homem mais peludo não tem peito e tem pau acabou pra que mais o que? tem que enfeitar mais o que cara? sexo está ligado a gênero por exemplo você é do sexo masculino ou do gênero masculino? você é do gênero masculino mas o seu sexo é homem é do macho sexo o seu sexo é macho para de falar merda filha da puta você é macho você é heterossexual são três coisas que você tem combinação só que tem pessoas que não tem essa combinação por que? então tem pessoas que tem sexo masculino mas essa pessoa é do gênero feminino as vezes essa pessoa é dá um exemplo aí a pessoa é do sexo é feminino mas é do gênero masculino dá um exemplo de uma pessoa assim sexo é uma pessoa que é do sexo feminino o que? que ela tem peito tem vagina mas ela gosta de usar calça jeans e jogar videogame não mano esquece disso esquece o que que acontece transgênero vem vem da questão do disformismo sexual em primeiro lugar o imperativo biológico disformismo sexual aí vem depois a pessoa se atrai por homem ou por mulher o sexo já está definido não vai mudar não vai mudar Raioni me desculpa não me desculpa Raioni pera aí só um segundo deixa eu só tirar uma dúvida coisa boba coisa rápida Raioni essa atração que você falou como é que se chama? qual é o termo pra essa atração que você falou? atração o que? você falou que a pessoa se atrai por homem ou por mulher né? qual que é a atração? qual que é o nome dessa atração? sexualidade cara impressionou agora eu achei que nem sabia responder não tá falando tanta merda né? que eu achei que você ia falar alguma coisa aleatória eu não me atrai por homem você se atrai por homem? você se atrai por homem? não sexualidade ainda tem uma utilidade vou se falar sexualidade tem uma utilidade agora a gênera é totalmente inútil a área gosta de macho só que gosta de macho domado eu não sou macho domado eu não sou macho domado eu sou indomado eu sou um cara que ninguém me domina ninguém nem sua própria mente consegue ler domado nem a própria mente me domina seu cérebro não conseguiu? imagina bom senso não conseguiu imagina você usa diformismo sexual pra definir transgênero? não eu não entendi até agora isso o sistema educacional do Rio de Janeiro não conseguiu domar não necessariamente o que o diformismo sexual tem a ver com tem a ver com o que? por causa da biologia cara a biologia a combinação genética o diformismo sexual diformismo sexual é realmente um termo biológico eu não tô entendendo você atrelar isso é o tal do gênero não entendi isso cara porque o gênero tá ligado a biologia cara não tem nada a ver com a construção social o gênero mas o sexo já não explica já a biologia? pra que botar o gênero aí? não 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 porque o sexo está atrelado não é demais está atrelado a sua genitália 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 isso e o gênero é o que? o vestido? o gênero não é o vestido o vestido é outra história o gênero é aquilo que você sente é o que o seu corpo está reproduzido o sexo é a genitália aí a pessoa faz uma cirurgia e pronto mudou o sexo agora não não vai mudar não vai mudar vai continuar eu acredito sim em cirurgia de mudança de sexo não a pessoa vai ganhar útero inclusive eu acho que tem que ser tratado eu não acho eu não acho que uma pessoa operada por exemplo pode ser tratada como eu não acho que tem que ser tratada como homem por exemplo tem lá vagina lá eu acho que já é demais eu acho que é forçar já é demais sabe mas para um presídio para um presídio tem que ver mesmo tem que ver minha filha você é mulher tem que ver tem que ver tem que ver para mandar presídio de segurança não você é uma presídio de segurança máxima perdoa esses homens eles não sabem o que falam eles não sabem o que dizem é o Deus do Novo Mundo aí gente aplausos para ele o Deus do Novo Mundo a natureza que é o Deus ela que é o Deus é a natureza gente entra aí fulano de tal dá tempo ainda o retardado o Ryan tá querendo ser um mestre entra aí presta atenção presta atenção vou repetir mais uma vez gênero está atrelado ao disformismo sexual alta disformidade sexual não é errado você é burro imundo sexualidade está atrelada cara me desculpa isso não tem nada a ver doente cara filha da puta lixo o sexo é a questão reprodutiva o sexo é a questão reprodutiva se o cara é broxa ele deixa de ser homem se o cara broxa ele tem um problema geralmente pode ser até diformidade sexual tem gente que tem diformismo sexual e broxa é a questão de sexualidade o que acontece o cara que broxa tem uma doença tem uma doença pode ser tratável pode ser tratável se você tem um cruzamento entre dois animais que gera uma criatura que não consegue se reproduzir essa criatura não tem sexo então né ela nasce sem sexo presta atenção cara você falou que gênero é a questão reprodutiva seu imundo por causa de uma doença por causa de uma falha por causa de uma falha por causa de uma falha mas isso pode ser tratado não é esse argumento você não pode mudar o sexo de uma pessoa você não pode mudar o gênero a ciência é assim né assim que a ciência funciona né você vê um bagulho que prova que você está errado ah não é porque ali ali naquele cara calma aí o Kit qual foi a grande descoberta dos anos 50 para o tal do gênero fala aí pra gente o problema de vocês qual foi a grande mudança aí que o John Monn encontrou fala aí vocês querem fazer os outros de otário o que que acontece o gênero ele jamais pode ser mudado entra logo seu broxa seu filho da puta pode ser mudado e a sexualidade jamais pode ser mudada sabe por causa de que porque está atrelado a natureza do ser do indivíduo da indivídua acabou que a retardada é isso não vai mudar não é construção social porra nenhuma tudo mentira tudo caô a pessoa simplesmente está lá gravado no gene dela no cérebro dela e acabou fim de papo não vai mudar nunca quem quiser tentar boa sorte boa sorte aí boa sorte pode tentar vai mudar ah eu vou mudar a posição do meu pinto tá bom boa sorte aí na tua depressão futura no seu suicídio futuro você não pode mudar cara lá ele só fala merda cara puta que pariu é igual o cara o cara que está na Blackpill tem o bagulho do Face LMS não eu vou me parecer com o Shed porque eu vou atrair mulher tá bom vai lá aí vai se parecer com o Shed o mesmo tipo de mulher ele vai atrair mulher velha acabada emissol não vai mudar cara não vai mudar mudar um pouquinho sua aparência não vai mudar cara tá gravado ali tua biologia não vai mudar não vai mudar acabou não vai mudar o que você precisaria era achar alguém compatível que sentisse atração por você mas não tem mano vai fazer o que não tem a mesma coisa mas o Raion até nesses movimentos aí de Redpill de Migtal sei lá não tem negócio do Betinha que vira trans aí passa a ter um VSM maior não tem isso passa a ter um monte de Beta correndo atrás do antigo Beta não tem isso presta atenção presta atenção se uma pessoa vira trans pra pegar mulher essa pessoa não é trans essa pessoa é um oportunista existe o TransMax que é o cara que vira trans pra pegar mulher sapatão só que isso não é trans cara o cara simplesmente ele tá criando um copy entendeu ele tá criando um copy não mas isso aí foi comprometido e realmente até fizer cirurgia essas coisas tomar hormônio não é uma brigadeirinha só também né o TransMax que é o cara que faz o copy pra virar transgênero transgênero pra pegar mulher existe isso só que é um copy por quê? porque se ele pegar mulher ele vai pegar mulher que se atrai por mulher e não por homem pergunta aí Raiane pergunta aí Raiane responde aí sabe ler né queria entender como as mulheres identificam a gente fica impressionado que ele sabe ler pela aparência porra pela aparência pela aparência pela aparência entendeu pela aparência é uma característica extremamente masculina é então por exemplo a mulher sofre um acidente de carro tá ligado aí fica com o corpo todo queimado ela deixa de ser mulher entendeu vira um ela perde o gênero dela ela continua só não vai ser atraente né cara se a mulher se veste com a expressão de gênero masculina tipo boot né ali ela já deixa de ser mulher né Raiane não ela só não vai ser atraente se ela não for se ela não for atraente ela não vai ser atraente então como é que ela sabe que ela é mulher como é que ela sabe que ela é mulher você tá me perguntando uma coisa tão óbvia é sério isso sim responde aí cara acabei de explicar genética não se muda roupa maquiagem genética é se manter a mesma é fácil de você detectar uma mulher que tá se vestindo de homem que tá se parecendo homem coisa mais fácil que tem sim mas você falou que transgênero era de formismo sexual exatamente sim é alta formidade sexual e aí então como é que ela sabe que ela é mulher aí faz a terapia hormonal pra se encaixar no gênero feminino que fica melhor mas se o cara tem diformismo se a mulher tem diformismo por que que ela vai fazer terapia hormonal encaixar como homem porque ela é burra se ela fosse se você pegar uma mulher que ele chama de burra como é que ela sabe como é que ela sabe que ela é mulher como é que ela sabe que ela é mulher só que aí vai atrair mulher no caso não vai atrair ah retardado como é que ela sabe que ela é mulher não tô entendendo essa foto aqui que você tá mostrando essa foto pra que você quer mulher do sexo mulher né como você gosta de falar ela é do sexo mulher e ela e daí foda-se a minha pergunta não é essa seu doente mental então a pergunta é qual como é que ela sabe que ela é mulher ela sabe que é mulher sim ela não é trans como é que você sabe do seu sexo como é que você sabe não é o que você sente tá deixa eu mudar a pergunta porque eu esqueci que você é tão burro que você acha que mulher é sexo como é que ela acha que ela é do do gênero feminino essas daí não são do gênero feminino nenhuma dessas daí elas não são trans não elas são do gênero masculino só que do sexo feminino não elas não são do sexo do gênero masculino elas não são trans então estão se comportando como tal se você acha que não se comportam como tal se comportam como e aí minha pergunta não foi essa minha pergunta não é sobre o comportamento delas eu quero saber como que elas sabem que são mulheres não são preste atenção não são do gênero feminino mas são do sexo ok foda-se a realidade é o que você quiser foda-se elas não são do gênero feminino não eu tô tentando diferenciar pra não causar confusão entendeu você é o confuso mas são do gênero feminino do gênero masculino perdão cara preste atenção isso aí pra você é mulher pra mim não é pra mim não é você é um imundo pra mim não é isso aí pra mim não é mulher mano se pra tu é mulher boa sorte pra você o cara não sabe o cara não sabe o que é uma mulher aí ele quer dar opinião ele quer dar pitaco pode ser quais dessas aqui são mulher ali de trás aqui da frente aqui parece ser um homem agora repara que agora mulher já é gênero não é mais sexo aquelas ali não eram mulher antes eram mulher depois não é mulher mais é sexo mulher tá ali atrás sexo mulher aqui é sexo homem gênero feminino afeminado um gay aonde aonde ali atrás parece ser aonde não qual é qual é o sexo homem aqui o que você tá querendo usar é de falácia causando falácia da confusão né você quer causar confusão o que que acontece ali atrás dá pra perceber que é o sexo mulher porque ali atrás tem aquele braço ali ó aquele braço cheio de gordurinha ali ó aquilo ali aquilo ali não é homem aquilo ali é do pode ser até do gênero masculino mas não é homem tá bom esse cara aqui na frente aqui é afeminado parece ser um um homem que é afeminado qual esse é esse é que parece uma mulher uma mulher qual na esquerda ou na direita retardado o outro ali atrás parece também uma mulher parece também um qual que é a do sexo homem aqui na o único que eu tô vendo aqui que parece ser do sexo homem é esse daqui ó na frente aqui afeminado tem duas pessoas na frente sou imundo filha da puta tem um mais a frente aqui aqui mais a frente aqui o branquinho de óculos aqui na frente o outro atrás é fêmea aqui atrás é macho o do lado parece ser fêmea talvez não seja aqui o outro atrás ali parece que talvez não seja é do sexo homem né entendeu esse esse aí isso aí eu tenho certeza cara pra isso aí ser mulher puta que pariu só no outro universo essa é estudante de VSM caralho cara que filha da puta velho a mais bonitinha a mais bonitinha que tem ele fala que é homem olha aqui seria coincidência qual é a mais bonita Odinilson eu não vou 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 qual é a mais bonita aqui Odinilson 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 já desistiu já morreu né Odinilson Odinilson morreu mesmo o cara desistiu da live o cara não tá na aparência assim na aparência no contato parece assim não dá pra reconhecer novamente mas já ao vivo tem como reconhecer elas são tudo fêmea ou retardado burro imbecil o gênero masculino é mais fácil não é mais o sexo de homem do que de homem é mais fácil entendeu fácil ainda bem que dá pra entender se a mulher é transsexual mulher é mais difícil não são mulheres é mais difícil Odinilson qual que é a mais bonita que é Odinilson Odinilson ele nem tava aqui ele nem tava aqui Odinilson o contato assim direto é mais difícil ó por exemplo qual é a mais bonita Odinilson vou dar um exemplo aqui vou dar um exemplo aqui se fosse pra mulher se atrair todo o cara seja mulher seja homem seja do povo preconceito seria esse cara só responde que é a mais bonita filho da puta seria esse cara que tá frente de xadrez de xadrez seria esse cara de xadrez de vermelho aí eu acho que se fosse pra mulher se atrair mesmo que fosse sapatão o que for o sexo homem dessa imagem é justamente a mais bonitinha que tem a mais bonitinha é aquele não é as mulheres é esse cara da frente aí o resto o resto tudo lixo genético ele acha que é um cara o resto é tudo lixo genético pras mulheres pode jogar fora descarta na hora esse da frente as mulheres é o que atrai esse que tá de xadrez elas identificam como homem é o que atrai entendeu calma aí quem achar essa mais bonita de vermelho é gay é isso eu não sei mesmo não sendo homem a mulher vai identificar como atraente esse cara aí é o mais atraente entendeu é por isso que eu tô falando vocês estão querendo usar exceção como regra vocês estão querendo usar exceção como regra o que atrai o que atrai é o resto é tudo lixo pra mulher o resto é tudo lixo aí ele ele acha que ele entende que essas três aqui são não pra mulher não é atraente são mulheres são mulheres mas ele acha que essa pessoa aqui da frente é do sexo homem e aí exatamente e aí justamente a pessoa que é mais atraente tá ligado quer dizer a mais bonita caramba é o homem não é porque vocês estão querendo fazer palhaçada entendeu e palhaçada não mas o Raio não disse que o homem tem ver esse M maior mesmo é ele é o mais gostoso não gente mas assim é mulher mesmo eu acho que isso é de vermelho é menorzinho não interessa o que interessa é o que atrai a mulher é isso daqui esse queixão aqui esse olhão de caçador é isso aí que atrai a mulher o resto é lixo pode jogar fora isso aqui o queixão e o olhão de caçador isso 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 aí pelo menos não é que ele tem olhão de caçador mas se aproxima disso aí entendeu galera o que atrai a mulher é isso aqui o resto é lixo o resto pode jogar fora aí eu não sei aí já é feitiche isso aí já pode ser feitiche tem que tomar cuidado que isso aí feitiche não é atração tá bom a mais gostosa que tem Rony deve ser homem só pode ser homem essa porra se meu pau subiu só pode ser homem ainda quer convencer alguém que não é viado eu tô dizendo pra vocês sobre a atação mas eu não entendi como que foi parar nesse negócio aí de ele acha que a aparência é gênero esse doente mental do caralho a aparência é gênero sim senhor ele acha que um fanboy é necessariamente mulher né não é mulher é feminino gênero feminino o que faz a Cláudia ser mulher quer dizer transgênero qual que atributo que ela tem que porra é do gênero feminino caralho mas qual atributo que ela tem pra você identificar como transgênero é tardada atributo cara porra mesmo pelo amor de Deus eu queria usar um fanboy como exemplo mas eu sou porque pra você era do sexo masculino né porque ela tem piu-piu foi embora mas ela é transgênero porque ela tem não dá não dá eu desisto desisto não dá a gente nem me chama lá pra cá não porque eu já perdi a paciência me chama daqui a mil anos entendeu eu tô perguntando respeitosamente Raimani eu realmente não entendi até o momento porque assim o sexo é biológico né tudo é biologia tudo a pessoa pode cortar o cabelo pode fazer o que for é biologia aparência a aparência essencial é biologia o resto é copia o resto é copia você tá falando do rosto ai minha avó é o rosto o linguajar o comportamento tudo cara tudo 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 já reparou que aquelas outras pessoas mas linguajar é social calma aí não calma aí o soci o pai da linguística fala não calma aí de certa forma é assim mas o que eu falo é a expressão a expressão o que que acontece cala a boca essas pessoas que ele mostrou agora há pouco aí ah são todas mulheres beleza mas linguajar é social ela vai identificar um cara que é atrás ela nasceu com linguajar pelas características masculinas que ele possui o único que ela que ela é o tamanho do pau a resposta é essa quanto maior for o pau mais homem é copia mulher não tá nem pra tamanho de pau mulher nem quem gosta de pau é homem olha só o que que acontece você gosta de pau Raio ali eu gosto do meu pau eu gosto foi encontrado morto tentando chupar o próprio pau Raione Raione aquele femboy lá que botou uma que escondeu o pau atrás de uma lata de monstro ele ele é homem ou mulher? eu tô discutindo coisa séria aqui entendeu eu tô falando sério olha homem mulher não gosta de pau mulher gosta sei lá do que mulher gosta esse aqui é do gênero feminino ou masculino Rayone isso aí não tem gênero isso aí é uma sacanagem isso aí é uma trollagem isso aí não tem gênero tá bom então só trollagem não tem gênero é uma sacanagem uma trollagem uma trollagem você é uma trollagem pessoa vestida ali é trollagem esses femboys são muitos troleiros feembóia não existe esse bagulho de femboy não existe não femboy não existe esse é PU Isso é copagem, né? Então, pra você, todo fanboy é transgênero, é isso? Então, tudo que prova que você tá errado é copagem, né? Não, porque o que que acontece? Isso aí foi um copo criado lá nos Estados Unidos. Pessoas que não conseguiam fazer a transição de gênero, aí vestiam uma roupa e chamavam de crossdressing, né? Fonte, fonte, mostra a fonte aí. Mas aí a pessoa não conseguia fazer transição de gênero, porque estava ruim. Aí essa pessoa falava assim, ah, agora eu sou fanboy. Ah, porque eu tô vestindo uma roupa e eu tenho uma aparência um pouquinho. Não, você é um transgênero. Cara, eu tô cansado já. Mas é um transgênero conformado. Cara, o problema, cara, de engolir a Blackpill é o seguinte, é a dor... Cala a boca, retardado, filha da pula. Engolir a Blackpill, dói pra caralho. Engolir a Blackpill, você vai engolir uma rola. Cara, eu tô olhando um bebe, cara. Você é um cara não atraente, feio. Você é um cara não atraente, feio. Cala a boca, retardado. Não mostra o rosto. Você acha que é branco, Ryan, pelo amor de Deus. Tem uma voz ridícula. O que você tem que fazer? Você tem que ficar aqui esculatando todo mundo pra se sentir melhor. Entendeu? Não é porque você é um débil mental que só fala merda, não. Não, mentira. Sacanagem isso aí, palhaçada. Entendeu? O homem gosta de pau. O homem gosta tanto de pau que fica tentando usar ele. Entendeu? Mulher não gosta de pau. Mulher gosta de pau. Mulher gosta de ched, porra. Mulher gosta de ched. Cara, não dá, cara. Não aguento mais raios na loja. O homem gosta de pau. O homem que gosta de usar o pau. Mulher não gosta de pau. O mulher tivesse preocupado com o pau, eu tava tranquilo. Ai, meu Deus do céu, cara. Vontade de me matar, velho. Eu vendo a Ryan. Não se mata, você vai fazer um grande favor pra natureza. Vai economizar. É o débil mental do caralho. Entendeu? Deixa o burro do cacete, cara. Meu Deus do céu, velho. O grande problema é o seguinte. O cara é o burro com... O cara não lê porra nenhuma. Não sabe de porra nenhuma. O cara passa a ser fazendo live pro lance, cara. O cara passa a ser fazendo live pro lance, cara. O cara faz live pro lance, cara. Cria a porra de um Tinder. Cria a porra de um Tinder. Bota tua foto original. E cria a porra de um Tinder com a foto de um fake de Shed. Vamos ver quem é que vai ganhar mais like, tá bom? Depois a gente conversa aí. Vai na porra da rua, ponto de ônibus, na rodoviária. Leva um cara atraente. E vai você. Vamos ver se as mulheres vão querer ficar perto de você. Um segundo. Cala a boca, retardado. Vamos ver se ela não... Bota um Shed, um psicopata. Um cara de peça de personalidade. Coloca perto dela, vocês não vão querer ficar rodeando o cara. Cara, o problema não é meu, cara. Entendeu? A culpa não é minha, cara. Você pode ficar com raiva. Você tá com raiva do mensageiro. Você não tá com raiva da mensagem, entendeu? A mensagem não tem como... Eu quero só falar merda. Os caras que atacaram... Seu pupilo chegou, Rayane. Esse cara, Rayane, é seu maior fã do Vinga Roa. Chegou, tô indo embora. Tô indo embora, cansei. Chega. É isso, cara. O cara veio lhe defender na última live, Rayane. E aí, ó. E aí, pô. Desfeita, hein? Que desfeita, fulano de tal, hein? Meu Deus do céu. Como que você se sente, hein, fulano de tal? Diante dessa desfeita aí do mestre Rayane? Só porque ele tem personalidade de não ser controlado, não significa que ele é maluco, né, fulano de tal? Essa é uma personalidade dele, né? De ser descontrolado. Fulano de tal, tá aí? Alô? Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim. Cara, eu não tô conseguindo acessar o chat aqui. O chat tá privado. É, clica na direita aí, comentários. Tem dois chats pra você poder acessar. Ah, valeu, valeu. Agora eu tô conseguindo ver aqui. Cara, nem vi que você estava fazendo live hoje. Você tava ouvindo aí a polêmica aí do transgênero, transexual? Cara, tô meio boiando aqui. Eu cheguei aqui agora. Já tinha quatro horas de live. Eu também tô boiando. Eu tava live, mas eu tô boiando até agora. Eu tô entendendo droga nenhuma. Porque ele falou que o gênero também é biológico na cabeça dele. E ele fala que a Cláudia, né, tem algo biológico, né, da... Cara, eu não entendi nada. A Cláudia tem algo biológico da mulher, né? Ela toma hormônio? Cara, uma vez, uma vez, eu tava... Tipo assim, vocês começaram... Deixa eu só perguntar pra vocês. Começaram essa live falando só de Red Pill? Ou era outro assunto? Não, é que o Ryan entrou na live. O assunto não tinha nada a ver. O Ryan é um doente mental. Não consegue falar de outra coisa. Ah, entendi. A gente tava falando do MBL, com todas as oportunidades... Cara, uma vez, uma vez, eu tava na casa de uns amigos, eu falei... É um amigo meu, ele falou assim... É, mas que tinha um monte, que tem em várias culturas, tem... Tem homossexuais, tem pessoas que são meio andrógenas por natureza. Elas já nascem com essas características. Aí ele... Aí surgiu um assunto desse, de negócio de homossexualidade, na época. Aí eu falei assim, é, cara, mas assim, a biologia, ela não muda. A pessoa pode ser até hemafrodita, mas a hemafrodita é um... É um defeito de natureza, entendeu? Mas assim, os cromossomos X e Y... Agora, na questão social, a gente tem que respeitar o que a pessoa... O que ela se define, eu acho. Que é bem por aí, mais ou menos assim que eu penso, entendeu? Não, eu chamo... Chamei até a Lobinha aqui naquela live que eu fiz com ela. Chamei de Lobinha, de boa, tá? Mas assim, eu realmente acho que tem que ter algum critério objetivo pra você ter medo das instituições, você falar o que é homem, o que é mulher. Você não pode ficar só no gogó, só, literalmente no gogó. Ficar com um mó gogó lá, né? Falando que é mulher, um monte de atributo de homem, e vai lá pro presídio feminino. Como aconteceu, já houve casos assim. Lá na Irlanda, é autodeclaração. Você fala que é mulher, então é mulher, né? E foi lá, sabe? Um monte de pirocão lá, entendeu? Porque é cabeluda, né? Aí vai pra lá, porque é cabeluda, né? Boa. Boa, boa. Foi mal aí. Não, eu acho legal que você botou depois e acabou isso. Eu acho incrível, assim. Ele fez de propósito. Eu fiz... Foi mal. Mas o... O que rotou? Foi o kit? Não foi o kit não que rotou? Não, não, foi o fulano. Fala, a cabeça que é o kit! O... O que é isso, fulano? Não, assim, eu pensava... Não, é coisa do kit, isso. Já me convenceu que você é troll, já, eu falando. Eu não tava com tanta certeza, assim, não. Agora eu tenho certeza. Não, eu não sou troll, não, cara. Eu fiz de sacanagem mesmo. Fui? Fiz de sacanagem, tô falando sério. Eu não sou troll, não. Eu fiz de sacanagem, galera. Não, eu fiz pra zoar, não. Nossa, cara. Só pra gastar... Pra trollar, né? O outro falou. Eu não sou troll, não. Não, não é troll, não. Eu fiz só pra trollar, só, pô. Isso, só pra... Sei lá. Isso! Não sou troll, não. Eu vi só pra trollar. Aí ele responde, é isso. Boa. Vocês falam muito rápido, cara. Ai, Oni, mesmo. O Odinês, quando fala, aparece até um... Um robô, cara. Fala, 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 fala. Fala, fulano de tal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Homem é gênero ou é sexo, hein? Os dois. Boa. Se o cara, vamos supor, um cara ou uma mulher, se ela se define como trans, se ela tem um aspecto feminino, a mulher tem um aspecto masculino e ela quer ser identificada como masculino, eu acho que a gente tem que, pelo menos eu acho que tem que tratar ela como masculino. Entendeu? Mas aí você chama ela de mulher. Ele, né? No caso, você chama ele de mulher. Ele. Chamo de ele, se for uma mulher trans. Cara, esse negócio de trans... Há uns anos atrás, esses negócios seriam nada a ver, cara, se a discussão não existia essa parada, isso foi de um zono pra cá, cara. Por isso que tem muita gente que deve ficar bolada com a esquerda, porque a esquerda praticamente parece que sequestrou essa pauta do identitarismo, essas coisas todas de afirmação, né, dessas coisas. Por isso que muita gente, às vezes, é de direita, porque acha que a esquerda, porque a esquerda praticamente sequestrou essa pauta, cara. Isso daí não era pra ser uma pauta política, era pra ser uma pauta mais ampla, entendeu? Sei lá. Pelo menos é assim que eu tô vendo as coisas, tô enxergando. Se você pegar o OAS da última reforma ortográfica de 2009, vai estar ainda lá. Homem, ser humano do sexo masculino. Tá lá. Aí houve pressão, né, dos lacradores, né, houve pressão. Aí isso foi alterado na versão online, foi mudado. Mas na impressa ainda tá lá, o tradicional. A Anitta, gente, fazendo pressão lá pra mudar o nome lá, é... As patroas, né, que é um termo que achava pejorativo e tal. Então, assim, lacrador, sabe, fazendo pressão pra mudar um dicionário, sabe, uma coisa que se empela em cabeça mesmo, não tem utilidade nenhuma. Até que, em um momento, ninguém vai responder, óbvio, né? Qual a utilidade de ter o termo gênero? Ninguém vai falar qual a utilidade disso. Pra que serve você ter um termo gênero pra... Nossa, eu posso me identificar com qualquer coisa, né? Posso falar qualquer coisa que me dá na tela pra falar que eu sou mulher. E, ok, né, é autodeclaração mesmo, é só uma questão de sentir mesmo, falar que é... Tem alguns gostos, né? Até mesmo aqui em outra live, chegaram até a falar, cara, de jogar videogame, sabe? Como se fosse um componente, né, de gênero, né? Ai, joga videogame. Ai, é gamer. Nossa, porque tem mais meninos jogando videogame, né? Você era uma mulher que gosta de futebol, nossa. Cara, você é botafoguense, é homem, óbvio, né? Então, imagina, né? É homem, né? É muito retardado. É um ponto pra ser homem, né? Pode falar que isso aqui é uma básica, é homem, né? Não tava aqui, não, na última live, falando que você era um ponto de gênero, não? E... Expressão de gênero. Ou seja, joga videogame, cara. É assim, a grande utilidade, sabe? Falar aqui a expressão de gênero é você jogar videogame. Ou seja, conta com um pontinho, né? Ou seja, quando o sujeito for falar que é mulher... Opa, calma aí. É que eu não gosto de videogame, né? Então, assim, já tem um pontinho pra falar, né? Pronto, né? Tem um pontinho já pra falar. Né? Tem um cabelo grande, é cabeludo. Tem um ponto, é cabeludo, não gosta de videogame, não gosta de futebol. Ah, então, né? Já tem três pontos aí, né? Pra falar. Você vê que ele percebeu o erro dele, ele já tá querendo façar uma outra coisa, né? Demorou quanto... Tem quanto tempo isso? Tem quase... Acho que deve ter mais de um ano, né? Que a gente teve essa live. O cara tá lembrando... Agora que ele veio perceber a mongolice dele. Agora que ele veio perceber. Que ele perguntou, né? Aí eu falei... É expressão de gênero. Foi isso que eu disse. É expressão de gênero. Deixa eu te interromper aqui. Como é que eu faço pra responder? Alguém sabe me responder como é que eu faço pra responder? Não, eu falei ponto aqui. Eu falei um ponto. Que é um ponto. Você pode contar. Vamos falar. Você já tem um pontinho pra ser moleque, ó. Não gosta de futebol. Outro pontinho. Na live você demonstrou clara confusão interna a respeito do que tava sendo dito. Apesar de eu ter explicado horas e horas aqui pra você. Agora você tá começando a entender. Sendo que, tipo assim... Eu já falei naquela live e vou repetir agora. Eu não sei como que você faz pra saber se a pessoa realmente é... É homem ou mulher. Nem a pessoa sabe. Nem a pessoa sabe. Eu não sei. Eu não sei. Você que tá falando essa merda. E você tá forçando isso desde sempre. Por isso que não tem por que eu discutir com você. Aquela live ali foi a tentativa que eu dei. Não, você falou que videogame é a expressão de gênero sim. Você falou. Sim, eu não tô voltando atrás. Ou seja... Não, olha só que coisa assim... Nossa, que coisa boa, hein? É gamer. Então, poxa... O gay já pode até ser promovido a mulher, né? Não dá, cara. É gamer. Parece que eu tô falando com a porta, cara. Puta que pariu, cara. Puta que pariu, velho. Não é gamer, né? Se não for gamer, né? Já tem um pontinho pra falar. Não é gamer. Não gosta de futebol. Entendeu? Já tem dois pontos, né? Não gosta de futebol. Não gosta de ser gamer. Você não gosta de ser gamer? Deixa de ser gamer e ver a mulher logo, né? Olha só a coisa. Pode fazer isso, né? Pode fazer. O mundo do caralho. O cara é muito burro, velho. É porque você não tem o que falar aqui. Até porque você também tem a sua vida pessoal, né? Você gosta de ter uma vida aí, né? LGBT aí, com as coisas aí. Mas, cara, tirando esse lado pessoal teu, pensando racionalmente, não faz sentido nenhum. Não acrescenta nada. A biologia já explica tudo já. Você tem aí características biológicas, videogame, cabelo. Mas não é analfabeto. É que não gosta de futebol. Você não acrescenta nada, cara. Pra falar que alguém é homem ou mulher. Esse cara é formado em letras, né, Odincio? Você? Sim. E não é analfabeto, tá, gente? Só quero deixar isso bem claro. Cara, eu posso discordar, cara. Essa teoria de gênero é ridícula. Não é nada científica. É criada por um homem, o John Mone, que defendia sexo com criança de 10 anos. E ficou popular aí, né? Inclusive pelo experimento social com judeus lá, né? Que um judeu, uma criança judia, né? Foi arrancar o prepúcio. Aí acabou arrancando demais. Aí o John Mone teve aí a ideia lá, né, de... Refutou a realidade, que a gente consegue ver. Refutou. E viu o quê, cara? Ali você sabe o que é mulher, porra. Você falou aqui o que é mulher, você nem sabe o que é. Você, eu não vou falar o que eu... Você não quer falar o que eu não sei. Não dá pra falar mesmo, né? Eu não vou falar, não. Não tem como falar, cara. Ou seja, não tem como você falar o que é mulher. Não tem como. Ou seja, pode ser qualquer coisa. Pode ser tudo, pode ser nada. É, é isso que eu disse, né? Se eu digo, eu não sei, é porque não tem como. Essa é a... Ou seja, você não sabe o que é mulher, mas você defende o uso do termo. Não, você não sabe o que é mulher, mas você defende o uso do termo. Deixa eu só responder o Frota. Antes de ser... Porque, né, você não vai parar. O Frota, o Arraione acabou de sair. Se você quiser entrar aí, entra aí. Pra eu não precisar encerrar a live, cara. Que eu não quero discutir com o Dino. Eu já gastei horas da minha vida no passado tentando explicar ele. E claramente ele se recusa a entender. Se você quiser entrar, fica à vontade. O fulano de tal tá aqui. O Arraione saiu assim que o fulano de tal entrou. Eu falei, o Arraione, seu pupilo vai entrar aí. O Arraione saiu na hora. O Arraione não quis conversar com o fã dele. Tu derrubou o... Tu derrubou o Dnilson? Espera. Porque ele não tava calando a boca. Eu queria responder. Não, fala o que você tinha que falar aí. Não, você me tirou e não falou nada. Você é surdo? O que você falou aí? Ele explicou. Ah, não. Não vou explicar nada a você, não, cara. Já expliquei o que eu tinha que falar. Então, por que ele me tirou, então? Porque eu queria responder o Frota. Você não tava calando a boca. Enfim, o cara não sabe o que é mulher, mas faz questão de usar o termo que ele não sabe o que é. Nossa, olha que linguagem inteligente. Nossa, eu fiz de letras, eu sou um imbecil mesmo. Eu sou um analfabeto mesmo. Eu não sei o que é. E eu defendo o uso do termo que eu não sei o que é. Olha que coisa linda. Vamos usar um termo que a gente nem sabe o que é. Não tem delimitação nenhuma. Pode ser qualquer merda tirada do cu, literalmente. Porque tirou alguma coisa do cu. Pode falar que isso talvez não seja coisa de homem. Não é muito comum um homem fazer isso, né? Então tirou do cu, sei lá. É mulher também, né? Sei lá, cara. Qualquer merda, literalmente qualquer merda. Qualquer merda. Pode ser. Ou sei lá. É, fazer xixi sentado, né? Começou a fazer xixi sentado, aí, nossa. É mulher, pode ser mulher. É um ponto aí, né? E xixi sentado. Não acrescenta nada. Jogar futebol não é uma característica masculina por causa da mudança dos papéis e de gênero na sociedade. Porque antigamente isso era visto como uma característica masculina. Não, mas a gente tem que ignorar, pô. Não existe isso, né? A sociedade não tem opinião, não. Quando o ser humano se identifica como mulher, isso não leva em conta o que a sociedade acha, não. A gente tem que ignorar isso. Não, é uma coisa impressionante. A mulher, ela é uma gostosa, tremenda. Gosta de futebol? Ah, não. Mas futebol é coisa de homem, né? Então, mesmo sendo uma gostosa, né? Ela vai falar que, poxa, tem um ponto ali, né? Pra ser homem, né? Cara, qual o sentido disso, assim? Que é mais frequente, é um tipo de hobby, assim? Qual o sentido? Não tem sentido nenhum. Por que isso vai mudar, que é homem ou mulher? Não, e é engraçado isso, porque eles se modam, né? Em certos estereótipos aí, né? De, ah, porque tem frequência maior. Outra coisa também, né? Confundem frequência com essência, né? Então, falam que uma coisa é mais frequente, né? Com o uso lá de... O homem usa mais, né? Então, nossa, por causa da frequência, a essência da pessoa muda, né? Porque na modinha, do momento, tem mais homem fazendo tal coisa, né? Então, poxa, a essência muda com a frequência. Tipo, uma modinha, que tem a modinha de cabelo grande. Cara, é ridículo isso. É inútil. Você vai ver as instituições, como você tem necessidade de falar de sexo, né? Nas instituições, como um presídio, por exemplo, um caso concreto. Você vê a importância que você tem de ter algo objetivo. Que não pode ficar nessa de homem e mulher. É, ai, porque falou que é, sabe? Só no gogó. Não acrescenta nada. É por isso que eu defendo, assim, uma volta, um resgate de conceitos mais antigos, já da Aristóteles. E eu também critico essa direita mais meio estrinha aí, que fica falando de cromossomo, falando de DNA aí. Uma coisa muito estranha, né? Mas pra esse pessoal conservador, né? Pegar um conceito aí, né? Muito recente, pra falar de uma coisa que é antiquíssima mesmo. Homem e mulher. Ou seja, vão definir algo, sabe? Se baseando em DNA, sabe? De cromossomo. Uma coisa muito recente. Rapidão, só... Deixa eu só fazer um pedido aqui, ó. Arya, ou alguém que tenha visto aquela live. Se vocês puderem achar a live em que eu fiquei discutindo isso com o Odinilson, pra eu colar aqui, né? Que, né? Cara, você já disse que não sabe o que é, cara. Hoje? Se você não sabe hoje, vai saber ano passado? Se você quiser achar a live e entrar aqui, caso não consiga colar o link aí no chat, eu agradeço, que aí eu boto o link aí no chat. Não preciso debater com esse débil mental de novo. Se o cara não sabe hoje o que é mulher, imagina ano passado. Nunca soube. Você nunca soube. Só fato. Hoje, meu, deixa eu falar um negócio. Tem uma parada que, tipo assim, eu já tive amigas que eram feministas e tal, e eu não tenho nada a conta, não. Só que esse negócio de feminismo, eu acho que, às vezes, é meio controverso, entendeu? Em alguns aspectos. Por isso que eu acho que é mais plausível, com o movimento de esquerda, a pessoa ser do movimento feminino. Por exemplo, uma vez eu fui numa marcha das vadias que teve aqui no Rio, e, tipo, eu achei aquilo legal, assim, porque eu... Os tetões? Não, é, elas botam os peitos pra fora e ficam marchando ali, entendeu? Mas, pô, assim... Eu era novo na época, eu tinha, pô, a idade de... Tinha 20... É, uns 18, 20 anos. Aquilo dali, tipo assim, pra muita pessoa que tá de fora e não tá entendendo, vai achar... Aquilo dali alimenta mais a direita e a extrema direita do que outra coisa, porque as pessoas vão... É, tipo assim, a esquerda que a direita gosta, né? A gente já gosta de diminuir a esquerda, de defamar, aí é foda, cara. Essas coisas... Porque também tem uma supremacia, né? Eles defendem uma espécie de supremacia da mulher. Não é mais igualdade que eles defendem, né? Elas defendem. Esses movimentos, assim... Se você for pegar o feminismo lá, a primeira onda, né? Tinha ainda algo em torno de igualdade de direitos. E realmente, porque... No passado, realmente, ali no começo da contemporaneidade, você... Realmente, você tinha uma desigualdade ali de direitos ali. Algo realmente tinha que ser combatido, de fato, né? Mas hoje não, cara. Hoje é um movimento pra colocar cada vez mais o homem como cidadão de segunda categoria. Como, por exemplo, a vida do homem vale menos do que a vida da mulher. A Elise Matsunaga matou lá o japa, né? Fez picadinho dele, né? O dono da Yoke. E, tipo assim, se ele fizesse isso, se ele matasse a Elise Matsunaga, pelo mesmo motivo, o mesmo motivo de ciúme, sabe? Ele teria uma pena maior. Porque qualquer coisa, assim, qualquer mortezinha que acontece com mulher, por ciúme, ah, é feminicídio. Isso aí é praxe já, sabe? Então, é... Você vê que o homem não tem o mesmo valor, sabe? Juridicamente, já, em relação à mulher. Ou seja, existe um estímulo, né? Nas leis, pra punir muito mais, sabe? A morte de uma mulher do que a morte de um homem. E eu acho isso errado. Eu acho que a gente tem que defender o quê? Igualdade de direitos. Por isso que eu acho, em certa medida, os movimentos masculinistas, assim, por mais que, realmente, parte considerável tenha uma certa supremacia, assim, do homem, e queira reverter coisas que não devem ser revertidas, mas, assim, tem também um fundo de verdade, sabe? Porque, se você defende direitos dos homens, você, de certo modo, também está defendendo a igualdade de direitos, né? O Renato Amoedo, por exemplo, o autor do Bitcoin e Red Pill, ele até fez uma crítica interessante, né? Ao governo Bolsonaro, né? Até elogiou, de certo modo, os governos do PT, que, assim, nos governos do PT, houve lei de igualdade, de guarda compartilhada, por exemplo, né? Também houve uma correção, digamos assim, né? Sobre a alienação parental, que o homem, ele é, assim, muito, realmente, a maior parte, assim, dos casos, né? O homem é a vítima, nesses casos, sabe? Então, assim, você vê só, é algo que, poxa, tem algo, assim, em torno de isonomia? É, tem, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa pra beneficiar o homem, sabe? Porque se você defender direitos iguais, infelizmente, atualmente, é assim que tá acontecendo, né? Você tá beneficiando o homem, porque até desigual já pro lado da mulher, em muitas situações, como a guarda compartilhada, né? Se tem o, a alienação parental, assim, tem até notícias sobre denúncias, né? No Rio, precisam dizer, 80% denúncias falsas, é, varada família, no Rio. Cara, 80% das denúncias em torno de alienação parental, né? Que fica falando que o pai é estuprador, o pai, é, sabe, tem algum crime, tudo falso, sabe? Tudo falso, tudo não, né? Tudo aqui, tô falando hiperbóricamente, assim. Mas 80%, esse número de 80%, tá lá na notícia, lá, né? Do, do Jornal Extra, né? Que é do Grupo Globo, né? Então, assim, é, o homem, cara, é, assim, ele é acusado, sabe? E por um bom tempo, né? A acusação, é, com aquela inversão, por um bom tempo, não, acho que até hoje, né? Tem a tal da inversão do ônus da prova, que falam que a mulher é hipossuficiente, né? Então, é o homem que tem que provar a inocência dele, ou seja, ele é acusado a uma inversão de ônus da prova, ou seja, o homem, cara, é, assim, é tratado como lixo, praticamente, sabe? É, e até aqui no Hangout, já houve, já, é, o Senor Lose, né? Defendendo que a palavra da mulher é prova, né? E tem até um certo respaldo, né? No, na lei, na geleia de vigentes, né? E até tenta falar assim, não, gente, não sou eu que inventei, não, sabe? Tá na lei e tal, né? E tipo, meio que assim, ah, uma espécie de colher de chá, mas vai pra mulher mesmo, né? Ah, a palavra da mulher é prova, da vítima é prova. Cara, coisa absurda, né? Você pode ver que tem mesmo o testemunho, né? Se a pessoa, se a testemunha, ela tem uma relação direta ali com o caso, o testemunho dela já não tem essa força tão grande assim, não deveria ter essa força tão grande assim, né? Mas, a vítima, que seria a mais interessada, né? Porra, a palavra dela é prova como prova, é uma coisa assim, sabe, bizarra, né? Porque é pior do que uma simples testemunha que tem alguma relação ali, né? É a própria vítima, ou seja, a pessoa mais interessada, né? Em ganhar o processo, é já ter a palavra dela como prova, né? Então, cara, tem muita coisa assim que tem a ser revista, assim, e eu, assim, eu não concordo com o Raimundo em muita coisa, né? Mas, eu acho que é importante ter um movimento de reação, né? Masculinista, reivindicando, sim, direitos dos homens, com base na igualdade, né? De direitos, né? Cara, teve uma pesquisa que passou na TV, que falou que, tipo assim, que as mulheres em si, elas estão, elas estão tendo mais estudo do que os homens, elas estão... Volta, Eone! Entra aí, Frata! Elas estão concluindo, em ensino superior, mais uma porcentagem muito maior do que era antigamente, ou seja, as mulheres estão mais intelectualizadas, no caso, eu não sei se é o termo certo para usar, mas, enquanto os homens estão ficando já estão para trás há muito tempo, tipo assim, era 26, 30%, 30% e o homem 17%, o negócio assim, terminando o ensino superior, se formando, o que eu acho que faz sentido, é que, por exemplo, em canteiro de obra, em canteiro de obra, tu não vê mulher direito, entendeu? Em canteiro de obra pública, essas coisas. Trabalhar com esgoto, né? Exatamente, agora, e agora, escroto, agora, que esgoto? Escritório, essas coisas assim, tu vê o secretariado, secretária, essas coisas assim, um monte de carro que é... caiu? Nossa, mais culina, não estou falando que não exista mulher, mas estou falando que a grande maioria, o percentual maior, são homens, tem coisa que, não é da natureza, é mais capaz, precisa da força, da destino do homem, não estou falando que não tem mulher que não faça, entendeu? Mas estou falando que a grande maioria, tipo, como o exemplo que eu citei, canteiros de obra, essas coisas, pode ver assim, às vezes, o chefe dos caras que são, que pega pesado mesmo, é uma mulher, é uma arquiteta, é uma engenheira, entendeu? Assim como também tem homem e mulher, que é motorista de ônibus, tem um monte de profissão, mas, tipo assim, tem umas profissões específicas, que eu acho que faz mais sentido para o homem pegar, ter homem do que mulher, como um negócio de obra, essas coisas, pegar peso, um saco de cimento, essas coisas todas, entendeu? Então, sim, e até mesmo essa minoria, digamos assim, das mulheres, tem esses serviços, até voltando um pouco no negócio do gênero, cara, a profissão de alguém não vai determinar o sexo, quer dizer, vamos chamar de gênero, a profissão da pessoa não tem nada a ver, sabe, com isso, no sentido de definir o que a pessoa é, óbvio que existem certas tendências, por causa da força mesmo, do homem e tal, mas uma mulher que pegar um saco de cimento, que é uma coisa que não é muito comum, ela não passa a ser homem, né, porque ela pegou um saco de cimento, ou porque é um ponto dela que ela é um homem, porque ela fez um serviço que não é como normalmente, não tem uma predominância, né, de mulher, é uma coisa que, pô, não sai pra nada, sabe, esse tipo de termo, né, de gênero, né. Agora, tem uma coisa que eu acho interessante, se você pegar lá no passado, um passado mais ou menos meio, muito, acho que bastante distante pra hoje, hoje em dia, onde a gente tá, as mulheres, os gregos, por exemplo, eles usavam a mulher só como reprodução mesmo, e se relacionavam com homens, e eles usavam só pra se reproduzir realmente, eu não tô falando, é, não sei se a filosofia... Não, nem todos, né, também. Não, não sei, não, não sei, eu sei que na... Não, assim, a Grécia, a Grécia com a Europa em geral, né, o paradigma europeu, em várias vertentes, era muito mais pacifista em relação aos gays, né, essa coisa insana de matar gay, não sei o quê, essa coisa mais do Oriente Médio, entendeu? Na verdade, contaminando depois a Europa, né? Na verdade, não existia esse termo gay na época, era um outro termo que eles usavam, não sei se não era, nem sodomita, era um outro termo mais antigo que eles usavam, que eu não tô lembrando agora. Groxa! Gay, essas coisas, foram inventadas agora, entendeu? Assim, no século, sei lá, uns dois séculos pra cá, eu acho, uns dois séculos e meio, entendeu? Não, pois é. agora, cara, eu acho, cara, que a gente tem que resgatar alguns conceitos da Grécia Antiga, eu acho que são importantes, sim. Eu até mesmo tava debatendo no Face com um cristão, não é, essa semana, cara, ele tava falando, cara, da civilização ocidental, que eu tinha que respeitar o cristianismo, porque a civilização, cara, eu falei pra ele, cara, o berço da civilização ocidental, o paganismo, porra, o paganismo, tava lá o, lá nos banquetes lá do Platão, não tinha cristão nenhum, nem tinha ainda o homem lá do Oriente Médio, né, ficou gritando, né, que preguem os quatro cantos do mundo, né, e a cidade, como se dobrar a mim, vai sofrer mais o Sodoma e Gomorra, né, com fogo, o cara ameaça com fogo, né, cidade que, que não aceita, cara, porra, não tinha, não tinha isso, o berço da civilização ocidental, não tinha, né, de cristianismo, essa direita aí, né, judaico-cristã, né, falando de civilização ocidental, pô, por favor, né, cara, o começo nem, nem tinha isso, nem tinha esse começo, então eu defendo o resgate, o vídeo da, o vídeo da Trindade do Odiliche ainda existe, a gente reagiu a ele no Venga Rolas, então, tecnicamente, a gente ainda consegue ver o vídeo da Trindade do Odiliche, cara. do Kratos. Que relíquia, hein, deixa eu jogar lá no grupo. É, tem a ver com a Grécia que a gente tá falando, né, o Kratos aí, o que que você tá falando quando fala que tem que resgatar o, o que que tem que resgatar, assim? Então, por exemplo, o conceito do Aristóteles, né, de mulher, eu acho que faz muito sentido, óbvio que você vai falar, pode falar que, naquela época existia um machismo, né, que pode ser uma, concepção meio depreciativa, a mulher, né, falar que é um homem mutilado, mas eu acho que aqui é algo simples, né, porque na época do Aristóteles não havia esse negócio de DNA, né, de cromossomo e tal, mas que é algo muito intuitivo, é prático, é facilmente identificável, sabe? E eu acho que, por exemplo, é um conceito muito interessante, que, assim, é um conceito interessante, assim, que até iria contra grande parte dessa direita mainstream, digamos assim, né, eles gostam de pegar negócio de cromossomo pra, é, falar que, por mais que um homem passe por todo o procedimento cirúrgico, tome hormônios e tal, façam uma cirurgia com o melhor médico lá da vagina, né? Ô, Diniz, mas o que que tu tá falando que tem que resgatar, que você falou que tem que resgatar mais alguma... Eu tô citando aqui, por exemplo, o conceito de Aristóteles, por exemplo, existem alguns conceitos da Grécia Antiga, ele, segundo Aristóteles, a mulher é uma espécie de homem mutilado, né? Óbvio que isso pode ser visto como algo meio ofensivo, né, praticamente incorreto, mas, cara, é algo realmente, assim, que eu acho que é objetivo, eu acho que enriquece o conceito de homem e de mulher, enriquece muito mais, né, do que esse povo aqui. Eu não sei o que é homem e o que é mulher, né? Pode ser que tá jogando videogame, é uma expressão de gênero também, pode ser, né, que goste de um futebol, talvez, né, porque isso não acrescenta nada, cara, sabe, que goste de videogame, que, sabe, cabeludinho, ou até mesmo saia, sabe, isso aí não acrescenta, porque é algo totalmente arbitrário, sabe, tem sociedade que tem saia, e por que isso aí é de homem ou mulher? Não tem nada, sabe, que... Tem nada, acrescenta nada, realmente. Cara, mas na Grécia Antiga, o que realmente importava era a mulher, eu acho, que não era nem considerada cidadã. Não existiu o termo cidadã na época, mas eu acho que ela não era nem considerada, assim, nada, ela era considerada, tipo assim, segundo, o primeiro preconceito que existiu, eu vi alguém, eu li isso em algum lugar, alguém falou, foi a misoginia, o preconceito contra as mulheres. As mulheres não eram consideradas, era como se fosse o escravo, na época das grandes navegações, era considerada uma coisa que eles precisavam para poder permanecer vivos, manter a sociedade, a humanidade, nesse sentido, naquela época, porque o primeiro preconceito foi contra as mulheres, na história da humanidade que tem registro, entendeu? Misoginia, no caso. Não, então, quando eu estou falando aqui de resgate de alguns pontos, eu não estou falando de tudo, obviamente que... Eu achei a desgraça da live, para quem estava reclamando que eu não estou respondendo, eu só achei a desgraça da live, está aí o link para quem quiser ver. E a Arya falando aqui, eu jogo todo dia e não sou homem, cadê meus... Cadê seu deus, Odilish? A Arya, vai falar, a garota que estava falando, ah, sou homem, sei lá, uma coisa confusa, só foi se apaixonar pelo Beck e deixou de ser Arya, voltou a ser Arya, que fofinha, é um grande exemplo para falar da teoria de gênero, se apaixonou pelo Beck e largou o Arya. Se é que nem o Arya, seria melhor se fosse homem. Você, porra, não aguenta ver uma mulher que não é do sexo homem e que já fica triste. Não, a hipocrisia e você mesmo sabe disso, você está aqui sentidinho, mas você mesmo sabe disso, como que ela tem uma coisa totalmente sem sentido, até mesmo meio forçada, Ari, não sei o que, ah, não sei o que, liveão do Aryão, depois mudou, fazer a live da Arya. É, eu sempre desconfiei da transexualidade da Arya, mas como... Porra, cara, eu não aguento falar transgeneiridade, eu não consigo nem falar essa merda, mas como ela não é mais minha amiga, eu não vou ficar também destratando ela, eu posso destratar quem é amigo meu, se eu tenho alguma intimidade. O fato é que antes se chamava Arya, se apaixonou pelo Beck, voltou para a Arya, porque seria uma coisa mais atraente para chamar atenção, coisa assim. Então, assim, você vai falar que você joga videogame e não é homem, se você nem... totalmente confusa, sabe? Muda de ideologia conforme a paixão, sabe? Até hoje, você não explicou, em 2021, brincando de ser fascista com o católico lá, 2021, começo de 2021, no meio do ano de 2021, estava namorando com o Yuri já, porque é mais de esquerda, aí voltou para a esquerda, sabe? Você é assim, você é inconsistente, nunca explicou por que você mudou de ideologia, nunca teve um ponto assim, porque mudar de teologia, isso acontece, a pessoa vai estudando, pode mudar, mas você nunca teve um ponto para falar, não, eu defendia isso, mas depois eu descobri I, X ou Y, depois eu ponderei, então, nunca teve isso, sabe? É, muda, assim, de uma forma totalmente descartável, mesmo, como se fosse uma roupa que você joga, né? Sei lá, talvez você tenha esse conceito também de jogar, assim, mudar de roupa, roupa ideológica também, né? Ela falou um negócio aqui, a área falou um negócio aqui que eu concordo, eu não sei o que eu sou, eu sei o que eu não sou, eu também sou assim, eu concordo. Agora, eu acho que tem uma coisa que também, tipo assim, não sei se o Rayone já falou isso, é, porque o, por exemplo, se você pegar o, o cara, é, mais, assim, o campeão do mundo, é, sei lá, vencedor de MMA, de luta, MMA, qualquer luta, pega uma luta aí, botar a mulher também mais foda, eu acho que a probabilidade do cara, tô falando do mundo, tipo assim, eu não exemplo bem lá em cima, tanto botar uma mulher do mundo quanto o cara melhor do mundo, eu botar ele de para lutar, eu não sei quem ganharia, mas eu acho que eu apostaria no homem, entendeu? Parabéns. Não, você vê, por exemplo, né, categoria feminina, essas coisas, cara, tem a polêmica aí, né, que, até mesmo, acho que foi até a Yosef falou no, antes, na live, no chat, falou sobre, essa, a, sobre tomar o, é, bloqueador de hormônio com nove anos, né, ela tá até defendendo isso, porque, ela falou que se tomasse bloqueador de hormônio com nove anos, ia ser uma grande gostosa peituda e tal, ela tá até falando, eu não sei se tem alguma ironia, o Kit, se o Kit já conversou com a esposa dele sobre isso, eu acho que não foi, ou foi ironia, não sei, ironia? Não, falou que se ela tomasse bloqueador de hormônio com nove anos, seria hoje uma peituda gostosa, quem falou? A Yosef, 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 ah, não sei se ela falou brincando, não, assim, que eu saiba, obviamente, o, o, o bloqueador de hormônios, é, vai ajudar, né, pra alguém que, que vai ser, bom, que é transgênero, né, que eventualmente vai começar a tomar hormônio, nove anos, né, só que eu não sei, tipo assim, eu mal sei como é que funciona o estrogênio, tá ligado? Eu mal sei como é que funciona a terapia hormonal, como é que eu vou falar se, tipo, uma, uma criança de 12 anos pode ou não tomar bloqueador hormonal. Essa é a ironia, ela defende 14 anos. Eu não sei o que foi irreversível, Ed, eu não sei o quanto de arrependimento que isso pode causar. Não, é óbvio que é irreversível, né, você vai... Bloqueador hormonal? É óbvio, cara, porque o hormônio masculino, ele vai desenvolver lá, a pessoa vai... A voz grossa, né, assim, a pessoa vai perder até atributos, poxa, muito fortes da masculinidade, como a voz, por exemplo, vai ter aquela voz fininha, sabe? É... E daí? O Anderson Silva é menos não em casa da voz? É, você gosta... É, é o gosto teu, né, você gosta de... mulher com voz grossa, né, voz... Assim, eu acho que isso vai prejudicar a pessoa, né, porque pra maior parte dos homens não é nada atraente a uma pessoa com uma voz grossa de homem, né? Então, vai ver se tem outro lado do espectro, tá ligado? Eu tô dizendo assim, porque eu não tenho um lado nisso, mas é outra coisa a se considerar. Muita gente que, eventualmente, se descobre trans muito tarde, vai passar pra um outro problema, que é o corpo já está muito bem desenvolvido no gênero que a pessoa não se identifica, e aí a pessoa nunca conseguir se sentir confortável no próprio corpo, tá ligado? Não, isso é verdade, isso é verdade. O George Sous tem um bom ponto mesmo. É óbvio que... Já passa a criançada aí pra tomar o hormônio, porque realmente vai ter um efeito muito mais forte. Você vê aquela trans que a Arya botou no Telegram uns meses atrás. 15 anos, um peitão danado, o que é aquilo, gente? Você ficou de pau duro falando que ela era uma delícia, não sei o que, essa que você está falando. Falou que era uma tentação. ela começou a tomar muito cedo e você viu os efeitos, entendeu? Pois é. Eu conheço... E é difícil refutar, né, Kit? Nesse sentido, né, assim, de gostosão, é difícil de refutar, né? Eu conheço pessoas estranhas que demoraram muito a ponto de de tentar acessar os meios necessários e ter que esperar tanto tempo que a pessoa desistir e começar a tomar por conta própria que essa pessoa não se... Ela tem muita dificuldade de se sentir confortável com ela mesma. Porque ela já se desenvolveu muito como, sabe, como... uma pessoa de sexo masculino. Então, tipo assim, o que que causa mais... O que que será que causa mais problema, tá ligado? O que que será que realmente vai, sabe, realmente... Mas aqui é outro ponto. Cara, você falou uma coisa que eu... Como que uma criança de nove anos vai falar que... Eu sei que eu sou o transgênero, sabe? Como que... Como ela vai poder consentir com isso? Mãe, eu não sei, mas, porra, eu também não sou psicólogo, né, caralho? Eu vi um caso... Eu vi um caso de um... Não sei se foi um cara que... Um cara que ia virar mulher. Ele fez a operação. Depois de um tempo ele se arrependeu. Caraca, ele falou que... Caraca, deve ser a pior coisa do mundo também. Entendeu? Ele fez a operação, fez todo o processo de transição. Não sei se eu vi na internet um amigo meu que me mandou, cara. Achei bizarro. Eu acho que... É papo de se matar e tudo, entendeu? Por aí. Sei lá. E, tipo assim, quando tem a questão que o Raoni fala que o homem é superior, eu acho que ele fala na questão de força física, entendeu? Força física, força destreza física. também. Não. Vai tomar no seu curso, seu bote. Infantec também. Intelecto eu já não concordo, não. Ele fala que a mulher só serve para procriar o retardado. Meu, cara, eu não estou falando que... que não existe a mulher mais forte que o homem. Eu estou falando que se pegar o cara... Se pegar o cara que... Como o exemplo que eu dei, o cara é mais foda em MMA e botar a mulher mais foda em MMA também para lutar junto, quem tu acha que ganha? O Raoni falou que a mulher só presta para gerar filho. Responde o que eu te perguntei, cara. Não. Você está tentando justificar a merda que o Raoni fala? Não estou tentando justificar. Eu estou falando que... Cara, existe diferenças. Eu estou falando que a... Eu estou falando em destreza... Eu estou falando em destreza física, cara. Destreza física. Ninguém está negando essa bosta, mas você falou que o Raoni... Ah, não. que eu acho que o Raoni quer dizer na foda física. O Raoni falou com todas as letras que mulher só presta para gerar filho. Mulher não para sair mais para nada. Ah, ele é que falou isso, mas hoje em dia isso mudou totalmente, né? Pode ver que tem mulheres aí que estão em cargos altíssimos. Tanto no... o problema para querer justificar as bosta do Raoni e depois desiste. Aí já traz outra merda aí. Então, eu acho que quando o Raoni que falou que ia encher a cara da mulher dele de tiro, eu acho que ele estava falando de gozar da cara dela. Não, não falei isso, não falei nada disso. É porque você é muito burro, né? Isso é realmente que eu não falei que você falou, né? Tá dado. Ah, cara, eu já estou sem paciência, cara. O Raoni tirou toda a paciência que eu tinha. Eu já sou um pouco sem paciência, né? Só um pouquinho. Aí entra o Raoni para falar com a maior convicção do mundo sobre sexo homem. Não, ele é do sexo homem, cara. Puta que pariu, velho. Eu acho que na minha opinião a única coisa que o homem seria superior à mulher, assim, pegando, de novo, o melhor do mundo seria indestresa física. Só isso, só. Uma mulher, uma mulher, uma mulher heterossexual e um homem heterossexual também que se identifica com o sexo que não são os dois. Porque o Raoni também falou disso aí do sexo homem e também as pessoas vão pensar num conceito que é maior, que abarca em relação com o conceito menor, né? Tem o maior e o menor com a hiponímia e a hiperonímia, né? Como, por exemplo, todo cão, todo cachorro, todo dálmata é um cão, né? Nem todo cão é dálmata, né? Mais ou menos também isso com o sexo também. É isso. Você pode falar que o... Entirando pra área. Entirando pra área. Que arremeteu real agora, hein? Nossa, humilhou a área. Não, porque criança fala, assim, levar a sério realmente é complicado, né? Criança... É falar que... A área falou aqui, ó, você é burro, Odinilson. É só tomar a testosterona depois. O bloqueador não é... Ah! Ah, minha filha. Eu não sei. Ah, tá bom. Tá. Eu não sei o... Logo na puberdade? Ah, tá bom. Tá bom. É, eu não sei. Não vou falar que o Odinilson tá errado. Nove anos. O Odinilson gosta de falar do que não sabe. Eu não gosto. É, tá bom. Pode prejudicar a puberdade que não vai dar nada, não. Quando tiver adulto, né? Aí você vê, né? E realmente é um argumento que faz sentido, né? O transexual, depois de velho, ele vai ter mais dificuldade, óbvio, porque ele vai ter mais dificuldade de... de ter mais atributos femininos, né? E aí essa aí fala que, né, se fizer de novinho, não vai dar nada ela ver isso, não, né? A pessoa se arrepender, né? Não vai dar nada, não. Vai ser... Mesma coisa. Vai ter a puberdade dele com 30 anos, né? Ah, ela tá fazendo... Ah, ela meteu agora. Bloqueador, acho que não. Então ela tá fazendo que nem você, né? Tá falando do que não sabe. O Lencio falou. Obviamente, seu corpo não muda tanto depois da puberdade mesmo com hormônios. Ah, é. Até o Lencio aí, botando a real aí, né? Porque, cara, o argumento faz sentido. É que tá... O George Soros, aí tem o argumento dele, né? Botar cada vez mais aí trans aí, novinha, porque vai chamar a atenção, porque realmente a qualidade vai deixar no chinelo as trans adultas, né? Digamos assim. E, cara, aí vai ter uma... Pode ter mais uma epidemia, mais ainda uma epidemia, né? De transsexuais aí, né? Desde a infância, né? Já volto. Sim, sim. Eu vi, né? Não, cara, eu falo assim, com todo respeito mesmo, cara. Acho que a pessoa vai passar por tudo isso, todos esses procedimentos médicos. É algo médico mesmo. É algo médico. E é cabível falar como foi por grande parte da história, né? É... Na lista das doenças, cara. Acho que, com todo respeito mesmo, assim como intersexuais, temos que respeitar os intersexuais, que eles nascem com ambiguidade lá na genitália, né? Mas estão querendo tirar também, né? Estão querendo tirar. Não saiu ainda intersexual, mas estão querendo tirar. Pô, a pessoa nasce com um rombo, um saco escrotal, isso não é doença, né? Não, é só uma forma só de... do corpo, não é... Cara, é complicado, né? Mas assim, cara, eu realmente tenho uma visão, assim, de... Acho que a longo prazo, a minha posição vai ser mais ainda distante da... Esses cristãos, normalmente, que criticam transexuais, porque eu não acredito que é uma criação de Deus. Eu não acredito que... Ai, o homem não pode mudar, sabe, a criação de Deus. Eu não acredito nisso. Eu realmente... Até que o Juventude Atuante, né? Falou se eu... É... Se eu me relacionaria com uma trans. Cara, assim, eu acredito que se houvesse realmente essa possibilidade de uma trans perfeita, perfeita mesmo, assim, que ela pudesse, além da cirurgia de resignação de sexo, né? Ela pudesse até fazer um prante de útero, ser mãe, até... Cara, eu não acharia nada, assim, é... Eu acho que eu não estaria devendo nada pra uma mulher, é... Digamos assim, natural, sabe? Eu acho que não estaria devendo nada. Então, eu não veria como um pecado, sabe? Uma... Um atentado contra a obra de Deus, tal. Não veria, né? Mas, assim, cara, eu realmente tenho, assim, uma... Até mesmo a... em relação a mulher normal, digamos assim, né? Natural. Eu tenho uma certa versão, quando eu ouço, assim, ah, fez vasectomia, vasectomia não, fez laqueadura, por exemplo. Eu tenho uma versão tremenda, sabe? A esse tipo de coisa, porque, cara, é o tipo de pessoa que eu penso assim, só se eu tiver alguma doença, sabe? Se eu tiver alguma doença reprodutiva e tal, eu acho que poderia valer a pena, sabe? Uma pessoa, assim, desse tipo, assim. Mas, falando, assim, como um ideal, sabe? Se a ciência conseguisse evoluir mais ainda na transição, eu não veria realmente, assim, a transexual perdendo em nada para a mulher natural, né? Então, não há esse componente de pecado na minha concepção. Eu só acho que, realmente, existem elites internacionais que querem se incentivar desde a terra e idade transexuais, crianças transexuais, porque isso vai ajudar, assim, no plano de redução populacional, sabe? Que já foi expresso, já não é secreto isso, pelo Bill Gates, pelo dono da Cartoon Network, O Turner, né? Da TNT, da CNN, um monte de conglomerados, né? O quê? Sim, sim. Sim, sim. Aí, abertamente, ele falou que tinha que reduzir, cara, pra... Ele tem dois números, né? Tem um que é pra... Chegou a falar, cara, 200 mil. Depois, ele aumentou, deixou pra... 2 milhões. Mas, assim... Não, perdão, 200 milhões. Foi a primeira estimativa dele, né? que ele achava que era ideal, a população. 200 milhões. Depois, ele aumentou pra 2 milhões, né? Mas, assim, o cara quer reduzir, sabe? O cara da Cartoon, o dono, né? O Turner lá, não só da Cartoon, né? Da TNT, CNN, um monte, realmente, de conglomerados aí, né? E, cara, você incentivar transexual aí, criança, já ajuda muito, né? Pra esse mundo melhor, né? Que eles propagam. Você vê que a Rede Globo, por exemplo, vai fazer uma entrevista com um lindo, né? Movimento da Extinção Voluntária Humana, o Movimento da Extinção Humana Voluntária, né? E trata com uma, assim, com uma coisa assim, nossa, que movimento, poxa, bacaninha, sabe? É um movimento verde, ai, que pensa na natureza, ah, Movimento da Extinção Humana Voluntária. Vai lá ver, no G1, sabe? Como é tratado o movimento. É uma coisa linda, sabe? Não é um papo de maluco, não. É um movimento muito sensato, que está preocupado com o meio ambiente, sabe? Você vê, cara, que existe um estímulo, sabe? Desse tipo de mentalidade, de comportamentos antinatalistas, né? Esterilizantes. Infelizmente, existe isso. Está em curso. Não é só achismo tirado do nada. Há muitos indícios, aí, das grandes erigens, das grandes televisões, aí, comprometidas, né? Televisões comprometidas, empresários, né? Corporações, aí, comprometidas com a redução populacional. Isso passa pelo aborto, passa pelo estímulo, sim, de criança transexual, criança, né? Nossa, é transexual, criança, né? Ela sabe do que é mulher, que é o homem, é a criança, né? Criança nem... O Lancelot falou um negócio aqui, deixa de corpo fulano, de tal, a mulher não é boa nem em força, agilidade, nem inteligência, sabedoria, nem em destreza física, intelectual e espiritual. Ué, será? O homem é superior também espiritualmente? Achei esquisito isso que ele disse aqui. espiritualmente, o homem seria superior ao espírito da mulher. O homem tem mais mana que a mulher, isso já é provado já. Tem mais o quê? Mais mana. Que isso? Para soltar magia, o homem castanagem, mais magia que a mulher. Isso é provado, cientificamente. Caralho, que do que que... Por que que... Por que que... Me explica uma coisa, por que que chama pai de santo e não mãe de santo? Já parou para pensar nisso? Mas existe... Já ouviu falar com a mãe de santo? Existe, Mandeirão. Existe. Existe mãe de santo. Pior que existe mesmo. Mas por que que estão trabalhando, porra? Que medo é essa? O baiano é esse? Não, é realmente, é porque eu... É baiano. Eu percebi no primeiro segundo que eu continue insistindo. Mas aí, por que que o padre, por que que o padre da hierarquia, não? Isso daí é tudo... Não, cara. Da hierarquia da estrutura da sociedade e tudo mais, entendeu? Cara, uma estrutura mais magia, cara. Isso é fácil... Então, eu vou te perguntar, por que que a gente chama de, sei lá, quem acredita ou não em Deus ou não, o Deus e não a deusa? Porque a doença é de mana necessária para fazer... A cultura... Não, mas o fulano de tal, eu sou um devoto da deusa Temes. Eu sou agnóstico, tá? Mas eu sou um grande fã da deusa Temes, tá? Lá vem o Pesquenho. A gente tem que... Conta pra você, né? A gente tem que resgatar alguns conceitos da Grécia Antiga, sim, que são muito importantes, como a deusa Temes, sabe? A gente tem que ter cada vez mais, sabe? Esse culto, né? A uma deusa da justiça, que ela é imparcial, ela tem a venda dela, a lei é o que é, sabe? Mesmo sendo amiguinho, mesmo sendo bonitinho e tal, é a lei, é a lei. E assim, o meu louvor a deusa Temes não é pra mudar lá a lei, sabe? Só porque eu sou devoto dela, não. Quê? Nada não, fala aí. não é por causa disso, realmente é uma devoção à justiça da forma mais genuína possível, sabe? Eu tenho um lucro psíquico ao louvar a deusa Temes e não é um louvor pra, sabe, pra mexer os pauzinhos lá, né? E, sabe, ter alguma coisa pra me beneficiar, alterando a lei, né? Algo que é muito comum no cristianismo, né? Ou seja, o que mais importa no cristianismo não é a tua conduta, né? É se você chupa o pau do Jeová, né? Ou do Jesus lá, né? Que fala que a cidade que não aceitar não se dobrar pra ele, né? Vai sofrer mais do que o Sodoma e Gomorra, né? Uma cidade que sofreu com fogo, né? O cara ameaça com fogo o mundo todo, né? E ainda tem, né? Ajudar com o cristão falando, né? De globalismo, né? De governo mundial, né? Não sei o que, da besta. Sendo que é o próprio cristianismo que é internacionalista, né? O ovo de codorna que tá ruim é o que boia, né? Não é o que não boia, não, né? Ninguém sabe, porra. O ovo de codorna boia. O que que tem o ovo de codorna? É porque ele está estragado? Quando o ovo flutua na água esse dica que ele já está velho. Ah, sim. Está estragado, é. Ok. Isso. Estragado. Tá bom. Vai, vai, continua sua lore aí, vai. E, assim, eu... Eu, assim, já há um bom tempo, assim, eu sou anticristal, no sentido, assim, sou contra o cristianismo, mas eu, na metade da década de 10... Pô, Dinilson, tu não acredita... Eu até tirei o... Pô, Dinilson, Pô, Dinilson, deixa eu te interromper. Tu não acredita que existia um Jesus histórico, essas coisas, ou é tudo balela pra você? Não, cara, eu nem iria tão longe. Eu acho que pode ter havido, sim, um homem chamado Jesus que pregava algumas coisas. Tem até o Flávio Josefo, né? Também tem um senador também latino que chega a mencionar também Jesus, né? Pode ter havido realmente um pregador, né? E se ele pregou isso, cara, pra mim, cara, é só um homem, sabe? Que poderia até ser visto como terrorista, sabe? No caso, um terrorista do Oriente Médio que não é islâmico, né? É cristão, falando, pregar os quatro cantos do mundo sobre a ameaça, né? De fogo. Um fogo pior do que o Sul do Lago Morra, né? Até o Nietzsche critica, né? Essa ameaça aí do Jesus, né? O Nietzsche critica isso, né? A cidade que não aceitar... A cidade que não aceita... Foda-se não aceitar esse Jesus! Se não aceitar... Foda-se Jesus! Isso tem que ser dito na cara dele, se ele disse isso realmente, né? Isso tem que ser dito. Foda-se você! Quem é você pra ameaçar a outra cidade? E até... Tem outros costumes e tal. E ainda vai pegar pro mundo todo ainda. Isso é uma falta de respeito, sabe? Com as outras cidades, com os outros povos, sabe? Uma coisa ridícula. E é óbvio, porque mesmo que ele não exista, ele é um personagem que influenciou muita gente. E a gente vê um monte de sociedade degenerada, né? Como os Estados Unidos, por exemplo. Eles não teriam sido lanchados, não acha, não? Oi? Se Jesus tivesse errado, eles não teriam sido lanchados, não acha, não? Se Jesus não estivesse errado, o quê? Se Jesus tivesse errado, eles não teriam sido lanchados. Não entendi. Se Jesus tivesse errado, invadir, os caras não teriam sido lanchados. Os caras quem? Os caras que Jesus falou lá, pô, pra invadir, na outra cidade. Se não é isso que você tá falando, não. Cara, eu peguei por alto... O fato é, cara, que houve muitos impérios cristãos, né? Que se valeram desse mito, né? Ou se ele disse mesmo, se valeram de um terrorista, sabe? Assim, isso é terrorismo, gente. Cara, falar pra ir pros quatro plantas do mundo e ficar ameaçando com fogo, isso aí é terrorismo, sabe? Isso aí é você ameaçar com fogo pessoas inocentes, porque, sabe, a coisa é ridícula. E aí, cara, entra justamente a questão da política interna versus a política externa. Por mais que o judaísmo primitivo tivesse uma política interna até mais agressiva do que a proposta por Jesus, né? Posteriormente, né? Um negócio de apedrejar adulta, né? Um negócio com prostituta e tal. Por mais que houvesse realmente muita crueldade na política interna dos judeus primitivos, cara, não havia esse negócio de domínio do mundo, sabe? Não havia isso. Era uma coisa mais tribal, uma coisa mais, sabe, mais fechada. Até mais nacionalista, digamos assim, né? E o Jesus, o que ele faz? Ele pega a perversidade do judaísmo primitivo e ele não acaba com essa perversidade. Ele só canaliza para a política externa. Entendeu? Ele só canaliza para a política externa. Então, passa a ser um mal maior, porque já não é mais a ameaça ali dentro de uma tribo e tal. Não, é uma ameaça global. Então, assim, tem essa direita judaico-cristã falando de globalismo, não sei o quê, de governo mundial. Cara, o maior globalista foi esse Jesus, se ele disse realmente isso, né? Porque você ameaçar outros povos só porque não aceitam a porra de um suposto messias, filho de Deus, se acha filho de Deus, que não se dobra para ele. Cara, isso é ridículo, sabe? Então, só canalizou. E potencializou, na verdade, a violência, né? Porque agora não é uma violência delimitada ali numa terra ali pequena, né? Uma violência para qualquer cidadão do mundo, qualquer cidade, né? Corre um risco aí com essa pessoa, com esse Jesus ameaçando. E os impérios aí, né? Você vê Roma, né? Depois também acabou aceitando o cristianismo. Isso também ajudou, né? Para... Ajudou também a subjulgar outros povos, né? Até porque esse negócio aí de ser pacifista, que tem um lado que eu vejo até como positivo, né? Apesar de ter esse lado positivo, também tem um... Pode também ter um lado muito, sabe, perverso também, né? Quando Jesus fala daia César, o que é de César, por exemplo, né? Porra, então assim... É... Meio que assim, você aceita também, né? A subjulgação também, né? Tem esse lado também. Para o subjulgado, para o povo invadido, para você aceitar não resistir, né? A invasão. Então assim... O Prato virou fã do Raio. Ele entra aí, ô Prato. Então você tem assim, você tem uma pregação para... E para os quatro cantos do mundo, né? Ameaçando as pessoas com fogo e ao mesmo tempo para não resistir ao mal, né? Ou seja, Jesus, um judeu... Os Estados Unidos faz isso, né? O que? Os Estados Unidos faz isso, né? Eles espalham a democracia no mundo. Os Estados Unidos podem ser vistos também como um exemplo de nação contaminada pelo cristianismo com essa missão de salvar o mundo, né? De pegar os quatro cantos do mundo, a verdade deles, né? Uma arrogância tremenda, né? Com a ameaça de fogo. É o fogo aí, o que Jesus falou, é o fogo das bombas aí, né? Falando dos Estados Unidos, cara... As bombas! Eu vou esperar o Frota entrar na live, né? Para eu perguntar a ele, mas eu já posso falar logo, né? Caso ele nunca tenha visto, talvez ele queira ver, né? Tem um filme do Mel Gibson chamado O Patriota, cara. Eu queria saber o que o Frota acha desse filme, porque, meu amigo, que filminho ruim, viu, velho? Na moral, meu, cara, que filme pode, maluco? Aquele filme lá da bandeira, ou de Nilson? Cara, eu gostei disso. Tu tá falando do Mel Gibson? Sim. Eu não vi esse filme, mas eu... Spoiler logo no início do filme. Por que o Rayane saiu? Porque eu tava xingando muito ele, eu acho, né? Acho que o Rayane viu que ele não tava sendo respeitado. E aí, como ele se acha um deus, né? Ele até falou, não, porque eu sou um homem muito sábio, eu tenho 300 de QI e nunca vou me esquecer dessa frase. Eu perguntei, quem falou essa frase, Rayane? É, ele é o mesmo, falei agora. Sim, o Mel Gibson, esse filme é engraçado, vai ter a guerra, né, de independência dos Estados Unidos. Aí o Mel Gibson vai lá, né, com os filhos dele, aí os caras tão lá discutindo, então a gente vai ter que lanchar a coroa, porque esses caras são muito filha da puta e imposto é roubo. Aí o Mel Gibson fala assim, rapaz, acho que não, viu, eu tenho um filho aqui, não quero me envolver, não. não quero votar para outras pessoas brigarem por mim, isso aí não está errado, não. Isso aí, porra, isso aí é mó ideia errada. Aí pronto, aí acaba, né, aí a votação passa, aí não, os caras vão realmente puxar o cacete. Beleza. Aí, o Mel Gibson não se junta, ele não quer lutar, só que o filho dele quer, o filho mais velho dele quer, aí ele está de boa lá, o filho dele foi se fudendo a guerra que nem um retardado, aí chega do nada a treta na porta do Mel Gibson, eu sei que ela está em casa, assim, na fazenda do cara assim, os malucos trocando tiro, os soldados, com aquela jaqueta de boiola deles, e tal, com aqueles cabelinhos, aquelas perucas, os caras um trocando tiro com o outro. Aí, beleza, né, o Mel Gibson vai lá e cura os caras e tal, ele é Hillen, né, porque ele tem mais mana, como já falei antes, e aí ele vai lá e cura os caras, chama os caras para dentro, todo mundo descansando, um sem perna, outro sem braço, não sei o quê, aí chegou o cara da coroa, né, que ele lanchou todo mundo, os soldados mataram todo mundo, estupraram todo mundo, digo, também não, né, mas é ele, mataram todo mundo, lancharam todo mundo, porque é que é rapidinho, onde é que você veio aqui, tu foda-se, onde é que você, foi mal, onde é que você vê, tem como ver aqui quantas pessoas estão online? Ah, no mundo, porra, tem muita gente. Não, porra, eu tô falando nessa live aqui, que tá assistindo. Três, online tem três. Mas como é que tu viu isso? Porque só tem eu, você é o Diniz aqui. Não, que tá assistindo a gente falar, cara. Ah, bom, é 26. E onde você viu isso? Na tela do meu computador. Caralho, você é muito escroço, deixa eu contar a história. tá rolando um tiro, pá, não sei o que, aí os caras lancharam, né, os malucos, capinaram o lote, beleza. Aí tem uns caras lá, tudo fodido, aí chega o cara, o pai do Draco Malfoy, tá ligado? Ele chega no cavalo, aí fala, que é essa porra aqui? Ah, fui eu, o filho mais velho. Eu nem sei, eu nem entendi aquela porra, que eu tava meio jogando, né? Aí ele, ah, foi esse aí, fui eu, que tá entregando essa merda aí. Aí ele falou, beleza, você vai ser enforcado, você vai tomar no seu cu. Aí fala, o filho já era idiota, né, de querer entrar na guerra, que já, isso já é patético, mas tudo bem, americano, né, a gente não pode esperar muita coisa. Aí o pai, o pai, eu tentei pedir, né, fala, por favor, considere, ele é meu filho, não sei o que. Aí ele, ah, é, beleza, se você ficar teimando, vou encher você de bala. Aí o cara, não, 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 aí, vou encher sua família de bala. Aí ele vai se botar na família, aí pronto, ele aceita, aí o cara vai lá, prende, aí o filho, o segundo filho mais velho dele, vai e olha, você não vai fazer nada, ele fica quieto aí. Aí o filho vai lá e corre, cara, aí ele corre, chega no meio de saudades, aí dá um olá com meu irmão, aí o cara vai lá, dá um tiro nas costas do menino. Não, ela tá usada assim, não, vou meter uma bala no moleque, beleza. O cara ainda fala assim, moleque idiota. Esse cara é muito ridículo. Aí o Mel Gibson fica puto. Aí o que o Mel Gibson faz? O Mel Gibson que tinha dito, não, porque meu filho mais velho, eu não quero que vá pra guerra, porque senão ele vai ser lanchado. Aí meu filho, o segundo mais velho, vai lá, tenta impedir o meu filho de ser enfocado e é lanchado também. Vou fazer o quê? Ele dá um rifle na mão de cada um dos filhos. Criança. Eu tô falando toddler, tá ligado? Tipo os moleque que não chegam na minha cintura. Ele dá um rifle na mão de cada um e vai pra brigar. Ele vai, mata os filhinhos dentro do mato e fala, ó, vocês ficam atirando aí, viu? Quando você atirar, ele fala pro menorzinho, o moleque parece ser uma criança, o moleque perdeu nem os dentes de leite ainda. É a inspiração do Paul Cogs, então. O pai dele que fala, moleque, não, o cara que matou, o pai do Draco Malfoy fala, moleque idiota, o elfo lá do seu Danete, fala, que moleque burro do caralho. Aí ele bota as duas crianças dele pra atirar, ele é soldado da coroa, os moleque dentro do mato e ele gritando no meio do mato e os moleque metendo bala. O moleque não consegue nem carregar o rifle, cara, o rifle é aquele rifle antigo, que pra recarregar você tem que enfiar uma vareta, assim, tá ligado? limpar, botar o negócio. Nossa, é ridículo, cara, um bagulho imundo. Deu vontade de ver, hein? Nossa, o filme é muito ruim, cara, na moral mesmo. É uma coisa mais... Mas você riu, né? Pô, eu ri várias vezes. Eu ri várias vezes. Agora aqui o filme, porra, eu tava cansando já, porque o filme não é duas horas, é duas horas e mais, tá ligado? É quase três horas. Mas o filme é bom pra dar risada, mas é assim, se você quiser levar o filme a sério, é uma merda, é uma porcaria. E você tem grande respeito pela Revolução Americana, né? Ah, cara, eu nem sei como é que rolou a Revolução Americana. É não é aquele bagulho que eles queimaram o chá, não, né? Ué. Sei lá, tem aquelas guerras imbecil, né, da época, que é os caras parados... Eu acho que começou com uma parada parecida... Eu acho que começou com uma parada parecida com isso daí. Que a Inglaterra tava levando um navio pra algum lugar, eu acho que eles sabotaram os... Os que não eram norte-americanos na época, aí foi quando começou minha irmã a declarar alguma coisa. Foi uma coisa parecida com isso, eu não lembro. Eu ainda não lembro dele. 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 Ah, o imposto tá apertando, o Dino, se você chuparei o pênis do Hoffa, em troca de renascer, no caso do Hoffa, renascer, o Hoffa voltaria à vida, eu digo isso. É tipo as esferas do dragão, né? É, porque eu entendi as bolas do dragão, essa aí, né? As bolas do dragão. E aí? Ô, Dnilson. Não, cara, o Hoffa, ele é dois anos só mais velho do que o Chomsky, cara. Ô, Dnilson. O Chomsky tá vivo até hoje, né, cara? Cara, tu fala só... Toda live, tu fala de Hoffa, cara. Cara, esse negócio de anarcocapitalismo, isso é um copy. Isso sim é um copy, cara. Prendeu com o Mestre Hayoni, né? Não, esse negócio de anarcocapitalismo, prendeu com o Mestre Hayoni. tá ligado aí agora, vai explicar o Mel Gibson. Clica aí, ó, Frota. Boa, é esse? Ah, é um chiado tradicional aqui, né? Cara, é. Não tinha, ele tinha parada, né? Agora voltou, aí. Tu não gostou do filme, não? Pera aí, Quem ousa despertar o sono de murra? Que porra é essa? Senta agora, Frota. Tu não gostou do filme, não? Tá parecendo um rádio de guerra ainda, mas é a PDD. Não, achei uma bosta. E o viado francês que tava vendo comigo também achou uma merda, apesar que os franceses foram heróis no final. Os caras chegaram lanchando todo mundo, capinando o lote. Vamos, capinar o lote! Pô, ah, cara, assim, um filme de ação, né, cara? Não é um filme... Caralho! Não é um filme que tem uma obrigação... É... Ah, pô, não. Eu quero conhecer a história da Revolução Americana. Vou ver o filme Patriota. Não, cara, é um filme... É... Pra você ver... Assim... De olho fechado, né? É um filme só pra você, tipo, sei lá, você tá comendo um misto quente assistindo o Domingo Maior. Aí você vê o filme, não é um filme... É um filme, é um filme... É um filme... Pô, é tipo um filme de ação do Sylvester Stallone. Não tem que ver aquele filme ali. Tá aqui, cara, tem muita pela emocional, cara. Pelo amor de Deus. É, então, em geral... Eu lembro... Eu vi na época, hein. Eu tenho 20 anos. Tá muito, muito o microfone aí, cara. É mesmo. Parece que não tá chovendo. Não sei, cara. Aqui no vídeo tava chovendo, né? Ah, ah... Os vetores atuantes escreveu que a gente tem que levar o Raio aí na série, velho. A Arya até definiu ali, usou uma boa definição. É um enlatadão, entendeu? Um filme enlatado, não um filme... Agora, eu lembro... Pô, tô falando de 20 anos atrás. Então, já não tem mais fresca nas memórias, assim. Mas eu lembro que a repercussão do filme era mais ou menos assim. O Mel Gibbs foi elogiado como ator. Ele entregou uma boa atuação. Mas o filme era considerado uma merda. Por que é? O filme era tipo... Enlatadão, né? Só aquele filme descartável ali que você assiste... É... Pra passar o tempo, assim. Sei lá. Mas, cara, o pior... É que, tipo assim... Isso parece um negócio a posteriori. Porque não... Claramente, o objetivo do filme não é ser um enlatadão. Claramente, o objetivo do filme é fazer um bagulho tipo Coração Valente, entendeu? Tipo A Paixão de Cristo. Entendeu? É óbvio que o Mel Gibson tava indo nessa vibe. Ele não tava indo no... Então, mas aquilo ali... Mas é o que eu tô te falando. O filme, ele não é do Mel Gibson. O Mel Gibson, ele... Ele era só ator. Ele não produziu filme. Caralho, eu jurava que era do Mel Gibson, cara. Não, não, não. Cara, é muito vibe de... Tipo assim, parece que alguém fez o... Tentou fazer o Coração Valente pra cultura americana, tá ligado? Um bagulho ridículo. É, não. Tem a coisa caricata, né? Dos... Transformar os britânicos, assim, claramente nos vilões e os... Mano, até o... No herózinho. A mulher acabou de se casar, ela já é lanchada, já, tá ligado? Pelos vilões. É a mesma coisa que acontece no Coração Valente. A diferença entre o Coração Valente é lá no... No início do filme, do Patriota, lá no meio, ali, pro final. É, tem uma coisa meio do sentimentalismo, né? Tem uma coisa assim... Explorar uma coisa meio... Nossa, é muito forçado. Do nada a filha dele começa a falar e ela não gosta dele mais. Então, é forçado. A filha não gosta dele. Do nada. E aí, e aí o cara vai... Ah, o que é minha filha não gosta de mim, ela não quer dar tchau, eu vou embora, então. Aí, do nada a filha... Não, pai, eu falo o que você quiser, eu falo, não falo, não falo. É muito patético, cara. O filme é muito ridículo, velho. Pronto, que imagem é essa de quem tá beijando a mão de quem? Pô, o... O que tá esticando a mão é o Dwight Eisenhower, que foi presidente dos Estados Unidos. E embaixo, pô, um político muito importante lá da Bahia, do kit, que é o Otávio Mangabeira, que foi senador, foi governador da Bahia, fez um governo muito importante na Bahia. E nessa época aí, eu acho que ele era ministro das Relações Exteriores do Brasil, e o Brasil tava recebendo o Dwight Eisenhower. Isso aí foi depois de um discurso que ele fez da importância dos Estados Unidos na luta contra o... o nazismo, né, dos Estados Unidos, ajudou a manter o mundo livre. E aí ele beijou a mão da Eisenhower. Entendi. Cara, tu ainda... Tu acha que os Estados Unidos realmente é o herói da Segunda Guerra, é isso? Cara, eu acho que os Estados Unidos teve papel fundamental, né? Acho que é uma coisa meio óbvia isso. Não, porque ele teve um papel fundamental, ele teve assim como a União Soviética, assim como outros países, né, que lutaram, eu acho que era... Como é que é? Esqueci o nome. Tinha Tripsi Intente, tinha um outro grupo que era dos Estados Unidos junto contra os nazistas. Era Tripsi Intente, não era o eixo. Isso, os países do eixo. Mas, cara, eu não... Porra, não tem como defender os Estados Unidos. Os Estados Unidos eles invadiram meio mundo de os Estados Unidos, cara. Meio mundo... Mais de meio mundo de eles, cara. Tudo que... Eles interferem em tudo. Estão falando até que talvez vão criar... Vão criar outro órgão, porque não sei se é a ONU. A ONU não está conseguindo mais dar resoluções satisfatórias nos conflitos que estão existindo pelo mundo. Não sei se tu viu uma notícia dessa. Eu vi uma parada parecida com isso, cara. Não vi não, mas aí até sem querer eu homenageei o Kit, né? O Otávio Mangabeira foi um político muito proeminente, baiano. e é avô daquele Mangabeira Anger que andava... acho que não andava mais... andava muito com o Ciro Gomes. Não sei se o Kit conheceu. E, pô, foi no governo dele que foi criada a Escola Parque, lá na Bahia, que é uma escola pública de excelência. É referência e os CIEPs aqui do Rio de Janeiro foram inspirados na Escola Parque. do governo... Tu nunca ouviu falar da Escola Parque? Não. Nunca ouviu falar da Escola Parque, cara? Eu vi e eu esqueci, cara. Pô, que é isso? A Escola Parque é uma escola, assim... a escola pública baiana que é tida como referência de como que deveriam ser escolas públicas no Brasil. Olha aí. E foi feita no governo do Otávio Mangabeira, que é avô do Mangabeira Ang. E, nessa época aí, eu acho que ele era ministro das Relações Exteriores do Brasil, estava recebendo o Eisenhower. Esse Eisenhower é quem mesmo? Assim, ele foi presidente dos Estados Unidos, mas, nessa época aí, ele era... estava já saindo, mas ainda era, assim, formalmente, o... ele era militar, né? Comandante das Forças aliadas na Segunda Guerra Mundial. Ele que era o comandante... Por algum motivo, eu fiquei achando que você fossem especiais de Guineau. Fosse quê? Fosseis especiais de Guineau. Eu volto. Ô, Frata, deixa eu te mostrar uma parada aqui, eu quero que você dê a sua opinião, pode ser? Eu imagino que possa ser, né, já que você não falou nada. Perspectivas novas, o que existe é o centro que comanda e a periferia, os países... Quem são seus ídolos políticos? Putos? Nossa, cala a boca! Nossa, cala a boca! Tem sempre gente que se levanta aí. Cala a boca! Ô, Popovic, calma aí. ela tem direito de perguntar, mas você vai responder a jovem, né? Franklin Roosevelt foi um excelente presidente dos Estados Unidos. Franklin Delano Roosevelt, que libertou os Estados Unidos daquele problema gigantesco da Grande Depressão, né? Ele fez um chamado à população e conseguiu que toda a população participasse. É a frase velha do espiritualista Pedro, um grande chamado até a pedra responde. Então, outro exemplo é Lincoln, quando os Estados Unidos iam se fragmentando... Bom, Lincoln, acho que ninguém vai criticar, não, né? Mas o que você acha disso, Frota? Já que você odeia o Enéas e tal, o Dino, você já viu que ele se desmutou ali? Não, acho que o Enéas estava, tipo... Não, que o Enéas sempre teve a pecha de ser um fascistoide e aí ele estava tentando disfarçar a fascistaria dele, né? Que o cara, você não vai falar na rádio, eu sou fã do Mussolini, entendeu? Então, acho que foi isso. Você acha que ele é fã do Mussolini? assim, as ideias dele geralmente, assim, você pega... Fala uma ideia dele aí, que é fascista. Ah, não vou falar nada, pô, eu não vim para debater, eu estou dizendo assim que de uma maneira geral... deu uma de Rayone! Ele é colocado como um político de extrema-direita, então, geralmente quem é da extrema-direita tem um... uma certa... O rádio está ruim, hein? Está muito ruim mesmo? Agora melhorou. Agora melhorou. Caso isso, uma boa. Geralmente, esses políticos assim de extrema-direita, não, só que, pô, você está na democracia, você não vai ficar falando, pô, eu admiro o Mussolini, pô, entendeu? Admiro o Franco, aí ele soltou ali um Roosevelt. Então, foi um lápis de... de... digamos assim, de... boa ideia, mas eu acho que são por motivos não nobres, entendeu? Mas ele deu os motivos ali, você não viu, não? Ele falou... Não, ele falou... Não, ele falou o óbvio, não, ele falou o certo, ele falou o óbvio. É isso mesmo. Tá bom, o Juventus de Atom está bom. Vocês vão continuar nisso ou não? Não, o Frota disse que não quer debater, né? Ou seja, não consegue citar uma fala fascista do Enéas, né? É, sentiu, você sentiu pela Enéas, né? Você nem sentiu pelo Roosevelt aí, que você odeia tanto. O cara é fã do Enéas mesmo. O cara é o Bolsonaro. eu não sou fã do Enéas, mas eu acho que tem uma injustiça aí, né? Ele tenta pintar o Enéas de uma forma que assim, como se ele fosse muito diferente dele mesmo do Frota, né? Porque o Frota é democrático arrojado, né? Diferentão, né? É, o Frota não é tão diferente assim. Eu não acho que o Enéas é muito parecido com o Frota, mas eu já perguntei isso antes ao Frota a respeito do Enéas, justamente porque eu acho que é um pouquinho parecido, entendeu? Os dois gostam muito. Eu acho que tem nada a ver, eu nunca tive nenhuma identificação com o Enéas, não entendo. Ele era protecionista, ele falava de, ele era desenvolvimentista, pelo menos ele dizia, né? Ele ficava falando de, de, o Brasil tinha que ser independente, apesar que você não, acho que você nunca falou isso, né? Mas ele falava, né, que o Brasil tinha que ser independente. Ele acreditava que o Brasil, não, que a indústria do Brasil tinha que crescer, sabe? Ele, ele, não, mas o Frota é protecionista, sim. Ele é protecionista, Frota. Ele, ele, não é isso, não. Sim, eu sei que ele é, mas não é isso que eu tô falando, é que ele, o, 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 o Enéas, acreditava que o Brasil podia ser independente, tá ligado? Então ele poderia se desconectar dos outros países do mundo, tem que precisar depender deles, tá ligado? O Brasil tinha, ah, não, que o Brasil tem minério, o Brasil tem, eu nunca vi o Nato falando isso. Assim, eu, historicamente, assim, eu sempre, óbvio, eu também não concordo com todas as ideias, mas eu sempre tive uma admiração pelo Brizola. e quem é muito admirador do Enéas são os Bolsonaros, tanto que o, no primeiro mandato do Eduardo Bolsonaro, ele fez uma proposta pra botar o Enéas como um dos integrantes do livro lá, do, do panteão que tem lá em Brasília, do Zero Hora da Pátria, entendeu? Isso é verdade, mas se você for ver as ideias do Enéas, pô, elas são contrárias à maioria das coisas que o Bolsonaro fez, esse entreguinho do Bolsonaro, E tem o Bolsonaro do Velho Testamento e do Novo Testamento, tem que ver qual o Bolsonaro é aí, né? Bom, o Bolsonaro que foi eleito e as ações do Bolsonaro, assim, pelo que eu vi do Enéas, é porque eu não achei esse vídeo aleatoriamente, né? Eu vejo muitos vídeos do Enéas, eu gosto do Enéas falando. Por exemplo, eu lembro assim, o Brizola sempre encampou as ideias do Darcy Ribeiro de demarcação de terra dos indígenas, entendeu? De proteção da cultura dos indígenas e o Enéas sempre foi contra. O Enéas, pô, queria, tipo, demarcação mínima, entendeu? Pra ele, o índio tinha que viver só na sua aldeia, na sua oca e acabou. Então, eu, assim, então, eu não tenho muita ligação com as ideias do Enéas, não. Eu tenho uma visão mais de esquerda progressista mesmo. E gosta do Getúlio Vargas que foi um ditador, né? Eu esqueci o que que... Ah! O Juventud de Atom falou aí, ó, Frota, o que você acha do guru do Ciro defendendo o Bolsonaro? Eu nunca fui muito... É... Eu nunca fui um cara muito simpatizante do... do Mangabeira, não. Mangabeira Anger, né? E nunca entendi muito também essa fixação que o Brizola, o Ciro tinha com ele, entendeu? Nunca entendi muito porque o Ciro tinha esse apego que hoje já diminuiu. Depois desse episódio aí, o Ciro se afastou do... do Mangabeira Anger, Eu nunca fui um cara muito... O Mangabeira Anger sempre foi um cara meio esquisito, né? Ele, por exemplo, é um cara que... era muito crítico ao Lula, ao governo do PT, e aí o Lula oferece para ele um ministério que claramente um ministério, assim, uma boquinha, um ministério que não tinha relevância nenhuma e o cara foi lá ser ministro do Lula, entendeu? Então, eu nunca tive muita simpatia com... Não sei se você lembra o ministério estratégico do futuro, entendeu? O ministério criado, assim, a toque de caixa só para... para colocar ele e eu nunca... nunca tive muita simpatia com o Mangabeira Anger, não. Nem gosta... Os pessoalmente... Eu não sou um cirista, assim, entendeu? Não é que eu... Ah, tudo que o Ciro fala, eu... faço amém. Porque eu acho que o Ciro, nas circunstâncias políticas em que ele se candidatou, diante do que tinha disponível, ele era o melhor. Entendeu? Que nem na última eleição, você tinha, porra, Lula e Bolsonaro. Pô, eu tinha um Ciro, então eu vou com o Ciro. Já que o pra mim, o Lula e o Bolsonaro, pô, são dois estrumes políticos, não voto nenhum dos dois, hipótese nenhuma. Mas não quer dizer que tudo que o Ciro fala, pô, eu acho certo. Curioso você falar isso, porque acho que na live com o Barba, você citou que... a questão do... Ah, não, porque o Moro é um agente da CIA, não sei o quê. Sendo que quem puxou isso, o que eu lembro, era o Ciro. O Ciro que iniciou esse bagulho do Moro, ou pelo menos... Sim, não, não foi ele que iniciou, quem sempre bateu nessa tecla foram os canais vinculados ao PT, negócio de 247, sempre falaram isso. Agora, quando o Ciro endossou essa narrativa, eu sempre falei, falou merda, falou merda, não sabe, nunca... Isso aí eu não concordei com o Ciro, entendeu? Eu concordo com o Ciro é outra coisa, eu acho, uma necessidade que o Brasil tem e que nunca faz, que é de a gente identificar quais são os gargalos que o Brasil tem na sua política e na sua economia que travam o nosso desenvolvimento. Porque o Brasil é claramente um país que tem condições físicas de, digamos assim, perante os países do mundo, estar numa posição melhor do que a gente se encontra. Entendeu? Pô, eu estava vendo, saiu agora, deve ser coisas que duas semanas atrás, eu acho, três semanas atrás, saiu aquele novo índice de desenvolvimento humano, que eu acho que é a ONU que publica de tempos em termos, não sei se é bienal ou trienal, esse ano saiu. O Brasil, pô, está atrás de Cuba e Cuba caiu. Entendeu? Cuba caiu, Cuba teve uma uma queda nas suas condições sociais, caiu e o Brasil está atrás de Cuba, porra! Entendeu? Então, assim, o Brasil tem condições de, é, está desfrutando da sua população, né? Está desfrutando uma condição social melhor, o Brasil ter um, 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 um aparato econômico mais condizente com a sua condição e a gente não consegue. E o Brasil está sempre naquela condição de, pô, de, é, concentração de renda, de, porra, injustiça social, de, é, ser um dependente de commodity, entendeu? E o Ciro Gomes foi um cara que levou isso nas, nas últimas duas, é, nas últimas duas disputas presidenciais, ele levava isso pra discussão, entendeu? Não, nós temos que discutir isso. Aí o bolsonarismo ficava discutindo a, o kit gay e o Lula ficava discutindo, é, pô, o amor tem que vencer, entendeu? Aí o Brasil optou por ficar nessa discussão, o amor tem que vencer ou tem que combater a, a mamadeira de piroca. É, é isso, entendeu? O Brasil fica patinando nisso e o Ciro pra mim foi um político que tentou romper essa, 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 polarização, é, odiente, entendeu? Que a política brasileira insiste em manter, pô. Mas não quer dizer que tudo que o Ciro fala eu concordo não, cara. Boa, tem alguma coisa, por exemplo, que tu, é, citaria que o Ciro fala que tu não concorda? É, o kit acabou de citar aí, o, o negócio de falar que a CIA, porra, é, É, É que eu falando de tal porque é um lerdo, né? O atraso do Brasil é culpa da CIA, que o Moro é agente da CIA, entendeu? Essas porras, entendeu? Essas, 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 neurose que o Ciro tem, porra, que é um negócio assim. Elogiado a Neas, né? Dos anos 60, anos 70. Eu nunca, eu nunca, ele elogiou a Neas, eu nunca, sinceramente, eu nunca vi o Ciro falando muito bem, Ele falou que o Enes era brilhante, que o Enes era um, era um, estudioso, compulsivo, sei lá. Eu nunca vi, mas se ele falou, isso falou merda, entendeu? Quer ver? Eu posso botar aqui, se você quiser, foi no Monarch Talks, inclusive. Não, acredito em você, se você está falando, eu acredito, pô. Eu, eu não lembro exatamente, entendeu? É, pode botar se quiser, se você quiser, mas, assim, para mim não precisa, porque você está falando, eu acredito, mas se quiser botar o vídeo aí, pode botar. Bora ver, porque aí eu posso também estar representando errado, entendeu? Ele pode ter feito ressalvas também, e eu não lembro. a opinião do Círio sobre o Enéas, mas eu vou ler a mensagem. Sobre o Enéas? É. Olha que alegria minha, eu fui colega do Enéas, no deputado, e o Enéas nunca foi entendido pelo povo brasileiro, porque ele não tinha tempo de TV, e ele tinha aquela capacidade absolutamente extraordinária, mas ficou pitoresca, ficou engraçada, risível, de falar um milhão de coisas em 10 segundos. Enéas e tal, não sei se todo mundo lembra disso, mas o Enéas era uma figuraça, era um cardiologista muito inteligente, um estudioso das questões do Brasil, mas foi um colega deputado, ele morreu ali, meu colega, ele morreu do coração. E ele era uma pessoa que tinha algumas características, que hoje você chamaria de direita, mas que é preciso rever, porque ele era um nacionalista, eu também sou, ele era a favor da bomba atômica, eu não sou, nós já conversamos sobre isso, mas ele tinha a razão de ser que era essa que você deu, era a capacidade de suazória que o Brasil deveria ter se permitido ter para se impor no Conselho das Nações e tal. E eu compreendo o argumento, mais discordo e tal. Mas era um patriota, eu tinha, assim, pesa, mede, eu acho ele um brasileiro que merecia ser revisto como uma pessoa muito respeitada. Ele era físico também, né? Ele era estudioso compulsivo, era um intelectual monstruoso, era um cara extremamente inteligente e tal. E pitoresco. E as pessoas nunca conheceram esse lado intelectual, só ficar cardiologista, de primeira, com livro escrito e tudo. Pode crer, pode crer. Não, eu tô ligado, tô ligado. É que ele usava a tática para aparecer, né? Ele tinha pouco tempo. Pois é, aí caiu no deboche. Caiu no deboche. Mas tem bastante fome. 56,00. É foda, foda. Eu tenho boas memórias. Ele comentou aqui com o Enéas também, escreveu um livro que se chama Um Grande Projeto Nacional, que tem certa semelhança com o seu livro, né? E ele fez outra pergunta falando assim, o senhor pretende realizar uma auditoria da dívida pública? Sim, é uma ordem da Constituição e eu explico para as pessoas. Veja, se você vai daqui a pouco pumbar, quando acaba a continha ali, você pede, garçou uma conta. Eu não sei se ele vai explicar o motivo dessa pergunta, mas o Enéas defendia isso, uma auditoria da dívida pública. E você até em respeito, o garçom dá uma olhadinha na conta, confere a conta e ok, paga. Pois bem, o Brasil está gastando 52%, eu já te falei, né? Entre amortização e juros, nós pagamos 14 trilhões de reais durante o Plano Real. 14 trilhões de reais numa conta que a gente não confere. E o sistema financeiro, que faz essas maluquices e tal, considera que uma auditoria é calote. Como assim, cara, Paulo? Quer dizer que se eu conferir a conta do garçom na mesa do restaurante é um calote? Não. Eu apenas preciso conferir. Se está tudo certo, está tudo certo. Fica aí como está. E se estiver errado? A gente pode economizar uma grana. Pode acreditar. Então vai ter sim. E a última pergunta aqui é do Ricardo Sierra. Ele falou assim, deixa eu dizer, a Constituição de 88 determinou a auditoria da dívida e nunca nenhum governo cumpriu. Porque todos são vendidos ao sistema financeiro. Faz sentido. Porque se procurar vai achar muita coisa, né? Mas sem dúvida. Está aí, né? Você está falando a verdade para a galera, para elas entenderem. Os caras querem pintar assim como, ah, não, o Ciro é maluco, ele vai querer pegar o Estado e ignorar a dívida e não pagar a dívida. Não, não, não. Ele está sendo racional. Essa dívida existe, é importante que a gente paga? Claro, lógico. Só que ela tem uma regra para ser comprada. Porque a dívida pública corresponde ao ativo da sociedade. Então isso tudo é a banqueirada que faz. Porque o que eu estou dizendo é o seguinte, é conferir a conta. Você não confere a conta? Você vai no supermercado, você não confere a conta? Vai olhar ali. Três litros de leite, confere a conta. Pode ter errado. É só isso. Não precisamos conferir porque é uma ordem da Constituição brasileira. Está escrita na Constituição e eles compraram o sistema político para não executar a Constituição. a Constituição brasileira é muitas vezes ignorada e só é usada quando é de interesse deles. Eu acho que esse contexto também tem que levar em consideração que o Ciro estava meio que querendo fazer um afago ali para os eleitores de direita. Também tem que ser levado em consideração. Eu não sei, não. Eu acho que... É por isso justamente que eu tinha lhe perguntado sobre o Enéas antes. Eu acho que tem mais semelhanças entre as coisas que você defende e as coisas que o Enéas defende do que você imagina. Não, o Enéas é um cara que meio que já elogiou o integralismo. Tem um discurso meio anti-americano. É, Brizola. Brizola tem foto do integralista. Vai ver aí a pesquisa sobre o Brizola. Tem até posto a dar uma resistência botando o Brizola com eles. Eu acho que o Frota realmente não quer debater com você hoje não, Adnilson. E aí, o Brizola ele com fotinho, sabe? Com o pinto salgado, né? Mas aí, enfim... O Frota vai tentar arrumar algum motivo bobo, né? Pra tentar se diferenciar. Sendo que no fundo é muito parecido mesmo. Tá vendo o argumento que ele dá? O ídolo dele... O ídolo dele é o Brizola, né? E o Brizola que ficava sentadinho ali, sabe? Com o príncipe salgado, né? Trocando afagos e tal. É isso aí, gente. Mas aí não tá pra debater, né? É. Pode continuar falando aí, Frota. Quem gosta do Brizola é o Florexinha. Não, mas ele é fã do Brizola. Ô, que isso? É o maior símbolo do PDT, o Brizola. O Frota é fã. Brizola, sentadinho lá com o integralista lá. Ih, louvando e tal. Louvando? Louvando é exagero também, não. Trocando elogios, né? Essa auditoria da dívida pública aí, seria o quê? Investigar se o dinheiro público tá sendo gasto onde deve, onde não... ou situação desviada, tipo isso? Alô, tão me ouvindo ainda? Ou eu caí? Você está me ouvindo? Eu acho que seria melhor o Frota explicar, eu acho. O que é isso? de auditoria da dívida pública seria, tipo, fiscalizar se os gastos do governo estão sendo gastos no... Certinho ou se... Ah, cara, acho que é mais pra ver quem é que... ver o tamanho real da dívida, né? E quem são os recebedores, né? Quem é que recebe todos os recursos oriundos da dívida pública, né? Mas eu também não sei se isso aí é uma coisa oculta, entendeu? Eu acho que... Entendeu? É, porque tem umas teorias também, né? Em torno de... da dívida pública, né? De... Até dos hot shields também, né? Que desde a Inglaterra eles tinham... é... abocanhado essa dívida... É! Tem até um artigo do Instituto Hoffman sobre isso, né? Isso aí... Paira, né? As teorias da conspiração, né? Quem está por trás da dívida pública, né? Tem um artigo até interessante no Instituto Hoffman que se chama a relação direta entre inflação, dívida pública e impostos, né? Aí já desde lá das guerras napoleônicas, né? Tem um... uma análise, né? Deixou a Inglaterra de joelhos na família hot shields, né? Interessante, né? E o Monark ele também deve adorar isso aí, né? Ele está bem entusiasmado pelo que eu vi. Eu não vi esse... essa live toda, né? Com o Ciro. Ele está bem empolgado aí com o Ciro, né? Sobre isso aí, né? Porque... Tem realmente umas teorias dali bastante. Até a Vivi pegou um pouco nisso, né? Quando ela falou que o Brasil quando ele foi ser independente, né? Teve um dinheiro da Inglaterra também? Não teve isso. E o Brasil também ficou endividado com a Inglaterra e teve que se dobrar, né? Vocês se lembram o que a Vivi falou? Não lembro não, cara. Eu lembro... Eu lembro vagamente da... de alguma mulher aqui falando uns bagulhos assim tirados da bunda a respeito do... de alguma porra de banco, não sei o que que tinha um bagulho... Eu estava na Inglaterra. E a Inglaterra estava... Ah, é, logo. Não, está falando de dívida pública da Inglaterra, né? Ela não citou nominalmente a família Rothschild, né? Mas... Ela falou da Inglaterra, assim... E da dívida pública. Eu lembro muito vagamente disso aí. Mas eu lembro ter dito que ele... que a pessoa era imbecil. Eu acho que eu falei um negócio nisso. Xinguei, né? Mandei tomar isso. Não, assim, cara. É uma coisa que eu tenho que pesquisar mais, né? Eu, assim... Eu li um artigo do Chuto Hoffman sobre isso. Você estava considerando possível o bagulho do... Que o... Que o... Que o... Que o Rayone falou, cara. De que a mulher suga a energia do... Do... Do homem, cara. Pela pele. Você estava falando não, se isso for possível, não sei o quê. Ele está falando de mãe solteira também, né? Sei lá. Não sei. Não sei. Eu não sei quem foi, cara. Que estava conversando comigo às vezes. Acho que foi o Lance. O Lance achava que você estava de sacanagem, cara. Eu falei... Eu não lembro se foi o Lance, exatamente. Jurava que você estava de sacanagem, cara. Eu falei, não está, cara. Ele está considerando essa merda mesmo. Você realmente estava considerando a possibilidade, né? A mulher sugar ali o quê do homem. tocou nele a lixo. Não, eu acho muito estranho o que ele fala, tá? Mas, assim, é... Você tem o negócio da mãe solteira, né? Que... Enfim, tem muitos processos de lá com o bebê também, né? E... O bebê tem lá o cordão umbilical dela. Não sei, cara. Sei lá. Pode ter algum vestido, mas eu acho que não é tão relevante assim. Provavelmente não, né? Mas eu estava falando hipoteticamente. Eu não estava falando... É... Afirmando que ele estava expondo, né? Mas se tiver, deve ser uma coisa muito pequena, assim. Não deve ter... Tanto peso, assim, né? Talvez o bebê ele troque alguma coisa com a mãe, né? Mas deve ser muito pequeno, né? É... Porque o bebê não é... O bebê não é o corpo da mãe, né? As chaminchas dizem que é, mas não é o corpo da mãe, né? O bebê tem a genética do pai ali, né? Então pode, talvez, ter um pouquinho da genética do bebê, mas... Deve ser muito pequeno. Deve ser irrisório mesmo. Eu acredito que sim, né? E talvez o Ryan esteja exagerando, né? Isso aí, né? Porque também eu não acho que ele vai tirar isso do nada, né? Eu acho que ele deve estar exagerando, né? É possível isso. Eu não sei quem foi que falou aqui que é. Isso é uma teoria que... Existe, né? Que alguma... Que... Teoria patética que existe, que não tem comprovação nenhuma. Da... Da... Que o bebê não troca material genético com a mãe? Não, que... Né... Tipo, a... A mulher vai transando, né? Com homens durante a vida e vai coletando material genético ali. Não, mas ele não tem... Cara... No filho vai ter isso. Vai ter o... Material genético das várias picas que ela assentou. O filho dela... Não, mas... Anos depois... Mas ele falou da mãe solteira também. Sim, porra. Mas ele tava falando disso. Ele tava falando que a mulher vai sugando um... O material genético. Não, da mãe solteira... Não, da mãe solteira eu acho que pode... Talvez ter alguma influência pequena, mas... É. Eu acho... Eu acho que não deve ser grande, não. Não, porque realmente existe o cordão umbilical lá na conexão com o bebê. Pode ser alguma coisa transferida, talvez. Do bebê, né? Deve ser muito pequena, né? Não acredito que deve ser tão relevante assim. Cara, vocês viram que a Rússia, ela proibiu e colocou o movimento é gay, olha a desbete que ia mais na lista de terroristas? O Merlin falou que tem que esperar o Eduardo Lima opinar aí pra gente saber mesmo, pra gente falar alguma coisa. O Wingardus tá proibido de conversar sobre isso até o Eduardo Lima se pronunciar. Ou o Eduardo Lima ou a Rússia tá louco, cara? Ele tem que ver as fontes confiáveis dele pra analisar aí que é óbvio que o Putty não faria isso. porra, cara. Deixa eu achar aqui, peraí, deixa eu achar o momento da live. Ele, cara, ele falou, velho, ele... É... Ele falou isso, né? E aí, quando ele entrou na live, eu perguntei a ele de novo. Peraí, deixa eu achar que o... O momento que o Merlin entrou na live. Isso, achei, 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 achei. Achei, achei o momentito. Vamos ver agora a emocionante história do Merlin tentando... Fazendo uma copagem ao vivo. Esquitador de armas. Aí ele fala, pô, mano, não tem nenhuma... Faz o... Faz o P de Putty, né, cara? Ah, porra, aqui já passou. Durou o tempo pra você fazer pra você. Nada também? O direito seu? Vou perguntar aqui. O que você acha disso aqui, Merlin? Se você quiser que eu pause, eu pause, mano. E a gente caminha aqui agora com a Priscilia Asbeck pra trazer pra vocês a seguinte... A Rússia incluiu o movimento LGBTQIA+, na lista... Por favor, preste atenção. Na lista de grupos considerados terroristas e extremistas. A medida pode abrir caminho para que integrantes da comunidade, lógico, sofram punições, sejam perseguidos, mais do que já são. Priscilia Asbeck, 2024... Pode pausar já. Não é um processo, hein? Faz o... Faz o P de Putin, né, cara? Ué? É isso! Nos Estados Unidos, qualquer muçulmano é terrorista. Então por que qualquer LGBT não pode ser? Não tem qualquer alvoroço aí, não. Pô, argumento foda, hein? Não tem LGBT terrorista, não? O cara é gay aí, quer dizer que ele não é terrorista por definição? Caraca! Ele tá incluindo o mob que ele tem LGBT na lista de terroristas. Tipo, um movimento como um todo. Pelo que eu entendi, né? Ah, cara, eu acho que isso aí... Ele não terminou ainda não, calma. Eu acho que a parte do Edor Lime vai mais engraçado do que esse início. Sim, eu duvido que é isso, né? Óbvio, né? CNN, cara. É óbvio que a Rússia achou alguma cédula terrorista que se encontrava com alcunha de encontro LGBT, alguma coisa assim, cara. Não faz o menor sentido, sim. Qual o fonte você quer? O Globo não serve, não, né? O Putin não é um do Guilhoyd, não, cara. Infomoney. Folha de São Paulo, serve? Não, tem que ver com o Eduardo Lime. Aí era eu olhando os links no YouTube. Aí, ó, tem que ver com o Eduardo Lime. Muito bom, muito bom. Folha de São Paulo, serve? Não, tem que ver com o Eduardo Lime. Ele tem que apurar isso aí, ver o que tá acontecendo, né? Porque ele tem que pegar a fonte lá pro... Cadê o Eduardo Lime? Chama ele, chama ele. Cadê o Eduardo Lime? Não sabia delas. Na América, se você tiver cara de árabe, você, eles vão enfiar até o braço dentro do seu rabo pra ver se tem uma bomba. O Eduardo Lime... Eu falo novamente que não tem alguma coisa. O Eduardo Lime, ele comenta em toda a... Ah, é o zoeiro entra bem pra tudo na live. Já esqueceu do que aconteceu. Não, eu tô falando. Ele comenta em toda a live, então ele vai comentar nessa. Ah, tá, sim. Se ele aparecer aqui, eu duvido, cara. Se o Putin fosse um doente mental, que não é o caso, o Putin pra mim é um xadrezista, um xadrezista, melhor dizendo. Não tem a menor sentido. Isso aí, tá igual aquele guris. Como é que chama o que? Grupo lá? E o guris. A mídia saiu falando, ah, porque a China com o campo e concentração foi ver, era tudo terrorista. Você tem que enfiar... Isso porque a China é boazinha. Eu matava era tudo. Esses guris e o guris, sei lá que caralho que é isso aí. Ficar alimentando esses merda aí, gastando dinheiro do povo. O que? Você aposta o cunho nisso. Não, pera aí, pera não. Como aí, como aí, como aí? Ele defendeu o genocídio do povo aí, guri? Eu sei lá, pô. Não sei o que porra é essa... Não, volta isso aí. Não, eu ouvi errado isso aí. Não é possível. Tem que matar o quê? Eu tô aqui, tô aqui. Ah, ele falou que é verdade? Não, não. Eu tô falando. Ele comenta em toda live, então ele vai comentar nessa. Ah, tá. Sim, se ele aparecer aqui, eu duvido, cara. Se o Putin fosse um doente mental, que não é o caso, o Putin pra mim é um enxadregista, um enxadrista, melhor dizendo. Não tem o menor sentido. Isso aí tá igual aquele guris. Como é que chama o que é? Grupo lá? E o guris. A mídia saiu falando, ah, porque a China, com o campo de concentração, foi ver, era tudo terrorista. Você tem que enfiar... Isso porque a China é boazinha. Eu matava era tudo. Esses guris e o guris. Caraca, não, aí. Porra, tá vendo, gente? Não, pausa aí. Cara, depois esse cara vai defender para a China. Não dá, cara, né? Cara, defendendo o genocídio realmente do povo iugur, sabe? Não tem outra palavra. Ele falou, se dependesse dele, ele matava tudo esse... Iugur aí, né? Os iuguris, né? Que é uma etnia. Iugur é uma etnia, tá? É uma etnia. Ele tá defendendo, matar toda uma etnia, tá? Cara... Como que ele vai defender agora qualquer outra coisa para criticar o Frota, né? E qualquer outra... O zoeiro... Não dá, cara, né? O Diniz vai ficar esperando o velho entrar agora na live para a China, saco dele. Frota tá bem calada, né? Não quer opinar... Mas o que é esse iuguris? Que você já conhece? Esse povo? É uma etnia que tem lá na China. Eles têm uma religião muçulmana, né? É uma etnia que tem na China. E é muito perseguida lá na China, né? E o Merck tá falando que acha que é pouco ainda, né? Tem que perseguir mais. Mas tá tudo. Cara, eu nem... É a última live isso aí? Eu não tinha visto isso, cara. Assim... Foi... É... Acho que sim, né? A live surpresa. Acho que foi a última live. Não. Foi a penúltima live. A última foi a live flopada, né? Teve duas horas só. Não, porque o Merck gosta de provocar, né? Não dá pra levar o pé da letra, né? Não é possível que ele tá falando isso literalmente, né? Será, hein? Ele tá provocando alguém, né? É tipo o Stalin matou foi pouco, né? Sei lá, cara. O povo, cara. É uma etnia. E o Gu é uma etnia. Deu até no último Enem, né? O... Porque tá... Cara, eu nunca ouviu falar disso. Nunca ouviu falar disso. Não, o que a gente vai falar do... Deu na última prova do Enem. O... Até o... O... Cara, o que a gente falou do... Do Eduardo Lima, que o Merck citou do Eduardo Lima. Mas, cara, essa parte foi a que mais me chamou a atenção. A parte do Eduardo Lima foi engraçada, né? Eu não sei daí. Mas, cara... Não, isso aí... Eu não sei o que um iogurte, não. Não, é uma etnia. Precisa aí. Iogur é uma etnia. Olha na China. É... Eles têm uma religião muçulmana. Deixa o zoeiro falar aqui, só. Fica alimentando esses merda aí, gastando dinheiro do povo. Eu tô perguntando se você aposta o cu nisso que você tá falando aí. Sim, eu aposto. Ih... Sim, o Putin é fascista retardado, doente mental. O Gabriel aumentou um real agora, hein? Confia. Por isso que a China tá junto dele. Porque a China é fascista também, né, seu merda? Mas o Putin é conservador. Sim. O Putin é conservador, vai colocar um grupo como terrorista da troco de nada, só pra fazer graça? Por que que conservador vai colocar grupo LGBT como terrorista? Olha a pergunta do meu. Que pergunta interessante, né? Não tem o menor sentido. Sem neurose. Eu tô aqui, sim. Tô aqui, tô aqui. Então, deixa eu falar com você, pô. Fala aí, fala aí. Fala aí, mano. Parece feito de contas, hein? Eu torço por ser neurose. O dinheiro, o Adnil pagou o dinheiro pra você, né? Mandou o dinheiro, pagou. Cara, cara, ele não lembra de nada que aconteceu naquela live, né? Eu não ganhei a minha parte, não. Ele pagou. Cara, eu não tô conversando com o senhor, não. Você escutou? Eu tô chamando, seu idiota. Que isso? Não fala assim com o Merlin, não, pô. O que? Tô falando com o Merlin, não. Eu tô falando com o seu. Não fala assim com o Merlin, não. É óbvio que eu sabia que ele tava falando comigo, né? Os retardados, tem muitos retardados. Não me enganou, né? Talvez não percebam. Você dizendo, Adnilson? Não, cara. Sobre os iuguris, né? Tem na Wikipédia, por exemplo. Os iuguris são um povo de origem turcomena, que habita principalmente a Ásia Central. Os iuguris são uma das 56 etnias oficialmente reconhecidas pela República Popular da China. Então, é uma etnia, cara, né? A sua língua é o iugur, né? Eles têm uma língua própria, né? Que é o iugur, também tem o mesmo nome da etnia. A China lanchou eles, ou o quê? Não, então. Aí que tem as denúncias aí da comunidade internacional, que desde 2017, tá aqui na Wikipédia, o Partido Comunista Chinês e o governo chinês colocaram 1,5 milhão de minorias étnicas, especialmente iuguris, em campos de internamento em Xinjiang. Alguns reconhecem essas ações como genocídio iugur. E o Meri tá falando que tá matando porco, tem que matar tudo. Cara, sinceramente, eu tô chocado com isso. Ele falou que era um terrorista. Não, o Kit, porque... Não, mas ele falou matar tudo iugur, ele falou. É, eles falaram todos os iugures. Pô, exatamente, é uma etnia. Agora, assim, eu realmente não acredito nisso, porque, quer dizer, eu tô vendo, eu acredito que eu tô vendo, mas, assim, se me contar, você não acreditaria o que ele falou do povo iugur, assim. Eu realmente não... Porque a narrativa normal é que, assim, que a China não tá fazendo genocídio nenhum, né? Da esquerda, normalmente, né? Tem quem tá o de Filipe, né? Nada da China, não tem quem tá o de Filipe, um Filipe nada da China. Ele fala que não tem genocídio iugur e tal. Normalmente, a esquerda tenta desmentir isso. Mas o Meri tá falando que tá porco ainda, tem que fazer mais ainda. Tem que matar mais? Matar todo o iugur? Que isso, gente? Eu nunca vi isso. O que a gente tá defendendo isso? Eu defendo negar o genocídio iugur. Agora, falar que tem que fazer mais... É a primeira vez que eu vejo na esquerda isso. Eu acho... Eu só consegui imaginar, né? Que o Meri, o que ele quis dizer foi... Os terroristas do iugur que tem que ser lanchado. Não todos os iugurtes. Só que ele... Porque ele pareceu nem lembrar o nome, né? Ele falou até... Ele chamou até de grupo, ele não chamou de povo. Então... Eu só consigo pensar nisso, né? Ele pode ter errado ali, né? Ele deve ter achado que o iugur era um povo... Ou era um grupo terrorista. Entendeu? E aí, na verdade, o que ele leu em algum lugar... É, vamos ter uma caridade interpretativa, porque não é possível que ele foi um povo iugur. Que ele leu... Deve ter dito... Não, que o... Os caras... Os iugurtes que a China prendeu que eram terroristas. E ele deve ter interpretado errado ou lembrado errado. É, a gente tem que ter essa caridade interpretativa, porque... Eu nunca vi uns que a gente ia defender isso. É. Faz sentido assim. Ele até pronunciou lá, não sabia o nome direito, né? Mas deve ser isso mesmo. É, ele chamou de grupo. É. Ainda mais um cara... O que foi engraçado foi. Pô, um cara defendendo a Palestina. Falar uma coisa dessa, né? Aí... Eu não sabia, não sabia o que era o iugurt. Ele falou lá na live, o... O coronavírio é tudo nazista, né? Tudo terrorista. Enfim, parece que o Frota não vai querer interagir muito hoje, não. Hein, Frota? E até o... Você não conhece os iogurtes, não? Ou você preferiu não comentar? Não, eu tô ouvindo... Eu tô ouvindo vocês, ó. Mas você preferiu não comentar o... Mas o que você acha do genocídio aí, iogur? Frota? Iiiii... Frota tá com o Dinilson mutado. Mas você tá com o Dinilson mutado? Você não viu a pergunta dele, não? Cara, eu nem interajo mais com o Dinilson, cara. Iiiii... Tá de mal com o Dinilson. Que que é isso, Val? Ele tá perguntando assim, o que que você acha do... Do que o Merlin falou. O genocídio de iogur. O Merlin falou do genocídio do iogurte aí, que foi lanchado os caras lá na China. Aí o Merlin falou que tinha que lanchar mesmo. Eu não conheço muito, não, assim... É... Cara, né? Pô... Estado totalitário, né? Agora, o que eu acho mais... É... Assim... Interessante nessa discussão... É... Como é que eu posso dizer assim? É aquela... Vamos chamar assim de contradição, né? Ou a gente pode até chamar de hipocrisia... Dessa esquerda mais... É... Exaltada. Que... É... Tipo assim... Você tem, né? O norte deles... Não é muito... A... Vamos botar assim... O... 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 O que é justo... Mas sim o que é favorável à ideologia deles. E aí você... Como você vai pela ideologia... Você acaba se juntando, às vezes, com gente que é indefensável, entendeu? Então, pô... Você vê muitas vezes... Nesses podcast, por exemplo... É... Quando vão algum desses comunistas... Participados de podcast... Aí os caras fazem aquelas perguntas clássicas... Pô... Não... Pô... Legal... Ah... O Brasil é de ditadura ou democracia? Aí de falar... O Brasil é uma falsa democracia... E a Venezuela, do Maduro? Não... Ali... Pô... Ali já é mais democrático... Ah... Os Estados Unidos... É... Democracia ou não é democracia? Ah... Os Estados Unidos... Pô... É uma falsa democracia... É uma ditadura... Ou... Tem até um termo que o Merlin usava muito... É... Plutocracia... Ah... Ah... Legal... E Cuba... Não... Cuba é a ditadura do povo... Entendeu? Então, assim... Isso é uma... Na verdade... Isso que a gente viu aí... Do Merlin... É um fenômeno antigo... Que a gente já... Testemunhou várias vezes... Pô... Eu acho que ele nem sabia... O que que era o Igor... Assim como eu não sei... Não sabia... Eu acho que ele devia achar... Que era um... Algum grupo... Mais à direita... Que... Que era contra o regime chinês... Talvez... Eu acho que ele deve ser isso... Mas você gosta de passar pano também... Você passa pano até por Rayane... Por Merlin é fácil... Porra... Rayane falou aqui na live... Que mulher... Só presta para... Para reprodução... Só presta para engravidar... E ter filho... Aí você entra... Ah não... Eu acho que o Rayane quis dizer... Que homem é melhor na força... Você também é demais... Né... Eu não falei... Eu não falei que... Que... Que homem... Que... Que... Não estou passando pano... Para ninguém... Eu estou falando... Ele desistiu... Não cara... Eu perdi o raciocínio... Perdi o raciocínio... Ele desistiu... Eu não falei nada... Sou a favor de chamar o Rayane de volta... Eu xinguei muito o Rayane hoje... Pronto... Não estava aguentando mais não... Eu fiquei... Rayane... Não sei... Eu fiquei... Quantas horas aqui hoje... São as duas horas... Só com o Odinilson e o Rayane... Conversando entre si... Sobre gênero... Pronto... Sobre gênero e sexualidade... Eu não estava aguentando mais... O Rayane falou que homem é sexo... Que o cara... Que ele é do sexo homem... Eu não estava aguentando mais... Eu já estava passando mal aqui... Aja fígado... Aja fígado... Eu aguentei o que deu... Eu comecei a xingar bem mais o Rayane... Já para... Pelo menos sair do assunto... Não estava aguentando mais não... Já queria encerrar... O que você falou aí... Que o Rayane falou o quê? Que você falou aí... Que eu passei pelo... O Rayane falou... O Rayane estava falando durante a live... Várias vezes ele falou... Que mulher... A única... Que homem é melhor do que a mulher em tudo... Que mulher só presta para ter filho... Eu falei que concordo com isso? Eu falei alguma coisa... Você entrou querendo passar pano... Querendo falar... Ah não... Porque eu acho que ele quis dizer... Que é porque as mulheres... Que os homens são mais fortes que as mulheres... Não falei nada do que ele quis dizer... O que eu falei... Você falou assim, caralho! Não, não... Eu falei que... Porra... É sério... Eu falei que na história... Eu tô maluco? Eu falei que na história... A mulher era... Não... O Diniz concordou... Ela era relegada a um papel... Você só fez de labirintite crônica... Você é um fodido mental... Falando de tal... Tudo bem... Ela era... Você quis mostrar mensagem... O Rayane teria tentado passar pra gente... Ela não era considerada... Supostamente... A mulher na Grécia... Essas coisas... Ela só era... A mulher só tinha a função de reprodução... Naquela época... Naquela época... Isso que eu falei... E eu falei que... A única coisa que a mulher... Que o homem pode superar na mulher... Hoje em dia... Talvez seja na destreza física... Na força física... Só isso... Que a capacidade intelectual da mulher... Tanto igual a do homem... Você entrou querendo passar pano pro Rayane... O fulano de tal... Ele é... Eu já reparei assim... Que ele é o especialista... Em... Assim... Ele... Ele... Ele é o especialista... Não sou especialista em nada... Pelo contrário... Ele é o especialista em incrementar... Obviedade... Entendeu? Ah... Pô... Eu só falei que as mulheres... Pô... Fisicamente não são... Óbvio que a mulher... Fisicamente não é igual o homem... Só... Pô... Uma coisa idiota... Você vai fazer até o concurso público... Você vê lá... Que o teste físico da mulher... É um... Do homem é outro... Aí... 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 Pra... Pra... Arrematar... Ele ainda fala assim... Mas intelectualmente são iguais... Pô... Também é óbvio... Óbvio... Ninguém... Todo mundo sabe disso... Entendeu? O que você tá falando... É uma banalidade... Ah... Mas o Rayane não sabe disso não... O Rayane fala que os homens são mais inteligentes... Que as mulheres... Que a mulher... Vocês acham que eu tô aqui? Que eu tô aqui... Que eu sou... Sei lá... Um fã do Rayone... Vocês estão viajando... Cara... Só isso... Pô... Porra... 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 Você entra pra tentar justificar o Rayo... As... Pôra... Do Rayone... E aí... E você não quer que a gente ache que... Você é fã do Rayone... É a segunda live que você entra pra isso, cara... O cara... Vou te falar... se eu fosse lembrar de tudo que as pessoas falam porra você não lembra do que você fala mas vai lembrar do que às vezes eu falo mas que você entra para justificar o que o raio ele fala você entra você fez isso durante a live que eu tava que eu falei por exemplo quando eu entrei aqui eu falei o que eu falei que o movimento feminista eu acho ele muito controverso porque eu te eu expliquei para vocês aqui tá gravado porque eu já eu já fui em movimento feminista que a mulher botava os peitos para fora tudo mais eu achava que aquilo na visão da sociedade podia passar uma imagem negativa do movimento por isso que eu sou mais eu considero mais fala é palatável não faz mais sentido o movimento feminino entendeu movimento feminino o feminino de trabalhadores e tal das trabalhadoras agora o movimento feminino eu acho ele muito controverso em vários aspectos entendeu como esse que acontece não aconteceu na marcha das vadias quando eu participei eu não sei se eu tinha caído aqui não 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 eu achei que eu disse ia responder você que eu vi a voz dele mas é porque eu tô vendo eu tô rebobinando a live aqui conversa com ele é de rapidão só para tentar achar o momento aqui não então só para passar pano para o rione o fulano de tal tentou é é dizer que o rione só tava falando da parte física na que mulher é mais fraca do que o homem mas o rione fala em todos os aspectos mesmo ele tem exatamente eu não concordo nada disso que é superior em todos os aspectos nada a ver eu mas se você pegar eu não sei se você não concorda eu não sei se você concorda com isso mas eu disse você tentou suavizar a fala do rione entendeu não não isso isso não isso o que eu tô falando aqui na história também eu falei isso quando eu entrei aqui na história os homens eles relegavam a mulher só a capacidade delas de reprodução que os gregos alguns romanos na quela época eles eles se relacionavam entre homens mesmo eles não consideravam a mulher tipo como na época da escravidão que aconteceu era como se fosse assim não fosse gente entendeu como se não fosse nada se você só tava ali para uma função específica na história em épocas da história né mas assim eu continuo defendendo sim um resgate a grécia antiga eu acho que é importante sim você pegar alguns elementos até da mitologia mesmo deles como você tem a deusa temes né acho muito mais positiva que se louvou aí o jová né coisa muito piegas também você fica louvando um deus para ele fazer lá e o monoteísmo também cara é tende a ser mais perigoso né você tem um deus único mais perigoso do que você teve vários deuses né porque com a ideia de vários deus acho que você fica mais acostumado também até em relação a outros povos né a gente tem outros tem os seus deuses também né fica até mais fácil de se aceitar outros povos né a soberania desses outros povos enquanto que o monoteísmo não é uma coisa única tem que dobrar o joelho senão vai sofrer mais que o sol da gomorra né é pior né nesse aspecto que surgiu também lá no oriente médio também né monoteísmo né é eu acho que a questão da de religiosidade essas coisas tem que ser o estado tem que ser lá e com acima de tudo tá ligado independentemente você é agnóstico hoje ou você passou a acreditar em deus porque eu fiquei muito confuso com a tua live eu confesso você comentei no telegram com o kit tá que você falou que deixou de ser ateu porque gay não é opção tipo assim eu achei nada a ver o que tem a ver gay com ser ateu não entendi cara eu não vou participar mais nessas lives não que você fala vocês falam umas coisas que eu não como é que é que eu falei que eu deixei de ser agnóstico não o kit não o kit ele viu comigo você disse que deixou de ser ateu porque gay não é opção caralho eu falei isso é você falou o kit cadê o kit que te viu comigo no telegram não eu acho que se ser homossexual não é opção não é opção não é opção eu acho que se não é opção e por isso deixou de ser ateu você falou não isso aí não 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 por que você deixou de ser ateu então cara é muito fácil ser ateu olhando só para terra né olha a minha imensidão do universo alguma coisa tem né cara ou não ou de repente não eu não tenho nada mas eu escolhi escolher que tá aí então tu é agnóstico não não eu escolhi acreditar que tem se você ficar mas não é desse jeová e sanguinário não né é um deus mais pacífico não é eu sou quase um deísta praticamente a coisa boa deus de espinosa né barulho espinosa volta é boa eu sou grande fã também do ministra Voltaire também grande homem é um deus que não intervém né é um deus é impessoal né não vai ficar esse joguinho aí né de ai tem que ser adorado ai senão né tem um amor doentio né achei o fulano de tal querendo passar pano para o raio aqui ó e tipo assim quando tem a questão que o raio ele fala que o homem é superior eu acho que ele faça ele fala na questão de força física entendeu a força física intelecto ele fala que a mulher só serve para procriar o retardado meu cara eu não tô falando que que não existe a mulher mais forte que homem eu tô falando que que não existe a mulher mais forte que homem eu tô falando que tá pegando um corte você tá pegando um corte do que de um monte de coisa que eu falei e tá querendo não justificar isso em cima de um corte que tu tá fazendo aí a força física entendeu a força física força destreza intelecto também intelecto também intelecto já não olha olha que eu falo olha o que eu falo olha o que eu falo ele fala que a mulher só serve para procriar o retardado e olha o que ele responde meu cara eu não tô falando que que não existe a mulher mais forte que homem eu tô falando cara eu não tô eu não participo de live nenhuma cara não sei porque que você dá não não vai tomar no seu cookie tipo eu tô falando para você que que tu fica confundindo o quebra raciocínio dos outros e não deixa os outros falar bom eu falei que a mulher não é superior a única coisa que o homem pode ser superior a mulher na destreza e força física só isso o resto não tem nenhum nenhum outro não mas é superior um homem sobre a mulher entendeu tá aqui você não não justificou não tentou justificar o raio né por aí achei bizarro ele fez a operação depois de um tempo ele se arrependeu cara que ele falou que ela quiser ser a pior coisa do mundo também entendeu ele fez operação fez todo o processo de transição você não tem nada a ver com que por isso que eu soube na internet o amigo meu que me mandou o cara achei bizarro acho que vai mudar de assunto é para é papo de se matar e tudo entendeu por aí e sei lá e tipo assim quando tem a questão que o raio ele fala que o homem é superior eu acho que ele faça ele fala na questão de força física entendeu não você tentou justificar aqui o bagulho do raio não foi bom então nessa parte aí eu achei que realmente ele falou nesse sentido mas ele tá falando que a mulher ela é inferior em tudo nada a ver até retiro se você entendeu dessa forma deu um de repente eu eu errei mesmo de repente eu errei quem entendeu só passei todo mundo é para você vai erro erro mesmo aí eu falo o que eu fiz a força destreza aqui também é o dinheiro mas não hoje eu falo intelecto também né o intelecto não é que eu já não concordo não não ele fala ele fala que a mulher só serve para procriar o seu retardado e aí você responde meu cara eu não tô falando que que não existe a mulher mais forte que o homem eu tô falando foi engraçado foi engraçado meu cara eu não estou falando que não existe a mulher mais forte que o homem realmente é uma discussão bastante interessante falando de tal eu posso lhe xingar quando eu sou mas eu espero que você continue participando do vingarrola sinceramente não fulano de tal é gente boa né ele tá um pouco perdido aí mas e o pior é que isso não é um caso isolado tá ligado só com o idade do setor aí o lenço tinha escrito no chat né sobre a questão das crenças né não se escolhe crença é e o fulano de tal colocou como se fosse uma escolha né eu também concordo com o lenço isso aí eu acho que não é uma escolha eu por exemplo se eu pudesse escolher eu acho que eu escolheria deus a termes ou eu gosto dela mas assim eu sei que ela não existe assim quer dizer pelo menos eu acho que assim quase impossível né não vou falar 100% mas assim é uma não consigo sabe acreditar não sei poxa levar a sério realmente né e não é uma escolha minha né mesmo se eu é desejar não vou conseguir escolher sabe acreditar na deusa temes e você é o que você é agnóstico o agnóstico tendendo mais ao ateísmo né eu assim não sei se deuses existem mas eu acho que não existe e o impostor o impostor falou o impostor não é o teu todinho é eu tive a impressão que era quando falou mais cedo o impostor falou você acredita no rock baú de nilson o kit olha só botou um linkzinho rapidinho do anésia que eu queria dar uma compartilhada aí tá bom botei e tá lá no privado vou botar para isso ah não se eu eu sei que eu 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 conheço essa defesa do anésia eu também discordo dele e eu sei que você discorda dele mas é porque eu acho até que era tipo me era um dos bagulhos que o anésia não se falava entendeu agora a pergunta é o seguinte o homossexual vai ser discriminado no seu governo e o que o senhor pensa do tema a pergunta é clara e vamos responder da mesma maneira que temos feito no caso vira para o senhor bem devagar o homossexual sem dúvida pertence a um grupo que se se generalizasse representaria extinção da espécie dois homossexuais só fala com base em estudos do seu meu deus os 12 homossexuais testemato os óculos é impossível de reprodução por favor isso é com os primários não é ginásio de universidade por favor por favor não é óbvio não mas ele tá perguntando tudo bem tudo bem eu foi eu me equivoquei na pergunta o senhor fez a pergunta não fui eu lá tudo bem por favor o jantou o jornalista jantou esse cantor esse cara que é inteligente porque é o lúcido demais os homossexuais se generalizarem né assim a história da humanidade já mostrou que não acontece segundo nada impede se você tiver uma crise demográfica nada impede os homossexuais fazerem filho que impede o cara que é o intelectual da extrema-direita entendeu aí eu acho que o contraponto mais porque se você ainda falasse uma política dele que prejudicasse o gay nem isso é uma opinião pessoal que nem ele tem ele tem uma o cara o cara queria ser chefe de estado por cara queria ser chefe de estado com esse pensamento por então eu ia eu ia citar isso né o o eneas ele eu já vi ele falando antes em outra ocasião que é um indivíduo que tem que ser respeitado não sei o que mas a pergunta era sobre o casamento gay e ele fala que é contra porque os homossexuais não não geram filho mas mesmo por qualquer coisa se fosse esse vídeo faria sentido porque é uma medida política onde que os homossexuais vão se generalizar e mesmo se isso acontecesse porque onde que ele tirou que o homossexual não faz filho onde que tirou isso pois é só se ele sair da prática homossexual mas qual o problema então mas eu é realmente o eneas que mais me incomodam né mas eu acho que em outras ocasiões entendeu querendo ou não frota eu acho que outras ocasiões outras coisas que ele defendia ele já era mais parecido com você entendeu em algumas coisas sim outras eu não tenho nada a ver eu tenho nada a vergonha não mentira disso aí é outra coisa isso aí é um vídeo dos anos 90 gente anos 90 não tinha nada de negócio de identitário aí não é mas tem vídeo tem vídeo dele mais novo assim sei lá 15 anos depois disso aí defendendo coisa semelhante ele nunca mudou muito opinião dele em relação a isso não ele sempre se manteve parecido e outra ele era um homem da ciência né apesar que ele era muito religioso tem uma pergunta que o a menina faz a ele acho que é no no programa lá do serginho grisman e aí a menina pertence se ele acredita em deus e fala sem dúvida sem dúvida aí ele fala eu acho que ele manda os argumentos tipo é o argumento criacionista tá ligado ou não que tem eu não lembro exatamente o argumento que ele manda mas é um negócio que você não tem muita informação no dna não sei o que tá ligado e aí não tenha não tem como não ter sido a mente inteligente que fez isso e o cacete mas ele acreditava nessa já donhava aí eu não sei eu não sei se ele acreditava em adão e ela eu sei que é ele 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 achava isso um argumento ele já falou do dar em algum vídeo eu não lembro não cara eu não lembro dele falando do darwin não ele é o homem da ciência né ele focava mais em questões políticas esses bagulho de homossexual caralho nem era ele que trazia tá ligado é óbvio que é uma questão preocupante né você não vai ignorar é óbvio que tinham que trazer à tona mas as preocupações dele não eram essa tá ligado e eu acho pessoalmente eu acho que assim as preocupações que ele traz no nos vídeos que eu vejo eu acho que que elas eram pertinentes apesar que elas eram algumas das soluções que ele traziam eram muito sabe optimistas assim para dizer no mínimo tipo achar que não o brasil vai se isolar da economia mundial e vai ficar tudo bem que a gente vai poder a gente vai fazer uma bomba atômica aqui e os Estados Unidos não vai meter uma trolha no nosso cu tá ligado não está o Brasil tem que ter o poder nuclear tem que fazer bomba tipo assim eu entendo argumento acho que eu o ciro falou né do argumento esse negócio lá do Japão ele estava o Japão direto era sempre argumento que ele dava dizia se o Japão tivesse os Estados Unidos não tinha lanchado só que né tipo não não a essa altura cara não tem como nenhum país que não tem bomba atômica fazer uma bomba atômica sem o sem pedido a não ser que tem um aval de outro país que tem uma atômica ela fazer o que a China vai vai deixar a China vai falar não faz alguma botão mecai a gente vai qualquer coisa vai enfiar o dedo no cu dos Estados Unidos porra e nem precisa tá ligado eu acho que não precisa eu acho que não a essa altura tem o gente protegendo acho que tipo se os Estados Unidos resolver fazer merda a China vai defender o pelo menos é o que a gente como Merlin por exemplo acredita mas eu não eu não sei não tenho tanta certeza mas vocês entendem o que eu tô falando eu acho que tipo eu é nessa ele tinha boba ele tinha boas preocupações mas nem todas as soluções dele eram pensadas entende acho que tinha muito potencial para dar merda assim sabe e o que tu tá falando é né tem um ver eu vi esse vídeo tem um vídeo desde que ele é perguntado se ele acredita em Deus ele fala para menina sem dúvida aí ele fala porque se você pegar o macrocosmo como o microcosmo e analisar como ele analisava que ele era doutor ele falou que vai ter várias é tanto existe várias como se fosse as estrelas existe tanto no micro quanto no macro então é uma vastidão de coisas que de células de tanta coisa não se tu pegar um o DNA ou alguma coisa assim para analisar no seu microscópio vai ver que que é que é muito perfeito para não ter algo a mais assim além da materialidade humana ordinária que a gente vive entendeu E aí mas você você já já discorda né você como você falar que que não porque o o gay é é é gay porque ele nasceu assim eu até o e aí e aí você fala que eu que quero trolar eu tô falando para você que o a sexualidade não tem nada a ver com a religião tá religião ou o posicionamento político mas por que você deixou de ser ateu você era ateu né porque ser ateu olhando só para terra é fácil só existe a terra né mas não existe nossas relações sociais aqui mas olhando para o universo é uma coisa gigantesca cara não olha só eu não acredito em Deus assim você fala de olhar para o universo assim olhar para terra você não acredita em Deus mas olhando para o universo que tem um monte de planetas sem nada sem nenhum habitante totalmente a planeta totalmente hostiza a vida sabe aí você vai pensar em Deus na terra não né né mas nesses planetas aí vagos aí né cara qual o sentido disso cara assim porque os planetas você tá falando que não tem nada nada áridos sabe secos existe existe milhões deixa eu te fazer uma pergunta tu acha que existe mais a grão de areia na terra ou mais estrela no céu bom não o universo não eu fiz uma pergunta você acha que existe mais grão de areia na terra ou estrelas no céu visíveis não porque assim a gente não vê todas as estrelas também né a gente não sabe também o tamanho do cara é simples a pergunta cara você acha que existe mais estrelas no universo universo se tiver só um universo só ou grão de areia na terra nesse universo que a gente conhece não se for só esse parâmetro tem mais de grão de areia né não eu já vi eu já vi gente falando que existe mais estrelas na no universo do que a grão de areia na terra errou como é que você sabe que eu errei você tem esses dados é só botar no Google aí uma coisa não como é como é assim o que que existe de fato a gente não sabe de praticamente nada ah não não você tá certo você tá certo tem 206 milhões de estrelas e a areia 200 estrelas e o grão de areia 7.5 6 milhões não se tá certo e mas e daí o que que isso tem a ver o cara é é muito vasto velho é muito vasto é muito mas as estrelas elas são 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 bolas de fogo né que não tem nada lá para habitar né eu não tô falando o sol também assim eu acho que eu acho que a atenção a questão é essa vocês estão falando olhe não escolhe ser gay por isso você deixou de ser ateu não foi nada disso e falou não se o gomes aí eu já volto pera aí não se o gomes cara você até falou assim eu falei que você não escolhe ser gay porque você não 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 tem como você não sentir é o desejo sexual o desejo o desejo libidinoso você não 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 escolhe ele tem você a gente tem a capacidade só de conter ele entendeu e é totalmente diferente uma coisa da outra vocês estão misturando as coisas aí cara você a gente tem a capacidade de conter nossos impulsos que é os desejos da carne de bidinoso essas coisas todas a gente já pensou se você tivesse vontade de matar alguém que você não gosta você vai lá e mata não a gente contém nossos impulsos é isso que eu tô falando agora você escolher acreditar que existe uma coisa que não é e que não existe Deus ou acreditar em alguma religião e ser ateu isso daí pode ser uma escolha eu tô falando vocês estão misturando a situação para que você para querer para querer ah eu não acho que escolher sinceramente poder te explicar cara vocês estão misturando os assuntos vocês estão misturando assuntos se alguém quer acreditar em alguma alguma é uma questão metafísica isso é uma escolha agora você você é hétero não é sim você sente atração por mulheres héteros também sim então você sente desejo por ela sim mas você vai se você se vê uma muito bonita te atrair tô sentindo desejo de estar agarrando ela na rua não é estupro assédio então você contém os seus impulsos seus impulsos então então a gente contém nossos impulsos escolher ser escolher ser ateu ou não é isso daí já não é impulso nenhum é uma questão racional uma questão da mente racionalmente entendeu meio por aí eu tô tentando dizer não mas é que tá cara muita gente inclusive assim eu gostaria até que houvesse alguma coisa assim eu eu inclusive eu acho que pode existir vida após a morte é sem Deus nenhum pode ser uma vida que surgiu também espontaneamente sabe não teve nenhum homem ou um criador um velho barbudo é criando pode ter surgido espontaneamente a vida 2 digamos assim nessa vida misteriosa assim como a vida 1 que a gente tem aqui que a gente conhece né mas eu gostaria muito que houvesse assim eu assim tendo a não acreditar que eu acho que é muito improvável sabe que que haja mas eu acho que é menos improvável que deuses a a vida após a morte será eu tenho a intuição que é menos improvável sabe que a mente continue em algum lugar será como os sonhos não sei mas eu eu assim eu tendo achar que depois que morreu cara desliga tudo você não vai ter mais é informação de nada sabe você vai perder tudo então mas aí você já entrou em outra você já entrou em outro assunto você tá entrando em em vida após a morte você já é outro assunto é mas tem a ver com a crença né assim mesmo que eu goste da ideia de vida após a morte eu não acredito assim eu tudo bem mas tu só entrou em outro assunto é isso que eu tô mas não é que mas é questão de querer esse o ponto assim como o Deus também seria bacana né então até um Deus né que defende você das injustiças e tal mas assim é bacana tá mas é muito provável porque tem que tem que tem que tem religião mas tipo assim não acredita na religião não que acredita em Deus mas não acredita em vida após a morte também eu já vi a testemunha de Jeová acredita que quem não crê em Jesus vai deixar de existir vai deixar de existir é eles não acreditam no inferno eterno não eles acreditam na segunda morte né que é é destruição eterna assim deixa de existir mesmo é interessante né por isso que eu não tenho assim não tem nenhuma religião entendeu tem umas que eu sou mais eu tenho mais afinidade mas eu não me defino uma pessoa com religião não entendeu mas eu tenho assim não tenho espiritualidade essas coisas assim entendeu é mas você falou da estranha porque assim você tá falando das estrelas catalogadas né tem isso tudo de estrelas catalogadas eu não sabia mesmo não assim tem mais estrelas catalogadas mais descobertas do que grão de areia aqui no eu não sei qual foi pergunta mas você me perguntou você me perguntar alguma coisa a respeito disso e eu botei botei o argumento para você assim porque o universo não tem vida nenhuma ninguém descobriu vida até hoje né parece que não é assim uma coisa tão fantástica conta que a terra que tem vida o que mais chama atenção é a vida né não de bolas de fogo ó oito aqui tá querendo só se divertir entendeu mas não já houve por exemplo já foi documentado já estrelas explodindo por exemplo isso é uma coisa assim de deus deixa deixa eu dar a oportunidade de falar de tal de explicar isso aqui por favor assim faz sentido entendeu que faz sentido as coisas a gente é tudo um produto social cara é um produto social mas a gente não é só um produto social também a gente tem a resistência individual interna nossa do que a gente vai colhendo da vida deu igual por exemplo é você vai falar que eu tô mudando de assunto mas você acha que por exemplo se é um bissexual ou gay é uma coisa que a gente colhe ou é uma coisa que a gente é opcional eu não acho que é uma coisa opcional mas já é outra assunto eu já achei interessante logo a dicotomia você acha que é uma coisa que a gente escolhe ou é algo opcional realmente eu nunca tinha pensado isso você acha que é de nisso que é o que a gente escolhe ou que é algo opcional não acredito que não não acredito que existem muitos casos de homossexualidade né não mas você acha que é algo que a gente escolhe ou é algo opcional então tem caso acho que boa parte eu acho que é da pessoa mesmo que ela não escolhe você acha que é algo que a gente escolhe ou é algo opcional você não tá entendendo olha só é a mesma coisa é a mesma coisa é a mesma coisa é se é opcional eu escolho a mesma coisa é caraca é mesmo cara porra eu nem tinha não cara eu nem tinha pegado essa caraca se a gente escolhe é opcional já não tem opção não tem opção mais não ai não não tem caraca não ai cara é muita informação o fulano de tal bota muita informação cara você acaba perdendo sabe é é é um ferro da fruta do caraca tá vendo várias vezes pra poder entender assim o que aconteceu que é um negócio caraca é mesmo a gente escolhe ou é opcional não caraca fica a dúvida deixa da deixa da play fala muita coisa de esquerda assim que faz sentido entendeu que faz sentido as coisas a gente é tudo um produto social cara é um produto social mas a gente não é só um produto social também a gente tem a resistência individual interna nossa do que a gente vai olhando da vida é igual por exemplo é você vai falar que eu tô mudando de assunto mas você acha que por exemplo se é bissexual ou gay é uma coisa que a gente escolhe ou é uma coisa que a gente é opcional eu não acho que é uma coisa opcional mas já é outro assunto entendeu pois é tá entendendo o que que tem a ver ou seja a gente escolhe né não é opcional não é opcional a gente escolhe o que tem a ver que você tá falando que 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 eu que você perguntou aí até esqueci já que a gente não é só um produto da sociedade a gente é um produto também do de uma força interior nossa entendeu foi por isso que eu deixei de ser teu cara pronto entendeu eu não entendo nada disso aí não explica isso cara por favor verdade aí eu viajei aí eu viajei mesmo boa boa a a a a a a a a Cara, você tinha que aparecer mais cedo do que eu... Ah, vai chorar? Entra aí, pô. Cry me a river. Porra, não. Muito bom. Eu gostei de ter muito. Afinal de contas... Se é opção ou se escolha, não implica em porra nenhuma, né? Ou é opcional ou é escolha. Mas isso não significa nada, né? Viajou. Caralho, que maravilha, hein? Porra, por favor, passeio demais, falando de tal. Porra, eu queria que você tivesse entrado quando o Rayone tava aqui, cara. Que merda. Queria ver vocês conversando. Você é fã dele, né? Ô, Oitiquite. Você... É que eu confundi, realmente. Eu não soube expressar direito as coisas que eu tava querendo dizer, mas... É o que eu falei pro Odinilson. Desejo libidinoso, a gente não... A gente tem, a gente controla nossos impulsos, entendeu? Agora, religião, essas outras coisas assim, a gente escolhe. A gente pode escolher também. Ah, também é opcional, né? É, escolhe também, mas... Mas não é opcional. Tem muita gente que faz isso. Mas tem muita gente que faz, que escolhe uma religião ou alguma coisa sem ter um raciocínio. Sem raciocinar, nunca tá... Aí dá o nome de Beato, entendeu? Que muita gente segue uma religião, mas nunca parou pra questionar, pra refletir sobre isso. Gente, que é assim. Também. Entendi. É, realmente. Cara, não sei nem o que dizer, mas... Eu acho que a fase de ser a chave de olho já, né? Acho que chegou aí o... Ao auge da live. Eu fiquei impressionado que o Prato não tinha nada a dizer esse momento todo, né? Tá quieto aí. Vamos terminar no auge aí da live? É o clímax aí da live. Pode ser, pode ser. Tá bom, então. Quer fazer as suas considerações finais ou fulano de tal? Então, boa noite a todos, entendeu? E... Sei lá, foi legal participar. Mesmo vocês tirando com a minha cara e... Sei lá. Mas foi legal, né? Valeu, Adnilson. Valeu, boa noite a todos aí. Boa noite aí, fulano de tal. Frota também a todos aí. Não, você é um cara legal, assim. Você tem umas ideias, assim, bem, assim, engraçadas e tal. Você mesmo disse que viajou aí, né? Eu achei engraçado, cara. Essa relação do gay aí, depois... Eu nem tinha percebido, eu juro. Eu não tinha percebido o negócio da opcional, ou escolher, né? Eu também tinha percebido não pra subir agora. A analogia foi infeliz. A analogia foi infeliz mesmo. Mas você falou que era um músculo que você deixou de ser ateu. Você nem se lembra, né? Da tentativa, né? Porque se é opcional uma escolha... Cara, eu não sei como é que o kit fica lembrando dessas coisas. Caraca, cara. Ah, porra, é marcante, é marcante. Não, é marcante. Não, não, não. Se você já fez, é marcante. Você é marcante. Não, pô, depois eu vou esquecer, mas... Foi essa semana aí, praticamente. Não, é marcante, marcante. Um dos melhores momentos da live. Não, talvez, perdoe por muito tempo. Esse negócio aí de... O negócio da escolha opcional vai durar pra caralho mesmo. Aí agora o negócio do... Ah, não, porque ele... Aí ele dizendo que... Ah, não, porque eu tava viajando. Aí eu viajei mesmo. Muito bom. Aí nós disse isso em breve. Mas o bagulho do escolha opcional, nossa, com certeza vai ser... Toda vez que tiver qualquer merda de opção aí, vai ser... Cara, crianças. Você vai escolher a opção. É o dilema do bonde. Você vai escolher... Crenças de ser ateu, crenças em religião, ser materialista ou acreditar na metafísica, isso daí pode ser uma escolha também, entendeu? Eu tô falando que muita gente escolhe uma religião. Muita gente escolhe uma... Eu tô falando que muita gente escolhe isso racionalmente também. Mas tem gente que escolhe isso sem ter um... Sem refletir também, entendeu? Sem... Sem questionar, entendeu? Mas o fronte tal é um cara bacana, assim, viu? Tem um, né? É um cara bacana, assim, bacana. É muito bem-vindo. Eu acho que você tá sendo irônico também, mas tudo bem. O que tem a ver com o que eu tô falando? Acho que faltou o fulano de tal, pô, entrar com o Rayone, cara. Porra, é... Eu queria ter acontecido isso aqui, assim que o Rayone... Assim que o fulano de tal entrou, o Rayone saiu. Cara, eu nem conheço o Rayone, cara. Vocês acham que eu sou fã do Rayone? Vocês estão viajando na Maonese, velho. Não é sacanagem. Não, mas você tem uma nostalgia, assim, do passado, né? Do Rayone comunista, né? Uma coisa assim... Dos primórdios do YouTube. Tem, né? Uma nostalgia. Talvez não tanto pelo conteúdo atual dele, mas pelo passado, né? Você tem, você guarda com carinho, né? Aqui, ó, Fróton. É mesmo, cara. Você pode ficar com raiva. Você tá com raiva do mensageiro. Você não tá com raiva da mensagem. Entendeu? A mensagem não tem como... O cara só fala merda. Os caras que atacaram... Ó, seu pupilo chegou, Rayone. Esse cara, Rayone, é seu maior fã do Vingar Rolando. Chegou, tá indo embora. Tô indo embora, cansei. Chega. É isso, cara. O cara, pô, o cara foi lhe defender na última live, Rayone. E aí, ó. Eu acho que ele deve ter achado que o cara não era fã, não. Acho que ele deve ter achado que o fulano era tipo crítico, entendeu? Aí já tava puto, saiu fora. Será que ele entendeu como uma ironia do kit? É isso? Também acho que foi isso. Acho que ele entendeu como o kit tivesse ironizando. O cara tinha entrado pra perturbar ele também, entendeu? Ah, que vacilo. Que merda. Bom, o Rayone, a gente sabe que ele volta, né? Porque o Vingar Rolando é melhor do que ficar fazendo live pra uma pessoa. Tem literalmente uma pessoa que assiste a live do Rayone, que é o Lance. E ele nem assiste que ele concorda. Ele assiste que ele acha engraçado ao Rayone falando merda, tá ligado? Então, com certeza o Rayone vai voltar pro Miguel Rolando. Espero que o fulano de tal esteja aqui pra conversar com o herói dele. É, o fulano de tal, ele... Pelo que ele falou, eu entendi. Ele aderiu ao comunismo por causa do Rayone. É? Sério? Não foi, fulano. Mas isso faz muito tempo, né? Muito tempo. Fulano de tal? Cara, não existe comunismo, mano. Não existe comunismo. Existe uma... O comunismo é uma etapa superior ao socialismo. Primeiro tem que alcançar o socialismo. Mas o ideal é o comunismo, né? Na teoria materialista, sim, né? É o que... É o que todo mundo... Então tá, então você aderiu ao socialismo por causa do Rayone. Pronto. Não, cara. Vocês estão botando a palavra na minha boca, velho. Eu... Pô, não tá maluco? Eu era anarquista, velho. Eu era anarquista. Por isso que eu falo que eu odinizo esse negócio de uncap, isso daí. Isso é isso, assim, um copy. Um copy é um golpe, né? Como vocês dizem. Isso aí não existe. Ah, é? Um copy é um golpe. O Rayone se ensinou isso? O que é um copy? Por que você quer não ficar com o copy? Porque eu não entendo muito inglês. É o quê? É auto-engano, não é isso? É você criar os mecanismos aí pra aceitar a realidade dura, né? É um copy seria um mecanismo de aceitação, no caso. Então, tipo um... Com a culpagem. Um auto-engano, no caso, né? Se auto-enganar, pra... Você quer dizer o quê? Que todos os socialistas são culpados. Tá, ele falou do zancap. Mas ele não explicou também. Mas eu tô estendendo isso ao... Porque ele... Antes ele tinha falado que o idolo político dele era o Rayone. O Frodo tá querendo trollar também. Valeu, galera. Valeu. O Frodo tá querendo trollar também. Eu não falei nada disso aí que o Frodo falou. Ô, fulano, talvez para você se corrigir que você falou na última live... Ele falou agora mesmo. Você deu uma definição muito esquisita de sionismo. Você falou que sionismo é... Os judeus exterminaram os palestinos. Assim, cara, foi bem exagerado isso, né? O pai do sionismo nunca defendeu matar palestinos nenhum, né? Queria só uma terra pro povo dele lá se reunindo. E deu até a opção da Argentina, por exemplo. Nem tinha essa insistência tão grande assim. A qualquer preço, sabe? Até mesmo debaixo de muito sangue, de banho de sangue. Colocar na Palestina. Não. Ele aceitava outras possibilidades. Ele votou em 1903 pra ter um estado na África. Um estado judeu na África. Só que aí foi voto vencido pelos outros sionistas, né? Então, acho que você tem que ver mais as nuances do sionismo. Tem muita coisa ruim acontecendo hoje. Mas acho que culpar o sionismo desde os primórdios, sabe? Até o pai do sionismo, acho que aí já é meio injusto, né? Cara, eu acho que tem que ficar do lado de quem está sendo oprimido sempre. Entendeu? Eu acho que é isso. Não, mas o pai do sionismo morreu há muito tempo, cara. Ele não matou ninguém. Mas eu nunca li nada sobre sionismo, cara. Eu não posso falar. Fica do lado do ramaz, então, é. O ramaz está sendo oprimidinho e fica do lado do ramaz, pô. Não, mas o falando de tal falou que não leu nada de sionismo. Aí vai dar uma definição que o sionismo é judeus matarem os palestinos. Pô, aí não dá, né, cara? Até você mesmo reconheceu que não leu nenhuma obra de sionista. É complicado, né, cara? Tem um livro do Theodor Hetz, que é o Estado judeu. Um livro bem interessante, assim. Não tem nada de violência, assim, sabe? De matar palestinos, nada, né? Ele dá outras opções e tal. Só queria reunir o povo dele, porque o povo dele está sofrendo, né? Em outros lugares aí na diáspora dos judeus, né? Só é isso. Não tem nada de matar. Tá, mas hoje quem é que está sofrendo? Não, hoje eu recuo... Não, poxa, o Quinho, acho que você viu em outras lives, eu estou falando realmente que está havendo muita morte inocente aí. A gente pode até falar que é um genocídio, né? Porque é indiscriminado como o árbitro de futebol da FIFA, né? Que foi morto, família dele, quatro filhos, né? Esposa, né? O cara é inocente, sabe? O árbitro da FIFA não tem nada de terrorista, né? Mas eles fazem isso, né? Eles falam que, ah, um hospital tem um terrorista no hospital. Mas cheio de gente. Ah, mata mesmo tudo mesmo. Tem um terrorista ali. Cara, isso aí é coisa absurda. Você não vai fazer... Nunca a polícia deveria fazer isso, né? Num sequestro aqui, urbano, né? Tem um prédio cheio de gente, sabe? Centenas de pessoas. Um prédio grandão. Você vai matar todo mundo ali porque tem um cara que é bandido, supostamente? Assim, e vejo muito liberal defendendo isso. Infelizmente, boa parte da direita, né? Liberal, defensora do indivíduo, né? Defendendo uma barbaridade dessa, né? Então, cara, pode criticar o Silvio Transcente atualmente, mas não o sionismo como um todo, sabe? Tem gente que não matou ninguém, cara. Morreu... O Theodor Hetz morreu, o pai do sionismo, morreu há muito tempo, sabe? Foi lá no começo do século passado, sabe? Ele não matou ninguém. Então, e ele foi um sionista. Então, falar que, poxa, o sionismo é definido assim, né? Como extermínio dos palestinos. Eu acho que, poxa, é você reduzir muito ao que está acontecendo hoje. E, assim, não é bacana, né, cara? Tem que rever isso aí. Cara, não precisa estudar muita coisa teórica para saber de qual lado você vai se posicionar em qualquer ocasião. Não precisa ler milhões de livros, nada disso, não. É, ué? Não, cara, eu sou crítico do que eu estou sendo agora. Eu estou falando que você está pegando um movimento como um todo, até mesmo do século passado, do começo do século passado. E não tinha nada disso, de matar. O senso comum vai... Assim, eu não estou dizendo que está errado, mas o senso comum, obviamente, vai defender Israel, cara. É a primeira coisa que qualquer pessoa vai pensar é que é um grupo terrorista que fica atacando. Eu estou falando para quem tem senso crítico, não estou falando para quem tem senso crítico. Eu acho o contrário, Kit. Eu acho que o senso comum defende o Hamas e a palestina, poxa. Vixe. Porra! Não, eu acho que não. Porra, a mídia em massa... Eu não estou falando... É, eu não estou falando que Israel está... Porra, a Globo, Bolsonaro, porra! Bolsonaro, Redigol, todo mundo de mãos dadas pelo lobby do sionista. A princípio, você vê um grupo que é tido como terrorista e uma nação, né? Então, você vai... O senso comum vai fazer você ficar do lado da nação, né? E não do grupo terrorista. Não, não é só isso também, não. Também tem um fanatismo religioso, tem o... Muito evangélico aqui com... É, realmente tem isso também. Essa coisa aí da messiânica, né? Israel, que é prometida. É, tem isso também. Mas até, tipo, porra, até se você não for pelo lado religioso, até se você não for religioso, né? Acho que o senso... Tipo assim, você não precisa de nada, tá ligado? E eu não estou dizendo que... Sim, sim. Você vai chegar a outra... Não, mas jilamofobia também, né? Que... Que, né? É o que eu estou falando. É, muçulmano é essa época da puta, né? Tem também uma jilamofobia muito grande, até mesmo em quem não é... cristão, né? Também tem isso, né? É, acho que sim, é. É, eu tenho minhas dúvidas aqui, tio. Eu acho que, de uma maneira geral, as pessoas tendem a ficar do lado dos palestinos. Entendeu? Não, eu acho que... Eu não sei exatamente. Eu vejo os dois, entendeu? Por exemplo, teve um... Eu não lembro exatamente quem, cara, mas tem uns caras pedindo o impeachment do Bolsonaro, ou do Lula, por causa da fala de Israel, tá ligado? Tipo, provavelmente, que os caras vão procurar qualquer coisa pra pedir impeachment. Não, mas então, mas aí... Isso é uma coisa da política e realmente o Lula foi infeliz, né? Aquela fala do Lula foi, porra... Pelo amor de Deus, cara. Foi um troço assim. Mas você acha que merece impeachment? Você acha que é crime isso? Não, porque eu acho que antissemitismo não é crime de responsabilidade. Entendeu? Então ele não pode ser impeachmado por aquilo ali. Ô, 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 frota, o... Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Por que que você acharia... Por que que você acha que as pessoas tendem a ficar do lado do Hamas? Porque as últimas notícias, assim, que chegam do conflito é sempre... É Israel bombardeando e falando dos feridos da Palestina, entendeu? Então, de uma maneira geral, isso aí faz as pessoas... Criarem uma comoção, entendeu? Você viu o Jorge Pontual, da Globo lá? O Jorge Pontual falando que quem defende cessar fogo está defendendo o Hamas. Cessar fogo! Isso deu lá na Globo, cara. Todo mundo concordando com isso. Então, por favor, Globo, Bolsonaro, todo mundo. Edir Macedo, Record. Não, eu também concordo. Eu acho que cessar fogo só quando os reféns foram libertados. Você concorda com essa fala? Você acha que quem defende cessar fogo está defendendo o Hamas? Não, mas está favorecendo alguma coisa que vai... Está favorecendo, não. Está defendendo algo que vai favorecer o Hamas. Cessar fogo só quando devolver os reféns, entendeu? Enquanto estiver com gente sequestrada lá, não pode ter cessar fogo. Enfim, tem a hegemonia midiátil, eu acho que é inegável. Você não nega isso, né, Prota? Que a mídia está mais pro Israel. Eu acho que a mídia está atacando Israel direto. É, o argumento contrário que ele usou. O argumento que ele usou foi que Israel está pior na mídia, né? Também eu acho isso. Acho que Israel está pior na mídia. Todo mundo concorda com isso? Eu discordo. Eu não sei, se eu acompanhasse a mídia, eu teria opiniões mais fortes, né, a respeito da Palestina. Eu não acompanho essas porra, não. Porque aquele Jorge Pontual disse na Globo, sinceramente, e eu não vi ninguém repreender aqui, uma fala absurda dessa. Todo mundo apoiou. Cessar fogo é a favor do Hamas. Eu acho isso, eu acho que cessar fogo acaba favorecendo o Hamas. Eu acho, pô, ué. Entendeu? Mas por que, ô, Prota, que você acha isso? Ué, porque se você der acessar fogo, você vai dar chance deles se reorganizarem, deles pegarem armas, entendeu? Se rearticularem, não pode, pô, entendeu? Israel está mesmo trabalhando para desarticular, enfraquecer o Hamas, pô. Ah, entendi. Acho que o mínimo que para fazer cessar fogo ali é o Hamas entregando dos reféns. Porque, pô, Israel, no caso, estaria no meio de uma operação agora, no caso. É, entendeu? Como é que você vai fazer cessar fogo, pô, entendeu? E aí você vai dar tempo do inimigo se reorganizar, pô. Não, faz sentido. Se for olhar por esse lado, faz sentido mesmo. Então, ali, o correto, o mínimo, acho que para ter ali um cessar fogo, é libertar os reféns. Aí Israel se compromete, ó. Faz um, liberta os reféns, e aí a gente assina aí um acordo de 60 dias de cessar fogo. Entendeu? Fora isso, não. Fora isso, não tem que negociar. Acho que se acontecer isso, vai acontecer uma carnificina. De que aí? Como assim, ó? Eu acho que vai ser pior para os palestinos. Por isso que eles não estão soltando os reféns. Cara, o Estado de Israel não tem interesse em atacar a população da Palestina, entendeu? Não tem interesse em atacar a população da Palestina. Então, não acho que vai ser pior, não. Entendeu? Até o contrário. Acho que até ajuda a chegar a mantimentos humanitários, entendeu? Até que ele é ministro de Israel que chamou os palestinos de animais. Você acha que ele também quer o bem dos palestinos? Por isso que eu não falo com o tio, cara. Eu já falei sobre essa porra dez vezes. Porra, você tem uma doença mental que tu volta de novo para essa conversa. É por isso que eu não falo com o tio, cara. Você quer pagar de louco, pô. Já falou um dia dez vezes, cara. Quer falar mais o quê? Por quê? Qual a posição do frota aí? Eu não me lembro. Sobre o quê? Sobre o ministro de Israel que chamou os palestinos de animais. Fala aí. Puts, eu não lembro não. Mas eu lembro que realmente você já perguntou isso a ele. Mas eu não lembro não qual foi a... Eu perguntei? Eu nem consegui entrar em live com ele? Não, pô. Você perguntou. Alguém perguntou essa porra, cara. Eu lembro. Foi há umas... Acho que três... Ele mesmo perguntou isso. Eu perguntei o quê, cara? Você falou que ele não podia entrar na live? Eu acho que foi no chat. Não lembra, não? Foi, pô. Que você ficou mandando mensagem no chat. Cara, você perguntou essa porra. Eu lembro, cara. Foi umas três, quatro lives atrás, cara. Já falei que esses ministros de extrema-direita, eles não participam do gabinete de guerra, cara. Entendeu? Eles não participam do gabinete de guerra. Entendeu? Então a opinião dele não influi em nada, pô. Entendeu? Ele não participou no gabinete de guerra, pô. O quê que o ministro falou, Diniz? O que é isso? E chamou os palestinos de animais, né? Tem notícia aí na UOL? Na TV isso. Na TV isso. Isso tá gravado? Tem na UOL, por exemplo. Você pode pesquisar aí. Racismo, ministro, Israel, palestinos. Isso vai cair na UOL aí. Ok. Assim, ele falou isso pelo começo, né? O que eu perguntei para você em neurose, se ele na época tinha te perguntado. Perguntei na época. Agora, eu diretamente para você, não perguntei. Eu nem estava na live. Já respondi isso 20 vezes. Já falei que esses ministros de extrema-direita, eles não participam do gabinete de guerra, pô. Entendeu? Então você acha que foi errado a fala, né? Tá bom. Cara, eu sou de extrema-direita? Pô. Óbvio que eu não apoio a extrema-direita, pô. Você tá apoiando as operações de um governo de extrema-direita, né? Segundo você, né? Não, eu tô apoiando as operações de um Estado que foi atacado por terrorista, pô. Entendeu? E você, a extrema-direita, tá reagindo bem, você acha? De novo, já respondi isso. Quer que eu responda quantas vezes a mesma coisa? Ah, você discorda de alguma operação? Não, cara. Ele tá falando que... O cara é maluco mesmo, hein? O exército não tem a ver com os políticos que estão no poder, alguma coisa assim. É difícil explicar... Ah, não tem a ver, não? Mas não tem nada a ver, então. Os caras não fazem parte do conselho de guerra, foi isso o termo que você usou, né? Isso, pô. Eles não fazem parte do gabinete de guerra. Entendeu? Isso, gabinete... Ou seja, a extrema-direita não tem nenhuma influência nas operações... Zero. Ah, tá. E você... Tanto já teve até... Já teve um desses políticos aí que iria atacar a Gaza com arma nuclear. Entendeu? Porra. Zero? É. É a extrema-direita, cara. É, porra. Entendeu? A extrema-direita é doente mental, pô. É, mas você sabe também que teve a esquerda arrojada que jogou bombas lá em Hiroshima Nagasaki, né? Então também tem a esquerda arrojada, né? Não, quem jogou a bomba atômica foi o governo Truman. Não acho que o Truman... Não foi o vice do Roosevelt, o teu Roosevelt? Sim, mas o vice não é o Roosevelt. O Temer... O Temer era do PT, pô, quando ele assumiu o governo? Ele era do PT? Ah, tá. O Roosevelt era tipo a Dilma, né? E o Truman era o Temer. É, você queria comparar o Roosevelt com a Dilma, pô, é difícil, hein? Realmente é uma comparação. Cabível, né? Entendeu? Então, a... Acho que o objetivo ali, né? Depois de salvar os reféns, né? É desarticular o Ramaz, entendeu? Então, depois disso aí... Eu sou a favor de não ter faixa de Gaza. Entendeu? Eu acho que a faixa de Gaza tem que acabar. Tem que limpar ali do mapa, né? Não, tem que acabar com a faixa de Gaza. Tipo, o Israel devia ocupar a faixa de Gaza? Ou Israel ou o Egito. Eu acho que até o Egito seria melhor, porque... É... É controlada por quem? Pelo o Ramaz, pô. É, cara. Eu não posso discordar, não, cara. Eu já falei em live antes que o Ramaz é muita macaquice isso do Ramaz. Querer ficar achando que vai lanchar o Israel, cara. Isso nunca vai acontecer. É muito pior pra eles ficarem querendo rebater Israel. É melhor perder mais uma terra, né, Kit? Assim como já desde os anos 40 vem perdendo o povo palestino, né? Cara, é assim... Independente de quem começou, não sei o quê... O Ramaz não vai aguentar com o Israel, cara. É muito melhor ele... Então é melhor aceitar, né? Que nem a casa da Rússia, né? Mas, cara, mas é... Você aceita a Rússia... É a solução sendo base. Porque é o seguinte... O... É muito mais fácil eles... Tipo, eles irem pro... Digamos assim, pro lado... Cisjordânia. Não, não, não. Pro lado, tipo assim... Pro lado político, entendeu? Do que querer ficar querendo... Ah, ficar querendo responder com míssel, com bomba, com caralho, entendeu? Tipo... Eu acho, né? Que... Porque, cara, um míssel que o Ramaz taca em Israel não vai impedir um míssel de Israel, tá ligado? Mesmo que Israel esteja lanchando ferozmente, capinando o lote... Cara, pra mim não faz sentido, tá ligado? É tipo... É resposta emocional. É tipo o Merlin. O Merlin faz a live, né? Foi uma live recentemente, eu vi ele falando. Se... Tem que estuprar, sim, mulheres e crianças, sim. Porque se Israel faz, então o Ramaz tem que fazer também. Se for pra... Se estuprar... Toda mulher que for mal... Ele falou isso na live do Vingar Rolas ou no canal dele, né? Não, 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 eu acho que estupro ele fez até o restauro aqui, não. Ele falou só matar mulheres e crianças. Ele falou... Ah, só matar mulher e criança só, né? Sem estuprar, né? É, sem matar mulher e criança. Toda mulher ou criança que morrer do lado de cá vai ter que morrer do lado de lá. Acho que estupro... Ele falou estupro e tortura que não pode. Um negócio assim, que aí não tem como. É tipo o Maluf reverso, né? Pode matar, não estuprar. É. Aí ele falou que tem que... Perdão o Merlin aí. Você deve ter tido um neurismo aí. Porque o Merlin não espera acabar nada, né? Ele não espera concluir porra nenhuma. Você viu aquela live lá do Ciro? Ele tava falando... Ele provavelmente não vai falar que isso, isso e aquilo. Ao invés de deixar o Ciro falar, não. Ele fica falando... Ele provavelmente não vai falar isso, né? Mas enfim. Ele falou... Toda mulher e criança que morrer do lado da ramagem tem que matar uma mulher e uma criança judia tá ligado, em Israel. Isso é absurdo, né? Ele não especificou judia também. Ele não especificou judia, perdão. Ele falou... Mulher e criança de Israel, tá ligado? Israelita, sei lá. Israelense. Israelense, pronto. Diz que tinha que lanchar também. Agora o problema também é que uma boa parte da população de Israel são árabes, né? Então, tipo assim, se você matar... Não, e o nome disso é terrorismo mesmo, né? Você matar qualquer um... Você deliberadamente matar inocente... Você matar qualquer um lá em Israel acaba atingindo os primos dele, né? Que os árabes e israelenses são palestinos. Então, eu não vou conseguir achar a live agora, apesar que eu acho que eu ainda tenho acesso a essa live. Eu não vou conseguir achar essa live. Mas... O que eu quero dizer é... Qual o sentido? Qual o sentido de você fazer um Estado palestino separado por um país, entendeu? Tu perguntou no Alquiton. Tu perguntou no Diniz, o que o Diniz... Qual o sentido de você fazer um Estado palestino dividido por um país? O Estado palestino dividido por um país? Isso. Como assim? Ué, tem um país no meio entre a faixa de Gaza e a Cisjordânia, eu tenho que ter Israel, porra. Não, aí você já está pedindo as perguntas avançadas demais, porra. Eu nem lembro da minha cabeça como que Israel é dentro do... Então, Israel está no meio da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Qual o sentido de você fazer uma Palestina assim, dividida? Ah, no caso da Palestina, é o bagulho todo. Tipo, a Palestina está ao redor de Israel. É, não. Palestina, que hoje, né, é considerado os territórios palestinos, é a faixa de Gaza, que se você... Pô, você está olhando o mapa assim de frente. Você está de frente olhando para o mapa. Aí tem Israel no meio, aí do lado esquerdo fica a faixa de Gaza, e do lado direito a Cisjordânia. Qual o sentido de você fazer um país com essa configuração? Cara, não sei, eu estou confuso. Entendeu? Não tem como ter, entendeu? Aquela faixa de Gaza ali é uma aberração, entendeu? Que é uma coisa que é usada politicamente. Então, eu acho que se um dia forem fazer uma... avanços sérios para se fazer o Estado da Palestina, acho que a faixa de Gaza tem que acabar, entendeu? E aí, de preferência, aquilo ali é ser incorporado ao Egito, que é o Estado, que é o país, né, que a faixa de Gaza faz fronteira com o Egito e com o Israel. Então, o Egito podia incorporar a faixa de Gaza, como já foi um dia, até 67 quilômetros, que ali era território do Egito, podia voltar a ser do Egito. E quem ganhou até seu? Teve a Guerra dos Seis Dias. E aí, quem ficou? Quem tomou a... Aí, Israel ocupou a faixa de Gaza. Expulsou o Egito. Ah, e aí foi aquilo que você falou, né, que Israel... Quem é que tá aí se encheado? Ah, e teu microfone. Teu microfone tá cheando um bocado, o troço. Nossa, tá chovendo pra caralho. E aí, foi aquele negócio que você falou, né, que a Israel falou, não, vai devolver, e o Egito falou que não queria, né? Foi esse... Não, isso aí já foi em 79. Aqui teve... Em 67, teve a Guerra dos Seis Dias. Até 67, Gaza era do Egito. Aí veio a Guerra dos Seis Dias. Israel tomou Gaza do Egito. Aham. Aí, teve a Guerra do Yom Kippur, que foi em 73. Aí, ali, a partir de 75, 76, Israel passou a... Negociar... Fazer negociações diplomáticas com o Egito. Que era do governo Sadat. O Sadat era o ditador do Egito na época. Aí, Israel tava ocupando ali o Sinai e Gaza. Aí, Israel aceitou devolver o Sinai e quis dar Gaza para o Egito. Aí, o Sadat falou que a pica não era mais dele. Que o Israel que se resolvesse com a faixa de Gaza. E aí, Gaza continuou sob a administração de Israel. Oxe. Entendeu? Mas, quando você olha no mapa, você vê que, porra, ali é uma parada estruxa, entendeu? Como você vai fazer um Estado palestino dividido por um país? Ah, sim. É, isso não faz sentido. Não faz sentido, porra. Mas, cara, mas não aconteceu. Não foi assim que aconteceu. Não foi meio que, tipo, a responsabilidade do... Israel ou não? Eu acho que foi responsabilidade das três partes. Eu acho que tanto os palestinos quanto os egípcios e os israelenses têm culpa de chegar nessa situação, vamos dizer assim, aberrante. Mas, hoje em dia, não tem clima para negociar nada ali. Aquilo ali vai ficar congelado uns bons anos. Mas, eu acho assim, que se um dia, daqui a alguns anos, houver que voltar a ter clima para negociar um Estado da Palestina real, eu acho que a faixa de gasto tem que acabar. Entendeu? Acho que aquilo ali, aí, ah, mas aí Israel, não sei o que, tudo bem, Israel não fica, volta para o Egito. Entendeu? Porque o Egito não quer, né? Você já falou. O Egito não quer, porque tem o problema da população, porque ali tem 2 milhões e 400 mil palestinos. O que vai fazer com essas pessoas todas? O Egito vai absorver? O Egito não quer. Ninguém quer os palestinos, né? Entendeu? Eles são desprezíveis, né? Segundo a namorada do D. Newton. Desprezados? É, ela disse, desprezíveis. Eles sempre foram desprezíveis, né? Igual a judeus. O que eu estou falando assim, sem pensar nos problemas, esquece os problemas. Não, estou falando assim só de você olhar o mapa e tentar resolver. Então, o correto ali seria, né? Acabar com a faixa de Gaza, aí devolve para o Egito, o Egito reincorpora aquilo ali, e lá na Cisjordânia tem que tirar, porque tem lá, acho que, eu não sei quantos são atualmente, não sei se são 100 ou 150 mil colonos israelenses que ocupam o território na Cisjordânia. Então, também tem que tirar essas pessoas de lá. Entendeu? Tirar todas as colônias israelenses que estão na Cisjordânia. Acho que a única parte ali da Cisjordânia que não pode ter controle total da Cisjordânia é Hebron, que é uma cidade sagrada para os judeus, que fica na Cisjordânia. Tirando isso, aonde tiver colônia judaica ali, tem que tirar. Tem que tirar os caras. Entendeu? E aí você tira as colônias judaicas da Cisjordânia, e do outro lado, lá na faixa de Gaza, acaba com aquilo lá, fica com o Egito. É. Entendeu? Essa é a solução racional, mas o problema é que você tem uma série de entraves políticos ali que impede disso acontecer, entendeu? Porque... Vai ser um organismo, né, do Israel, se Israel ficar com... É, entendeu? Eu até acho que Israel não deve ficar realmente com a faixa de Gaza. Vai ficar muito na cara, meu Deus. Vai ficar com essa pecha de usurpador, entendeu? Porra! O povo palestino, maioria na década de 40, hoje é uma minoria, encurralada, vai perder mais terra ainda, mas depois Israel vai devolver, sabe, em algum lugar. Vamos confiar em Israel, sim, tá? Perdeu todas as terras, os palestinos aí nas últimas décadas, né? Mas Israel não devolveu o Sinai? Bom, mas se você comparar proporcionalmente dos anos 40 até hoje, houve um encolhimento gigantesco da população palestina ali no território ali do... Não, o contrário aumentou. Se você é maluco, pô, aumentou. Ah, então os palestinos são a maioria ainda ali naquela região. Não, não, tô falando nos territórios palestinos. A faixa de Gaza, em 67, acho que tinha 800 mil habitantes, ou 700 mil. Em 67. Hoje, na faixa de Gaza, tem 2 milhões e 300, 2 milhões e 400. Aumentou, pô. Não diminuiu. Quero ver refutar, Diniz. Não, porque o mapa é fake, né? Aquele mapa aqui também... Deu também na UOL, né? Que deve ser do Hamas também, a UOL, né? Botou lá aquele verdinho da Palestina, né? Que foi encolendo. É teoria da conspiração também aquilo, né? Aquele mapa. Mas, enfim, só pra encerrar esse assunto do... Entendeu o quê? Porque, sabe, quem é israelense, tá na Cisjordânia, não quer sair de lá, entendeu? Pelo contrário, quer expulsar os palestinos dali, quer mandar todos os palestinos pra Jordânia, entendeu? E do lado de Gaza, o Egito também não quer... Porra, o caralho nenhum com Gaza, entendeu? Não quer contato com aquilo ali, quer que o pessoal de Gaza resolva o problema deles com Israel. Aí fica esse... esse embrólio que, sabe, não há que nem desata. Mas eu acho que se um dia tiver realmente uma discussão séria, puderem sentar as forças políticas daquela região ali e discutirem, eu acho que a faixa de Gaza fatalmente teria que acabar. Entendeu? E lá, na Cisjordânia, tem que tirar as colônias judaicas. Mandar o pessoal todo de volta pra Israel. Entendeu? Entendi. É, eu não sei, né? Eu acho que... Eu já falei, né, que é um bagulho complicado e tal. Acho que seria muito difícil o Israel hoje em dia, ainda mais, conseguiu o controle de qualquer porra ali sem ter... Isso aí que você está falando, né? Sem ter uma dificuldade absurda. Então, acho que a maioria das pessoas ia ter a opção, a opinião do Dnilson aí, que Israel está tendo interesse e tal, não sei o quê. É, a gente não... E o mapa verdinho é fake, tá, gente? Tem muita conspiração. Sem contar. Diminuindo do lado da palestina não encolhendo. Sem contar que a... política, porque Israel é uma democracia, né? Arrojada. Arrojada. Hoje nem estou arrojada assim, está meio desgastada, mas ainda é... ainda está na categoria arrojada. Porra, são mais de 30 partidos, Kit. Então, como é que você vai fazer um consenso ali com 30 e poucos partidos? para chegar num denominador comum, de partido que vai da extrema esquerda até a extrema direita. Entendeu? Como é que você chega no consenso? Teve uma representante, não sei se é dos Estados Unidos, que ela falou que... Eu acho que ela é americana, norte-americana, que ela falou que o que está acontecendo ali é um genocídio. Só que eu não sei de onde ela é, se ela era... se ela era de direitos humanos, da defesa. É, genocídio não é, né? O negócio de genocídio, pô, é o que eu estou falando. Aí as pessoas pegam os conceitos, é... pega conceito, vamos dizer assim, que são nobres e quer ficar empurrando aonde não tem, né? Me lembra muito os petistas aqui que falavam que que a Dilma foi vítima de um golpe. Até hoje. E não é, não foi golpe, foi impeachment. impeachment não é golpe. Você pode não concordar do impeachment, mas o impeachment é um instrumento que está previsto na Constituição. Então não é golpe. Correto? Golpe é uma coisa e impeachment é outra. Aí lá... É só limpeza étnica só. Você vê lá em Israel, de novo, fica empurrando, que é genocídio, que é apartheid, que é limpeza... E não está acontecendo nada disso. Faixa de Gaza não tem que mudar a população, não, né? Tirar os palestinos de lá, não, né? Você acha que tem que ficar lá? Cara, eu acho que se tiver uma... uma resolução que eu acho que deveria ter, vai ficar a critério dele. Vocês vão querer ficar no Egito ou vocês vão querer ir para a Cisjordânia. Então você vai dar a escolha para os palestinos, né? Você não vai dar pontapés expulsando os palestinos da Faixa de Gaza, né? Não, só que eu acho que a Faixa de Gaza tem que acabar. Não tem que ser território palestino. Frota, o negócio está tão feio que praticamente os Estados Unidos até largou a mão de Israel. Não entendi, fulano. Estou falando que está tão feio que até os norte-americanos largaram a mão de Israel. Não, é difícil, né? E esse governo atual de Israel é um governo, porra, tétrico, né, cara? Pô, esse Netanyahu é um pulha. Aquela extrema-direita lá de Israel, porra, uma extrema-direita doente, entendeu? Esse governo de Israel é, porra, é um dos piores da história. Agora, assim, isso é uma coisa. Uma coisa é você olhar o governo de Israel, o grupo político que está governando e reconhecer que aquilo é um lixo. Agora, outra coisa é você querer inventar uma realidade do tipo o que o Hamas fez não foi terrorismo, que o Hamas não atacou, que não existe túneis em Gaza que o Hamas usa para a guerra deles, pode dizer que Israel está promovendo ali um genocídio. Quando, né, se você pegar a população de Gaza e ver os que já morreram, você não pode dizer que está tendo um genocídio, entendeu? Porque se Israel realmente fosse fazer um genocídio, já teriam morrido cinco, seis vezes mais pessoas do que morreram, entendeu? Então, até o contrário, entendeu? Israel, porra, tenta fazer os ataques mais cirúrgicos possíveis, entendeu? Só que é difícil, a gente já falou disso na outra live que a gente ficou falando de Israel, entendeu? Mas não quero entrar nisso não, entendeu? Só quero só falar que eu estava falando com o Kit, porque se você pegar o mapa, você vê lá os territórios que os palestinos estão pleiteando para fazer o futuro Estado da Palestina, eu acho que não tem nenhuma racionalidade de você fazer um país que tem um país no meio, entendeu? Tem um país no meio, eles querem fazer o país na faixa de Gaza e na Cisjordânia, só que tem um país no meio, que é Israel, então qual é o sentido de você fazer um país assim, nessa conformação jogada? E aí, no caso, esse país, no caso, ele antes era do Egito, então, no caso, Gaza, Gaza, Gaza. Sim, mas Gaza antes era do Egito, certo? Sim. Porque eu estou querendo entender o seguinte assim, não é culpa de Israel, ou é, tipo, não é culpa de Israel ter resolvido ficar ali no meio, no caso, não era meio antes, é isso que eu estou entendendo? Não, quando começou, está falando o quê? No pré-conflito, não, antes, quando Israel começou, porque se você, alguém poderia dizer, ah, não, Israel, também, 1948, aparecido ali, né, no meio dos dois, mas, no caso, não era o meio dos dois. 48, como que é 48? não, ali era assim, vamos supor, ali você, vou tentar fazer o resumo do resumo, aquilo ali era território otomano, que depois passou para a Inglaterra, acabou a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra tomou o território, passou a ter um mandato ali, aí naquela região ali, onde é a Palestina, você tinha ali comunidades árabes, e comunidades judaicas. Minorias, né? Vamos dizer, minoria. Não, minoria não, minoria. Ah, judeus não eram minoria naquela época, antes da fundação do Estado de Israel, e hoje são maioria? Ah, você tá falando que minoria é ética, no caso? Étnica? Sim, a maioria é palestina, e hoje inverteu, hoje a minoria é palestina, e a maioria é judia, coincidência. Isso não importa, é o que eu tô falando. Ah, o encolhimento da população palestina não importa, tá bom. Aí o que aconteceu ali? Cara, eu já te falei que não encolheu, a população palestina aumentou, proporcionalmente. Pô, que proporcionalmente, você tinha 700 mil em 67, pô, tem 2 milhões, qual a proporcionalidade que não tem aí? Porra, você é maluco, cara? Você é até bio-mental, cara? Qual a proporcionalidade que tem aí? O mapa é fake mesmo, você pode afirmar que o mapa é fake, lá, do verdinho da Palestina, não é fake. Não tinha palestina ali, não tinha palestina ali, pô, não tinha palestina, cara. O argumento de Ancapsu, o que ela tá usando o argumento do Ancapsu, cara, Ancapsionista. Não tem palestina ali, cara, não é argumento do Ancapsu, ele tá pegando um argumento que existe, não tinha palestina ali. Aí o que aconteceu? Só tinha população, né, que não importa, né? Tá bom. Não, você tinha as populações ali, que estavam querendo fazer, no caso, Israel, os judeus, né, que iriam fazer um país, e os árabes queriam expulsar, os árabes não estavam preocupados em fazer um país ali, os árabes estavam preocupados em expulsar os judeus. O Big Bang do conflito, o que tinha esse, entendeu? Que os judeus que estavam ali, queriam fazer um país pra eles, não se importando que outros países estivessem ao lado deles, enquanto os árabes que estavam ali, queriam expulsar os judeus, eles queriam que os judeus não tivessem um país ali. Entendeu? Então, o Big Bang do conflito é esse. Mas, enfim, aí, você teve duas propostas, uma em 37, quando ainda aquilo ali estava sobre a administração britânica, de fazer dois países, um para os judeus, e os outros para os árabes, que viriam depois para os seus palestinos, por que que teve essa proposta em 37? Porque os pesquisadores, comandados pelo Lorde Pio, que era o ministro das relações exteriores da Grã-Bretanha, foram fazer estudo de campo, viram que não tinha a menor condição de fazer um país com as duas populações, tinha que se dividir, que as duas populações já estavam com um nível de ódio tal, que elas não iam conseguir conviver em um país. Então, eles fizeram lá um plano de partilha, onde ia ter dois países. Aí, isso foi nos anos 30. Aí, lá, dez anos depois, 47, 48, a ONU, fez um plano de partilha, semelhante. Falou, não, realmente não tem condição de fazer um país, tem que ter uma divisão aqui, os judeus vão ter o Estado, e os árabes vão ter um outro Estado para eles ali. Aí, os judeus aceitaram o Estado, os judeus aceitaram o Estado, os árabes resolveram atacar Israel. Os vários paisares atacaram Israel, para querer destruir Israel. Só que Israel já estava organizado militarmente, repeliu, e avançou. Porque você, para defender o seu território, você avança. Nesse avanço que Israel fez, aonde era a faixa de Gaza, o exército do Egito, ocupou, e expulsou, o exército israelense. Aí, ficou a faixa de Gaza, dividida ali, no território. Aí, ficou Israel cortando ao meio, aí, aonde tinha a Palestina, do lado direito, fizeram a Cisjordânia, e aonde tinha a Palestina, do lado esquerdo, que era ocupado pelo Egito, militarmente, e virou faixa de Gaza. Então, por isso que tem essa divisão maluca ali, entendeu? O Lencio falou mais cedo aqui, não sei se tem a ver, provavelmente tem a ver com a conversa, que a gente já está há um tempão, mas, eu não sei se você vai reconhecer, o momento que ele falou isso. Ele disse, essa parada de que está na Constituição, foi a mesma defesa que os bolsonaristas usaram, para a minuta lá. Alguém sabe do que o Lencio está falando? Para o quê? É o artigo 4.2. Sim, mas, o que ele está respondendo? Alguém usou a... Sobre o impeachment ser golpe. Ah, teve essa discussão aqui? Cara, nem vi, eu devia estar distraído. É, vocês discordam que o impeachment não é golpe? O impeachment é da Dilma, no caso? Sim. Ah, eu, sei lá, eu costumava não... achar que não foi golpe, né? Mas, porra, hoje em dia, cara, assim, sendo sincero mesmo, acho que eu nem acompanhei o suficiente, não, para ter opinião, assim, sabe? Então, eu não entendi o que o Lencio falou ali, mas para mim, para mim não, né? Obviamente, impeachment não é golpe. Porque, cara, se você tiver um terço dos deputados, se você é um presidente, você tem um terço dos deputados na tua mão, não passa impeachment nenhum. Porra, Dilma não tinha um terço dos deputados, como é que ela vai governar assim? Mas aí, pode então, impeachment por qualquer motivo? Basta ter a quantidade? Você acha que o mérito não deve ser levado em conta? O mérito, ele nunca vai ser o principal, porque o impeachment, ele é um instrumento político. o mérito é só uma formalidade jurídica que tem que ter ali, entendeu? Mas o que, tanto que você pode pegar, eu não vou lembrar assim. Mas aí, quando falam que é golpe, não acha que é disso que eles estão falando, não? Então, mas vamos supor, você pega assim, por exemplo, o governo Temer, certo? provavelmente deve ter tido no governo Temer, motivo jurídico para impeachment ele. Só que ele, tanto que até teve um pedido de impeachment contra o Temer, que bateu na trave. Só que ele tinha ali um pouco mais de um terço de deputado na mão dele. Então, o processo contra ele não avançou. Sim. Não, sim. Não, você vê, houve uma tentativa de impeachment o Lula agora por causa de um discurso pacifista dele em relação à parestina. Cara, eu acho que é direito do petista, acha que, pô, é injusto isso, mesmo que tenha algum, né, alguma artimanha aí legal, mas avançou o processo de impeachment? Porque não teve a tal da maioria que você falou aí, né, mas se tivesse seria justo, esse é o ponto, né, e o mérito, Como é que você vai ser um presidente que não tem um terço dos deputados contigo? É, porque assim, eu acho que o que tá mais... Eu acho que foi golpe, o que aconteceu com a Dilma foi golpe, eu acho. É, toquei, mas o que, acho que o que tem que se considerar é o seguinte, não é porque um bagulho precisa de, 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 de alguma coisa que ele se resuma aquilo ali, no caso, não é porque o impeachment precisa de ter uma, um momento político pra que o cara seja impeachmado, que o impeachment seja político, certo? Tipo, acho que, tipo assim, no caso assim, talvez a gente tenha as pessoas, por, 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 por conta do quão difícil é o impeachment acontecer, talvez, é, as pessoas acabem sendo, é, né, humanas em relação ao impeachment, porque, tipo, você vai requerir que as pessoas realmente tenham muita vontade de, de que o impeachment aconteça, e, de que tenha o cenário propício político pra isso. Mas, eu acho que o motivo seja uma formalidade, eu acho que o motivo, ele, ele é, em teoria, o que é o necessário, né, acho que, tipo assim, você tá sendo paragrimático, você tá falando. Mas qual foi o motivo do Collor ser impeachmado? Ah, eu não sei, porra. Pois é, então, então, vai ver lá, o esquema do, que foi detectado por uma compra de uma Fiat, que todo mundo sabia que não era por aquilo ali, entendeu? Que é o, o governo Collor tinha descarrilhado, mas o, o, o elemento lá, que, jurídico, né, que deu causa pra ele ser impeachmado, foi porque pegaram lá um, uma Fiat que tinha sido comprada num esquema irregular, no governo dele, uma Fiat, entendeu? E aí, como o processo era político, entendeu? Ele não tinha mais base no, 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 não é ok, no parlamento, pra, ele foi impeachmado. Então, então, no caso, por exemplo, assim, o, o seu argumento, se eu, se eu bem entendi, é, se o cara defender que o impeachment da Dilma, foi golpe, ele precisa também defender que o impeachment do Collor foi golpe. Por aí. Entendeu? Entendi, é, se for por esse lado que você tá falando, não faz sentido. Entendeu? É porque, assim, às vezes a impressão que eu tenho é que o problema das pessoas é justamente esse, é justamente a, a ideia... Dois pesos e doas medidas. E o, é, a ideia de que o... e detalhe, o impeachment da Dilma teve um agravante, porque no Collor, ele foi impeachmado, ele perdeu o direito político por oito anos. No da Dilma, não, no da Dilma inventaram lá um... Patiou, o Lewandowski. É, inventaram lá uma filigrana jurídica, claramente pra beneficiar ela, que ela não perdeu o direito político. Tanto que na eleição seguinte, ela se candidatou. Em 2018. Em 2018. É, sei lá. Entendeu? Então, pô, isso é golpe quando é contra mim, pô? Então, qualquer impeachment, por qualquer motivo, não pode ser golpe, assim, chamado de golpe, porque passou pelos políticos, tinham a quantidade, Ah, o impeachment, ele é um, ele é um, um instrumento político. Até o do Lula não seria, é, 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 golpe, né? Se ele fosse, impeachment aí, se ele tivesse maioria, né? Impeachment, pra mim não é golpe, impeachment pra mim não é golpe. Impeachment é impeachment, golpe é golpe. Ué, mas a Dilma se candidatou em 2018, não foi o Haddad, não? Não, a Dilma se candidatou ao Senado. Ah, tá. A Se candidatou ao Senado lá por Minas Gerais. Conseguiu? Não, perdeu. Acho que foi em quarto ou quinto lugar lá, não. Ai, que loucura. Entendeu? Ah, pô, as pessoas esquecem, na eleição seguinte a Dilma se candidatou. Lá em Minas Gerais. Entendeu? E aí eu não vi, ninguém, petista principalmente, falando, pô, pô, que golpe foi esse que a mulher se candidata na eleição seguinte? Foi um golpe parlamentar. E quem fez isso foi o Lewandowski, né, que foi indicado no governo do PT, né? É confuso. Então, nem quero entrar no mérito, mas tô dizendo que eu, pra mim, impeachment não é golpe. Entendeu? Impeachment tá previsto. Firei num golpe, entendeu? Mas o Haddad já dito que não era golpe, né, que é uma palavra muito forte, o golpe. É, ele falou, a própria Haddad já disse que, chamar um impeachment de golpe é uma palavra muito forte, mano. Não, teve muita mobilização na, na, no impeachment do Collor. Foi muito diferente. Ali foi um impeachment parlamentar praticamente. Teve mobilização... Não, mas o MBL se gaba de ter feito uma das maiores manifestações, né, do Brasil, né? É. É, o que é, velho? E, e daí? Não, ele tá falando de manifestação? Apoio popular. Apoio popular. No Collor teve uma... Mas parece que teve apoio popular, sim, né? No Collor teve adesão de quase toda a sociedade, praticamente. Ah, pera, o argumento do do Pulando de Tal é que... A Dilma tá muito impopular, sim. Ué, e a Dilma também? Tu acha que a Dilma tinha popularidade? É, ou... Tá de brincadeira, né, ou Pulando de Tal. É possível isso. Eu acho que o do Collor foi justo o impeachment e o da Dilma foi golpe. Cara, porque existe um projeto político pro país de extrema-direita, entendeu? A extrema-direita que tava essa sanhada, queria que alguém de direita subisse ao poder. Aí eles... Teve até esse negócio daquele cara, um Steve Bannon... Mas quem subiu ao poder foi o Temer. Não, com a Dilma. Portanto, ela depois caiu. Sim. Portanto, depois ela caiu e quem ficou foi o Temer. Mas o Temer fez a transição pra chegar no Bolsonaro. Ah, e o Temer chegou ao poder como? Através da eleição. Sim, então, através da eleição. Então, onde é que tá o golpe aí? Se ele foi eleito pra vice-presidente, pô? Não, mas o Temer tava como... mancomunado com esse pessoal pra fazer o... É óbvio, pô, se você tá vendo um processo que vai culminar com você chegar no poder, você não vai apoiar aquele processo? Eu não tô entendendo, mano. É o que eu tô falando, mas... Mas aí, mais uma vez, assim, só o interesse só, não tem questão de certo ou errado? Fica meio esquisito, né? Porque chamam o Temer de golpista, porque ele tinha esse interesse aí, né? Sei lá. Sei que o Fota Falócio não ajuda o Temer muito, não, né? Quem é que não tem interesse em ser presidente? Ainda mais no cara que é político de carreira, que nem ele era. Mas é que dá brecha pra chamar o Temer de golpista, né? Ele entrou só pro interesse, né? Não tinha nada a ver com o mérito que Dilma fez. E alguém achou que o Temer tinha algum interesse republicano em ser vice-presidente? Alguém achou? Mas ele foi o mais chamado de golpista, ué? Quem chamou ele de golpista? Os petistas me chamaram? Pronto, ué. Pronto, ué. Só que tem que lembrar, os petistas, que quem colocou ele como vice foi o Lula e a Dilma. Ué. O Ciro criticou, o Ciro criticou lá em 2010, se não me engano, ou 14, acho que foi 14, não colocar o Temer como vice dela. Pode dar uma gulgada aí que vocês vão achar. Eu vou procurar aqui. Foi quando o Ciro falou que ia votar no Aécio, é isso? Deixa eu procurar aqui. Acho que foi em 2010, o Ciro disse que ia votar no Aécio. O Ciro disse que ia votar no Aécio. 2010. Peraí, falou isso? É, foi em 2010, foi no primeiro, no... No segundo, não. Foi no primeiro. 2010. Ele é abraçado com o Ciro, tem até vídeo dele, o Aécio abraçado com o Ciro, dá um tapinha nas costas. Se Aécio for candidato, minha candidatura não é necessária mais. Governador de MG e deputados são cotados para disputar a presidência. Aécio Neves se referiu a Ciro Gomes como um amigo de uma vida. Ah! 2010, isso. 2009, isso aqui. Mas, a decisão de 2010. Sim, 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 sim. Aécio se referiu a Ciro... Já volto. Vou botar o link aqui lá no... No privado, é tuado? Tá. Tem até o... No final desse vídeo, o... 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 Aécio e funga, né? Até tem até uma brincadeira que tá cheirando alguma coisa. Ciro Gomes, novo... Nossa, cara, eu odeio... Cara, olha que... Câncer, velho. Odeio essas desgraças. Ciro Gomes, novo coordenador de Dilma, diz o que pensa de Temer, vice da candidata. É chefe de um ajuntamento de assaltantes. E ainda, Serra é mais preparado. Ciro Gomes, um dos novos coordenadores da campanha de Dilma Rousseff e a presidência da República, concedeu uma entrevista ao programa E Notícia, da Rede TV. Ela foi lá na madrugada de 26 de abril, há menos de seis meses. Três dias antes, ele havia falado a Carlos Nascimento, do SBT. Assistam ao vídeo. Volto em... Não abre o vídeo, não. Desce um pouquinho. Tem um texto. Desce um pouquinho aí. Tem ali a parte ali aqui. Tá falando ali. Ciro sobre o PMDB. Leu só esse trecho. Ciro sobre o PMDB. Ah, aqui. É que hoje, quem manda no PMDB não tem o menor escrúpulo. Nem ético, nem republicano, nem compromisso público. Nada. É um ajuntamento de assaltantes, na minha opinião. Eu acho que o Michel Temer, hoje, é o chefe dessa turma. Então, ele falou isso antes da Dilma se eleger com ele. Entendeu? Então, assim, qual foi a surpresa de descobrir que o Michel Temer estava apoiando o impeachment dela? Qual? Quem ficou surpreso? Não faz sentido, né? Tipo, é óbvio que se o cara ia ganhar poder com isso, e todo mundo sabe que ele é um bosta, ele ia apoiar, né? Não entendo. Não entendi o que eu fui. Não entendi o que eu fui a surpresa e a indignação de descobrir. é que tipo como se fosse uma surpresa, o Mourão defender o impeachment do Bolsonaro, tá ligado? Sendo que ele seria o primeiro beneficiado disso. Seria uma surpresa se ele não defendesse, né? Não, sim. Não, não. O Bolsonaro, Bolsonaro não pode ser impeachmado, não. Aí eu ficarei surpreso. Mas o Temer, ele já tava planejando um impeachment da Dilma, por isso que que é um projeto de poder da extrema da direita. A gente acabou de conversar essa desgraça aqui, cara. Você tá maluca. Acabou de falar disso. Acabou de... o que vocês falaram aqui, não. Antes de se eleger, o Ciro já tava dizendo em entrevista que o... a facção do Temer é uma quadrilha dentro do PMDB que o... o Temer era o chefe da facção, pô. Antes do cara se eleger, pô. Eu não vi o que vocês leram aqui na hora. Eu não entendo também como que isso torna o bagulho um golpe, tá ligado? Se existe um cenário político pra Dilma se fuder e alguém vai se beneficiar e esse alguém tenta fazer com que esse cenário político aconteça, isso não significa que seja um golpe. Tá entendendo? Pois é. Aí eles falaram que o Temer se beneficiou, claro, ele era o vice, pô. Tá previsto. Se o presidente ele é impedido, o vice assume, pô. Mesmo que o... Mas tem a questão da interpretação da lei também, né? Você vai pegar um motivo aí totalmente esdruxo? Aí entra a questão do Lensky, falando do 4-2. Por que falam mal dos bolsonaristas de 4-2? Porque é uma interpretação forçada, né? Não, é. Mas aí é o que eu tava falando lá atrás. Tudo bem se você quiser olhar dessa forma. Ah, não, que é um motivo esdruxo e tal, do caralho. Mas aí você vai ter que dizer que o do colo foi golpe. Tá ligado? Porque pelo que o... Assim, eu não sei nada sobre o impeachment do colo. Mas pelo que o... É que do colo ele roubou um carro, né? No caso, ele roubou um carro. É, é um Fiat e um negócio whatever, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho até que foi mais whatever, me parece mais whatever do que o da Dilma, né? Porque o da Dilma foram o quê? Pedaladas fiscais. Pedaladas fiscais. É, parece mais relevante do que tipo um carro, tá ligado? Uma merda de um carro. Porra, um Fiat, cara, hoje, cara, um Fiat você compra com um salário de um filho da puta desse, de um deputado. Eu não sei nem quanto é que ganha um presidente, tá ligado? Mas um deputado, um arrombado, ele compra o Fiat uma vez. Assim, a depender, né, do Fiat também. É, acho que seria que ele ter que considerar pra época também. Não, depois o próprio colo, ele virou da base do PT ali no começo dos anos 2000. Também tem isso também, né? A velha hipocrisia da política, né? É, tipo, porra, não tem como, cara. Mesmo que você queira considerar que seja um motivo bocha, a mim parece que você teria que considerar também o do colo, tá ligado? se bem que é até interessante, assim, o Colley foi da base do PT, não sei se teve algum perdão, ou se ele admitiu, se ela perdoou, não sei. Pra mim, cara, o principal da discussão é que impeachment não é golpe. Impeachment não é golpe. Impeachment é impeachment. É que a gente tá discutindo a questão da motivação, né? Ó, por exemplo, tava falando que o Lula cometeu um crime quando ele fez esse discurso pacifista sobre Israel. Pô, isso é muito discutível se foi um crime. Muito discutível. Aí vai e força se foi um crime mesmo, foda-se o Lula. Então, assim, é golpe porque, assim, interpretou errado a lei, forçou, desonestamente, né? E como é um processo político, pode forçar qualquer interpretação e foda-se, né? Então, sei lá, tá na lei, pelo no mútil, né? Não, não, não. Acho que o que tá sendo dito é o seguinte, é que vão tentar achar um motivo apropriado, provavelmente vão achar, né? Porque qualquer besteira, mas o que leva a acontecer não é esse crime. Não é esse crime. Não é qualquer crime. Não tem que ter crime pra um pretexto? Você tem que ter um pretexto, pelo menos, né? Pelo que o frato deu a entender, tem que ser um crime de responsabilidade, né? Porque você citou já esse bagulho do... que você falou aí agora. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, pelo que eu tô entendendo aqui da conversa, né? O... A motivação legal ela é um... como se fosse um meio, mas não é o motivo. Tá ligado? O meio é uma... é a porta, mas não é o motivo pra você passar pela porta, entendeu? Tanto é que quem julga é deputado e senador, pô, não são magistrados. Entendeu? Deputado e senador são eles que vão julgar o impeachment, entendeu? Então, pô, só o... o instrumento em si já mostra que é um... que é um processo político. não tem o motivo jurídico ali é secundário. É só pra dar uma justificativa. É, esse bagulho... Eu acho que esse bagulho do Collor aí meio que encerra a questão, cara, porque esse bagulho do Collor, eu tô achando, pelo que o Frant tá falando, eu tô achando mais ridículo do que o da Dilma, tá ligado? Eu não sabia do... porra, vocês sabem, né? Eu não... Eu não estudo essas porra, cara. Tá ligado? Então, porra, eu não sabia do impeachment do Collor. Acho que o impeachment do Collor deixa mais claro, né? Que... Impeachment é qualquer motivo mesmo, aí é dependendo do cenário político. O cenário político tá favorável, os caras vão achar qualquer bosta mesmo e foda-se. Ou eles procuram um motivo jurídico pra dar uma razão política. Tem isso também. Mas, assim, pode até inventar um crime mesmo? Não, não é... Porque, assim, no caso do Collor, você pode falar que é pequeno. Tá, o carro é pequeno, ah, com um salário pode comprar um Fiat e tal. Pô, mas... De ser pequeno pra ser inexistente, tem uma diferença, né? Cara, se você tem base no Congresso, você pode, porra, desviar 300 Fiat que você não vai ser... é... impeachment, porra. Não, mas o que o Odinus tá perguntando é e se o cara não tiver cometido nenhum crime que dê meio... Nem pequeno, nada. É muito... Eu acho muito difícil num governo, não é mais num país, que você não tenha nada que você não possa encaixar ali, entendeu? Sempre vão achar alguma coisa. É, é... A resposta que eu ia dar era essa também. Entendeu? Mas, olha, a Dilma foi imprimada... A Dilma foi... Oi? A Dilma foi... Então, eu assolto aí, né? Se for um Fiat, qualquer coisa, cara. Se for... A Dilma foi imprimada... Se for qualquer coisa... A Dilma foi imprimada por causa das piadas aladas, mas logo depois que... que assumiu o Temer, eles tiraram isso de... de crime. Entendeu? Por isso que eu acho que foi... ainda que o motivo não é... Porra, que o motivo é só uma ferramenta, cara. Que o motivo não foi... Não é a... O motivo real, entendeu? Cara, o motivo... O motivo real é falta de popularidade e falta de base no Congresso. Entendeu? Como é que você vai governar um, porra? Você tem lá 500 deputados, com a tua base tem 100 deputados. 90 deputados, mas que você vai governar assim? Não vai passar nada, porra. Entendeu? Você tem que ter no mínimo ali um terço. Boa noite aí, tá, pessoal? Dormir. Falou. Falou, Dino. Entendeu, fulano? Então, é isso que a pessoa tem que entender, entendeu? Mas eu vou... Você tem algo mais a dizer, fulano? Porque parece que você vai... Toda vez que a gente termina de falar o assunto, você fala a mesma coisa, você volta ao mesmo ponto, cara. Cara, é que eu não tô... Às vezes eu levanto aqui. Às vezes eu não tô escutando a conversa toda, não. Então tá bom, às vezes ele levanta. Entendeu? Então, pô, o negócio é... Enfim, o fim da conversa é que a pessoa precisa entender que o impeachment, ele é um... Ele é um... Uma ferramenta política. Entendeu? A parte jurídica... Isso era outra merda também que o Ciro Gomes falava. Ah, é porque não tem causa, que não sei o quê. Cara, foda-se, entendeu? O elemento jurídico dentro do impeachment é uma coisa muito pequena. Entendeu? O Congresso não é um tribunal, pô. Entendeu? Pra ficar procurando ali, entendeu? Se aquilo ali é. O Congresso não é assim que funciona. Entendeu? Tanto que, pô... É... Estão querendo agora tirar o tal do Chiquinho Brasão, né? Que tá envolvido na Mariel. Vão fazer uma cassação relâmpago dele, pô. Cadê todo o direito de você fazer a ampla defesa do contraditório lá no Congresso? Cadê? Vai ter? É, eu tô entendendo o que você tava falando. Entendeu? É, pô, o cara precisa entender, cara. Entendeu? Aí o pessoal da esquerda... Dessa esquerda, né? Que eu... Da outra esquerda, né? Que tem duas esquerda. Tem a minha esquerda e tem a esquerda... Do Gmático. Ficou chamando impeachment de golfe. Só dá mais motivo, né? Pra as confianças que tem que você... Na verdade, é de direita e não quer admitir. Pô, eu não já expliquei porque eu sou de esquerda? Já, pô. Já. Mas eu não tô falando de mim, não. Tô falando dos outros que... Você fala, não, é essa esquerda aí. Pô, parece que você... Não é de esquerda, então você fala assim. Então, mas aí se você perguntar pra um bolsonarista, o cara vai falar que eu sou comunista, pô. É, mas ele vai falar isso do MBL, por exemplo. O Kogos tava literalmente falando isso, sobre o Kim. Então, aquele que você não tá... Tô falando na questão da política, né? Aquele que você não tá vinculado ao grupo deles, eles sempre vão querer te rotular de alguma coisa. No caso, o comunista, né? O cara vai dizer que eu sou de direita e o cara que é de direita vai dizer que eu sou comunista. Aí, o que que eu faço? Ah, então, mas... É, cara, é complicado. Cara, eu acho que você é meio centro-direita, ou... Não, eu sou centro-esquerda. Parece mais ou então, no máximo, uma... É... Democrata. Democrata não... Social-Democrata, tipo assim, entendeu? Ah, deixa eu fazer... Social-Democrata é o quê? Deixa eu fazer uma pergunta a você, eu falando de tal. É... Faz aí que eu vou lhe pegar um refresco ali que eu tô com a boca seca. E fala uma parada que o frota defende, Que não tenha nada a ver com outro país e que represente ele como de direita. Que não tenha nada a ver com os Estados Unidos, com Israel, nada disso. Uma parada aqui do Brasil. Tipo, algo que o frota defende para o Brasil que seja de direita. Cara, eu não sei, tipo, assim, para falar, eu nunca não sei. Realmente, eu não... Ele... O que ele acha da ditadura militar de 64? Que foi... Muita gente fala que foi revolução, fala que foi um regime militar, sei lá. É, acho que não tem jeito, acho que a gente tem que esperar o frota estar aqui, né? É, tipo, tipo assim, muita gente fala que teve avanço, que teve... Que teve, como é que se diz, que muitas coisas melhoraram, sei lá. Agora, da época do Vargas, eu já esqueci o que eu estudei. Pra perguntar assim, não posso nem falar, mas assim, sei lá. Da história recente, assim, né? Entendeu? Vamos ver o que ele vai falar. Da... Tem muita gente que fala, né? Que na ditadura militar, teve a ditadura, mas teve muito... Como é que diz? Teve um milagre econômico. Não, um milagre de alguma coisa, alguma coisa. Teve um progresso do país, assim. Mas eu tenho minhas cautelas sobre isso. É, tem que ver, né? Tem que ver com o frota. Ele já falou alguma coisa do regime militar, assim? Cara, eu acho que sim, mas... Eu acho que sim. Ele já aponta os pontos positivos, pontos negativos, ele já falou alguma coisa. Não, eu acho que não. Acho que ele já se demonstrou... Olha ele aí. O que ele falou aí do... Que me colocaria à direita? Não, ele... Ele perguntou... Faz a pergunta aí, Keith. Faz a pergunta que tu fez pra mim. A pergunta que eu fiz foi... O que que o frota defende para o Brasil, a respeito do Brasil, que coloque ele na direita? Porque, geralmente, a impressão que eu tenho é que as pessoas se baseiam a opinião do frota em ser direita, na opinião que ele tem a respeito de Israel e Estados Unidos, essas coisas, ou Ucrânia, o caralho, entendeu? Mas é um erro, porque você vê que há 20 minutos atrás, que a gente estava falando de Israel, eu enfatizei que a extrema direita em Israel é doente e que esse governo atual do Netanyahu é um governo lixo. Não sou simpático, se eu fosse israelense, eu não votaria nele. Se eu for focar no Brasil, a minha curiosidade é essa. Se eu for focar no Brasil, o que que o frota defenderia que você considera de direita ou fulano de tal? Cara, então, é o que eu estava te falando. Eu não sei quais são todas as ideias deles sobre o Brasil, mas assim, o que que tu acha da ditadura de 64, frota? Um retrocesso, um golpe que fez o Brasil retroceder e não enfrentar questões que o governo João Goulart iria enfrentar e que atrasou o Brasil enormemente. Por exemplo, o regime militar, apesar do crescimento econômico, digamos assim, robusto que teve... Aí, ó, falei, ó. Não, mas deixa eu concluir, cara. Você nem deixou concluir, pô. Não, não, eu só falei que você... Teve crescimento econômico ou não teve crescimento econômico no regime militar? Ah, dizem que teve progresso, né? Então, não, então, eu vou falar. Teve crescimento econômico. Mas, tipo assim... Mas o crescimento econômico do regime militar gerou concentração de renda, Então, um monte... E aqui no Rio de Janeiro isso é muito visível. Um monte de lugar que você pega antes do regime militar, Quando você pega do regime militar pra frente, pô, virou favela. Isso aí foi fruto da concentração de renda. E da não feitura de uma reforma agrária. Entendeu? Gerou essas metrópoles aqui do Brasil. Todas elas entulhadas de favela. Entendeu? Isso aí tem muito... Não começou lá. Mas o DNA do regime militar é muito forte nisso. A própria cultura democrática, porque... Quanto mais tempo de democracia você tem, Mais o país desenvolve aquela cultura democrática. E isso o regime militar abortou. Qualquer político, bons políticos, que tentavam fazer política no regime militar, Eram sumariamente caçados. E aí quando você vai ver isso no Rio de Janeiro, também isso é muito forte. Os bons políticos que tinham no Rio de Janeiro foram caçados. E os políticos que ficavam comandando a política fluminense, Eram clientelistas corruptos. Mas que eram parceiros do regime militar. Então, o regime militar, pra mim, ele é o sinônimo de retrocesso. É claro que se você falar assim, não, mas teve coisa boa? Teve. Se você pegar pontos específicos, Um regime de 21 anos não teve só coisa ruim. Mas, de uma maneira geral, o saldo é muito negativo. Entendeu? O contrário, eu queria que o João Goulart tivesse conseguido avançar nas reformas de base, Que ele não conseguiu avançar, ele acabou sendo derrubado pelo golpe. Antes dele, na eleição do Lott, né, quando acabou o mandato do Juscelino Kubitschek, Que teve as eleições, pô. Eu gostaria muito que o Marechal Lott tivesse sido eleito, não o Jânio Quadros. Entendeu? Então, não sei onde você me vê como um cara de direita. Lembrando que o Lott, nas eleições de 60, ele foi apoiado pelos comunistas. Os comunistas apoiaram o Marechal Lott. Na eleição. Então, onde é que eu sou de direita aí? Não, é que o Kidd, ele perguntou assim, Em que, falando de Brasil, questões nacionais, eu te consideraria de direita. Aí eu falei, cara, eu não sei todas as ideias do Frota. Vou perguntar pra ele o que ele acha do regime militar. Agora, eu tô falando assim, tipo, claro, Teve avanços, assim, progressistas e tal. Mas, tipo assim, foi uma tríplice, uma tríplice acordo, né? Entre a burguesia rural com o capital financeiro internacional, né? E outro setor da sociedade, mas, tipo assim, é porque a socialdemocracia na história, ela sempre tá associada à traição, entendeu? Da revolução e tal, que muita gente acha que vai ter revolução. Não tô falando que... É, mas você apoia a revolução? Eu não apoio. Esse regime que tem em Cuba, eu não apoio. Ah, eu apoiaria, eu apoiaria se tivesse, se tivesse condições. Se tivesse, vamos supor, é... Se a conjuntura fosse essa. Tá dizendo? Então você apoia a ditadura de esquerda. Aí, você fala assim, você deixa... Acho que é muito reducionista falar isso, cara. É muito reducionista. Entendeu? Na época da Revolução Francesa, existiu que é uma ditadura da burguesia contra a... A Revolução Francesa, quem fez a Revolução foi a burguesia, pô. Então, pronto. Mas teve uma ditadura contra o povo também. Contra o povo, porque eles queriam estar no poder. E hoje é o que acontece. Hoje existe a democracia da burguesia contra as massas populares. Entendeu? Ah, você quer dizer que a França é uma ditadura? Não, é uma democracia burguesa também. Sim, o que é democracia burguesa no jargão dos comunistas? É o quê? Para que eles usam esse adjetivo, democracia burguesa? Porque, na verdade, é para servir ao interesse da burguesia, dos capitalistas... E qual o nome disso? Oi? E qual o nome disso? Do quê? Dessa democracia, entre aspas, que só favorece o interesse da burguesia, qual o nome disso? Ah, no caso seria uma ditadura da burguesia em cima da... Então, você já está dizendo que você não apoia a democracia, que você tem o mesmo pensamento dos comunistas. Não, cara, mas existe coisas boas na democracia burguesa. Só que a diferença é que é para evitar que a classe trabalhadora avance, tanto nessas reformas de base, e tantas reformas que são consideradas socialistas, comunistas, como muita gente diz, para não aumentar também até o nível de consciência popular das pessoas, dos seus direitos e tudo mais. É tipo isso. Sim, em Cuba, o que acontece lá quando a população quer protestar para mostrar o seu nível de conscientização? O que acontece? Cara, eu não conheço Cuba. Eu não sei a história totalmente de Cuba, mas tipo assim... Teve protesto, teve protesto dois anos atrás. O que aconteceu com o pessoal que foi para a rua protestar? Não, não sei. Não sei porque eu não acompanhei, não vi essa notícia. Mas dizem que em Cuba não existe o... A taxa de analfabetismo é praticamente zero. Entendeu? Por isso que eles exportam para outros países. O que adianta você ter um alfabetismo 100% se você não pode criticar o governo? O que adianta? O que adianta você ser alfabetizado num livro que doutrina você a idolatrar o governo? Você não pode ter senso crítico. Qual é a vantagem? Qual é a grande vantagem disso? Ah, eu não conheço a história de Cuba, nem fui para Cuba. Acho que nem nunca vou ter oportunidade de ir para confirmar isso, cara. Mas agora, se foi isso aí mesmo, tipo, está errado também. Mas não é por isso que eu vou apoiar a democracia, a ditadura burguesa, como você quer chamar. Entendeu? Para falar que é democracia. Então, aí fica difícil, né? Então, já que você acha que a gente não vive numa democracia, o que a gente pode fazer? Você acha que a gente vive numa ditadura? Não, a gente vive numa democracia burguesa, como eu já disse. Eu já te expliquei o conceito de democracia burguesa. Você mesmo já falou que não é democracia, que é uma falsa democracia. É uma falsa democracia porque não é um governo dos trabalhadores em si, entendeu? Dos trabalhadores, de quem realmente trabalha, entendeu? Não de quem vive de trabalho da mais-valia dos outros. É isso que eu estou falando. Então, o que você quer dizer, então, que lá em Cuba, ou na Coreia do Norte, na Coreia do Norte, o regime que tem lá é o regime dos trabalhadores? Não, não estou dizendo isso. Estou falando coisas do Coreia do Norte também. Muita gente fala que lá é de todo. Olha só, você está querendo falar umas perguntas retóricas para tentar me refutar. Não existe comunismo, não existe comunismo mais no mundo. Não existe isso. Portanto, teve até pouco tempo, acho que foi hoje ou ontem, passou uma entrevista de um militar falando que é um absurdo as pessoas falarem comunismo. Isso não existe mais, isso já é uma ideia passada. Por isso que eu não acredito em revolução, entendeu? Que se a gente fosse Guimarães ali, ao pé da letra, aquilo dali faz todo sentido. Mas não quer dizer que você perdeu, que quanto pior fica a situação da classe trabalhadora, que ela vai se revoltar, entendeu? Ela vai criar a consciência de classe, ela vai criar a consciência de classe, essas coisas, e ela vai fazer revolução. Então, infelizmente, isso daí eu acho que não vai acontecer. Tá, e daí? Isso não tem a ver com o que você defende. Oi? O Frotto fez a indagação a respeito do que você defende. Cara, eu defendo o progressismo, cara. Mas se tiver que tomar medidas, se o progressismo chegar até o socialismo, que eu acho que não vai acontecer, entendeu? Que continue progredindo, assim como ele falou, reformas de agrária, reformas, entendeu? Que vai favorecer a classe trabalhadora, que vai fazer, entendeu? Para o povo. Se não for acontecer o que não vai, né? Revolução nenhum, eu me considero mais um progressista, entendeu? Sim, mas onde teve revolução? Você apoia? Você gosta do regime cubano? Você gosta do regime da Coreia do Norte? Onde teve revolução? Você apoia? Sim. Sim. Foi um avanço. O próprio Marx, ele falava que, ele elogiou o Adam Smith quando teve a a Revolução Francesa, porque falando que era um avanço, porque cada etapa, cada época histórica, tem uma etapa do... O Marx, ele era extremamente elogioso ao dos Estados Unidos. Tem uma carta dele que ele diz que os trabalhadores do mundo têm que seguir os caminhos que o país da bandeira estrelada, no caso dos Estados Unidos, seguirem. O Marx sempre foi um simpatizante do Lincoln, do presidente Lincoln. E aí? ele era burro, ele olhava para os Estados Unidos e não via democracia nos Estados Unidos? Não, porque isso faz parte do processo, na visão dele, fazia parte do processo que é levar à revolução proletária do futuro. Entendeu? O que eu acho que não vai acontecer. Entendeu? porque era melhor você sair das monarquias para entrar numa sociedade mais desenvolvida, avançada, para depois que isso ia aumentar a consciência de classe dos trabalhadores, que ia levar eles até o socialismo e aí por diante. Entendeu? Mas isso, eu estou falando na visão do Marx. E também estou falando que essa é a teoria que muitos acreditam. Só que a gente parou na revolução burguesa, então agora existe... E a revolução cubana e russa foram revoluções do que? Mas Cuba, existe capitalismo. Existe capitalismo cubano. Eu sei que existe, mas não existe democracia. Você está dizendo que lá a democracia é muito bom. não falei termodemocracia, eu falei que lá tem pontos positivos como esse. O analfabetismo é quase zero em Cuba. Entendeu? Sim, mas você... Se você não tem liberdade para ser crítico ao governo, o que adianta você se alfabetizar? É, realmente não... Não sei muito do regime cubano, mas se for isso mesmo... Entendeu? É, tem... Pega a notícia daí do que aconteceu com quem protestou em Cuba há uns dois anos atrás. Vou procurar aqui, vou pedir para o kit botar o link. Não, beleza. Mas, tipo assim, o que eu estou querendo dizer é que a gente vive sobre uma democracia burguesa que para os trabalhadores isso é considerado uma ditadura. não estou falando que não tenha coisas positivas para os trabalhadores. Entendeu? Portanto, que antigamente no começo da Revolução Industrial tinha muita criança trabalhando essas coisas todas e ele caiu. Ele falou que ia procurar um negócio, né? Mas aí ele... Acho que ele caiu. Ele deve ter saído sem querer, eu acho. Foi mal, me derrubei. Vou botar o link aqui, Kit, aí você abre aí e dá um marido. Mas é o que eu te falei, frota, não existe países mais comunistas. Não existe ali uma experiência socialista na União Soviética e na China, que eu conheço. É uma experiência socialista. entendeu? Mas agora... Porque o comunismo vem depois do socialismo. Dá uma lida, dá uma lida, Kit. Novos condenados por protestos em Cuba recebem penas de até 18 anos de prisão. Em 11 e 12 de julho de 2021, milhares de pessoas se reuniram em 50 cidades cubanas para fazer protestos contra o governo do Partido Comunista. Foram os maiores atos públicos desde a Revolução Cubana de 1959. Agora o regime condena centenas de pessoas a penas severas. A Justiça de Cuba sentenciou 74 participantes dos protestos contra o governo em julho de 2021, nessa quarta-feira. No total, já há 488 condenados de acordo com a Procuradora Geral do país. Os juízes absorveram dois réus. A maioria dos condenados nessa quarta-feira receberam penas de 10 a 18 anos de prisão. Os 18 restantes tiveram como penas prestação de serviços à comunidade. Segundo a Procuradoria, os condenados atentaram contra a ordem constitucional e a estabilidade do nosso país socialista. E aí? Você sabe qual era a motivação desses manifestantes? O que é que eles reivindicavam essas coisas assim? Estavam protestando contra a precariedade econômica, contra o surto de Covid. Vou ler depois dessa matéria. Isso aí é o governo dos trabalhadores. você defende aí que se você protestar o cara te bota 18 anos em cana. É aquilo, né, cara? É o que eu disse. Não existiu países como no máximo foi três. Foi Cuba, que eu conheço, experiências socialistas, né? A União Soviética e depois foi a China, né? Agora, eu acho que vai ser a maior viagem disso aqui que eu vou falar, mas eu acho que tipo assim, com esse negócio de inteligência artificial, essas coisas assim, cara, esse negócio de revolução socialista, essas coisas assim, tá batido. Eu acho, sei lá, acho que vai ter máquinas e tal, Android não, robôs, sei lá. eu tô mais assim, preocupado com esse negócio de IA do que essas paradas de revolução socialista ou outras coisas. Ou seja, você abandonou o socialismo? Não, totalmente. Tem coisas do socialismo, por exemplo, tem na na Finlândia, eu acho, em uns países do não, como é que é aqueles países ali, esqueci daqueles pessoal lá que são dos vikings, né? Eles, eles têm um, tipo assim, um imposto regressivo. Então, tipo assim, lá eles não têm violência, que nem aqui não tem um monte de coisas assim, bizarras, que a gente vê todos os dias passando no noticiário, tem paz social, bem-estar social, mas tipo assim, por quê? Porque o imposto ele é cobrado muito de quem ganha muito e ele é revertido realmente para a população. Mas eu não vivo lá, essas são coisas que eu, informações que eu pego e leio, entendeu? Ou estudo, ou vi algum vídeo, algum documentário, não sei se é na Finlândia, na Noruega, Dinamarca e algum outro país que acontece isso. Por exemplo, isso era considerado socialismo antigamente, medidas socialistas. Entendeu? Então, não quer dizer que eu abandonei o socialismo, que eu sou socialista, mas se eu falo para pessoas que, vamos supor, é como você diz, é de direita, é mais a direita, é, sei lá, Bolsonaro, para mim o bolsonarismo não é nem ideologia, cara, para mim é uma doideira mesmo, não existe ideologia em bolsonarismo, para mim. Mas assim, que é mais a direita, e vão falar que eu sou socialista, mas não, existem países que fizeram essas medidas aí e vivem, porra, tranquilamente, vivem bem, entendeu? E aí, o que você acha, Kit? Ah, cara, eu vou mentir não, cara, eu estou morrendo de sono, acabei de me desligar ainda dos futsal, conversando com você. Ele também fica voltando muito no assunto dele mesmo, para não poder, eu acho que eu estou cansado, se vocês quiserem, eu estou aqui ainda, entendeu? Pelo menos por enquanto, para vocês continuar conversando aí, mas acho que... não, mas tu entendeu o que eu disse? Então, se eu falar dessas medidas que existem lá em outros países, as pessoas já vão me taxar de socialista, comunista, que nem, de repente, você deve se sentir como fazer contigo, porque você deve falar de algumas coisas do Israel, Estados Unidos, e vão te taxar que você é de direita, que você, entendeu? que você talvez é uma direita enrustida, sei lá, cara. Mas são medidas... Que é uma consumada injustiça, porque eu sou um cara de esquerda bem definido. Sei lá, eu te coloco a carinha na social democracia, assim, também. Então, social democracia é de esquerda, pô. É de esquerda, mas é o que eu falei antes, eles são considerados meio traidores e tal, do movimento quando esteve lá atrás. Eles traíram os revolucionários lá atrás e tal, para... da revolução, entendeu? Que teve na Rússia e tudo mais. Antes de existir, eu acho, a Revolução de 17. É, eu não tenho, assim, não lembro mais muita coisa, não, mas é... É porque, na verdade, o partido... Eu não estou falando, eu não estou falando no contexto nacional, eu estou falando no contexto amplo, entendeu? de... No contexto da história, assim, da União Soviética, que eu tenho mais contato um pouco com a história soviética e alguma coisa, assim, da China, entendeu? Mas pouca coisa também, não é muita coisa. São os seus modelos de país, né? Nada, não, estou falando de seu modelo, estou falando da história que eu, com as informações que eu tenho, da social democracia, antes de acontecer aquilo que aconteceu um pouco na União Soviética. Porque a social democracia, ela traiu os revolucionários, que realmente, mesmo se eles conseguiram fazer o partido Bolshevik, e mesmo se eles conseguiram derrotar a social democracia, por isso que teve a Revolução 17, entendeu? Aí você, mas você era favorável ao regime da União Soviética? Olha, em partes, sim, mas assim, do, do que que aconteceu depois ali com, com, cara, eu não, sim, cara, eu acho que a União Soviética, ela foi uma experiência socialista, entendeu? Foi uma experiência socialista. Pelo menos, eles nunca jogaram duas bombas atômicas em cima da cabeça de nenhuma população armada, sabe? Tipo o que os Estados Unidos fez. Então, então você é favorável ao regime soviético que existia? Cara, eu não posso falar que eu sou favorável, não, porque eu não conheço muito, entendeu? Ah, mas você não falou que conhece a história, que leu, porque tem... Não, que eu conheço um pouco do regime soviético e um pouco do chinês, mas eu conheço mais o soviético, entendeu? Mas assim, não li tanta coisa, entendeu? Então, mas aí você não está dizendo qual tipo de regime você prefere, entendeu? Você prefere um regime mais social-democrático ou socialista, duro, entendeu? Cara, aí eu pego o exemplo do Brasil. Pô, social-democrata, o Fernando Henrique era do PSDB, pô, o que ele fez e era PSDB, Partido Social-Democrata. Muita gente falou que ele fez merda pra caralho e fez mesmo, vendeu a Vale, divisou um monte de coisa, entendeu? Bem-estar social não foi se deteriorando, sei lá. Então, deixa eu puxar um negócio aí, já que eu prestei mais ou menos a atenção do que vocês estavam falando. você estava criticando essa merda em que a gente está como uma democracia burguesa, certo? E aí você citou agora a venda da Vale. Cara, eu acho muito curioso isso, porque parece que essas vendas dessas estatais, elas, assim, são consideradas pela maioria das pessoas que são estadistas como uma bosta, só que parece ser trivial fazer isso, entendeu? Parece que a qualquer momento pode entrar um arrombado e vender essa bosta. E aí? Tipo assim, e aí, frota? Você não acha que isso é um... ou tem alguma coisa que eu estou... que eu não estou entendendo? Tipo assim, parece meio fácil, entendeu? De você... E parece uma cagada fodida, tá ligado? Parece que é muito fácil qualquer imbecil que entra na presidência ir lá e vender uma merda que não deveria, entendeu? Cara, aí eu já acho que tem mais a ver com que as pessoas votam, porque geralmente no Brasil, assim, quando tem um presidente neoliberal, igual o Fernando Henrique, que se pudesse passava o patrimônio do Brasil todo nos cobre, mas aí você, para privatizar, você tem que ter a anuência do Congresso. e o Congresso reflete o pensamento da sociedade. Então, se você tem um Congresso que é mais conservador no sentido do liberalismo, de que tem que entregar o patrimônio público para a iniciativa privada, mas essas pessoas chegam lá com voto, então o problema talvez esteja em quem vota, cara. Entendeu? Porque as pessoas, entendeu? Porque quando você vota num representante, você está dando para ele a procuração para tomar esse tipo de medida, porque o presidente não pode vender sozinho. Ele sempre vende com autorização do Congresso. E os congressistas não chegaram lá com voto? A impressão que eu tive é que parece ser muito fácil, entendeu? Porque toda hora acontece, tá ligado? O Bolsonaro conseguiu, o Lula se ele quiser e ele consegue, tá ligado? Eu acho isso muito estranho, mas acho que o mais, o problema maior é que tipo assim, esses congressistas, sabe? você não acha que tipo assim, eles são menos populares do que a gente esperava, não? Não acho que tipo assim, existe um... Eu tenho a impressão que tipo, pouca gente vota nesses caras, acho que a maioria das pessoas tipo, vota para presidente, para tipo, governador, prefeito e os outros não sabem nem quem é, tá ligado? Vota no máximo assim, alguém que pediu para a pessoa votar, tá ligado? Sei lá. Mas aí é o problema, o Ciro Gomes chama isso de, no caso do Brasil, democracia de baixa intensidade, que as pessoas focam muito naquelas lideranças mais carismáticas, que participam das disputas majoritárias, prefeito, governador e presidente, e esquece que os parlamentos, sobretudo o Congresso Nacional, na nossa democracia, tem um peso, institucional muito grande. Então, se você vota num deputado federal e num senador que está mais interessado em defender os interesses dos financiadores de campanha do que o seu interesse popular, você vai pagar o preço por isso. Pronto. não pagou o preço por isso. Mas aí, as pessoas que mais têm interesse nisso vão votar, vão procurar saber. Só que algumas pessoas têm esse interesse, mas não sabem. No caso, parece contraditório, mas o que eu quero dizer é deveria ser do interesse delas, mas não sabem. Que no caso é a parcela mais desinformada, certo? então, é tipo assim, me parece que é um sistema meio que tipo, quanto menos as pessoas se informarem, e é isso que vai acontecer, né? É assim que funciona com as massas, quanto menos as pessoas se informarem, mais fudido a gente está. só que, como eu acabei de dizer, é o que vai acontecer, entendeu? Então, parece, sei lá, parece uma receita para o desastre. Sim, mas em quem estimula elas a não votar? Eu não sei se é bem assim, porque quando você chega no período da eleição e a gente tem eleição de dois em dois anos, fica um extremo, assim, elas recebem várias informações sobre o que acontece na eleição, entendeu? Todos os candidatos tentam levar a informação para os eleitos, até porque estão disputando o voto. E a gente tem eleição de dois em dois anos. Mas o foco é mais tipo, presidente, essas porra, não é? É o que eu estava falando agora, você falou até que o Sírio denunciou isso. Então, mas aí, cara, é um problema, porque a gente não pode mais alegar ignorância, porque a gente já está na democracia há 35 anos, pô, e a gente tem eleição de dois em dois anos, cara. Dois em dois anos tem eleição, cara. Não é mais por falta de informação eleitoral, que as pessoas votam ruim. Eu acho que a gente ter a eleição em dois em dois anos já é algo ruim em si, tá ligado? É, tipo, eu acho que é... é uma frequência muito grande, eu acho, para as pessoas terem que se interessar por política tanto assim, tá? Mas aí, você queria menos eleição, então, como é que as pessoas vão, como é que você vai entrar na pedagogia? Como é que você vai fazer a pedagogia eleitoral tendo menos eleição? Por quê? Porque se você tiver menos eleição, você... as pessoas vão ter, sabe, talvez, né, possa ser enganado, mais vontade de se interessar por causa da eleição individual, tá ligado? Porque as eleições, além delas parecerem mais importantes, elas também vão ser menos cansativas, né? Porque, tipo, você tem que se importar agora com essa eleição, daqui a dois anos você tem que se importar de novo, você tem que pesquisar um bocado de merda, tá ligado? Que a maioria das pessoas não vão fazer. Tem uma proposta no Legislativo para unificar as eleições. Aí vai ter eleição de quatro em quatro anos. Vai ter eleição para geral. Eu não sei se seria necessariamente uma boa solução, mas no momento me parece, entendeu? E eu não sei também se consertaria mesmo que fosse uma boa solução, porque ainda assim parece ser, sei lá, cara. Aí vai ter eleição para tudo, para prefeito, vereador, deputados, entendeu? Senador, governador e presidente. Vai ser uma eleição unificada. É, eu não sei qual, provavelmente deve ter alguém, né, falando... E aí vai ter eleição só de quatro em quatro anos. O que você acha, você? O que você acha sobre isso? Eu estou no meio termo, eu não sei se isso seria bom, entendeu? Você ter essa eleição para um monte de cargos de uma vez só e depois só daqui a quatro anos que vai ter eleição. pois é, assim, no momento, nessa conversa aqui, me parece melhor, mas eu não sei também, tem muita coisa a se considerar que eu não vou conseguir considerar agora, né? De um jeito ou de outro, pô, eu acho que, sei lá, cara, eu acho que a gente, eu acho que a gente tem muita gente votando, mas pouca gente interessada no que realmente importa e eu não sei se eu posso culpar elas por isso, entendeu? E mesmo que eu culpe elas por isso, me parece ser uma solução um pouco sensata, sabe? Me parece que eu vou estar tipo assim, falando assim, ah, o que eu sempre falo, né, tipo, as pessoas são uma bosta e aí foda-se, né? É mais ou menos o que eu acredito, mas no sentido de que, tipo assim, é... Entende? Tipo, eu vou estar... Eu vou estar... Eu vou estar sugerindo que você vai ter que concordar comigo, entendeu? De que, tipo assim, as pessoas vão ser uma merda e não tem um sistema que vai dar certo, mas eu acho que esse sistema especificamente ele se beneficia muito disso, entende? Que, tipo assim, as pessoas vão ter pouco interesse, as pessoas que vão tirar proveito vão ter interesse, entendeu? Elas vão fazer com que elas tenham poder nessa parcela relevante, porque são vários senadores, né? Tipo, é senador pra caralho, não é? É, mas as eleições pro Senado são divididas, você tem uma eleição que elege um senador e depois você tem outra eleição que elege dois, são duas eleições pro Senado. mas o Kit, também a gente não pode achar que falta oportunidade de ter interesse por política também, cara. Tem muita gente que trabalha pra caralho e não tem tempo de ficar, e isso é a grande maioria da população, não tem tempo de ficar estudando sobre política. Ou seja, a grande maioria da população não tem consciência política, não tem senso crítico e nem consciência política também. Eu discordo, quer dizer, peraí, você acha que não ter consciência política é o quê? É não pensar igual você? Você acha que isso aí é falta de consciência do cara, não pensar igual você? Não, você acha que o cara que é bolsonarista não tem consciência política? Não, eu tô falando que muitos não tem esclarecimento mais ou menos do que eles da política tanto institucional assim, Não tem esclarecimento claro da... Eu acho que ele tá falando por exemplo... Geral, eu tô falando geral na população geral, entendeu? Eu mesmo tô me baseando no que você tá falando, eu tô baseando no que você falou. Eu não, se alguém me perguntasse há dois minutos atrás, eu só queria me perguntar agora o que faz uma porra de um senador, eu não vou saber responder, tá ligado? E eu acho que as pessoas, a maioria estão daí pra baixo, tá ligado? Existe a descrença... Existe a descrença também já nessa democracia, porque na última eleição teve a abstenção foi grandíssima, na última, na penúltima, na última, na penúltima. Eu acho que as pessoas acreditam pra caralho, eu acho que as pessoas acreditam até demais. Eu não acho que a abstenção, eu não acho que a abstenção na última eleição foi tão alta assim não, cara, foi 10,5%. Eu não sei se foi... Pô, mas isso é coisa pra caramba também. É, mas... Você acha, 10%, 90% foram votar, tu acha que é alta assim? Não, mas eu não tô me referindo exatamente na última, eu tô falando mais na... Eu garanto que o voto é o penúltimo 10% e ir lá e não querer fazer uma escolha, acho que é muita gente, tá ligado? Eu acho, pessoalmente, eu acho que... E votar isso no âmbito mais amplo é muita gente. Tem gente pra caralho. Muita gente... O cara aí lá, o cara já foi lá, tá ligado? O cara não querer votar em porra nenhuma. Cara, eu vou lá nos Estados Unidos, cara, tem eleição lá que é 60% dos eleitores que vão votar. É, mas aí é que eu tô falando, nos Estados Unidos não é obrigatório você votar. Os caras têm até campanha pra incentivar os caras a votar porque não é obrigatório. Mas eu sou favorável ao voto obrigatório. Não, sim, eu sei que você é, mas o que eu tô falando é o seguinte, você não pode comparar os Estados Unidos com aqui em relação à porcentagem de abstenção porque aqui é obrigatório. Sim, mas eu tô dizendo, a gente tem uma ferramenta que faz 90% dos eleitores votarem. Lá não tem, lá vai 60, 65, 70. Por mais que você diga que essa ferramenta exige, pô, a gente tem só 10% de abstinência, de abstenção. Pô, é o contrário, no termo democracia, vai nego pra caralho aqui no Brasil, pô. Tive até essa paródia aqui que você faz que fez. Eles tinham que trocar, eu lembrei disso agora, eles tinham que trocar o mascote por causa que o Pira, né, que é o Ibama dos Estados Unidos, estavam, estavam, protestando contra o uso de animais e tal, entendeu? tipo, estavam protestando até contra o uso de animais como mascote. Mas, tipo, porra, o Pira, é genial, é tipo, a celebração entre você ter que votar entre dois bosta, tá ligado? Aí, o seu pai faz essa crítica, né, que é um, ele dá essa importância, né, ele dá a mesma importância que as pessoas dão, a votação, sendo que chegar lá, você vai votar entre um Lula e um Bolsonaro, sabe? Então, tipo, eu não entendo, você votou nulo na eleição, mas você é a favor do voto obrigatório, tipo, você quer que a pessoa saia de casa pra ir lá e votar, sendo que teria o mesmo efeito se a pessoa não saísse de casa. Não, mas votar nulo, você tá se posicionando politicamente. Você não tá se abstendo. Não votar também, não. Também, mas só que, mas aí tem outra discussão nisso, que eu não quero entrar agora porque, pô, já tá na alta madrugada, não vou, mas a questão do voto obrigatório tem muito a ver com o funcionamento da democracia, entendeu? Porque eu não, acho que não vale a pena entrar nisso agora porque é um assunto mais completo. Ah, a foto que tu botou aí. Não entendi. A foto que tu botou. Não, isso aí é porque a gente tava falando, você tava falando dos regimes comunistas e tal, e de outros regimes, esse é um líder de esquerda, ali dos anos 30 e 40, muito importante na Colômbia, que até hoje, na Colômbia, ele é um, tirando aqueles fundadores da Colômbia ali no século XIX, ele é historicamente na Colômbia o líder político mais importante que teve por lá. ele não chegou a ser presidente, ele foi assassinado, mas ele foi ministro, ele foi deputado, ele foi prefeito de Bogotá e promoveu uma série de reformas importantes nos cargos que ele esteve à frente e também teve um evento provocado por uma empresa multinacional que massacrou trabalhadores no final dos anos 20 na Colômbia, em uma empresa bananeira e ele, primeiro como ativista político, depois como deputado, denunciou essa situação e conseguiu promover mudanças a favor dos trabalhadores e é um cara que se considerava um liberal de esquerda. Entendeu? Então, se você resumir a pessoa que é liberal como um cara de direita, é um equívoco. deixa eu ver se eu acho aqui um link aqui de quem eu estou falando. Entendi, qual o nome dele mesmo? Não, eu vou botar o link aqui pro... deixa eu ver se eu acho aqui. Então, essa live ela não substitui a live de sábado, entendeu? Eu acho que eu vou fazer outra live no sábado se você quiser aparecer, já fica avisado aí. Vou botar o link dele aqui aí tu bota aí pro... fulano de tal dá uma linda. Nos deram o direito de votar entre o inútil e o merda. Eu não lembro dessa música do lado, é muito engraçado. É mal animado ter a bandeira dos Estados Unidos no puto, é a águia americana, né? porra, o merda, o merda, a música. Não, porra, você pode votar aí tu inútil e o merda, parabéns aí. Esse desenho aí, aquele chamado South Park, né? É, aí, eu assisti poucos desses episódios. conhecido como ele dele, porra, frota, tá em inglês ou tá em espanhol, frota. Serve em português, não? Eu acho que na wiki em português ela tá micro resumido aqui, Tem pouca informação. tem que ser espanhol, mesmo que espanhol, que é o a 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 antivo dele. Eles tem coisa pra caralho também. Ah, então, lê inglês aí. A espanhol tem mais. Porra, eu não sei se pode ter o dinilson aqui, cara. Mano, eu sigo como ele, cadito ou ele, poebolou? Ah, o de ele, ele, essa porra aí, cara. Não, essa parte de corre aqui, o de que foi um jurista e o orador colombiano, membro do partido liberal colombiano e que ele é considerado político mais influente da Colômbia do siglo, é, não, década. Eu tô sem óculos aqui, cara, palha, tá foda, irmão. Pô, deixa eu ver se consigo aproximar aqui. Ah, que ele é considerado político mais influente no final da década de 40 e uma das figuras mais importantes da história da Colômbia. Aí, aqui fala, né, o, escorre um pouco sobre a trajetória dele, né, onde ele se formou, é, atuação dele como ativista político, depois ele foi alçado a prefeito de Bogotá, foi ministro da educação, foi deputado, entendeu, e foi candidato pelo partido liberal, é, é, nas eleições de 46, entendeu, e, é, não, e aí ele é disputar outra eleição também, só que aí, na segunda eleição que ele disputar, ele foi assassinado. Aí, aqui tá dizendo que ele, é, conseguiu construir uma reputação como defensor das causas populares, né, assim, quando ele teve um destaque, né, nacional, no, no evento que ficou conhecido como o Massacre das Bananas, que foi o que? Deixa eu jogar o link lá. Foi quando morreram trabalhadores numa, numa, numa empresa multinacional, é, na Colômbia, trabalhadores que estavam protestando por melhores condições de trabalho, e eles trabalhavam nessa multinacional, e integrantes do exército da Colômbia mataram os trabalhadores, entendeu, que foi conhecido como o Massacre das Bananeiras. E aí, ele denunciou, é, brigou por melhoria das condições dos trabalhadores, entendeu, se elegeu deputado, depois foi alçado a prefeito. Ele quer dar a terra de volta aos índios, porra, não sei, quer dar a terra de volta aos nativos, aí aqui, deixa eu ver aqui, aí, aqui, tem um trecho aqui, por exemplo, que pega quando ele foi prefeito de Bogotá, que a Bogotá, assim, é a cidade mais importante da Colômbia, entendeu, como se ele fosse, assim, entre aspas, prefeito de São Paulo, aqui no Brasil. Aí, tá dizendo aqui, que ele avançou em várias reformas sociais, promoveu a municipalização de serviços públicos, tentou estabelecer restaurantes escolares. Ah, eu achei que ele tinha sido presidente. Não, não, ele foi, ele disputou a eleição presidencial e mataram ele, no processo da eleição. Aí, aconteceu um evento na Colômbia, chamado É o Bogotá, que foram, que foi, assim, mal comparando, foi como, foi um evento semelhante quando mataram Getúlio Vargas, que a população foi para as ruas, quebrou um monte de jornal, e, esse evento, gerou uma ruptura social tão profunda na, 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 na Colômbia, que foi quando foi fundada as Farc. Foi logo depois do Bogotá, que foi que as Farc foram fundadas e se instalaram nas selvas colombianas e começou a guerra, aquela guerra civil que acabou agora, tem cinco anos que acabou a guerra, entendeu? O evento que gerou a guerra civil da Colômbia, que a gente viu a vida toda, um dos principais eventos foi a morte do, o assassinato, né, do, 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 do Gaitan, que foi uma figura de esquerda importantíssima. E, por curiosidade, quando você vai ler a biografia do Fidel Castro, porque você sabe que o Fidel Castro, ele não tem origem comunista, ele, ele aderiu ao comunismo já quando ele estava no poder. O Fidel Castro, quando era, é, líder estudantil em Havana, ele participou de uma comitiva de estudantes cubanos para ir na Colômbia assistir em uma palestra do, do Gaitan, do Elias C. Gaitan. O jovem Fidel Castro, admirava o Elias C. Gaitan, Jorge Gaitan, que é esse cara que eu estou colocando aí. E que é uma figura de esquerda importantíssima e que as esquerdas brasileiras não conhecem, simplesmente ignoram, nunca ouviram falar, entendeu? Ficam só falando de Marx, de Lenin, entendeu? Dessas tranqueiras socialistas. E tem uma figura aí que é um liberal de esquerda muito importante, tem uma atuação política muito importante e a esquerda brasileira como o Fulano de Tal não conhece. E aí, Fulano de Tal, tem nada a falar, não? Cara, interessante. Vou ler depois, vou procurar, já salvei aqui o link, vou ler depois na história dele. interessante, interessante. Então, para você ver que a esquerda não é monopólio dos comunistas, entendeu? Eu sei disso, entendeu? Mas, assim, é o que eu falei, tem coisa na democracia burguesa que é boa para o trabalhador, entendeu? Mas quem manda mesmo é a burguesia sempre. aí, a respeito do que o que te falou, que, tipo assim, ele falou o quê? Ele falou que eu acho que as pessoas não têm oportunidade de se esclarecer melhor. Elas não têm, as pessoas trabalham muito, eu estou falando as pessoas que precisam trabalhar, elas chegam em casa, elas vão ficar pesquisando sobre política, aí liga a televisão, liga a televisão, vê novela, vê um monte de coisa. Mas nesses protestos, protestos nessa tentativa de golpe que teve aqui do Bolsonaro, que os caras invadiram o Supremo, o Congresso e o Palácio do Planalto, não tinha um monte de trabalhador lá naqueles protestos ali? Ou pobres, porque tinha gente ali, enfim, precariado, não estavam lá também? Claro que devia ter, claro. Não, devia ter, não tinha, tanto que vários deitam presos. É, mas assim... E aí, os caras não têm consciência política? Ué, só porque você invade um prédio quer dizer que você tem consciência política? Não, eles estavam alinhados. Eles estavam alinhados a um pensamento político. Não, tudo bem, eles estavam alinhados, mas quer dizer que eles têm um esclarecimento da realidade? Não, não quer dizer nada, pô. Mas não, de repente eles acham que aquela linha de pensamento político ali é mais compatível com o que eles pensam. isso aí é um nível de consciência. Você não pode achar que só o cara que concorda contigo é que tem consciência. Não, não estou falando que não tem consciência, estou falando que de repente eles se identificavam mesmo com o que o Bolsonaro falava, portanto que, entendeu, eles deviam assim, cara, já estou, já estou, eles deviam, eles acreditavam mesmo no que o Bolsonaro falava. só que o problema é que existe tudo, existe também, como é que se diz, o sequestro psicológico, né? Por que sequestro psicológico? É, tipo assim, não é sequestro psicológico a palavra exata, mas, é tipo assim, a manipulação, eu vou, por exemplo, a propaganda da mamadeira de piroca, kit gay, essas coisas, as pessoas pensam que o mundo vai acabar, aquela cartilha do Steve Bannon, o cara que... Aí quando o Lula faz campanha, dizendo, por exemplo, que para nomear pessoas no Supremo, não podem ser pessoas próximas a ele, aí ele eleito, elege o Zanin, que era advogado dele, ele não manipulou ninguém, então, o Lula não manipula, só o Bolsonaro que manipula. Deputado. Eu estou falando que isso existe tanto na esquerda institucional, quanto na direita institucional. E tem gente fora dessa, da política institucional, é isso que eu estou falando. Tanto vai ter pessoa manipulada pela direita... Só que eu acho, que é aí que eu estou falando minha discordância do kit, é que eu acho que, não, lógico, eu estou falando de parte, não estou falando de todo, mas eu acho que uma parte das pessoas que votam naqueles congressistas que a gente acha um lixo, e que são intriguistas, como o kit denunciou, votam consciente. Votam consciente. Não é falta de consciência. É isso que eu não estou entendendo, entendeu? Tem muita gente que se identifica com aqueles caras lá. De todas as classes sociais. Então, de classe média, com o cara que é pobre. Eu acho que ninguém que tem esclarecimento sobre a própria vida, vai votar em alguém para piorar a própria vida. Esclarecimento político, entendeu? Sim, mas talvez o cara esteja com outros interesses que não os econômicos. Depende o cara falar, não, pô, vou botar num cara que, pô, eu sei que ele não vai nunca deixar o aborto passar. O cara vota nele. Consciente. Não está preocupado com as outras questões. Isso não é falta de consciência, como você está achando que é. Eu acho que é a falta de consciência. Só vou votar no... Ah, vou votar no cara. Vou votar no... Como tu falou, no cara só porque ele vai proibir o aborto sem levar em conta diversas outras coisas que vão piorar na vida dele. Porque para aquele cara ali manter a ilegalidade do aborto é um elemento central da vida dele. Aí ele vai e vota naquele deputado lá. Vota no Nicolas. Entendeu? Isso que eu estou... Essa coisa que você está achando porque o Congresso é de direita porque as pessoas não têm consciência política que eu acho que é um pouco de elitismo teu, entendeu? Não, não é elitismo não, cara. As pessoas são manipuladas assim, mentalmente, psicologicamente, por exemplo, por essas igrejas neopentecostais, religião, essas coisas todas. Elas votam... Às vezes, por exemplo, muita gente votou no Bolsonaro achando que ele ia fechar a igreja por causa de negócio de questões morais, essas coisas todas. Existe também toda uma lavagem cerebral que a pessoa leva que ela não tem consciência que ela está sendo manipulada. Mas isso não é um nível de consciência política? Mais ou menos. Não é um nível de consciência política. Pô, vou votar num cara só porque ele falou que vai fechar as igrejas e tal. aí piora a vida dele totalmente e ele não pode reagir depois. Isso aí é disputa política. A disputa política vai para os dois lá. Pega o que os canais petistas falavam do Ciro Gomes. Entendeu? Pega na campanha para você ver o que os canais petistas falam do Ciro Gomes. O que você acha, Kit? Entendeu? Aí não é manipulação política. Aí o Ciro Gomes começou a campanha com 14 e terminou com 3. Aí esse patrulhamento e terrorismo político que fizeram nos eleitores do Ciro não é manipulação. É só o bolsonarismo que faz. Eu acho que as pessoas têm uma falsa consciência política, eu acho. Isso aí é falsa consciência política. Ninguém vai votar numa pessoa para piorar a vida dela economicamente, materialmente. Entendeu? Então, mas às vezes o deputado que ele vota é o cara que usa uma emenda para melhorar a comunidade dele. E para ele aquilo ali está bom. Entendeu? O cara fala na rua, o cara leva remédio para o posto de saúde. O cara já está vendo benefício ali no deputado. E aí o cara ainda está alinhado com as pautas morais dele, ele vota no cara consciente. Onde é que está a falta de consciência aí? Eu discordo, eu não voto em deputado assim, mas eu entendo as pessoas que votam. Você achar que todo o cara que estava ali apoiando o Bolsonaro por metade do Brasil não tem consciência política? Votaram no Bolsonaro na última eleição? Eu acho que eles têm uma consciência política ruim. Não é ignorância, entendeu? aliás, eu acho também o mesmo raciocínio que você tem para mim serve para o Lula. Entendeu? Por que que votar no Bolsonaro é ruim e votar no Lula é muito bom? Mas eu falei que na política institucional onde você quer ganhar votos isso tem tanto para um lado quanto para o outro também. Entendeu? a manipulação psicológica que a gente chamaria de alienação alienação não alienação já é uma eu acho que é uma outra parada mas tipo uma manipulação psicológica os medos que normalmente as pessoas têm muito medo das coisas e às vezes as pessoas votam mais pelo medo que elas têm dos preconceitos que elas têm do que entendeu? Mas eu não falei que existe tanto por um lado da esquerda institucional quanto da direita institucional Eu acho eu acho o nosso congresso muito ruim cara o nosso congresso assim é um congresso porra mal parido pra cacete mas cara eu não acho que é muito diferente do que a população pensa não entendeu? Eu acho que muito do congresso ali reflete o que nós brasileiros pensamos entendeu? Se achar que o povo brasileiro tudo é manipulado aí o congresso que aparece ali olha só já está passando meia hora do que das meia hora que a gente ia já vai dar seis horas deixa eu dar seis aí seis a gente sai fora é que aí já dá cinco e meia já vai dar seis eu vou nessa vou nessa mas valeu aí valeu aí desculpa não tranquilo é só só essa questão da gente achar que o congresso é ruim entendeu? politicamente falando e o povo brasileiro é muito bom ele só é manipulado é que eu discordo entendeu? não sei se é bem assim não eu acho que o povo nem sabe que é manipulado a grande maioria então o povo não sabe mas você sabe que o povo é manipulado mas você está falando aí cara não eu estou falando assim cara eu estou falando que eu acho que ele nem sabe que é manipulado assim então você sabe você sabe que o povo é manipulado e o povo inteiro não sabe não muita gente não sabe não sabe que está sendo manipulado e eu acho que a grande maioria eu acho que todo mundo acha que sabe que está sendo manipulado que nem você acha nesse momento agora mas acho que a questão é como que está sendo manipulado acho que todo mundo acho que ninguém pensa que o político lá é lá em cima e o cara não está se fudendo aqui embaixo você acha que você não sabe como né eu acho o seguinte você se você perguntar para um bolsonarista e aí você vai falar do cara que vota no Lula ele vai dizer não esse cara só vota no Lula ex-presidiário porque é manipulado e o mesmo acontece do petista em relação ao bolsonarista não tem uma coisa errada nessa equação ou não todo mundo é manipulado menos o cara que está falando é aí vocês estão falando também de presidente né porque por exemplo assim se você assim manipulado todo mundo para quem você vota ou por exemplo assim ah sei lá o senado está fudendo comendo o cu de todo mundo aí não conta manipulação porque você não votou só conta para quem votou então então mas aí você quando vocês conversam com as pessoas cara eu vou aqui no banheiro rapidinho já volto quando vocês conversam com as pessoas que estão no entorno de vocês vocês não percebem que as pessoas votam que nem eu estava conversando com a mulher outro dia ela falou assim ah eu acho que ela vota no Lula mas na família dela só ela vota no Lula o marido os dois filhos os esposos do filho da filha a esposa do filho e o marido da filha e os irmãos dela todo mundo vota no Bolsonaro aí ela falou assim eu não entendo por que falando dos políticos do congresso primeiro ela falou isso ela deu essa informação que tirando ela a família dela toda vota nos bolsonaristas e aí ela falou meia hora depois conforme o assunto foi correndo ela eu não entendo de onde é que vem o voto de todas essas pessoas que votam nesses políticos bolsonaristas eu falei pô tu não falou que a tua família inteira vota ela levou um susto ué só na tua família tu deu 10 ela falou assim a família dela ela é mais ela é mais 9 10 só ela vota no Lula o resto todo mundo vota no Bolsonaro e no caso dela especificamente ela mora na Baixada Fluminense ou seja uma região de pessoas humildes entendeu é aí as pessoas levam um susto quando chegam no congresso e vê aquele congresso horroroso lá que a gente tem assim cara eu acho que eu acho que é evidente que as pessoas escolhem esses votos de forma bem especial o cara que vota no Lula vota porque acha que ele ou no Bolsonaro vota porque acha que ele é honesto que o Lula é bandido Bolsonaro é honesto eu acho que a maior preocupação de quem vota no Bolsonaro geralmente é essa e o cara que vota no Lula geralmente é porque o Lula está preocupado com os pobres o Bolsonaro vai ficar preocupado com os ricos essas coisas então eu acho que é superficial mas quando você pega o inverso por exemplo tem um maluquinho do MBL que eu considero eu acho um maluco assim execrável então vou citar ele como exemplo não porque eu acho que um cara positivo eu não sei o nome dele mas ele faz tipo um papel do Mamãe Falei lá em Curitiba sabe o que eu estou falando posso já ter visto cara mas eu não ele 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 faz o que o Mamãe Falei faz só que ele faz em Curitiba como é aquele cara que fica sentado na cadeira não ele vai lá não ele vai lá aí não sei ah tá ali o Bonjove deu o nome dele ali ele mostra assim as contradições ele geralmente vai em evento assim que é organizado pela esquerda aí ele bota um boné do MST pra tipo ficar pegando assim as contradições é aí ele mostra claramente da maneira escrota dele porque ele também é um cara enviesado óbvio que ele também não tem e olha lá o frota fica assistindo o vídeo do MBL não porque passa no Rio passa no Rio não é que eu assisto passa no Rio aí eu vejo esse o vídeo deu curiosidade eu fui ver outros vídeos é uma merda é uma merda mas aquilo ali passa você tá vendo assim os lances do Maradona e quando você passa o vídeo de baixo é um betega aleatório mas tu vê quando ele pega os caras de esquerda que se dizem não manipulados que se consideram caras politizados ele pega os caras tudo em contradição tu quer pegar uns vídeos para botar aqui não não cara a gente devia encerrar já bota só uns dois é vídeo curto é vídeo um minuto pega uns dois vídeos dele e passa só para você ver ele pegando os caras em contradição e aí você vê que os caras que não são entre aspas manipulados são no caso os petistas na hora que ele joga uma contradição em cima dos caras os caras se embanando um todo porque não pode falar porque se falar está se condenando um short dele no caso pega uns dois assim que apareça ele em evento de organizações de esquerda porque nessas organizações de esquerda estão pessoas que o fulano de tal diria que não são manipulados que são pessoas conscientes políticas essas pessoas são politicamente conscientizadas mas tu vê quando eles são pegando contra eles vocês não conseguem responder aqui né por exemplo no teu coração já o Lula muito há muito tempo a vida toda roubou a nação também meu amigo o que ele roubou vamos lá chegou aonde eu queria agora roubou bilhões da Petrobras se você tem provas eu não posso prender o cara eu não sou do judiciário você me apresenta as provas podemos falar de provas você não foi justo comigo quando me pediu pra participar disso daqui por que eu não fui justo eu falei que ia ser um debate democrático agora você me para aqui pra ficar condenando o Lula é isso é isso mesmo eu não esperava essa voz pra esse maluco não caralho a voz do cara mais queira que a minha pega só mais alguns mas tem um que infelizmente você não vai achar que ele tá que esse maluquinho aí pega um maluco de esquerda pra falar do Ramaz que aí ele fala assim pro maluco maluco do Ramaz o maluco do Ramaz não o petista lá na faixa de Gaza é uma prisão a céu aberto lá as pessoas tem expectativa de vida é de 17 anos aí na hora abre assim vamos ver a expectativa de vida em Gaza 70 anos e aí o que você acha disso aqui o cara mas por que o cara dá esse dado de 17 anos com expectativa de vida é porque eu tenho shorts escondidos porque eu não aguento por que ele dá esse dado porque é onde é o dado que a militância lá nos locais que ele frequenta na militância falam pra ele e aí ele repete sem verificar se o dado é correto tem dois aqui sobre o Ramaz bora ver o cara botou lá com a menina de biquíni você apoia o Ramaz pra ajudar na libertação da Palestina sim assina aqui por favor enquanto isso eu leio os termos e condições do Ramaz é importante você saber como é que é o trabalho do Ramaz cada judeu e não islâmico do mundo deve ser executado você concorda com isso? não pode executar os outros como assim? executar os judeus? você acha que a homossexualidade deve ser punida com prisão ou morte? não o Ramaz defende isso vai ser um absurdo isso você concorda com a aplicação da leixaria que proíbe mulheres de moscarem os joelhos cabelos praticarem esportes em público e de não viajarem sem a permissão de um homem? com certeza não você concorda com um grupo terrorista que decapita bebês e violenta mulheres pra poder substituir a única democracia existente no Oriente Médio? não esse grupo terrorista é o Ramaz é o cara que valeu que o apoio? a vontade de rir é grana uma rada de chorar é mais é um cara é um grupo então não você vai assinar? pode não ah não então não como assim? é o fim do mundo é doido então se eu assinar isso aqui eu sou a favor do cara é um cara meio nervoso você apoia o Ramaz pra ajudar a libertar a palestina? com certeza claro apoio sim pode assinar aqui rapidinho? enquanto isso eu leio os termos e condições do Ramaz concorda que a homossexualidade deve ser punida com prisão ou morte? não cada judeu e não islâmico do mundo deve ser executado? não você é a favor da aplicação da leixaria que proíbe mulheres de mostrarem joelhos, cabelos praticarem esportes em público? com certeza eu tô passada concorda que o Irã deve utilizar os palestinos como marionetes pra espalhar a jihad radical e destruir o acidente? é uma preocupação que a gente tem que ter pelo próximo, querendo ou não eu não ouvi o que eu ouvi o Ramaz defende isso? não quer assinar a parte de dar em apoio ao Ramaz? é, não então não posso olha, então não quer mais assinar isso você é a favor da leixaria? não, não, não sou a favor não é não, né? eu entendi errado, não sou então você vai assinar? não, peraí utilizar os palestinos e espalhar a jihad radical é uma preocupação que tem que ter pelo próximo acho que sim não você acha que é correto o Ramaz decapitar bebês, mulher? com certeza não não assina isso aí não ah não, é pra assinar é pra apoiar o Ramaz isso aí ah, entendi desculpa o que você acha do Ramaz definir esse tipo de atrocidade? tá faltando amor decapitar bebês? tem que ver se se o estatuto do Ramaz diz isso então tira isso, tá? então não tem isso e o resto? também não concordo então você tá igual o Rayane não, eu não concordo não, e tem outro que o Kid escolheu assim acabou pegando os mais brandos mas tem tem uns malucos ali que são pé em contratação que os malucos ficam é perde até o o norte se deixar até quer agredir o maluco é aí eu tô te perguntando esses caras aí são conscientizados politicamente? esse é o pessoal que tem a consciência política? cara tem tem mas eles ninguém sabe o estatuto de tudo de tudo pega mais um rapaz caralho se eu meter um vídeo 12 horas atrás a respeito dos precatórios caralho quero ver só que a gente vai ver no sábado deixar pro sábado essa porra pega mais um reels aí o kit só mais um eu vou ter que me retirar vou me retirar vou me retirar toma aí fulano a última aqui pra gente sair caralho o frota tá viciado nos vídeos do MBL deixa eu ver um vídeo botar pelo menos o início do vídeo que aparece aqui é porque o que eu quero tô só explorando o fulano que eu quero que ele me diga se isso é consciência política ou não entendeu? porque esse negócio da gente pontar nos outros que não são conscientes políticos e os que estão do nosso lado são eu vou botar o início desse aqui lá na universidade que a gente vai bater um papo e a gente vai saber o que é imperialismo o que que é colonialismo então você é contra imperialismo e você acha por exemplo que o governo Lula tem que ser elogiado pelo Ramaz eu sou PT partido dos trabalhadores o que que você achou do elogio do Ramaz a fala do Lula ah eu achei muito bom sabe por quê? no mundo então você gosta do Ramaz não eu não gosto do Ramaz mas eu não é um movimento sério né eu não é que eu goste por exemplo quem abraçou quem abraçou nazista foi o Bolsonaro ai filha da puta por isso que a gente não se coloca a favor mas quem quer exterminar judeu é o que? nazista então o Ramaz colocou no estatuto dele que ele quer exterminar judeu e aí? não é judeu ele quer defender o estado palestino é outra coisa vamos ler o estatuto do Ramaz vamos dizer o seguinte se eu fosse por isso eu sou católico eu seria contra o judeu porque os judeus mataram o meu Jesus o meu Deus né e não é assim que funciona não vamos ser imbecis e propagar teorias que não existem né ué mas eu tô falando coisa que existe aqui pra você eu tô falando coisa que existe não eu tenho conhecimento e posso discutir com você você não leu isso? eu não aceito isso agora também então que o Ramaz liberte os reféns pra acabar essa guerra certo? que libere eu não tô querendo não tô colocando em frente que o Ramaz está certo ou errado o que eu tô colocando aqui pra você e o que o meu presidente falou é exatamente isso o genocídio está acontecendo mas ele não repudiou o Ramaz né mas o Ramaz dá uma pausa aí Kit dá uma pausa rapidinho meu presidente entendeu a mulher ela gosta assim que um político bote uma canga nela entendeu meu presidente entendeu aí eu pergunto pro fulano isso aí é ter consciência política se é uma pessoa consciente política ficar se rastejando meu presidente meu lambendo o chão de onde um político pisa cara nem todo mundo nem o Lula deve ter informação sobre o estatuto do Ramaz essas coisas aí que que tá tentando refutar a mulher então acho que a pessoa que que não é só só não trabalha só com política vai saber de tudo isso é isso que eu tô falando muita gente não tem imagina o a grande a grande massa não falei disso agora não falei disso agora não tô falando disso ela tem consciência política só que ela não não sabe do eu não nem percebi atenção nesse vídeo direito cara mas ela no sábado a gente discute isso cara você entendeu de o que chegar né não eu tô entendendo você tá falando é porque talvez a consciência política é seletiva é só quando é o nosso que a gente é consciente politicamente acho né o cara o que eu entendi daquele vídeo sobre o fulano de tal né se ele que tava falando ah não do voto pra presidente de cada um porque o que eu tava falando era outra parada entendeu era a pessoa saber tipo o que que é como que funciona pelo menos a política no Brasil tá ligado eu não entendo porra é mas parece que o falando de tal pelo que ele tá defendendo aí você tá indagando ele parece que realmente é essa parada aí né o cara que tá do outro lado não tem consciência política é eu acho o seguinte é que se os brasileiros nós brasileiros se nós temos falta de consciência política ela é generalizada ela não é só do lado de lá só do lado da direita mas também a gente tem que admitir que tem na esquerda aí eu concordo e eu também acho que o congresso nacional ruim que você tava falando que a conversa começou aí você falando que o nosso congresso é muito ruim mas eu acho que esse nosso congresso ruim infelizmente boa parte dele reflete a visão de nós brasileiros sabe eu não acho que tem esse 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 abismo todo pelo menos em parte do congresso quando você conversa com as pessoas na rua eu lembro uma vez fui na casa da minha tia aí tava é onde minha tia mora eu sou conhecido ali com esses vizinhos todos e tal aí a minha tia pediu pra eu comprar pra ela pão sonho que tava passando aqueles padeiros não sei se tem aí na Bahia aqueles padeiros de bicicleta que botam um cestão na frente da bicicleta talvez nessa época que tivesse hoje em dia tem esse cara vendendo salgado aqui no Rio tem padeiro mesmo padeiro o cara pega aquelas bicicleta barra forte bota um cestão na frente com uma quantidade enorme de pães e fica vendendo na rua e vai andando e vai tocando a buzina aí a minha tia escutou a buzina e falou pô compra lá uns pães uns pães pra gente tomar um café aí eu desci pra chamar o padeiro padeiro humilde o cara mora na favela o cara mora ali na ele mora na favela do Engenho da Rainha que é do lado do Morro do Juramento Morro do Juramento é uma favela que era muito conhecida no Rio porque era a favela do Escadinha do lado do Juramento tem a favela do Engenho da Rainha e o cara mora lá aí tô lá comprando o pão com ele aí ele perguntou de eleição de votar e não sei em quem e tal aí eu não quis dar uma opinião direta aí eu falei não cara a gente tem que votar em pessoas em políticos em lideranças políticas que tem propostas que é ofereçam combate ao desemprego diminuições de violência que sejam políticos que tenham uma preocupação social genuína e que tragam propostas pra isso aí ele ah tal aí fez uma carinha assim meio de deboche aí paguei a ele ele me deu o pão subi isso foi tipo três da tarde quando eu tava indo embora eu tava descendo assim pra é me preparar pra ir embora aí um vizinho que me conhece que foi o cara que ele parou depois que me atendeu ele me atendeu ele andou tipo 30 metros e foi atender o cara foi comprar pão com ele aí ele me chamou o russo eu falei o que que foi cara tu não sabe o que aconteceu quando você saiu daqui é me chamou de russo aí o russo e o raio vai se apaixonar agora tu não sabe o que aconteceu o padeiro ali o padeirinho e tal tu comprou pão com ele sonho não sei o que e tal ele me atendeu depois que você é é comprou eu falei o que que tem não tu não sabe eu fui falar com ele aí ele falou pra mim que você é um petista entendeu e que com ele não tem essa conversa feda não que o voto dele é em bolsonaro cara eu sabia que tu ia concluir eu sabia que tu ia concluir essa história falando isso pois é mas é assim entendeu aí tu acha que esse cara vota em quem pra deputado entendeu mas eu não tô falando que o nosso congresso não reflete o que é a sociedade a nossa sociedade pelo contrário o Flávio Bolsonaro o Flávio Bolsonaro cara tem que sair cara tem que sair ele se elegeu pro senado teve voto pra caralho aqui no rio mano porrada de rio e eu conheço muita gente que votou nele gente de classe média alta e gente pobre votou no Flávio Bolsonaro pro senado tô falando do senado porque você tá falando do parlamento entendeu pobre mesmo esse padeiro aí nunca vi o o frota contar essa história aqui não o Edgar enfim cara é isso aí né acho que a gente vai ter que encerrar aqui frota frota soviético é cara é russo caraca teu apelido é russo cara sim me chamo de russo mas tu é o que tá loiro mesmo assim de natural era né agora o cabelo ficou branco mas o branco tinha um cabelo claro o pessoal me chama de russo não é que eu conheci um cara que também tinha esse apelido achava que no Rio chamavam de alemão é alemão não mas geralmente aqui chama de alemão quem é estrangeiro quando você aqui iam lhe chamar de galego quando você aí no caso aí o que chamam de galego na Bahia aqui no Rio chama de russo 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 cara por isso que o Rayan é assim né que ele fala que o ele fala que o o ched né não tem que ser loiro tem que ser branco do olho azul aí quando o cara é loiro branco do olho azul é chamado de russo no Rio aí por isso que ele é assim com os russos né por isso que ele é comunista que no final de contas ele quer o ched enfim boa noite aí valeu valeu nunca vi esse nick primeiro que eu tô vendo esse nick aí que tá comentando valeu bom dia boa noite valeu caixa da padaria onde você compra o teu pão conversa sei lá com algum garçom que você conheça conversa com o carteiro que leva a correspondência aí conversa com o carteiro até acho mais difícil porque o carteiro são sindicalizados conversa com o motorista do ônibus conversa com o pessoal que trabalha em Uber você vai ver que o pensamento das pessoas refletem é muito do que a gente vê no congresso a gente achar que o que as pessoas votam no congresso é porque são manipulados eu não concordo muito com essa visão que vem dessa esquerda não cara ah eu não sei eu não sei porque quando meu problema com o político em geral tipo Lula Bolsonaro essa filha da puta é que eles não falam nada sabe tipo eles são muito genéricos no que dizem sabe e aí quando eu vou falar com alguém sobre política e a pessoa vota nenhum desses caras geralmente eu indago nessa vibe aí tá ligado eu falo tipo assim mas tipo pergunta assim ah não qual a proposta sabe de um proposta um plano qualquer coisa e as pessoas geralmente tem tipo não coisas gerais assim não porque ele é contra o aborto não porque ele vai vai aumentar o Bolsa Família entendeu um negócio assim tipo assim às vezes tirar do cu entendeu às vezes um bagulho genérico então tipo eu acho que eu acho que que de certa forma é aquilo que eu falei antes é meio que geralmente são motivações muito superficiais para os caras escolherem o voto deles entende é mas é superficial mas quando tá na época da eleição né a gente acha superficial depois que passa mas quando tá rolando eleição tá no período eleitoral eu assim é o contrário do que as pessoas as pessoas ficam enfronhadas com o negócio de política pode ver que esses canais do youtube aí de que são dedicados a tanto assim o 247 que apoia o IPT ou esses canais esgoto que faz campanha pro Bolsonaro esses canais tem uma puta da audiência essa audiência vem da onde se não são as pessoas que assistem sim mas assim mas é eu não sei exatamente se essa audiência ela tá entendendo o que as pessoas tão falando entendeu até porque quando chegando o debate por exemplo teve o debate do Lula e o Bolsonaro entende é um negócio umas mongolistas não que fizeram que você me via me elogiando lá no congresso não sei o que porra que bosta cara que merda é uma discussão besta sabe ah não Lula você quer voltar a cena do crime Lula sabe porra que porcaria cara não teve nada de conversa nenhuma sobre pauta de porra nenhuma é não não você é bandido quer voltar e ah cara você tava dando cloroquina pra Ema não quis comprar as vacinas é patético cara é muito patético porque o Brasil é uma merda então mas esse é no Brasil ou o que o Salt Park também mostrou também não acontece lá nos Estados Unidos cara eu realmente não sei como é que é nos Estados Unidos não cara mas nos Estados Unidos parece uma bosta também só tem duas opções lá lá parece que essa eleição Lula e Bolsonaro é todo ano todo ano de eleição ah não cara eu discordo quem dera a gente tivesse tido um Obama aqui no Brasil entendeu Obama pra mim foi um puta de um estadista não tudo bem você gosta de Obama mas o que eu quero dizer é o seguinte lá a eleição é sempre polarizada entendeu sempre mas eu acho que é só em nível nacional nos Estados tem outros partidos que funcionam entendeu dentro do Estado é realmente lá os Estados até que importam bastante quando você pega quando você vê a relação eleitoral das eleições locais você vê que tem partido pra cacete lá entendeu não são só os dois é porque os dois são os únicos que conseguem fazer consciente eleitoral nacional entendeu mas quando você vai para os outros cargos locais tipo deputado estadual senador estadual prefeito governador tem outros partidos que funcionam no Estado entendeu de toda forma não entendi é é que eu tava comendo a banana de toda forma eu acho que é em geral as pessoas não tem consciência política mesmo entendeu mas eu entendo só que ele ficar o ao ao fulano de tal que realmente pareceu que ele tava focando mais no lado da direita até a motivação que ele deu pro impeachment ser golpe ah não é porque foi um plano pra botar a direita no poder tipo que bosta e foi um plano que contou com a ajuda da esquerda porque botaram o Temer como vice e tem outra coisa só pra encerrar o negócio das eleições americanas a gente também tem que lembrar o seguinte que tanto o partido republicano quanto o partido democrata na verdade eles não são um partido só eles são assim um partido mas com várias correntes que funcionam como partidos dentro desses partidos entendeu quando você vai na wiki inglês do partido democrata você vê lá que tem várias correntes dentro do partido democrata dependendo do político que você vai ler a ficha que pertence ao partido entendeu então o partido republicano americano e o democrata tem vários partidos tem 5, 6, 7 partidos dentro deles entendeu que funcionam como um partido só mas quando você joga a lupa pra ver tem vários partidos dentro então esse bipartidário americano ele não é tão rígido como a gente acha que é entendeu plano dos Estados Unidos para criar a lava jato e depois para o impeachment da Dilma esses são os esses esses são os lúcidos tá bom aí ó tá vendo ele tá criticando o fulano entendeu porque quando você começa a chamar o cara que vota ao contrário do que você quer de alienado entendeu é o troço começa a ficar estranho é mas é isso aí né acho que por hoje já deu sábado vai ter outra live eu acho a não ser que eu esteja muito cansado provavelmente vai ter eu acho sei lá até mais galera é isso aí quer falar alguma coisa frota não só abração até a próxima valeu tchau